O Homem de Giz Um livro de C.J. Tudor Narrado por Eduardo Fraga Prólogo A cabeça da garota estava apoiada em uma pequena pilha de folhas de tom marrom alaranjado. Os olhos amendoados estavam fixos na copa de figueiras, faias e carvalhos, mas não enxergavam os raios de luz que tentavam atravessar os galhos salpicando o chão do bosque de dourado. Não piscavam, enquanto reluzentes besouros corriam sobre as pupilas. Eles não viam mais nada, exceto a escuridão. Perto dali, a mão pálida se projetava da pequena mortalha de folhas, como que pedindo ajuda ou se certificando de não estar sozinha. Mas nada estava ao seu alcance. O restante do corpo estava longe, escondido em outros pontos isolados do bosque. Um galho estalou ali perto, alto como um fogo de artifício em meio ao silêncio, e uma revoada de pássaros emergiu da vegetação rasteira. Alguém estava se aproximando. Ajoelharam-se junto à garota que nada via. Delicadamente, acariciaram seu cabelo e o rosto gelado com os dedos trêmulos de ansiedade. Então, pegaram sua cabeça, tiraram algumas folhas agarradas às bordas irregulares do pescoço e a guardaram com cuidado em uma mochila, aninhada entre alguns pedaços quebrados de giz. Após um instante de reflexão, cerraram os olhos da garota. Depois, fecharam o zíper da mochila, levantaram e a levaram. Algumas horas depois, a polícia e os peritos criminais chegaram. Eles numeraram, fotografaram, examinaram e finalmente levaram o corpo da garota para o necrotério, onde permaneceu por várias semanas, como que à espera de ser completado. Isso nunca foi feito. Houve extensas buscas, perguntas e apelos, mas, apesar de todos os esforços por parte dos detetives e dos homens da cidade, a cabeça nunca foi encontrada. E a garota do bosque nunca voltou a ficar completa. 2016. Comecemos pelo começo. O problema é que nenhum de nós chegou a um acordo sobre quando, de fato, tudo começou. Foi quando o Gav Gordo ganhou o balde de giz de aniversário? Quando começamos a desenhar figuras de giz ou quando elas começaram a aparecer do nada? Foi aquele acidente terrível? Ou quando encontraram o primeiro cadáver? Há vários inícios. Acho que qualquer um deles poderia ser chamado de começo, mas, na verdade, acredito que tudo começou no dia da feira. Esse é o dia de que mais me lembro. Por causa da garota do Twister, obviamente, mas também porque foi o dia em que tudo deixou de ser normal. Se o nosso mundo fosse um globo de neve, esse foi o dia em que algum deus o pegou, sacudiu com força e colocou de volta no lugar. Mesmo depois de a espuma e os flocos terem assentado, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. Não exatamente. Podiam parecer iguais para quem olhasse através do vidro, mas, por dentro, tudo estava diferente. Esse também foi o dia em que conheci o Sr. Halloran, então acho que ele é um começo tão bom quanto qualquer outro. 1986 Hoje vai cair um temporal, Ed. Meu pai gostava de fazer a previsão do tempo com uma voz grave e impostada, como as pessoas na TV. Ele sempre falava com uma certeza absoluta, apesar de, em geral, errar as previsões. Olhei para o perfeito céu azul pela janela, um azul tão brilhante que era preciso estreitar um pouco os olhos para vê-lo. Não parece que vai cair um temporal, pai. Questionei com a boca cheia de sanduíche de queijo. Minha mãe retrucou, entrando na cozinha súbita e silenciosamente, como uma espécie de ninja. A BBC disse que vai fazer sol e calor durante todo o fim de semana. E não fale com a boca cheia, Ed. Meu pai murmurou. Hummm... Ele sempre fazia isso quando discordava da mamãe, embora não ousasse dizer que ela estava errada. Ninguém ousava discordar da mamãe. Ela era, na verdade ainda é, um tanto assustadora. Era alta, com o cabelo curto e escuro, e tinha olhos castanhos que podiam demonstrar alegria ou ficar quase negros quando estava furiosa. É mais ou menos como no caso do incrível Hulk. Ninguém queria enfurecê-la. Minha mãe era médica, mas não uma normal que dava pontos na perna das pessoas e lhes aplicava injeções para isso ou aquilo. Meu pai me disse certa vez que ela ajudava mulheres com problemas. Ele não especificou que tipo de problemas, mas eu supunha que deveriam ser muito graves para requererem ajuda médica. Meu pai também trabalhava, mas em casa. Era redator de jornais e revistas. Não em tempo integral. Às vezes ele reclamava que ninguém lhe dava trabalho ou soltava com uma risada amarga Não é meu público esse mês, Ed. Quando criança, eu achava que ele não tinha um emprego de verdade. Não para um pai. Um pai deveria usar terno e gravata, sair para trabalhar pela manhã e voltar na hora do chá no fim da tarde. Meu pai trabalhava no quarto de hóspedes, onde ficava diante do computador vestindo calça de pijama e camiseta, às vezes sem sequer pentear o cabelo. Ele também não se parecia muito com os outros pais. Tinha barba grande, espessa e cabelo comprido, que prendia em um rabo de cavalo. Usava bermudas jeans furadas, mesmo no inverno, e camisetas puídas com nomes de bandas antigas como Led Zeppelin e The Who. Às vezes também calçava sandálias. Gav Gordo disse que meu pai era um hippie maldito. E provavelmente estava certo. Mas, naquela época, considerei aquilo um insulto. Então o empurrei, ele me derrubou e cambaleei de volta para casa com alguns hematomas novos e o nariz sangrando. Fizemos as pazes depois, é claro. Gav Gordo podia ser um pé no saco. Ele era um daqueles garotos gordos que sempre tem de falar mais alto e ser o mais desagradável para assim desencorajar os verdadeiros valentões. No entanto, também era um dos meus melhores amigos e a pessoa mais leal e generosa que eu conhecia. Solenemente, Gav Gordo disse uma certa vez, A gente cuida dos amigos, Ed Monstro. Os amigos são tudo. Ed Monstro era o meu apelido, porque meu sobrenome era Adams, como na família Adams. Sim, o garoto da família Adams se chamava Pugsley. E Ed Monstro é um personagem de Os Monstros. mas aquilo fazia sentido na época e assim como costumava acontecer, o apelido pegou. Ed Monstro, Gav Gordo, Mickey Metal, por causa do enorme aparelho nos dentes, Ropo, David Hopkins e Nicky. Essa era a nossa gangue. Nicky não tinha apelido porque era menina, embora se esforçasse ao máximo para fingir que não era. Ela xingava como um menino, subia em árvores como um menino e brigava quase tão bem quanto a maioria dos meninos. Contudo, ainda tinha a aparência de uma menina. Uma menina muito bonita, com cabelo longo e ruivo e a pele clara polvilhada de pequenas sardas marrons. Nunca eu reparasse ou coisa do tipo. Havíamos combinado de nos encontrar naquele sábado. Fazíamos isso quase todos os sábados, na casa uns dos outros, no parquinho ou às vezes até no bosque. Porém, aquele sábado era especial por causa da feira, que era realizada todos os anos no parque, junto ao rio. Aquele foi o primeiro ano que tivemos autorização para irmos sozinhos, sem a supervisão de um adulto. Esperamos ansiosos durante semanas, desde o dia em que espalharam os cartazes pela cidade. Haveria carrinhos bate-bate, um meteorito, um navio pirata e um orbital. Parecia o máximo. Mastiguei o sanduíche de queijo o mais depressa possível e disse, Então, combinei de me encontrar com os outros na entrada do parque às duas horas. Minha mãe orientou, Bem, vá pelas ruas principais, não pegue atalhos ou fale com desconhecidos. Não vou falar. Levantei da cadeira e fui até a porta. E vá de pochete. Ah, amanhã! Você vai andar nos brinquedos, sua carteira pode cair do bolso. Pochete, sem discussão. Abri a boca, mas fechei de novo. Senti o rosto queimar. Eu odiava aquela pochete idiota. Turistas gordos usavam pochete. Com ela, os outros não iam me achar descolado, especialmente a Niki. No entanto, quando minha mãe falava assim, realmente não havia como discutir. Tá bom. Não estava nada bom. Mas vi o ponteiro do relógio da cozinha se aproximando das duas horas e eu precisava sair. Subi correndo a escada, peguei a pochete idiota e guardei o dinheiro nela. Umas cinco libras no total. Uma fortuna. Então desci correndo. Até logo. Divirta-se. Eu não tinha dúvida de que me divertiria. O sol estava radiante. Eu estava com a minha camiseta favorita e o tênis com verse. Ao longe, já dava para ouvir o tantã da batida da música da feira e sentir o cheiro de hambúrguer e de algodão doce. O dia seria perfeito. Quando cheguei, Gavigordo, Ropo e Mickey Metal já estavam esperando nos portões. Ouvi Gavigordo gritando para mim. Ei, Edmonstro! Bela pochete! Fiquei vermelho de vergonha e mostrei-lhe o dedo médio. Ropo e Mickey Metal riram da piada. Ropo, que sempre foi o mais gentil, o conciliador, provocou Gavigordo. Pelo menos não é tão gay quanto esse seu short, seu cuzão. Gavigordo sorriu, segurou o short pela bainha e fez uma dancinha, erguendo as pernas gorduchas bem alto como uma bailarina. Com Gavigordo, era assim. Não dava para insultá-lo de verdade porque ele simplesmente não se importava. Ou, ao menos, fazia todos pensarem que não. Apesar da intervenção de Ropo, eu ainda achava a pochete idiota. Falei, mas eu não vou usar esse negócio. Soltei a pochete, enfiei a carteira no bolso do short e olhei ao redor. Uma densa cerca-viva circundava o parque. Enfiei a pochete nela de modo que não fosse vista por um passante, mas não tão profundamente para que pudesse recuperá-la mais tarde. Ropo questionou, tem certeza de que vai deixar isso aí? Pois é, e se sua mamãe descobrir? Provocou Mickey Metal naquele tom de voz antipático e cantarolado que lhe era peculiar. Embora fizesse parte de nossa gangue e fosse o melhor amigo de Geve Gordo, nunca gostei muito de Mickey Metal. Seu temperamento era tão frio e tão feio quanto o aparelho que usava nos dentes. Mas, considerando-se o irmão que tinha, talvez isso não fosse tão surpreendente. Dando de ombros, mentir. Não me importo. Geve Gordo questionou o impaciente. E quem se importa? Dá para esquecer a maldita pochete e entrar no parque? Quero ser o primeiro do orbital. Mickey Metal e Ropo começaram a andar. Em geral, fazíamos o que Geve Gordo mandava. Provavelmente porque ele era o maior e falava mais alto. Mas, Mickey ainda não chegou, contestei. Mickey Metal disse, E daí? Ela sempre se atrasa. Vamos entrar. Ela encontra a gente lá. Mickey tinha razão. Mickey sempre se atrasava. Mas esse não era o problema. Tínhamos que ficar todos juntos. Não era seguro andar sozinho pela feira, principalmente no caso de uma garota. Vamos esperar mais cinco minutos, disse. Geve Gordo gritou, fazendo a sua melhor e mesmo assim muito ruim, imitação do temperamental tenista John McEnroe. Você não pode estar falando sério! Geve Gordo fazia um monte de imitações, sobretudo de americanos. Todas eram tão ruins que nos faziam morrer de rir. Mickey Metal não riu tanto quanto eu e Ropo. Não gostava quando a gangue se voltava contra ele. Mas isso não teve importância, porque, quando paramos de rir, uma voz familiar perguntou. O que é tão engraçado? Todos viramos para olhar. Nick estava subindo a colina em nossa direção. Como sempre, sentiu uma estranha vibração no estômago ao vê-la. Como se, de repente, sentisse muita fome e ficasse um pouco fraco. Naquele dia, ela estava com o cabelo ruivo solto, caindo em um emaranhado pelas costas, quase roçando a borda do short jeans desbotado. Usava uma blusa amarela sem manga com florezinhas azuis no colarinho. Entrevia um brilho prateado em seu pescoço. Uma pequena cruz em uma corrente. Carregava uma grande e pesada bolsa de juta nos ombros. Você está atrasada, repreendeu Mickey Metal. A gente estava esperando. Como se a ideia tivesse sido dele. O que tem aí nessa bolsa? Quis saber, Ropo. Meu pai quer que eu distribua essa porcaria na feira. Ela tirou um folheto da bolsa e o mostrou para nós. Venha à igreja de Santomé louvar ao Senhor. Essa é a melhor de todas as atrações. O pai de Mickey era o vigário da igreja local. Eu nunca tinha ido à igreja. Meus pais não faziam esse tipo de coisa. Mas eu o via pela cidade. Ele usava óculos pequenos e redondos, era careca e tinha o couro cabeludo coberto de sardas, igual ao nariz de Mickey. Ele sempre sorria e me cumprimentava. Mas eu o achava um pouco assustador. Ora, isso é uma pilha de merda fedorenta, meu caro, disse Gavigordo. Fedorenta e pilha de merda eram algumas das expressões favoritas de Gavigordo. E por algum motivo costumavam vir seguidas de meu caro, que era dito com um sotaque refinado. Você não vai fazer isso, vai? Perguntei de repente, imaginando o desperdício de passar o dia inteiro atrás de Mickey enquanto ela entregava aqueles folhetos. Ela olhou para mim de um jeito que lembrou um pouco a minha mãe. Claro que não, seu bobo, respondeu. Vamos só pegar alguns, espalhar por aí como se as pessoas tivessem jogado fora e depois jogar o resto na lixeira. Todos sorrimos. Não há nada melhor do que fazer algo que não devia e ainda enganar um adulto no processo. Espalhamos os folhetos, jogamos a bolsa fora e fomos ao que interessava, o orbital, que realmente era o máximo. Os carrinhos bate-bate, onde Gavigordo trombou tanto no meu carro que sentia a coluna estalar. Os foguetinhos, muito emocionantes no ano anterior, porém agora um tanto chatos. O tobogã, o meteorito e o navio pirata. Comemos cachorro-quente e Gavigordo e Nick tentaram fisgar patos e assim aprenderam da maneira mais difícil que um prêmio garantido a cada tentativa não significa necessariamente um prêmio que você queira ganhar. Depois saíram dali rindo e jogando os bichos de pelúcia baratos um no outro. A essa altura, a tarde já ia avançada. A emoção e a adrenalina começavam a diminuir, somadas à crescente percepção de que eu provavelmente só tinha dinheiro para mais duas ou três atrações. Levei a mão ao bolso em busca da carteira. Meu coração foi parar na boca. Não estava mais ali. Merda! O que foi? Perguntou Ropo. Minha carteira, perdi. Tem certeza? É claro que eu tenho. Enfiei a mão no outro bolso apenas para ter certeza. Ambos vazios. Droga. Nick perguntou. Bem, onde você a pegou por último? Tentei raciocinar. eu sabia que estava com ela depois de ter ido no último brinquedo, porque eu verifiquei. Aí, compramos cachorro-quente. Não fui no fís de um pato, então... A barraca de cachorro-quente. A barraca de cachorro-quente ficava na outra extremidade da feira, na direção oposta ao orbital e ao meteorito. Merda! Repeti. Vamos lá procurar, sugeriu Ropo. Mas para quê? A essa altura alguém já pegou, argumentou Mickey e Metal. Gav Gordo ofereceu. Eu posso lhe emprestar algum dinheiro, mas não tenho muito. Eu sabia que ele estava mentindo. Gav Gordo sempre tinha mais dinheiro do que o restante de nós. Assim como sempre teve os melhores brinquedos e a bicicleta mais nova e mais bonita. O pai dele era dono de um dos pubs locais, o De Bull, e a mãe era revendedora da Avon. Gav Gordo era generoso, mas eu também sabia que ele queria muito ir mais vezes nos brinquedos. Fiz que não com a cabeça. Obrigado, não precisa. Precisava sim. Dava para sentir as lágrimas ardendo atrás de meus olhos. Não era apenas por causa do dinheiro perdido. Eu estava me sentindo idiota e tinha arruinado o dia. Sabia que minha mãe ficaria irritada e diria eu avisei. Por isso falei. Vão vocês nos brinquedos? Vou voltar para dar uma olhada. Não faz sentido todos perderem tempo. Legal, disse em Mickey Metal. Vamos então. Todos se foram. O alívio deles era nítido. Não era o dinheiro deles que tinha sido perdido nem o dia deles arruinado. Atravessei a feira em direção à barraca de cachorro-quente. Ela ficava bem em frente ao Twister, que usei como ponto de referência. Não havia como não reparar naquela atração bem no meio da feira. A música estava muito alta, distorcida ao sair das caixas de som antigas. Luzes multicoloridas brilhavam e as pessoas gritavam enquanto as gôndolas de madeira rodavam cada vez mais rápido no Twister. Ao me aproximar, passei a olhar para baixo, avançando devagar, vasculhando o chão. Lixo, saquinhos de cachorro-quente e nada de carteira. Claro que não havia nem sinal dela. Mickey Metal estava certo. Alguém já tinha encontrado e levado meu dinheiro. Suspirei, olhei para cima e vi o homem pálido. Obviamente, esse não era o nome dele. descobri depois que se chamava Sr. Halloran e que seria nosso novo professor. Era difícil não notar o homem pálido. Para começar, ele era muito alto e magro. Usava calça jeans, camisa branca e chapéu de palha enorme. Parecia aquele antigo cantor dos anos 1970 de quem minha mãe gostava, David Bowie. O homem pálido estava perto da barraca de cachorro-quente, tomando raspadinha com o canudo e observando o twister. Bem, eu achei que ele estava. Acabei olhando na mesma direção e foi quando vi a garota. Eu ainda estava aborrecido pela perda da carteira, mas também era um menino de 12 anos com hormônios que mal tinham começado a entrar em abolição. Nem sempre passava as noites no quarto debaixo das cobertas lendo histórias em quadrinhos à luz de uma lanterna. A garota estava de pé com uma amiga loura que eu conhecia de vista da cidade. O pai dela era policial ou algo assim, mas minha mente logo a desprezou. É triste o fato de a beleza, a beleza genuína, eclipsar a tudo e a todos à sua volta. A amiga loura era bonita, mas a garota do twister, como eu sempre pensaria nela, mesmo depois de descobrir seu nome, era linda. Era alta, magra, com cabelo longo e escuro e pernas ainda mais longas, tão lisas e bronzeadas que reluziam o sol. Usava minissaia com babados e uma camiseta larga e cavada com a palavra relax, estampada sobre um top verde florescente. O cabelo estava preso atrás das orelhas e uma argola de ouro brilhava ao sol. Fico um pouco envergonhado de confessar que a princípio não reparei muito em seu rosto, mas não fiquei desapontado quando ela virou para falar com a amiga loura. Era linda de doer, com lábios carnudos e olhos oblíquos e amendoados. De repente, ela sumiu. Em um minuto, ela estava ali. Seu rosto estava ali. No seguinte, veio um barulho terrível de estourar os tímpanos, como se um animal enorme urrasse das entranhas da terra. Mais tarde, descobri que tinha sido o som do mancal do eixo do velho twister se partindo após muito uso e pouquíssima manutenção. Vi um brilho prateado e o rosto dela, ou metade dele, foi arrancado, deixando no lugar uma grande massa de cartilagem, ossos e sangue. Muito sangue. Frações de segundo depois, antes mesmo que eu pudesse abrir a boca para gritar, algo enorme, roxo e preto passou zunindo por ali. Houve um estrondo ensurdecedor. Uma das gôndolas do twister se soltara, esmagando a barraca de cachorro quente em meio a uma chuva de metal e estilhaços de madeira, seguido de mais berros e gritos enquanto as pessoas se atiravam para fora do caminho. Alguém trombou em mim e caí no chão. Outras pessoas caíram em cima de mim. Pisaram no meu pulso. Levei uma ajoelhada na cabeça. Fui atingido por uma bota nas costelas. Gritei e de algum modo consegui me encolher e rolar no chão. Gritei de novo. A garota do twister estava deitada ao meu lado. Graças a Deus, o rosto estava coberto pelo cabelo. Mas reconheci a camiseta e o top florescente, embora ambos estivessem encharcados de sangue. Mais sangue escorria pela sua perna. Um segundo pedaço de metal afiado atravessara o osso logo abaixo do joelho. A perna estava pendurada, presa apenas por tendões fibrosos. Comecei a me arrastar para longe dali. Ela, com certeza, estava morta. Eu não podia fazer nada. E foi nesse instante que ela estendeu a mão e agarrou meu braço. Ela virou o rosto ensanguentado e destruído para mim. Em algum lugar, em meio a todo aquele vermelho, um único olho castanho me encarava fixamente. o outro pendia frouxamente sobre a bochecha dilacerada. Socorro, murmurou. Me ajude. Eu queria correr, queria gritar, chorar e vomitar ao mesmo tempo. E poderia ter feito essas três coisas se outra mão, grande e forte, não tivesse segurado meu ombro e uma voz calma não tivesse dito. Está tudo bem. Sei que você está com medo, mais preciso que escute com muita atenção e faça exatamente o que eu disser. Eu me virei. O homem pálido estava olhando para mim. Somente então percebi que seu rosto sob o chapéu de abas largas era quase tão branco quanto sua camisa. Até os olhos eram de um cinza translúcido e enevoado. Ele parecia um fantasma ou um vampiro e em qualquer outra circunstância eu provavelmente teria tido medo dele. Mas naquele momento ele era um adulto e eu precisava de um adulto que me dissesse o que fazer. E ele perguntou qual o seu nome? É Edi. Certo Edi. Você está ferido? Fiz que não com a cabeça. Que bom. Mas essa jovem está. Então precisamos ajudá-la, certo? Assenti. Eu preciso que você faça o seguinte. Segure a perna dela aqui e aperte com força, bem firme. Ele pegou as minhas mãos e as colocou ao redor da perna da garota que estava quente e viscosa por causa do sangue. Entendeu? Assenti de novo. Eu sentia o gosto do medo amargo e metálico na língua. sentia o sangue jorrando por entre os dedos embora apertasse o mais forte que podia. Ao longe, muito mais longe de onde a origem dos sons de fato estava, eu ouvia música e gritos de alegria. A garota tinha parado de gritar, agora estava imóvel e quieta, exceto pelo som baixo e áspero da respiração, mas até ele estava diminuindo. Eddie, você concentrar, certo? Certo. Olhei para o homem pálido que tirou o cinto da calça jeans. Era um cinto comprido, muito comprido para sua cintura fina, com buracos extras feitos para apertá-lo. É curioso como reparamos em coisas estranhas nos momentos mais terríveis, como quando reparei que o sapato da garota do twister tinha saído, uma sandália de plástico, cor de rosa e purpurinada. Então pensei que ela provavelmente não precisaria mais dele com a perna quase cortada ao meio. Você ainda está me ouvindo, Eddie? Sim. Bom, estou quase terminando. Você está se saindo muito bem, Eddie. O homem pálido pegou o cinto e o enrolou na coxa da garota. E o apertou com força, muita força. Ele sentiu o fluxo de sangue diminuir. Ele me encarou e assentiu. Pode soltar agora, eu cuido disso. Soltei a perna da garota. Agora que a tensão passara, minhas mãos começaram a tremer e eu as enfiei sobre as axilas. Ela vai ficar bem? Não sei. Com sorte, talvez consigam salvar essa perna. E o rosto? Murmurei. Ele voltou a me encarar e algo naqueles olhos cinza claros me fez calar. Você estava olhando para o rosto dela antes, Ed? Abri a boca, mas não soube o que dizer, nem entendi porque a voz dele não soava mais tão amigável. Ele desviou o olhar e disse baixinho, ela vai sobreviver. Isso é o que importa. Nesse momento, ouviu-se um forte trovão e as gotas de chuva começaram a cair. Acho que foi a primeira vez que compreendi como as coisas podem mudar de uma hora para outra. Como tudo que temos por certo pode ser arrancado de nós. Talvez seja por isso que peguei aquilo. Para ficar com alguma coisa. Para manter aquilo em segurança. Ao menos foi o que disse para mim mesmo. No entanto, assim como um monte de coisas que dizemos para nós mesmos, provavelmente era apenas uma pilha fedorenta de merda. O jornal local nos chamou de heróis. Levaram a mim e ao senhor Halloran de volta ao parque para tirar uma foto nossa. Incrivelmente, os dois ocupantes da gôndola que se soltou do twister sofreram apenas fraturas, cortes e lesões. Outros passantes sofreram cortes mais sérios que precisaram de pontos e houve mais algumas fraturas e costelas quebradas na correria para sair do caminho. Até a garota do twister, cujo verdadeiro nome era Elisa, sobreviveu. Os médicos conseguiram reconectar a perna e, de algum modo, salvar o olho. Os jornais chamaram isso de milagre. No entanto, não falaram muito sobre como ficar o restante do rosto dela. Como ocorre com todos os dramas e tragédias, o interesse pelo caso foi diminuindo aos poucos. Gav Gordo parou de fazer piadas de mau gosto, principalmente sobre pernitas. E até Mickey Metal cansou de me chamar de garoto herói e de perguntar onde eu tinha deixado minha capa. Outras notícias e fofocas se sucederam. Houve um acidente de carro na rodovia A36 no qual morreu o primo de um colega da escola e então Marie Bishop do quinto ano engravidou. E como costumava acontecer, a vida seguiu seu rumo. não não me importei muito. Na verdade, estava um tanto farto daquela história. Eu não era o tipo de garoto que gostava de ser o centro das atenções. Além disso, quanto menos falava sobre o assunto, com menos frequência tinha de me lembrar do rosto dilacerado da garota do twister. Passei a ter cada vez menos pesadelos. As idas secretas ao cesto de roupa suja com lençóis sujos de xixi tornando-se menos frequentes. Minha mãe me perguntou algumas vezes se eu queria visitar a garota do twister no hospital. No entanto, eu sempre respondia que não. Não queria vê-la outra vez. Não queria olhar para o seu rosto dilacerado. Não queria que aqueles olhos castanhos me encarassem me acusando com a verdade. Eu sei que você ia fugir, Reddy. Se o Sr. Halloran não tivesse agarrado, você teria me deixado lá sozinha para morrer. Acho que o Sr. Halloran foi visitá-la. Fez isso diversas vezes. Acho que tinha tempo sobrando, afinal, ele só começaria a dar aulas em nossa escola em setembro. Ao que parece, tinha preferido se mudar para o chalé que havia alugado com alguns meses de antecedência, para poder primeiro se instalar na cidade. Foi uma boa ideia, na minha opinião. Deu a todos a chance de se acostumarem a vê-lo por perto, de esclarecerem todas as dúvidas antes de ele entrar em sala de aula. O que há de errado com a pele dele? Os adultos explicaram pacientemente que o Sr. Halloran tinha albinismo. Isso significava que faltava a ele uma coisa chamada pigmento, que faz com que a pele da maioria das pessoas assumam uma cor naturalmente rosada ou marrom. E os olhos? A mesma coisa, faltavam pigmentos. Então ele não é uma aberração, um monstro ou um fantasma? Não, ele não é. Apenas um homem normal com um problema de saúde. Eles estavam errados. O Sr. Halloran era várias coisas. Mas normal não era uma delas. 2016 A carta chega sem floreios, fanfarras ou mesmo um presságio. Desliza através da caixa de correio entre um envelope da instituição de caridade Macmillan e um panfleto de um novo delivery de pizza. E afinal, quem é que manda cartas nos dias de hoje? Até minha mãe, aos 78 anos, usa e-mail, Twitter e Facebook. Na verdade, ela entende muito mais de tecnologia do que eu. Sou meio avesso a tais avanços. Isso é motivo de constante diversão para os meus alunos, cujas conversas sobre Snapchat, favoritos, tags e Instagram poderiam muito bem se tratar de uma língua estrangeira. Pensei que eu lecionasse letras, costumo lhes dizer com tristeza. Não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Não reconheço a caligrafia no envelope, mas hoje eu mal reconheço a minha própria. Agora é tudo na base dos teclados e das telas sensíveis ao toque. Abro o envelope e analiso o conteúdo sentado à mesa da cozinha tomando uma xícara de café. Não, não é bem isso. Sento minha mesa olhando para o conteúdo enquanto uma xícara de café esfria ao meu lado. O que é isso? Levo um susto e olho em volta. Chloé entra na cozinha, sonolenta, com a cara amassada de sono e bocejando. O cabelo preto tingido está solto, a franja curta armada. Está com uma camiseta antiga do The Cure e os resquícios da maquiagem da noite anterior. Isso é o que chamamos de carta. Respondo, dobrando-a com cuidado. Antigamente, as pessoas costumavam usá-las como meio de comunicação. Ela me lança um olhar fulminante e mostra o dedo médio. Eu sei disso, mas tudo o que ouço é blá, blá, blá. Esse é o problema dos jovens de hoje. Eles simplesmente não ouvem. Eddie, você mal tem idade para ser meu pai, então por que fala como se fosse meu avô? Ela está certa. A diferença de idade entre nós não é muito grande, embora frequentemente pareça ser de algumas décadas. Chloe é jovial, descolada e poderia passar por uma adolescente. Esse não é o meu caso. Eu poderia passar facilmente por um aposentado. Com muita delicadeza, seria possível definir minha aparência como abatida e cansada. Embora eu ache que o que me abate não é o cansaço, e sim preocupações e remorsos. Meu cabelo ainda é vasto e em sua maior parte escuro, porém minhas rugas do riso perderam o senso de humor já faz um tempo. Como a maioria das pessoas altas, sou curvado e minhas roupas favoritas são o que Chloe chama de chique de brechó. Ternos, coletes e sapatos combinando. Tenho algumas calças jeans, mas não as uso para trabalhar, a menos que eu esteja enfiado no meu escritório. Em geral, estou trabalhando, até dando aulas extras nas férias. Eu poderia dizer que faço isso porque adoro lecionar, mas ninguém gosta tanto assim do próprio trabalho. Faço isso porque preciso do dinheiro. Essa também é a razão pela qual Chloe mora aqui. Ela é minha inquilina e, como gosto de pensar, minha amiga. Claramente formamos uma dupla estranha. Chloe não é o tipo de inquilina que costumo aceitar. Mas eu tinha acabado de ser descartado por outro candidato a inquilino e a filha de um conhecido conhecia essa garota que precisava de um quarto com urgência. Parece estar dando certo e o dinheiro do aluguel ajuda, assim como a companhia. Pode parecer estranho que eu precise de uma inquilina. Meu salário é relativamente bom. A casa onde moro me foi dada por minha mãe e tenho certeza de que a maioria das pessoas presume que isso significa uma vida confortável e livre de financiamentos imobiliários. A triste realidade é que o imóvel foi comprado quando as taxas de juros estavam na casa dos dois dígitos. Foi refinanciado uma vez para pagar reformas e, de novo, para custear as despesas hospitalares do meu pai quando sua senilidade se tornou grave demais para ser tratada em casa. Minha mãe e eu moramos juntos aqui até cinco anos atrás, quando ela conheceu Gary, um ex-banqueiro jovial que decidiu jogar tudo para o alto em prol de um estilo de vida autossuficiente em uma casa de campo ecológica construída por ele em Wiltshire. Não tenho nada contra Gary. Também não tenho nada a favor. Mas ele parece fazer minha mãe feliz. O que, como gostamos de mentir, é o que importa. Acho que, mesmo tendo 42 anos, parte de mim não quer que minha mãe seja feliz com outro homem que não o meu pai. Isso é infantil, imaturo e egoísta. E por mim, tudo bem. Além do mais, aos 78 anos, minha mãe não está nem aí. Não foram essas as palavras exatas que ela usou quando me disse que tinha decidido ir morar com Gary, mas entendi as entrelinhas. Preciso sair desse lugar, Eddie. São muitas lembranças. Quer vender a casa? Não. Eu quero que você fique com a casa, Eddie. Com um pouco de amor, poderia se tornar uma casa maravilhosa para uma família. Mãe, eu nem tenho uma namorada que dirá uma família. Nunca é tarde demais. Fiquei calado. Se você não quiser a casa, venda. Não. Eu só... Eu só quero que você seja feliz. Chloe pergunta enquanto ia até a cafeteira servindo-se de uma caneca. Então, de quem é a carta? Guarda a carta no bolso do roupão. Ninguém importante. Uh, mistério. Na verdade, não. Apenas um velho conhecido. Ela ergue a sobrancelha. Outro? Uau! Estão todos aparecendo. Não sabia que você era tão popular. Franzo o senho. E lembro que contei para ela sobre o convidado do jantar de hoje à noite. Não fique tão surpresa. Mas estou. Para alguém tão pouco sociável, o fato de você ter amigos é espantoso. Tenho amigos aqui em Underbury. Você os conhece. Gav e Ropo. Esses não contam. Por que não? Por que não são amigos de verdade? São só pessoas que você conhece da vida inteira. Não é essa a definição de amigo? Não. Essa é a definição de provinciano. Pessoas que você se sente obrigado a ter por perto, por mais hábito e história do que por qualquer desejo genuíno de sua companhia. Ela até tem razão. Mais ou menos. Enfim, é melhor eu ir me trocar, tenho que ir à escola hoje. Digo, mudando de assunto. Não estamos no período de férias? Ao contrário do que as pessoas acreditam, o trabalho de um professor não termina quando os alunos entram em férias de verão. Nunca achei que você fosse fã de Alice Cooper. Adoro a música dele. Digo, inexpressivo. Chloe dá um sorriso torto, expressão que transforma seu rosto um tanto banal em algo notável. Algumas mulheres são assim. À primeira vista, incomuns, até estranhas. Mas aí, um sorriso, ou um erguer de sobrancelhas sutil, as transforma. Creio que tem uma quedinha por Chloe. Não que eu o ouse admitir. Sei que ela me vê mais como um tio protetor do que como um namorado em potencial. Eu jamais desejaria deixá-la desconfortável por achar que a vejo com algo a mais do que carinho paternal. Também sei que, na minha posição, em uma cidade pequena, um relacionamento com uma mulher muito mais jovem poderia facilmente ser mal interpretado. Que horas o outro velho conhecido vai chegar? Pergunta ela enquanto traz a caneca para a mesa. Afasto a cadeira e me levanto. Por volta das sete, faça uma pausa. Se quiser se juntar a nós, será muito bem-vinda. Acho que eu vou passar. Não quero atrapalhar a conversa de vocês. Certo. Talvez em outra oportunidade, pelo que você contou, ele parece ser uma pessoa interessante. Sim. Força um sorriso. Interessante é uma palavra adequada. A escola fica a 15 minutos a pé de minha casa. Em um dia como hoje, um dia de verão agradavelmente quente, um vislumbre de azul entre a fina camada de nuvens é uma caminhada relaxante. Uma forma de organizar os pensamentos antes de começar a trabalhar. Durante o período letivo, isso pode ser útil. Muitas das crianças para quem dou aula na Underbury Academy são o que chamamos de desafiadoras. Na minha época, seriam chamadas de um bando de merdinhas. Há dias em que preciso me preparar mentalmente para lidar com elas. Em outros, a única preparação que funciona é uma dose de vodka no café da manhã. Assim como muitas cidadezinhas do interior, à primeira vista, Underbury parece um lugar pitoresco para se viver. Graciosas ruas de paralelepípedos, casas de chá e uma catedral pseudo-famosa. Há uma feira duas vezes por semana, muitos parques bonitos e passeios ribeirinhos. Há uma curta distância de carro ficam as praias de Burney Mouth e a charneca aberta de New Forest. No entanto, basta raspar a superfície para descobrir que o verniz turístico não passa disso. Grande parte do trabalho aqui é sazonal e a taxa de desemprego é alta. Bandos de jovens entediados perambulam pelas lojas e pelos parques. Mães adolescentes empurram carrinhos de bebês chorões para cima e para baixo da rua principal. Isso não é novidade, porém parece ter se tornado mais frequente. Ou talvez seja apenas impressão minha. Muitas vezes, o que a idade traz não é sabedoria, mas sim intolerância. Chego ao portão do Old Meadows Park, meu lugar favorito quando adolescente. Obviamente, ele mudou muito desde então. Tem uma nova pista de skate e o parquinho onde nossa gangue costumava se encontrar foi usurpado por uma nova e moderna área de recriação no outro lado do parque. Há balanços de corda, um enorme túnel com escorregador, tirolesas e todo tipo de coisas legais com que sequer sonhávamos quando éramos pequenos. Estranhamente, o antigo parquinho ainda existe, abandonado e esquecido. O trepa-trepa está enferrujado. Os balanços estão enrolados nos travessões e a pintura do gira-gira de madeira, outrora brilhante, está descascando e cheia de bolhas, ostentando pichações antigas feitas por pessoas que há muito esqueceram por que Ellen é uma piranha ou por que raios colocaram um coração ao redor do nome Andy W. Paro por um instante, observando o brinquedo, lembrando. O fraco ranger do balanço de bebê, o frio cortante do ar matinal, o contraste do giz branco no asfalto preto. Outra mensagem, mas essa é diferente. Não é um homem de giz. É outra coisa. Eu me viro abruptamente. Agora não. De novo, não. Não seria traído de novo. Meu trabalho na escola não leva muito tempo. Termino perto da hora do almoço. Pego os meus livros, tranco a sala e volto andando em direção ao centro da cidade. O De Bull fica na esquina da rua principal, o último dos pubs locais remanescentes. Quando as cadeias de pubs chegaram, Underbury tinha outros dois pubs, o The Dragon e o The Witch's Reef. Os antigos pubs locais fecharam e os pais de Gav foram obrigados a baixar os preços e promover noites com descontos para as mulheres e famílias, além de happy hours a fim de sobreviver. No fim, acabaram desistindo. Mudaram-se para Mallorca, onde agora administram um bar chamado Brits. Gav, que desde os 16 anos trabalhou o meio período no pub, assumiu as torneiras de chope do De Bull e o comanda até hoje. Empurro a porta velha e pesada e entro. Roupo e Gav estão sentados à nossa mesa no canto da janela. Da cintura para cima, Gav ainda é corpulento, grande o bastante para me lembrar de por que costumávamos chamá-lo de Gav gordo. Contudo, agora sua corpulência se deve mais aos músculos do que à gordura. Os braços são verdadeiras toras, com as veias saltando como fios azuis retezados. O rosto tem traços bem marcados e o cabelo curto está grisalho e esparso. Roupo não mudou quase nada. Vestindo o macacão, basta estreitar um pouco os olhos para confundi-lo com um garoto de 12 anos brincando de se vestir de adulto. Os dois estão bem entretidos na conversa, com as canecas mal tocadas na mesa. Guinness para Roupo e Coca-Cola Diet para Gav, que raramente bebe. Peço uma Taylor Smile para uma garota mal-humorada atrás do balcão. Ela franze o senho para mim e repete a careta para a torneira de chope como se esta a tivesse ofendido mortalmente. Preciso trocar o barril, murmura. Certo. Eu espero. Ela revira os olhos. Eu levo para você. Obrigado. Dou meia volta e atravesso o pub. Quando olho para trás, vejo que ela ainda não se moveu. Eu me sento em um banquinho bambu ao lado de Roupo. Boa tarde. Eles olham para mim e na hora percebo que há algo errado. Algo aconteceu. Gav sai de trás da mesa. Os músculos dos braços contrastam com os membros inutilizados que repousam ociosamente na cadeira de rodas. Giro no banquinho. Gav, o quê? Seu punho dispara em direção ao meu rosto. Minha bochecha esquerda explode em dor e caio para trás no chão. Ele me encara. Há quanto tempo você sabia? 1986. Apesar de grandalhão e líder tácito de nossa gangue, Gav Gordo, na verdade, era o mais novo. Ele fazia aniversário no início de agosto, logo no comecinho das férias escolares. Todos tínhamos muita inveja disso, principalmente eu. Eu era o mais velho. Meu aniversário também caía nas férias, três dias antes do Natal. Ou seja, em vez de ganhar dois presentes normais, eu quase sempre ganhava um presente grande ou dois nem tão bons. Gav Gordo sempre ganhava um monte de presentes. Não só porque os pais eram endinheirados, mas também porque ele tinha um milhão de parentes. tias, tios, primos, avós e bisavós. Eu também tinha inveja disso, pois só tinha meus pais e minha avó, a quem não via com muita frequência porque ela morava a quilômetros de distância e também porque estava ficando um tanto lelé, como dizia o meu pai. Eu não gostava de visitá-la. A sala de estar da casa dela estava sempre muito quente e fedorenta e a TV sempre exibia o mesmo filme idiota. Minha avó suspirava com os olhos enevoados. Juliandrios não era linda? E todos tínhamos de a sentir, dizer sim e comer biscoitos integrais molengas tirados de uma lata velha enferrujada com um desenho de renas dançando nas laterais. Todos os anos, os pais de Gavigordo davam uma grande festa para ele. Naquele ano, seria um churrasco. Haveria um mágico e até uma discoteca mais tarde. Minha mãe revirou os olhos ao ver o convite. Eu sabia que, no fundo, ela não gostava dos pais de Gavigordo. Certa vez, a ouvi dizer para o meu pai que eles eram contagiosos. Quando fiquei mais velho, me dei conta de que a palavra dita fora ostentosos. Mas, durante anos, pensei que ela tinha falado que os dois eram portadores de alguma doença estranha. Minha mãe disse para o meu pai com um tom de voz esquisito. Não consegui identificar se era bom ou ruim. Uma discoteca, Jeff? O que você acha? Meu pai, que estava lavando a louça, se afastou da pia, olhou para o convite e disse Parece divertido? Você não pode ir, pai. Avisei. A festa é só para crianças. Você não foi convidado? Minha mãe me corrigiu apontando para o convite. Na verdade, fomos convidados. Mães e pais são bem-vindos. Tragam linguiças. Olhei de novo para o papel e fiz uma careta. Mães e pais em uma festa de criança? Não parecia uma boa ideia. Não mesmo. O que você vai dar de presente de aniversário para Jeff Gordo? Quis saber, roupo. Estávamos no parque, sentados no trepa-trepa, balançando as pernas e tomando picolé de Coca-Cola. Murphy, o velho labrador preto de roupo, estava deitado no chão embaixo de nós, cochilando a sombra. Isso foi por volta do fim de julho, quase dois meses após o terrível ocorrido na feira e uma semana antes do aniversário de Jeff Gordo. As coisas estavam começando a voltar ao normal e eu estava feliz. Não era uma criança que gostava de emoções ou dramas inesperados. Eu gostava e continuo gostando de rotina. Mesmo aos 12 anos, minha gaveta de meias estava sempre organizada e meus livros e fitas eram arrumados em ordem alfabética. Talvez porque o restante de nossa casa fosse um tanto caótico. Para começar, ela não estava totalmente construída. Essa era outra típica diferença que havia entre os meus pais e os das outras crianças. Afora a roupo, que morava com a mãe em uma antiga casa geminada, a maioria das crianças da escola morava em casas bonitas e modernas, com jardins quadrados e bem cuidados que pareciam todos iguais. Morávamos naquela casa vitoriana velha e feia que parecia estar sempre cercada de andames. No lado de fora, havia um grande jardim tomado de ervas daninhas a cujo final nunca consegui chegar. E no segundo andar, tinha ao menos dois quartos nos quais dava para ver o céu através do teto. meus pais a compraram como uma casa que necessitava de reformas, quando eu ainda era muito pequeno. Isso, oito anos antes e, pelo visto, ainda seria preciso fazer muito mais reformas necessárias na construção. Os cômodos principais eram todos habitáveis, porém, as paredes do corredor e da cozinha tinham gesso exposto e não havia carpete em nenhum ambiente. No segundo andar, ainda mantínhamos o banheiro antigo, um cômodo pré-histórico com peças esmaltadas e a própria aranha doméstica residente, uma pia que vazava e um velho vaso com privada acionada por uma longa corrente, sem chuveiro. Aos doze anos, eu achava aquilo mortalmente constrangedor. Não tínhamos nenhum fogão elétrico. Meu pai precisava cortar lenha do lado de fora para acender o fogo, como se estivéssemos na maldita idade das trevas. Às vezes, eu perguntava, quando vamos terminar de reformar a casa? Meu pai respondia, bem, reformar é algo que consome tempo e dinheiro. Mas nós não temos dinheiro, a mamãe é médica. Gav Gordo disse que os médicos ganham muito dinheiro. Papai suspirava. Já discutimos isso antes, Ed. Gav Gordo, Gavin, não sabe de tudo. E você precisa lembrar que meu trabalho não é tão bem remunerado, nem tão regular quanto alguns outros. Mais de uma vez, quase deixei escapar pensamentos como, então, por que você simplesmente não arruma um emprego decente? Mas isso só deixaria meu pai chateado e eu não gostava de chateá-lo. Eu sabia que meu pai se sentia culpado por não ganhar tanto quanto minha mãe. Além das coisas que produzia para revistas, ele estava tentando escrever um livro. As coisas vão mudar quando eu for um escritor de sucesso, costumava dizer com uma risada e uma piscadela. Ele fingia estar brincando, mas, no fundo, acho que acreditava que isso de fato aconteceria. Não aconteceu. Mas ele chegou perto. Sei que meu pai enviou originais para agentes e despertou o interesse de um deles por um tempo. Contudo, por algum motivo, aquilo não deu em nada. Se não tivesse ficado doente, ele talvez tivesse conseguido. Quando começou a devorar sua mente, a primeira coisa que a doença engoliu foi o que ele mais amava, as suas palavras. Chupei meu picolé com força. Na verdade, ainda não pensei nisso, respondi para a roupa. Era mentira. Eu pensara longa e intensamente naquilo. Esse era o problema com Gav Gordo. Ele tinha praticamente tudo e comprar um presente do seu agrado era muito difícil. E você? Perguntei. Não sei ainda, respondeu dando de ombros. Então, eu mudei de assunto. Sua mãe vai à festa? Ele fez uma careta. Não sei. Talvez ela trabalhe no dia. A mãe de roupa era faxineira. Com frequência, a vimos na rua a bordo do velho e enferrujado Helian Robin, com o porta-malas cheio de baldes e vassouras. Mickey Metal a chamava de cigana pelas costas de roupo. Eu achava aquilo um tanto cruel, mas a verdade é que ela parecia um pouco como uma cigana com cabelo grisalho, sem corte e os vestidos sem caimento. Não sei que fim levou o pai de roupo, já que ele nunca falou sobre o assunto, mas tenho a impressão de que ele os deixara quando o roupo era pequeno. Roupo também tinha um irmão mais velho, que se alistara no exército ou algo assim. Analisando em retrospecto, acho que uma das razões para os membros de nossa gangue se darem tão bem era porque nenhuma de nossas famílias era exatamente normal. Seus pais vão? Perguntou Roupo. Acho que vão. Só espero que não estraguem tudo. Ele deu de ombros. Vai dar tudo certo. E vai ter um mágico. É, vai. Ambos sorrimos e Roupo disse, Se você quiser, podemos dar uma volta pelas lojas agora e procurar algo para Gave Gordo. Hesitei. Eu gostava da companhia de Roupo. Não precisava parecer esperto o tempo todo nem ficar na defensiva. Era fácil. Ele não primava pela inteligência. Porém, era um desses garotos que sabiam como se portar. Não tentava ser adorado por todos como Gave Gordo, nem era duas caras como Mickey Metal. E eu meio que o respeitava por isso. Foi por isso que me senti mal ao dizer, Desculpe, mas não posso. Preciso ir para casa ajudar meu pai com umas coisas. Essa costumava ser a minha desculpa para cair fora. Ninguém duvidava de que houvesse muita coisa precisando ser feita em nossa casa. Roupo assentiu, terminou o picolé e jogou a embalagem no chão. Ok. Bem, vou passear com Murphy. Certo. Até logo. Até logo. Ele se foi, com a franja balançando no rosto e Murphy pulando ao seu lado. Joguei a embalagem do meu picolé na lixeira e segui na direção oposta, a caminho de casa. Depois que vi que estava fora de vista, dei meia volta e segui em direção à cidade. Não gostava de mentir para roupo, mas há coisas que não se pode compartilhar nem com os melhores amigos. As crianças também têm segredos. Às vezes, mais do que os adultos. Eu sabia que era o nerd da gangue, estudioso e um tanto careta. Era o tipo de garoto que gostava de colecionar objetos, selos, moedas, miniaturas de carros. Outras coisas também, conchas, crânios de aves do bosque, chaves. É surpreendente a frequência com que encontramos chaves perdidas. Gostava da ideia de poder entrar furtivamente na casa das pessoas, mesmo sem saber a quem pertenciam as tais chaves ou onde as pessoas moravam. Eu era muito cuidadoso com as minhas coleções. Eu as escondia bem e as mantia em segurança. Acho que, de certa forma, gostava da sensação de controle. As crianças não têm muito controle sobre a própria vida, mas só eu sabia o que havia nas caixas e só eu poderia acrescentar ou tirar algo dali. Desde o incidente na feira, eu tinha passado a colecionar cada vez mais. Coisas que encontrava, coisas que as pessoas esqueciam. Comecei a perceber o quanto os outros eram descuidados, como não percebiam a importância de preservar seus pertences para que não os perdessem para sempre. E, às vezes, caso visse algo de que precisava muito, me apropriava de coisas pelas quais deveria ter pagado. Anderbury não era uma cidade grande, porém ficava lotada de turistas no verão, em sua maioria americanos. Eles vagavam por toda parte, ocupando as estreitas calçadas com seus vestidos floridos e calções largos, estreitando os olhos para mapas e apontando para as construções. Além da catedral, havia uma praça comercial com uma grande loja da Debenhans, diversas casas de chá e um hotel elegante. A rua principal tinha estabelecimentos sem graça, como um supermercado, uma farmácia e uma livraria. Contudo, também tinha uma enorme loja da Woolworths. Quando criança, a Woolworths, ou Woolies, como todos a chamavam, era a nossa loja favorita. Nela havia tudo o que se poderia desejar. Corredores mais corredores de brinquedos, desde modelos grandes e caros até porcarias de plástico barato das quais se poderia comprar uma tonelada e ainda ter troco para gastar no balcão de doces sortidos. O lugar também tinha um segurança muito cruel chamado Jimbo, que metia medo em todo o mundo. Ele era skinhead e eu ouvi-a dizer que por baixo do uniforme exibia diversas tatuagens, incluindo uma enorme suástica nas costas. Por sorte, Jimbo era muito incompetente, passando a maior parte do tempo do lado de fora da loja, fumando e olhando de sous-layo para as garotas. Isso significava que se você fosse esperto e rápido, era fácil desviar da atenção de Jimbo. Bastava esperar até ele se distrair. Naquele dia, eu estava com sorte. Havia um grupo de garotas adolescentes reunidas ao redor da cabine telefônica no fim da rua. Estava calor, por isso elas usavam shorts ou minissaias. Jimbo estava encostado na esquina da loja, com um cigarro entre os dedos e babando. Embora as garotas fossem apenas uns dois anos mais velhas do que eu e ele tivesse uns trinta. Atravessei a rua e entrei. A loja se estendia à minha frente. Fileiras de guloseimas e o balcão de doces sortidos à esquerda. Fitas e discos à direita. Bem à frente, os corredores dos brinquedos. Senti uma onda de empolgação, mas eu não podia saborear o momento ou me deter ali. Algum funcionário poderia perceber. Fui cheio de determinação em direção aos brinquedos, vasculhando os corredores e avaliando as opções. Muito caro, muito grande, muito barato, muito ruim, uma bola oito mágica. Stephen Jamel tinha uma. Ele a levou certo dia para a escola e me lembro de tê-la achado o máximo. Eu também sabia que Gave Gordo não tinha uma. Isso por si só já a tornava especial, assim como o fato de ser a última na prateleira. Peguei a bola e olhei em volta. Com um movimento rápido, a enfiei na mochila. Fui despreocupadamente até a área dos doces. O próximo passo exigiria sangue frio. Eu sentia o peso do meu saque ilícito batendo contra as costas. Peguei um saco de doces sortidos e me obriguei a me deter ali, escolhendo uma seleção de doces em formato de garrafas de refrigerante, ratos brancos e discos voadores. Fui para o caixa. Uma mulher gorda com um enorme permanente pesou os doces e sorriu para mim. 43 pence, querido. Obrigado. Contei algumas moedas e as entreguei. Ela as jogou na caixa registradora e fez cara de preocupada. Falta um pence, querido. Oh, droga. Revirei os bolsos. Não tinha mais nada. Eu... Bem... É melhor eu devolver algo. Falei corando com as mãos suadas, a mochila parecendo mais pesada do que nunca. A senhora do permanente me observou por um instante. Então se inclinou em minha direção e piscou. Suas pálpebras eram muito enrugadas como papel amarrotado. Não se preocupe, querido. Finja que contei errado. Agarrei o saco de doces. Obrigado. Vai embora. Deu fora daqui. Ela não precisou dizer duas vezes. Corri para o dia ensolarado, passei por Jimbo que estava terminando o cigarro e mal reparou em mim. Caminhei apressado pela rua cada vez mais depressa, com a alegria, a empolgação e o sentimento de realização crescendo, até eu enromper em uma corrida ao longo de quase todo o percurso de volta para casa, com um sorriso insano estampado no rosto. Eu conseguira, e não pela primeira vez. Gosto de pensar que fora isso, eu não era uma criança ruim. Procurava ser gentil, não traia os meus amigos, nem falava mal deles pelas costas. Até procurava ouvir o que meus pais diziam. E em minha defesa, nunca furtei dinheiro. Se achasse a carteira de alguém no chão, eu a devolveria com todo o dinheiro dentro, embora talvez pegasse algo, como uma foto de família. Eu sabia que tal comportamento era errado. Porém, como disse, todo mundo tem segredos. Coisas que sabem que não devem fazer, mas que fazem mesmo assim. O meu era pegar coisas, colecionar coisas. O pior é que apenas quando tentei devolver algo, foi que de fato estraguei tudo. Estava quente no dia da festa. Parecia que fizera calor em todos os dias daquele verão, ainda que não fosse verdade. Estou certo de que um meteorologista, um dos bons, não alguém como o meu pai, diria que houve vários dias chuvosos, nublados, e também alguns terríveis. Mas a memória é estranha e o tempo tem outro ritmo quando se é criança. Três dias de calor seguidos são como um mês inteiro de dias quentes para um adulto. No aniversário de Gave Gordo, definitivamente fazia calor. Roupa colando no corpo, assentos do carro queimando as pernas dos passageiros, asfalto derretendo na rua. Desse jeito, não será preciso churrasqueira para assar a carne, brincou meu pai quando saímos de casa. Minha mãe provocou, trancando a porta e dando alguns empurrões para verificar se estava mesmo trancada. Estou surpreso por você não pedir para levarmos capas de chuva. Ela estava bonita naquele dia. Usava um vestido de tecido leve azul e sandálias gladiadoras. O azul lhe caía bem e ela usava uma presilha cintilante no canto da franja escura, afastando-a do rosto. Meu pai parecia... Bem, ele parecia o meu pai, com bermudas jeans, camiseta do Grateful Dead e sandálias de couro. Pelo menos minha mãe tinha aparado a barba dele. A casa de Gave Gordo ficava em uma das propriedades mais novas de Underbury. Eles haviam se mudado para lá no ano anterior. Antes, todos moravam em cima do pub. Embora a casa fosse praticamente nova, o pai de Gave Gordo a ampliara. Por isso, a construção tinha muitos anexos que não exatamente combinavam com a estrutura original, como grandes colunas brancas junto à entrada, imitando as ilustrações da Grécia Antiga. Para a festa, tinham amarrado na ponta das colunas muitos balões com o número 12 e colocado uma faixa grande e cintilante à porta com os dizeres Feliz Aniversário, Gavin. Antes que minha mãe pudesse tecer algum comentário, rir com desdém ou tocar a campainha, a porta se abriu e vimos um Gave Gordo resplandecente, trajando calção havaiano, camiseta verde-neon e chapéu de pirata. Olá, senhor e senhora Adams. Olá, Eddie. Feliz Aniversário, Gavin. Falamos juntos, embora eu tenha me contido para não chamá-lo de Gave Gordo. O churrasco é lá nos fundos, avisou o Gave Gordo para os meus pais. Então ele agarrou o meu braço e me chamou. Venha ver o mágico. Ele é incrível. Gave Gordo estava certo. O mágico era incrível. O churrasco também estava muito bom. Havia um monte de jogos e dois grandes baldes cheios de água e pistolas d'água. Depois de Gave Gordo abrir os presentes e dizer que a bola oito mágica era o máximo, travamos uma grande guerra de água com algumas crianças da escola. Estava tão quente que quase logo após ficarmos encharcados, já estávamos secos de novo. No meio da guerra de água, senti vontade de ir ao banheiro. Pingando um pouco, atravessei o jardim e passei pelos adultos que estavam de pé em grupinhos, com pratos na mão e bebendo cerveja direto da garrafa e vinho em copos de plástico. O pai de Nick viera, o que surpreendeu a todos. Eu não sabia que os vigários faziam coisas como ir a festas ou se divertir. Ele estava usando o colarinho branco. Dava para distingui-lo a um quilômetro de distância com aquilo brilhando sobre o sol. Lembro-me de ter pensado que ele devia estar morrendo de calor. Talvez por isso estivesse bebendo tanto vinho. Ele estava conversando com os meus pais, o que também me espantou, já que os dois não se interessavam por coisas da igreja. Minha mãe me viu e sorriu. Você está bem, Ed? Sim, mãe. Estou ótimo. Ela assentiu, mas não parecia muito feliz. Ao passar por eles, ouvi meu pai dizer. Não acho que esse seja um assunto que se deva discutir em uma festa de criança. A resposta do reverendo Martin desvaneceu em meus ouvidos. Mas estamos falando da vida de crianças. Aquilo não fez sentido para mim. Soou apenas como o assunto de adultos. Além disso, outra coisa já tinha chamado a minha atenção. Outra figura conhecida. Alto e magro, vestindo roupas escuras, apesar do calor escaldante e com um chapéu grande e flexível, o Sr. Halloran. Ele estava no canto do jardim, perto da estátua de um garotinho fazendo xixi em um bando de pássaros, conversando com outros pais. Achei um tanto estranho os pais de Geve Gordo terem convidado um professor para a festa, especialmente um que ainda nem tinha começado a dar aula na escola. Mas, talvez eles estivessem somente tentando fazê-lo se sentir integrado. Eles eram assim. Além do mais, Geve Gordo tinha me dito certa vez, minha mãe faz questão de conhecer todo mundo. Assim, ela também sabe da vida de todo mundo. Daquele jeito estranho que sentimos quando estamos sendo observados, o Sr. Halloran olhou em torno, me viu e ergueu a mão. Retribuí o gesto. Foi um pouco esquisito. Tínhamos salvado a vida da garota do Twister, mas ele continuava sendo um professor e não era legal ser visto acenando para um professor. Quase como se soubesse o que eu estava pensando, o Sr. Halloran meneou a cabeça e virou para o outro lado. Agradecido, e não apenas por causa da bexiga cheia, corri pelo pátio e atravessei as portas francesas. Na sala de estar, estava fresco e escuro. Esperei meus olhos se ajustarem à penumbra. Os presentes estavam espalhados por toda a parte. Várias dezenas de brinquedos. Brinquedos que estavam na minha lista de desejos de aniversário, mas que eu sabia que nunca ganharia. Olhei ao redor com inveja e foi quando vi uma caixa de tamanho médio, bem no meio da sala, embrulhada em papel de presente dos Transformers, fechada. Alguém devia ter chegado tarde e deixado a caixa ali. Gav Gordo jamais teria deixado um presente como aquele sem abrir. Fiz o que tinha que fazer no banheiro e olhei novamente para o presente ao passar pela sala. Após um momento de hesitação, eu o peguei e o levei para fora. Havia grupos de crianças espalhados pelo jardim. Gav Gordo, Nicky, Mickey Metal e Ropo estavam sentados em semicírculo na grama, bebendo refrigerante, corados, suados e felizes. O cabelo de Nicky ainda estava um pouco molhado e embaraçado. Gotas de água brilhavam em seus braços. Naquele dia, ela estava usando um vestido que lhe caía bem. Era longo e florido. Cobria alguns machucados nas pernas. Nicky estava sempre machucada. Acho que nunca a vissem pelo menos um hematoma marrom ou roxo. Certa vez, chegou a ficar com um olho roxo. Ei, monstro! Chamou Gav Gordo. Oi, adivinha só. Você finalmente deixou de ser gay. Ah, achei um presente que você ainda não abriu. Ah, não inventa. Eu abri todos. Estendi-lhe a caixa. Gav Gordo a pegou. Legal! De quem é? Perguntou Nicky. Gav Gordo sacudiu a caixa, analisou o papel de presente. Não tinha etiqueta. Quem se importa? Ele começou a abrir o embrulho e o desânimo tomou conta de seu rosto. Mas que diabos! Todos olhamos para o presente. um grande balde cheio de giz colorido. Giz? Debochou Mickey Metal. Quem te deu giz? Eu não sei. Não tem etiqueta, gênio, respondeu Gav Gordo. Ele abriu a tampa do balde e tirou alguns pedaços de giz. O que vou fazer com essa merda? Não é tão ruim assim, começou a dizer Ropo. Isso é uma pilha de merda fedorenta, meu caro. Ele estava pegando pesado. Afinal, alguém se dera o trabalho de comprar um presente, embrulhá-lo e tudo mais. No entanto, a essa altura, Gav Gordo já estava meio elétrico por causa do sol e do açúcar. Todos nós estávamos. Ele largou o balde de giz revoltado. Esqueçam! Vamos pegar as pistolas d'água. Todos nos levantamos, deixei os outros irem na frente, então me agachei depressa, peguei um pedaço de giz e o enfiei no bolso. Mal havia me erguido quando ouvi um estrondo e um berro. Dei meia volta. Não sei bem o que esperava ver. Talvez alguém tivesse deixado alguma coisa cair ou levado um tombo. Levou um tempo para eu processar o que via. O reverendo Martin estava caído de costas em meio a uma bagunça de copos, pratos e garrafas de molhos e condimentos quebradas. Ele segurava o nariz e gemia de um jeito estranho. Um sujeito alto e mal vestido, trajando bermuda e uma camiseta rasgada, pairava sobre ele com o punho erguido. Meu pai. Droga! Meu pai nocauteara o reverendo Martin. Fiquei paralisado pelo choque enquanto meu pai dizia com a voz rouca gutural. Se você voltar a falar com a minha mulher, eu juro que... Mas o que ele jurou se perdeu quando o pai de Geve Gordo o puxou dali. Alguém ajudou o reverendo Martin a se levantar. Seu rosto estava vermelho e o nariz sangrando. O colarinho branco tinha respingos de sangue. Ele apontou para os meus pais. E Deus será vosso juiz. Meu pai fez menção de atacá-lo, mas o pai de Geve Gordo o segurou com força. Deixe para lá, Jeff. Vi um vulto amarelo e percebi que Nick passara correndo por mim em direção ao reverendo Martin. Ela o segurou pelo braço. Venha, papai, vamos para casa. Ele se desvencilhou dela de forma tão brusca que Nick cambaleou um pouco para trás. Então ele pegou um lenço de papel, limpou o nariz e disse para a mãe de Geve Gordo. Obrigado por ter me convidado. Depois disso, caminhou com passos duros de volta ao interior da casa. Nick olhou para o jardim. Gosto de pensar que seus olhos verdes encontraram os meus, que alguma corrente de compreensão fluiu entre nós, mas, na verdade, acho que ela estava apenas vendo quem presenciara o tumulto. todo mundo presenciara, é claro, antes de dar as costas e segui-lo. Por um instante pareceu que tudo havia parado. Os movimentos, as conversas. Então o pai de Geve Gordo bateu palmas e disse alto e cordialmente, E aí, quem quer mais salsichão? Não creio que alguém de fato quisesse, mas as pessoas assentiram e sorriram e a mãe de Geve Gordo colocou música para tocar baixinho. Alguém deu um tapa nas minhas costas e me assustei. Era Mickey Metal. Uau! Não acredito que seu pai acabou de dar um soco em um vigário. Nem eu. Senti o rosto ficar vermelho. Olhei para Geve Gordo e disse Sinto muito. Ele riu. Você está brincando? Aquilo foi o máximo. Essa está sendo a minha melhor festa de aniversário. Ed. Minha mãe se aproximou lançando um sorriso estranho forçado. E eu e seu pai vamos para casa agora. Está bem. Você pode ficar se quiser. Eu queria ficar, mas ao mesmo tempo não queria que as outras crianças me olhassem como se eu fosse uma espécie de aberração. Nem que Mickey Metal ficasse falando sem parar sobre o incidente. Por isso respondi mal-humorado. Não, tudo bem. Embora não estivesse, eu vou também. Certo, retrucou ela sentindo. Eu nunca tinha visto meus pais se desculparem até aquele dia. Nós nunca vemos. Quando se é criança, é sempre você quem se desculpa. Contudo, naquela tarde, ambos pediram desculpas várias vezes para os pais de Geve Gordo, que foram legais e tudo mais. Eles disseram para os meus pais não se preocuparem, porém dava para ver que estavam um tanto aborrecidos. Ainda assim, a mãe de Geve Gordo me deu um saco de guloseimas contendo um pedaço de bolo, chiclete e outros doces. Assim que a porta se fechou atrás de nós, eu me virei para o meu pai. O que aconteceu, pai? Por que você bateu nele? O que ele disse para a mamãe? Meu pai envolveu meus ombros com o braço. Mais tarde, Ed, eu queria discutir, gritar com ele, afinal, era a festa do meu amigo, que ele acabara de arruinar. No entanto, não fiz nada disso, porque, no fundo, eu amava meus pais e algo no rosto deles me disse que aquela não era a hora de conversar sobre o assunto. Então, deixei que meu pai me abraçasse, que minha mãe tomasse o outro braço e caminhamos juntos pela rua. Foi quando minha mãe sugeriu, que tal comprarmos umas batatinhas para a hora do chá? Seria o máximo, respondi, dando um sorriso forçado. Meu pai nunca me contou o motivo, mas acabei descobrindo depois que a polícia veio prendê-lo por tentativa de homicídio. 2016. Há duas semanas, respondo. Ele me mandou um e-mail. Desculpe, Ropo me estende a mão, aceito a ajuda e tombo pesadamente no banco. Obrigado. Eu deveria ter contado a Gav e Ropo que Mickey voltara para Underbury. Essa deveria ter sido a primeira coisa a fazer. Não sei bem por que não contei. Por curiosidade, talvez, ou porque Mickey me pediu que não o fizesse. Talvez eu apenas quisesse descobrir sozinho o que ele pretendia. Eu já sabia um pouco da história pregressa de nosso velho amigo. Tinha pesquisado sobre ele havia alguns anos, tédio misturado com um excesso de vinho. O nome dele não foi o único que digitei no Google, mas foi o único que gerou resultados. Ele tem se saído bem. Trabalha em uma agência de publicidade, do tipo que tem tremas desnecessários no nome e aversão a letras maiúsculas. Vi fotos dele com clientes, no lançamento de produtos, com taças de champanhe na mão, dando um sorriso que garante a confortável aposentadoria de algum dentista. Nada disso me surpreendeu. Mickey era o tipo de garoto que sempre se safava por meio da sagacidade. Também era muito criativo, em geral, com a verdade, o que deve ser útil em seu campo de atuação. No e-mail, ele mencionou um projeto no qual estava trabalhando, algo que poderia ser mutuamente benéfico. Tenho certeza de que ele não está organizando um reencontro de ex-colegas de escola. O fato é que só consigo pensar em uma razão para Mickey querer conversar comigo após todo esse tempo. Ele está prestes a cravar uma faca cega em uma lata enferrujada e amassada repleta de vermes. Não digo isso a Gav e Ropo. Massageio a bochecha que está latejando e olho ao redor do pub que está com apenas um quarto da lotação. Os poucos clientes rapidamente desviam o olhar, voltando às suas canecas e jornais. Afinal, com quem poderiam reclamar? Gav não vai se expulsar do próprio pub por ter provocado confusão. Como você descobriu? Ropo, ouviu? Responde Gav. Na rua principal, claro como o dia e duas vezes mais feio. Certo, entendo. Ele ainda teve o desplante de cumprimentá-lo. Disse que veio visitar você. Ficou surpreso por você não ter contado. Sinto minha raiva aumentar. O bom e velho Mickey colocando pilha como sempre. A atendente traz a minha cerveja e a coloca na mesa de qualquer jeito. A bebida derrama pela lateral da caneca. Boa moça, digo para Gav. Temperamento encantador. Gav sorri com relutância. Desculpe, digo outra vez, eu deveria ter contado. Deveria mesmo, porra, murmura ele. Pensei que fôssemos amigos. Por que não contou? Questiona Ropo. Ele me pediu que não contasse, até termos conversado. e você concordou? Acho que quis dar a ele o benefício da dúvida. Eu não devia ter batido em você, diz Gav tomando um gole da Coca-Cola Diet. Perdi a cabeça. É só que... só de saber que ele está aqui traz tudo à tona de novo. Eu o encaro. Nenhum de nós é o que se pode chamar de fã de Mickey Cooper, mas Gav o odeia mais do que qualquer um de nós. Tínhamos 17 anos. Houve uma festa. Eu não fui, ou não fui convidado. Não lembro. Mickey saiu com uma garota que Ropo estava namorando. Houve uma discussão. Então Gav ficou muito bêbado e convenceram Mickey a levá-lo para casa. Só que os dois nunca chegaram ao destino, porque Mickey conseguiu perder a direção em uma estrada completamente reta e bateu em uma árvore. Incrivelmente, Mickey não sofreu nada além de uma conclusão e alguns cortes e hematomas. Gav gordo, bem, Gav gordo teve várias vértebras da coluna esmagadas. Sem conserto. Ele anda de cadeira de rodas desde então. Descobriu-se que Mickey estava muito acima do limite de velocidade, apesar de lhe alegar que não beberam nada a noite inteira além de Coca-Cola Diet. Gav gordo e Mickey nunca mais se falaram e Ropo e eu sabíamos que era melhor não tocar no assunto. Há certas coisas na vida que se pode alterar, o peso, a aparência, até o próprio nome, porém, há outras que são imutáveis, independentemente da força da força de vontade, do esforço e do trabalho árduo. São estas coisas que nos moldam. Não as que podemos mudar, mas as que não podemos. Então, por que Mickey voltou? questiona Gav. Ele não disse o motivo. O que ele disse? Ele mencionou um projeto em que estava trabalhando. Só isso? Pergunta Ropo. Sim, só isso. Não é essa a questão, certo? Diz Gav. Ele nos encara com os olhos azuis brilhando. A questão é, o que vamos fazer a respeito? Quando volto, a casa está vazia. Chloe deve ter saído com os amigos ou talvez esteja trabalhando. Eu me perco um pouco, pois Chloe trabalha em uma loja de roupas alternativas na cidade e seus dias de folga variam. Provavelmente ela me falou, mas minha memória não está tão boa quanto antes, o que me preocupa mais do que deveria. A memória do meu pai começou a falhar por volta dos quarenta e tantos anos. Pequenas coisas, coisas a que não costumamos dar muita atenção. Ele esquecia onde tinha colocado as chaves ou guardava objetos em lugares estranhos, como o controle remoto na geladeira e uma banana no aparador onde ficavam os controles remotos. perdia o fio da meada no meio das frases ou trocava palavras. Às vezes eu o via lutando para encontrar a palavra certa para no fim substituí-la por alguma similar. À medida que o mal de Alzheimer piorava, ele passou a confundir os dias da semana até que finalmente e isso de fato o assustou, não conseguia mais lembrar o que vinha depois de quinta-feira. O último dia útil da semana lhe escapara por completo. Ainda me lembro da expressão de pânico em seus olhos. Ao perder algo tão básico, algo que todos sabemos desde a infância, ele enfim foi forçado a admitir que não estava apenas distraído. O problema era muito mais sério. Talvez eu seja um tanto hipocondríaco a esse respeito. Leio muito para manter a mente afiada e faço sudoku, mesmo não gostando muito. O fato é que o mal de Alzheimer costuma ser hereditário. Viu que o futuro me reserva e farei de tudo para evitá-lo, mesmo que isso signifique interromper minha vida de forma precoce. Jogo as chaves na velha mesa de vime do corredor e observo meu reflexo no espelhinho empoeirado pendurado mais acima. Há um leve hematoma no lado esquerdo não precisaria explicar para ninguém que foi agredido por um cadeirante. Entro na cozinha, penso em fazer café, mas resolvo que ainda estou um tanto cheio de líquido do almoço. Em vez disso, subo até o segundo andar. O quarto, que era dos meus pais, agora pertence a Chloe. Eu durmo em meu antigo quarto, que fica nos fundos da casa. Já o antigo escritório do meu pai, assim como outro quarto de hóspedes, é onde armazeno coisas, muitas coisas. Não gosto de me ver como um acumulador compulsivo. Minhas coleções são organizadas e guardadas em caixas cuidadosamente etiquetadas e empilhadas em prateleiras. Contudo, elas ocupam a maioria dos cômodos do andar de cima e a verdade é que sem os rótulos eu teria me esquecido de muito do que tenho ali guardado. Corro o dedo sobre algumas das etiquetas. Brincos, porcelana, brinquedos, tenho várias caixas desse último item. Brinquedos retrô dos anos 1980, alguns da minha própria infância, outros que eu adquiri pelo ebay, em geral a preços exorbitantes. Em outra prateleira tem duas caixas etiquetadas como fotos. Nem todas são da minha família. Outra caixa contém sapatos. Sapatos femininos faiscando de glitter. A meia dúzia de caixas de desenhos. Aquarelas e pastéis adquiridos em vendas de garagem. Muitas caixas estão por pura preguiça rotuladas como miscelânea. Mesmo sob interrogatório, eu provavelmente não saberia dizer o que tem ali dentro. Existe apenas uma caixa cujo conteúdo sei de cor. Folhas de papel datilografado, um par de sandálias velhas, uma camiseta suja e um aparelho de barbear elétrico nunca utilizado. Está etiquetada simplesmente como pai. Eu me sento à mesa. Tenho certeza de que Chloe não está em casa e não voltará tão cedo. Mesmo assim, tranco a porta. Abro o envelope que recebi pela manhã e volto a examinar o conteúdo. Não há nada escrito, no entanto, a mensagem é muito clara. Um homem palito com um laço ao redor do pescoço. Foi desenhado com lápis de cera, o que está errado. Talvez seja por isso que, como lembrete adicional, o remetente acrescentou outra coisa ali dentro. Vira o envelope e o objeto cai na mesa em uma pequena nuvem de poeira. Um único pedaço de giz branco. 1986. Eu não vi o Sr. Halloran desde o dia na feira. O terrível dia na feira, como eu apelidara. Quer dizer, eu o vira quando o pessoal do jornal tirou a nossa foto, enquanto ele passeava pela cidade, na festa de Gev Gordo, mas ainda não tínhamos conversado. Isso pode parecer um tanto estranho, considerando o que aconteceu, mas só porque compartilhamos uma situação terrível não significava que estávamos subitamente ligados por um forte laço. ao menos eu não achava que estivéssemos, não naquela época. Eu estava andando de bicicleta no parque, indo encontrar os outros no bosque, quando o vi. Estava sentado em um banco, com um bloco de desenho no colo, um estojinho de lápis ou algo parecido ao lado, vestia calça jeans preta, botas pesadas e camisa branca, com uma gravata preta fina. Como sempre, trazia um grande chapéu à cabeça para se proteger do sol. Ainda assim, me surpreendi por ele não estar derretendo. Eu estava com muito calor, mesmo vestindo apenas camiseta, short e tênis velhos. Fiquei imóvel por um instante, indeciso. Eu não sabia o que dizer a ele, mas também não podia simplesmente passar direto e ignorá-lo. Enquanto eu hesitava, ele levantou a cabeça e me viu. Olá, Eddie. Olá, Sr. Halloran. Como vai? Ah, muito bem, senhor. Bom, houve uma pausa. Senti que deveria dizer algo mais, então perguntei, o que você está desenhando? Pessoas. Ele sorriu. Seus dentes sempre pareciam tanto amarelados por causa do rosto muito branco. Quer ver? Eu, na verdade, não queria, mas isso soaria indelicado, por isso respondi, quero. Deitei a bicicleta no chão, me aproximei e me acomodei ao seu lado no banco. Ele virou o bloco para que eu pudesse ver o que estava desenhando. Fiquei sem ar. Uau! São muito bons! Eu não estava mentindo, embora estivesse disposto a dizer que eram bons, mesmo que não fossem. ele me explicou que eram esboços de pessoas no parque, um casal mais velho em um banco ali perto, um homem com o cachorro e duas meninas sentadas na grama. Dito assim, não parece grande coisa, mas algo naqueles desenhos era impressionante. Mesmo sendo criança, percebi que o senhor Halloran tinha muito talento. Algo nos desenhos feitos por alguém talentoso. qualquer um pode copiar algo e fazer com que o desenho se pareça com o que está copiando, mas é preciso algo mais para dar vida a uma cena, a pessoas. Obrigado. Quer ver mais alguns? Assenti. O senhor Halloran voltou algumas páginas. Tinha um desenho de um velho fumando e trajando o capa de chuva. Quase dava para sentir o cheiro da fina fumaça acinzentada. um grupo de mulheres fofocando em uma das ruas de paralelepípedos perto da catedral, um desenho da própria catedral do qual não gostei tanto quanto os das pessoas. E... Mas não quero aborrecê-lo, disse o senhor Halloran, que de repente afastou o bloco antes que eu pudesse dar uma olhada no desenho seguinte. Só consegui ver de relance um cabelo escuro e comprido e um olho castanho. Não está aborrecendo, falei. Realmente gostei dos desenhos. O senhor vai dar aulas de arte na escola? Não. Eu vou dar aulas de inglês. A arte... Bem, isso é apenas um passatempo. Certo. De qualquer modo, eu não era muito ligado em desenho. Às vezes, rabiscava meus personagens de desenho animado favoritos, mas o resultado não era muito bom. No entanto, eu gostava de escrever e inglês era a matéria em que mais me destacava. Você está desenhando com o quê? Perguntei. Ele ergueu um pacote de algo parecido com giz. Com isso, são lápis pastel. Parecem giz? Bem, os dois são parecidos. Gav Gordo ganhou um balde de giz de aniversário, mas achou o presente muito sem graça. Uma pequena estranha reação atravessou o seu rosto. É mesmo? Por algum motivo, senti que tinha dito algo errado. Mas Gav Gordo é um tanto... como você sabe? Mimado? Embora me sentisse desleal, assenti. Um pouco, eu acho. Ele pensou a respeito. Lembro-me de ter brincado com giz quando era criança. costumávamos desenhar na calçada de casa. É mesmo? É. Você nunca fez isso? Refleti por um instante, eu achava que não. Como disse, eu não era muito de desenhar. Sabe o que mais costumávamos fazer? Meus amigos e eu inventávamos símbolos secretos e os usávamos para deixar mensagens uns para os outros em toda parte. Mensagens que só nós compreendíamos. por exemplo, eu desenhava um símbolo que queria dizer vamos ao parque do lado de fora da casa do meu melhor amigo e assim ele sabia o que aquilo significava. Você não podia simplesmente bater a porta? Bem, eu podia, mas não seria tão divertido. Pensei a respeito. Eu entendi a graça da coisa. Era como pistas em uma caça ao tesouro, um código secreto. Como me dei conta mais tarde, o Sr. Halleran me deu tempo bastante para que a ideia assentasse, mas não o suficiente para que fosse descartada. Então, fechou o bloco de desenho e o estojo de lápis e disse de qualquer modo tenho que ir. Preciso ver uma pessoa. Tudo bem, também tenho que ir. Vou me encontrar com os meus amigos. Foi bom vê-lo outra vez, Ed. Continue corajoso. Foi a primeira vez que ele mencionou o incidente na feira. Gostei dele por isso. Muitos adultos teriam tocado logo no assunto como você está, você está bem, essas coisas. O Sr. também. Ele deu aquele sorriso amarelo de novo. Não sou corajoso, Ed. Sou apenas um idiota. Ele inclinou a cabeça ao ver minha expressão intrigada. Os idiotas correm para onde os anjos têm medo de pisar. Já ouviu esse ditado? Não, Sr. O que significa? Bem, a meu ver, significa que é melhor ser idiota do que ser anjo. Refleti um pouco. Mas fiquei sem saber se tinha entendido direito. Ele inclinou o chapéu para mim. Vejo você por aí, Ed. Tchau, Sr. Pulei do banco e montei na bicicleta. Eu gostava do Sr. Halloran, mas ele era muito estranho. É melhor ser idiota do que ser anjo. Estranho. E um pouco assustador. O bosque contornava a periferia de Underbury, onde os subúrbios se dissolviam em campos e terras de cultivo. Embora não por muito tempo, já que a cidade avançava naquela direção. Um grande terreno já tinha sido transformado em terra e cascalho. Tijolos, cimento e andames tinham sido erguidos do solo. Uma placa com letras grandes e efusivas anunciava Salmon Homes, construindo casas e ganhando corações há 30 anos. Uma cerca de arame alta rodeava o lugar. Atrás dela, dava para ver os vultos de máquinas enormes, como grandes dinossauros mecânicos, ainda que estivessem paradas no momento. Homens corpulentos de jeans e colete cor de laranja estavam por ali, fumando e bebendo de suas canecas. Um rádio tocava Shaking Stevens. Havia algumas placas presas à cerca. Não entre perigo. Contornei o canteiro de obras e segui uma trilha estreita que se estendia junto a mais campos de cultivo. Finalmente, alcancei uma pequena cerca de madeira com uma escada. Saltei da bicicleta e a passei sobre a cerca. Então, pulei para o frio abraço do bosque. Não era uma área grande, porém era densa e escura, ocupando uma cavidade natural. Estendia-se por ondulações baixas e voltava a subir nas laterais, as árvores dando lugar aos poucos à vegetação rasteira e à rocha branca calcária. Alternei entre montar e carregar a bicicleta enquanto me entranhava no bosque. Dava para ouvir o rumor de um riacho. Aqui e ali, raios de sol penetravam a copa das árvores. Um pouco mais adiante, ouvi vozes murmuradas. Identifiquei o vislumbre de azul e verde, um relance prateado de um raio de roda de bicicleta. Gavigordo, Mickey Metal e Ropo estavam agachados em uma pequena clareira, protegidos por folhagens e arbustos. Eles já haviam construído a metade de um impressionante abrigo com galhos entrelaçados e amarrados em torno de uma saliência natural, formada por um ramo de árvore quebrado. — Ei! gritou Gavigordo. É o Ed Monstro, cujo pai tem um soco e tanto! Essa era a novidade de Gavigordo para nos entreter naquela semana. Falar tudo rimado. Ropo ergueu a cabeça e acenou. Mickey Metal não se deu ao trabalho de me cumprimentar. Abri caminho através da vegetação rasteira e deixei minha bicicleta ao lado das deles, consciente de que ela era a mais velha e enferrujada de todas. — Cadê a Nick? Perguntei. Mickey Metal deu de ombros. — Quem se importa? Provavelmente está brincando de boneca, provocou ele rindo da própria piada. — Não sei se ela vem, disse Ropo. — Ah! Eu não vi a Nick desde a festa, embora soubesse que ela estivera nas lojas com Ropo e Mickey Metal. Passei a suspeitar que ela estivesse me evitando. Esperava vê-la naquele dia com esperança de que as coisas voltassem a se acertar entre nós. Ropo sugeriu como que adivinhando meus pensamentos. talvez ela esteja fazendo alguma tarefa para o pai. Mickey Metal, que não perdia a chance de colocar pilha, disse — É, ou ela ainda está muito chateada com você por seu pai ter nocauteado dela. — Pum! — Bem, provavelmente foi merecido, retruquei. Ropo complementou. — Sim, e ele parecia estar muito bêbado. — Eu não sabia que vigários bebiam, falei. Talvez ele seja um alcoólatra enrustido. Gavigordo inclinou a cabeça para trás, fez um movimento de glup-glup, revirou os olhos e disse com a voz enrolada — Meu nome é Reverendo Martin. Louvem ao senhor! Antes que alguém pudesse responder, a vegetação rasteira farfalhou e um bando de pássaros disparou das árvores. Todos pulamos como coelhos assustados. Nick estava na entrada da cavidade, segurando o guidão da bicicleta. Por algum motivo, tive a sensação de que ela estava ali já havia um tempo. Ela olhou em volta. — Por que vocês estão aí parados? Achei que íamos construir um abrigo. Com cinco de nós trabalhando, não demorou muito para terminarmos. Ficou muito legal. Um abrigo grande o bastante para que todos pudéssemos nos espremer lá dentro, mesmo que fosse preciso nos encolher um pouco. Até fizemos uma porta com galhos frondosos para tapar a entrada. O melhor de tudo é que só dava para identificá-lo estando bem perto. Sentamos do lado de fora com as pernas cruzadas, morrendo de calor, exaustos, porém felizes. Com fome também. Desembrulhamos os nossos sanduíches. Nick não falou sobre a festa, por isso também não toquei no assunto. Simplesmente agimos como de costume. Funciona assim quando se é criança. Dá para deixar as coisas para lá. Fica mais difícil à medida que envelhecemos. Seu pai não preparou nada para você? Perguntou o Geve Gordo para Nick. Ele não sabe que estou aqui. Precisei sair de fininho. Toma, disse Ropo. Ele tirou dois sanduíches de queijo da embalagem e os entregou a Nick. Eu gostava de Ropo, mas naquele momento o odiei por ter tomado a iniciativa. Pode ficar com a minha banana também, ofereceu o Geve Gordo. Eu não gosto muito de banana. E pode beber do meu suco, disse logo, não querendo ficar de fora. Mickey e Metal devoravam o sanduíche de manteiga de amendoim. Ele não ofereceu nada a Nick. Ela fez que não com a cabeça e disse, Obrigada, mas preciso voltar. Na hora do almoço meu pai vai perceber que não estou em casa. Mas acabamos de construir o abrigo, argumentei. Desculpe, não posso ficar. Ela subiu a manga da camiseta e massageou o ombro. Somente então percebi que havia um hematoma enorme ali. O que aconteceu com seu ombro? Ela baixou a manga. Nada. Bati na porta. Ela se levantou depressa. Preciso ir. Eu também me levantei e perguntei, foi por causa da festa? Nick deu de ombros. Meu pai ainda está muito bravo com isso, mas ele vai superar. Sinto muito, falei. Não sinta. Ele mereceu. Eu queria dizer mais alguma coisa, porém não sabia bem o que. Abri a boca. Algo atingiu a lateral da minha cabeça. Com força. O mundo rodou. Minhas pernas dobraram. Caí de joelhos. Levei a mão à cabeça. Meus dedos ficaram pegajosos. Outra coisa atravessou o ar, quase atingindo a cabeça de Nick. Ela gritou e se agachou. Outro grande pedaço de pedra atingiu o chão diante de roupo e mic em metal, causando uma explosão de pão com manteiga de amendoim. Os dois gritaram e recuaram, correndo em direção à proteção do bosque. Surgiram mais projéteis. Pedras e pedregulhos, pedaços de tijolo, gritos vinham da encosta íngreme sobre a cavidade arborizada. Olhei para cima e vi três garotos mais velhos no topo. Dois deles tinham cabelo escuro. Um era mais alto e louro. Na hora, soube quem eram. O irmão de Mickey Metal, Sean e seus companheiros Duncan e Keith. Geve Gordo segurou o meu braço. Você está bem? Eu estava tonto e um pouco enjoado, mas a senti. Ele me empurrou para as árvores. Proteja-se. Mickey Metal virou e gritou para os garotos mais velhos. Deixa a gente em paz, Sean. Deixa a gente em paz. Deixa a gente em paz. replicou o garoto louro, irmão de Mickey, numa voz aguda e afeminada. Por quê? Você vai chorar? Vai contar para a mamãe? Talvez. É. Experimenta fazer isso com o nariz quebrado, cabeça de merda, gritou Duncan. Sean gritou. Vocês estão no nosso bosque. Esse bosque não é de vocês, respondeu Geve Gordo. Ah, é? Então lutaremos por ele. Merda, resmungou Geve Gordo. Vamos lá, vamos pegá-los, gritou Geve. Eles começaram a descer a encosta, ainda bombardeando nosso grupo com projéteis. Outro pedregulho atravessou o ar e bateu com força na bicicleta de Mickey. Ela gritou. Ei! Olha a minha bicicleta, seus imbecis. Ei! É a Ferrugem. Ei, Ferrugem. Você já tem pentelhos enferrujados? Vão se ferrar, seus viados. Piranha! Um pedaço de tijolo atravessou a copa das árvores e atingiu Nick no ombro, que gritou e cambaleou para trás. A raiva me subiu a cabeça. Não se bate em garotas. Não se joga tijolos em garotas. Eu me obriguei a me levantar e sair do esconderijo. Peguei no chão um projétil mais pesado e o atirei em costas acima o mais forte que pude. Se aquilo não fosse tão pesado, impelido pelo peso do próprio impulso, se Chan não estivesse na metade do declive em vez de no topo da encosta, eu provavelmente teria errado por um quilômetro. Em vez disso, ouvi um grito. Não um grito de deboche, um grito de dor. Merda! Meu olho! Merda! Acertaram a merda do meu olho! Houve uma pausa. Um daqueles momentos em que o tempo parece parar. Gav gordo, Ropo, Mickey e metal, Nick e eu nos entreolhamos. Seus bostas! Gritou outra voz. Vamos pegar vocês pra valer! Vamos embora, disse Ropo. Corremos para as bicicletas ouvindo o farfalhar da vegetação e o ofegar das respirações enquanto os outros garotos desciam em costa íngreme. A descida lhes tomaria tempo, mas estávamos em desvantagem porque ainda tínhamos de tirar as bicicletas do bosque antes de chegar à trilha. Nós corremos, empurrando de qualquer jeito as bicicletas através da vegetação rasteira. Dava para ouvir os palavrões e o farfalhar das folhas às nossas costas. Não estavam muito longe. Tentei acelerar o passo. Ropo e Mickey e metal estavam à frente. Mickey também era rápida. Gav gordo era surpreendentemente ágil para um garoto tão grande e estava na minha frente. Minhas pernas eram mais longas, mas eu era desagitado para correr. Eu me lembrei vagamente de uma velha piada que meu pai costumava contar sobre como escapar de um leão. Você não precisa correr mais do que a fera. Só tem que correr mais do que a pessoa mais lenta. Para o meu pesar, eu era a pessoa mais lenta. saímos da sombra do bosque para o sol e chegamos à trilha estreita. A cerca estava mais à frente, visível. Olhei para trás. Chan já estava fora do bosque. Seu olho esquerdo estava inchado e vermelho. Sangue lhe escorria pelo rosto, o que aparentemente não o retardava. Pelo contrário, a raiva e a dor pareciam dar-lhe velocidade extra. Ele fez uma careta e grunhou. Vou matar você, cara de merda! Olhei para a frente com o coração batendo tão forte de pressa que parecia a ponto de explodir. A cabeça latejava. O suor escorria pela testa e ardia nos olhos. Ropo e Mickey Metal chegaram à cerca, jogaram as bicicletas e pularam em seguida. Mickey fez o mesmo, jogando a bicicleta e pulando logo atrás como um macaco ágil. Gave Gordo subiu na cerca e passou a bicicleta e o corpo. Eu era o próximo. Ergui a bicicleta, que por ser mais velha e mais pesada do que as demais, ficou presa. A roda tinha enganchado em um dos degraus da escada da cerca e um pedaço de madeira ficar agarrada no raio. Merda! Puxei a bicicleta, mas ela ficou ainda mais presa. Tentei erguê-la, mas eu era pequeno, a bicicleta era pesada e eu já estava cansado após a construção do abrigo e a corrida. Deixe isso aí, gritou Gave Gordo. Para ele, que tinha uma bicicleta novinha, era fácil falar. A minha provavelmente parecia uma lata de lixo. Não posso, ofeguei. Ganhei de aniversário. Gave Gordo se virou. Roupo e Nick voltaram para a cerca. Uma fração de segundo depois, Mickey e Metal os seguiu. Eles puxaram a bicicleta do outro lado e eu empurrei. O raio da roda entortou e a bicicleta se soltou. Gave Gordo cambaleou para trás e a bicicleta caiu no chão. Subi a cerca, passei a perna pelo topo e senti a camiseta sendo puxada para trás. Quase caí, mas consegui me agarrar ao pote da cerca. Quando virei, Sean estava atrás de mim puxando a minha camiseta. Ele sorria através de filetes de sangue e suor. Os dentes estranhamente brancos em contraste com o vermelho. O olho bom ardia em fúria. Você está morto, cara de merda! Por puro pânico, chutei para trás o mais forte que pude. Atingi a barriga magra dele e Sean cedeu, grunhindo de dor. Minha camiseta afrouxou, passei a outra perna pela cerca e saltei. Ouvi a camiseta se rasgando, mas não importava. Eu estava livre. Os outros já estavam montados nas bicicletas. Quando me levantei, todos começaram a pedalar. Ergui a bicicleta e fui correndo enquanto a empurrava. Me joguei no selim e pedalei o mais depressa que pude. Dessa vez, não olhei para trás. O parquinho estava vazio. Sentamos-nos no gira-gira com as bicicletas deitadas no chão. Agora que a adrenalina estava passando, minha cabeça latejava. Meu cabelo estava pegajoso de sangue. Nick disse sem rodeios, você está um lixo. Obrigado. O braço dela estava todo arranhado e a blusa manchada de terra. Tinha pedaços de gravetos e folhas agarrados nos cachos ruivos. Você também está um lixo. Ela olhou para si mesma. Merda. E se levantou. Agora que meu pai vai me matar. Você pode se limpar lá em casa, sugeri. Antes que ela pudesse responder, Gav Gordo se meteu. Não, a minha casa fica mais perto. Acho que sim, disse Nick. Mas o que faremos depois, reclamou Mickey Metal. O dia está arruinado. Olhamos uns para os outros, um tanto abatidos. Ele estava certo. Embora eu tivesse vontade de dizer que a culpa era do idiota do irmão dele. Mas não falei nada. Em vez disso, algo se bilou no fundo da minha mente e de repente me peguei dizendo tenho uma ideia legal do que podemos fazer agora. 2016. Não sou cozinheiro. Nisso puxei minha mãe. No entanto, morar sozinho exige certo conhecimento básico de culinária. Consigo preparar um bom frango assado com batata, bife, massas e diversos pratos de peixe. Ainda estou aperfeiçoando o curry. Imagino que Mickey coma em bons restaurantes. Na verdade, sua primeira sugestão foi encontrar comigo em algum restaurante na cidade. Contudo, eu queria vê-lo em meu território e deixá-lo em desvantagem. É difícil recusar um convite para jantar sem parecer rude e tenho certeza de que ele aceitou o meu com relutância. Decido fazer espaguete à bolognese. É fácil, caseiro. Em geral, todo mundo gosta. Tenho uma garrafa de vinho tinto decente para acompanhar e um pedaço de pão de alho no congelador. Estou preparando a carne moída e o molho quando Chloe volta. Um pouco antes das seis. Mickey deve chegar às sete. Ela inspira profundamente e diz Hum, um dia você dará uma bela esposa. ao contrário de você. Ela finge se ofender levando a mão ao peito. E meu sonho é ser dona de casa. Sorrio. Chloe costuma me fazer sorrir. Ela está... bem... bonita não é exatamente a palavra. Ela está muito Chloe essa noite. O cabelo escuro está dividido em duas tranças e ela veste uma camiseta preta com a foto de Jack Skellington. Minissaia cor-de-rosa com meia calça preta e coturnos com cardaço multicolorido. Em algumas mulheres ficaria ridículo, mas o conjunto cai bem em Chloe. Ela vai até a geladeira e pega uma cerveja. Eu pergunto Você vai sair hoje à noite? Não. Mas não se preocupe, vou sumir enquanto seu amigo estiver aqui. Não há necessidade. Não, tudo bem. Além do mais, eu me sentiria deslocada enquanto vocês dois conversam sobre os velhos tempos. Está bem. E realmente está. Quanto mais penso a respeito, mais acho que será melhor que Chloe não esteja aqui. Não sei ao certo quanto ela sabe sobre Mickey e nossa história em Underbury, porém a imprensa cobriu longamente o assunto no decorrer dos anos. É um daqueles crimes que sempre provocam o interesse do público. Tem de tudo, creio eu. O protagonista estranho, os desenhos de giz assustadores e o assassinato terrível. Deixamos a nossa marca na história. Uma pequena marca em forma de homem de giz. Penso com amargura. Os fatos foram floreados ao longo do tempo, é claro. E a verdade aos poucos foi perdendo nitidez. A história em si é apenas uma narrativa contada por aqueles que sobreviveram a ela. Chloe toma um gole de cerveja. Estarei lá em cima, no meu quarto, caso precise de mim. Quer que eu separe um pouco de espaguete para você? Não? Tudo bem. Eu almocei tarde. Certo. Eu espero. Ah, pode ser. Vai. Talvez eu sinta fome mais tarde. Chloe come mais do que eu teria considerado possível para alguém que pode sumir atrás de um poste de luz. Ela também se alimenta em horários estranhos. Com frequência, há encontro de madrugada na cozinha comendo massa ou sanduíches. E certa vez, aflagrei bem de manhãzinha diante de um prato de fritura. Mas sofro de insônia e de vez em quando tenho crises de sonambulismo. Portanto, não tenho moral para censurar os estranhos hábitos noturnos dos outros. Chloe para a porta. Ela parece preocupada. Mas, falando sério, se você precisar de uma desculpa para fugir, posso ligar para o seu celular simulando uma emergência. Eu a encaro. É um jantar com um velho amigo, não um encontro às cegas. Sim, mas velho é a palavra-chave. Você não vê o cara há décadas. Obrigado por esfregar isso na minha cara. A questão é, se vocês não mantiveram contato ao longo dos anos, como sabem que terão assunto? Bem, depois de todo esse tempo, temos muito para pôr em dia. Mas se vocês tivessem algo que valesse a pena dizer um para o outro, já teriam dito antes, não? Há alguma razão para ele querer visitar você depois de todo esse tempo? Vejo aonde ela quer chegar, o que me deixa desconfortável. nem sempre precisa haver uma razão para tudo. Pego a taça de vinho que servir para saborear enquanto cozinhava e bebo metade de uma vez. Sinto que ela está me observando. Sei o que aconteceu há 30 anos. O assassinato revela. Eu me concentro em mexer o molho à bolonhesa. Certo? Compreendo. As quatro crianças que encontraram o corpo dela, você era uma delas. Mantenho a cabeça baixa. Vejo que andou pesquisando. Ed, eu estava prestes a ir morar com um desconhecido solteiro numa casa grande e assustadora. É óbvio que perguntei a seu respeito para algumas pessoas. É claro, eu relaxo um pouco. Você nunca tocou no assunto? Não vi necessidade. Imaginei que você não gostasse de falar sobre o assunto. Eu me volto para ela e consigo sorrir. Obrigado. Sem problemas. Ela termina a cerveja. Em seguida, Chloe diz, jogando a garrafa vazia na caixa de reciclagem junto à porta dos fundos. De qualquer modo, divirta-se. Não faça nada que eu não faria. Repito, não é um encontro amoroso. Sim, sim, porque um encontro amoroso seria algo realmente notável. Acho que eu até contrataria um avião com uma faixa dizendo, Ed tem um encontro. Estou bem assim. Obrigado. Só estou dizendo que a vida é muito curta. Se você me disser Carpe Gin, eu vou confiscar toda a cerveja. Carpe Gin, não. Carpe Sexo. Ela dá uma piscadinha e vai para o segundo andar. Indo contra o bom senso, sirvo mais um pouco de vinho. Estou nervoso, o que deve ser natural. Não sei o que esperar dessa noite. Olho para o relógio. 18h30. Creio que deveria tentar parecer um pouco mais arrumado. Tomo um banho rápido. Então, visto uma calça cinza e uma camisa que considero adequadamente casual. Passo um pente no cabelo, que volta para a frente ainda mais rebelde. Meu cabelo resiste teimosamente a todos os métodos de finalização, da simples escova até ceras e gés. Já o raspei quase todo, mas milagrosa e indisciplinadamente ele cresceu vários centímetros da noite para o dia. Ainda assim, pelo menos tenho cabelo. Pelas fotos que vi, Mickey não teve tanta sorte. Deixo o espelho e volto para o térreo. Bem na hora. A campainha toca, seguida por um pesado ratatá na aldrava da porta. Sinto um calafrio. Odeio quando toco a campainha e a aldrava, dando a entender que sou surdo ou que sua necessidade de entrar é tão urgente que requer um maciço ataque frontal ao exterior de minha residência. Eu me recomponho e cruzo o corredor. Faço uma breve pausa e abro a porta. Momentos assim são sempre mais dramáticos nos livros. A realidade é decepcionante em sua banalidade. Vejo um homem de meia idade, baixo e magro. O pouco cabelo que tem ao redor da cabeça foi raspado com máquina 1. Está com uma camisa que parece cara, um casaco esportivo, calça jeans azul marinho e um par de mocassins engraxados sem meias. Sempre achei ridículo homens que calçam sapatos sem meia, como se tivessem se vestido às pressas no escuro e de ressaca. Sei o que ele vê. Um homem magro, mais alto do que a média, com camisa surrada e calça larga, cabelo desgrenhado e algumas rugas a mais do que um sujeito de 42 anos deveria ter. Mas há rugas que a gente faz por merecer. Ed! Que bom ver você! Eu não posso dizer o mesmo, por isso apenas assinto. Antes que ele estenda a mão e eu seja forçado a apertá-la, me afasto para o lado e estendo o braço. Por favor, entre. Obrigado. Por aqui. Pego o casaco dele, penduro no cabideiro do corredor e indico o caminho até a sala de estar, mesmo sabendo que Mickey lembra muito bem onde fica. Talvez devido ao resplendor imaculado de Mickey, me impressiona perceber quão surrada e escura é a minha sala. Um cômodo velho e empoeirado, ocupado por um homem que não liga muito para a decoração. Quer beber alguma coisa? Tenho uma boa garrafa de barolo aberta, cerveja ou... Cerveja cairia bem. Certo. Tenho Heineken. Qualquer uma serve. Não sou de beber muito. Certo. Outra coisa que não temos em comum. Vou pegar uma garrafa na geladeira. Vou para a cozinha, pego uma Heineken e abro a garrafa. Depois pego minha taça de vinho e tomo um longo gole antes de voltar a enchê-la com a garrafa que já está meio vazia. Você fez um belo trabalho nessa casa velha. Eu levo um susto. Mickey está à porta da cozinha olhando em volta. Eu me pergunto se ele me viu tomar o vinho e voltar a encher a taça, mas me dou conta de que não deveria me importar com isso. Obrigado. Digo, ainda que ambos saibamos que tenho feito muito pouco por essa casa velha. Entrego-lhe a cerveja. E ele diz, mas uma casa velha como esta deve consumir muito dinheiro, não é? Nem tanto. Estou surpreso que você não a tenha vendido. Razões afetivas, creio eu. Tomo um gole de vinho, Mickey bebe a cerveja, o momento se prolonga um pouco mais do que o necessário, passando de uma pausa natural para um silêncio constrangedor. ouvir dizer que você é professor, diz Mickey. Assinto. Sim. É meu karma. Você gosta? Na maior parte do tempo, sim. Na maior parte do tempo, amo a matéria que leciono e desejo compartilhar esse amor com os meus alunos. Quero que eles gostem das aulas e vão embora tendo aprendido alguma coisa. Há dias, no entanto, em que estou tão cansado, tão de ressaca, que eu poderia dar um a mais para qualquer aluno se isso fosse fazê-lo calar a boca e me deixar em paz. Engraçado, diz Mickey, balançando a cabeça. Achei que você acabaria virando escritor, como seu pai. Você sempre foi bom em inglês. E você sempre foi bom em inventar coisas. Acho que é por isso que virou publicitário. Ele ri, um tanto inquieto. Outra pausa. Finge-o ver como o macarrão está. Preparei espaguete à bolonhesa. Tudo bem? Tudo bem. Está ótimo. Ouço o arrastar da cadeira quando ele se senta. Obrigado por ter se dado ao trabalho. Quer dizer, eu me contentaria em comer qualquer coisa em um pub. Mas não no The Bull, não é? Ele faz uma careta. Imagino que você tenha contado a eles sobre a minha visita. Por eles, presumo que Mickey se refira a Ropo e Gav. Na verdade, não. Mas Ropo disse que encontrou com você na cidade outro dia. Então... Ele dá de ombros. Bem, eu não estava tentando manter segredo. Então, por que me pediu para que não contasse a eles? Por que sou um covarde? Responde Mickey. Depois do acidente, de tudo o que aconteceu, eu simplesmente achei que eles não quisessem ouvir falar de mim. Nunca se sabe. As pessoas mudam. Aquilo foi há muito tempo. Isso também é mentira. Mas soa melhor do que dizer tem razão, eles ainda odeiam você, especialmente o Gav. Talvez. Ele ergue a cerveja e toma longos goles. Para alguém que não é de beber, Mickey está se saindo muito bem. Pego outra cerveja para ele na geladeira e me acomodo na mesa à sua frente. O que quero dizer é que, naquela época, todos fizemos coisas das quais provavelmente não nos orgulhamos. Exceto você. Antes que eu possa responder, ouço algo sibilar às minhas costas. A água do espaguete está transbordando. Eu me viro de pressa e apago o fogo. Quer ajuda? Oferece Mickey. Não. Está tudo bem. Ele ergue a cerveja. Obrigado. Gostaria de lhe fazer uma proposta. E lá vem. Hã? Você provavelmente está se perguntando por que estou de volta. Por causa dos meus famosos dotes culinários? Fará 30 anos esse ano, Ed. Eu sei disso. Já há interesse por parte da mídia. Eu realmente não presto atenção nessas coisas. Talvez seja o mais inteligente a fazer. A maior parte é baboseira mal apurada. É por isso que acho importante que alguém conte a verdadeira história. Alguém que estava aqui. Alguém como você. Ele a sente. E eu gostaria da sua ajuda. Com o que, exatamente? Um livro. Talvez televisão. Tenho contatos. E já pesquisei muito. Eu o encaro e balanço a cabeça. Não. Só escute o que tenho a dizer. Não estou interessado. Não preciso trazer tudo à tona outra vez. Ele toma um gole da cerveja. Mas eu preciso. Durante anos tentei não pensar no que aconteceu. Andei evitando. Bloqueando. Só que, bem, decidi que é hora de encarar toda a culpa e o medo e lidar com isso. Pessoalmente, descobri que é muito melhor pegar nossos medos, trancá-los em uma caixa bem fechada e guardá-los no canto mais profundo e escuro da mente. Mas cada um sabe de si. Mas e o restante de nós? você já se perguntou se queremos enfrentar os nossos medos, reviver tudo que aconteceu? Entendo o que você está dizendo. De verdade. É por isso que quero você no projeto e não apenas na escrita. Como assim? Há mais de 20 anos que não volto a esse lugar. Sou um forasteiro aqui. Mas você ainda mora na cidade, conhece as pessoas, elas confiam em você. Você está me pedindo para facilitar as coisas com Gav e Ropo? Você não faria isso de graça. Receberia uma parte do adiantamento. Direitos autorais. Exito. Mickey toma minha hesitação por reticência. E tem mais. O quê? Ele sorri e na mesma hora percebo que tudo que ele disse sobre voltar ao passado e enfrentar os medos foi apenas papo furado. Apenas uma pilha de merda fedorenta. eu sei quem a matou. 1986. As férias de verão estavam chegando ao fim. Só mais seis dias, disse Gav Gordo, desanimado. E isso incluindo o fim de semana, que não conta. Então, na verdade, são apenas quatro dias. Eu compartilhava daquele desânimo, mas estava tentando não pensar na escola. seis dias ainda eram seis dias. E eu me aferrava a isso por vários motivos. Até aquele momento, Sean Cooper não tinha cumprido sua ameaça. Eu o via pela cidade, mas sempre conseguia me esquivar antes que percebesse a minha presença. Ele estava com um grande hematoma e um corte profundo perto do olho direito. O tipo de corte que costuma deixar uma marca na idade adulta. isso caso Sean tivesse chegado à idade adulta. Mickey Metal achava que o irmão tinha deixado o ocorrido para lá. Mas eu achava que não. Evitá-lo durante as férias era uma coisa. A cidade era grande o bastante para nós dois, como dizem os cowboys. Mas quando estivéssemos todos de volta às aulas, evitá-lo todos os dias, na hora do almoço, no parquinho, no caminho para a escola e para a casa, seria muito mais difícil. Eu também estava preocupado com outras coisas. As pessoas acham que a vida das crianças é a desprovida de preocupações, mas isso não é verdade. As inquietações das crianças são maiores porque somos menores. Eu estava preocupado com a minha mãe. Nos últimos tempos, ela andava tensa e ríspida, perdendo a paciência com ainda mais facilidade do que o habitual. Papai disse que ela estava estressada por causa da inauguração da nova clínica. Minha mãe tinha que viajar para Southampton para trabalhar, mas agora abriria uma clínica em Underbury, perto da faculdade de tecnologia. Antes disso, o prédio tinha sido usado para outra coisa, não me lembro para quê, mas o edifício era do tipo esquecível. Acho que era este o problema. Ele sequer tinha uma placa. Na verdade, um transeunte qualquer provavelmente passaria direto por ele sem perceber sua existência se não fossem as pessoas reunidas do lado de fora. Eu estava de bicicleta, voltando das lojas quando as vi. Eram umas cinco pessoas marchando em círculo, segurando cartazes, cantando e gritando. Nos cartazes havia mensagens como escolham a vida, parem de matar bebês e deixem vir as criancinhas. Reconheci algumas delas. Uma mulher que trabalhava no supermercado e a Loura que estava com a garota do Twister no dia da feira. Incrivelmente, a amiga Loura saíra ilesa do acidente com o brinquedo. Uma pequena parte de mim, uma parte nada agradável, achava aquilo um tanto injusto. Ela não era tão bonita quanto a garota do Twister e, obviamente, não era tão legal. Ela estava segurando um dos cartazes e marchando atrás da outra pessoa que eu conhecia no grupo, o Reverendo Martin. Ele entoava o coro mais alto do que todos e andava com uma Bíblia aberta, recitando passagens. Parei a bicicleta e os observei. Depois da briga na festa de Gev Gordo, meu pai tinha conversado comigo e eu soube um pouco mais sobre o que acontecia na clínica da minha mãe. Mas, ainda assim, aos 12 anos, não é possível compreender por completo a grandiosidade de um assunto como o aborto. Eu só sabia que minha mãe ajudava mulheres que não podiam cuidar de seus bebês. Acho que não queria saber mais do que isso. No entanto, mesmo sendo criança, sentia a raiva, o veneno, dos manifestantes. Algo em seus olhos, a saliva que espumava da boca, a maneira como brandiam os cartazes como armas. Entuavam um monte de coisas sobre amor, mas pareciam cheios de ódio. Pedalei para a casa mais depressa. Ao chegar, estava tudo muito quieto, a não ser por meu pai cerrando algo em algum lugar. Minha mãe estava no andar de cima, trabalhando. Levei as compras para dentro e deixei o troco ao lado. Queria falar com ele sobre o que tinha visto, mas ambos estavam ocupados. Saí sem rumo pela porta dos fundos e notei o desenho feito a giz na calçada. Àquela altura, já vínhamos desenhando figuras e outros símbolos com giz. Quando se é criança, as ideias são um pouco como sementes levadas pelo vento. Algumas não vingam, são carregadas pela brisa, esquecidas e nunca mais mencionadas. Outras criam raízes, abrem caminho no solo, crescem e se espalham. Os desenhos da giz foram uma dessas ideias estranhas que todo mundo tem quase ao mesmo tempo. Obviamente, uma das primeiras coisas que fizemos foi desenhar vários homens palito com pintos enormes no parquinho e escrever um bocado de foda-se. Mas, assim que sugeri que usássemos os homens de giz para deixar mensagens secretas entre nós, bem, acho que foi quando eles criaram vida própria. Cada um de nós tinha uma determinada cor de giz. Assim, sabíamos quem deixara a mensagem. E cada desenho tinha um significado específico. Um homem palito com um círculo significava me encontre no parquinho. Diversas linhas e triângulos significavam no bosque. Havia símbolos para nos encontrarmos nas lojas e na sala de jogos. Tínhamos sinais de alerta para Sean Cooper e sua gangue. Admito que também tínhamos sinais para palavrões, para que pudéssemos escrever foda-se e coisas piores do lado de fora da casa daqueles de quem não gostávamos. Ficamos um pouco obcecados por isso? Creio que sim. Mas crianças são assim mesmo. Ficam obcecadas com as coisas por algumas semanas ou meses e esgotam a ideia até que não seja mais tão boa quando então param de brincar com ela. Lembro-me de ter ido ao Woolies certo dia para comprar mais giz e a senhora do permanente estava atrás da caixa registradora. Ela me olhou de um jeito meio estranho e me perguntei se suspeitava que havia outro pacote de giz na minha mochila mas ela apenas comentou vocês crianças gostam desse giz não é? Você é o terceiro hoje achei que a moda agora fosse Donkey Kong e Pac-Man A mensagem na calçada fora desenhada com giz azul o que significava que era de Mickey Metal um homem palito ao lado de um círculo e um ponto de exclamação o que significava venha de pressa Na mesma hora estranhei o fato de Mickey Metal me chamar ele costumava preferir Gave Gordo ou Ropo mas eu não estava afim de ficar em casa naquele dia por isso deixei as dúvidas de lado gritei da porta avisando que ia me encontrar com Mickey Metal e saí de novo com a bicicleta O parquinho estava vazio outra vez o que não era incomum quase sempre não havia ninguém por ali muitas famílias em Underbury tinham crianças pequenas e era de se esperar que elas gostassem de ser empurradas nos balanços de bebê contudo a maioria dos pais levava os filhos para outro parque mais distante de acordo com Mickey Metal a razão para ninguém ficar no parquinho era porque o lugar era assombrado ao que parece uma menina fora assassinada ali havia alguns anos encontraram ela no gira-gira cortaram a garganta tão fundo que a cabeça estava quase decepada e ele também cortou a barriga dela e as tripas ficaram para fora feitos salsichas justiça seja feita Mickey Metal sabia contar uma história em geral quanto mais macabra melhor mas não passavam disso histórias ele estava sempre inventando coisas embora às vezes houvesse alguma verdade aqui e ali definitivamente havia algo um pouco estranho naquele parquinho ele estava sempre escuro mesmo nos dias ensolarados é claro que isso provavelmente tinha mais a ver com as árvores do que com algo sobrenatural porém muitas vezes eu sentia um leve calafrio quando sentava no gira-gira ou um estranho desejo de olhar para trás como se alguém estivesse me observando o que fazia com que eu não costumasse ir para lá sozinho naquele dia empurrei o portão rangente irritado por Mickey Metal ainda não ter chegado apoiei a bicicleta na cerca e senti os primeiros sinais de inquietação Mickey Metal em geral não se atrasava algo estava errado ali foi quando ouvi o portão ranger outra vez e uma voz atrás de mim dizer oi cara de merda olhei em volta e um punho atingiu a lateral da minha cabeça abri os olhos Sean Cooper me encarava de cima com o rosto à sombra só dava para distinguir sua silhueta porém eu tinha certeza de que ele sorria e não de maneira gentil nada ali era gentil anda evitando a gente a gente caído de costas no chão virei a cabeça para a esquerda e para a direita vi mais dois pares de tênis com versos sujos não precisava ver os rostos para adivinhar que pertenciam a Duncan e Kate o local do golpe latejava o pânico subia minha garganta o rosto de Sean se aproximou senti sua mão agarrar minha camiseta apertando-a ao redor do meu pescoço você atirou uma porra de um tijolo no meu olho cara de merda ele me sacudiu outra vez minha cabeça bateu contra o asfalto eu não ouvi você pedir desculpas me desculpa a palavra saiu estranha e arrastada eu estava com dificuldade para respirar Sean me puxou mais levantando-me a cabeça do chão a camiseta ficou ainda mais apertada ao redor do pescoço desculpa ele simulou uma voz chorosa e aguda e olhou para Duncan e Kate que agora eu via encostados no trepa-trepa vocês ouviram isso? o cara de merda pediu desculpa os dois sorriram Kate disse essa desculpa não parece muito sincera Duncan concordou não mesmo parece conversa fiada Sean se aproximou mais eu podia sentir seu bafo de cigarro acho que você não está sendo sincero cara de merda eu eu estou não mas não tem problema porque vamos fazer você se desculpar senti a bexiga relaxar fiquei feliz por ser um dia quente e eu estar suando se eu tivesse mais uns 30 mililitros de líquido no corpo teria molhado a calça Sean me puxou pela camiseta para me colocar de pé balancei os tênis buscando apoio para não sufocar então ele me empurrou para trás em direção trepa trepa minha cabeça começou a rodar e quase perdi o equilíbrio mas ele me segurou com força olhei ao redor em desespero mas afora Sean sua gangue e suas brilhantes bicicletas BMX largadas ao lado dos balanços o parquinho estava vazio a bicicleta de Sean era fácil de reconhecer ela era vermelho claro com uma caveira preta na lateral do outro lado da rua no pequeno estacionamento do lado de fora do parquinho havia um solitário carro azul nenhum sinal do motorista então vi algo uma pessoa no estacionamento não dava para ver bem quem era mas parecia ser você está me ouvindo cara de merda Sean empurrou com força contra as barras do trepa trepa bati com a cabeça contra o metal e minha visão ficou turva a pessoa desapareceu tudo desapareceu por um instante grossas cortinas cinzentas balançavam diante dos meus olhos as pernas se falsearam tive um relance de escuridão senti um forte tapa no rosto depois outro minha cabeça foi projetada para o lado a pele ardia as cortinas voltaram a se abrir Sean sorriu para mim agora eu conseguia vê-lo claramente o cabelo grosso e louro a pequena cicatriz sobre o olho olhos azuis claros como os do irmão só que os seus brilhavam com uma luz diferente luz morta pensei fria dura louca bom agora tenho toda a sua atenção ele me golpeou na barriga e perdi todo o ar eu me curvei não conseguia nem gritar nunca tinha levado um soco bem dado antes e a dor foi intensa enorme parecia que todas as minhas entranhas estavam chamas Sean me agarrou pelo cabelo e puxou minha cabeça para trás eu soltava água e muco pelos olhos e pelo nariz ah machuquei você cara de merda o negócio é o seguinte não vou bater outra vez se você me pedir desculpa direito tudo bem tentei assentir mas Sean estava segurando meu cabelo com tanta força que a raiz chegava a doer você acha que consegue fazer isso outro balançar de cabeça com o cabelo puxado certo fique de joelhos não tive muita escolha com ele forçando a minha cabeça para baixo Duncan e Kate se adiantaram para me segurar pelos braços o asfalto áspero do parquinho arranhou meus joelhos estava doendo mas eu não ousava gritar eu estava muito assustado para isso olhei para os tênis brancos Nike disse Sean ouvi o som de fivela de cinto de zíper e de repente soube onde aquilo ia dar medo pânico e repulsa tomaram conta de mim ao mesmo tempo não lutei para me soltar mas Duncan e Kate me seguraram com força peça desculpa direito cara de merda chupe meu pau ele puxou minha cabeça para trás eu me vi encarando seu pênis parecia enorme rosa inchado também fedia a suor e a algo estranho e azedo os pelos pubianos louros encaracolados estavam emaranhados ao redor da base trinquei os dentes e tentei virar a cabeça outra vez Sean pressionou a ponta do pênis contra os meus lábios o cheiro rançoso invadiu as minhas narinas trinquei os dentes com mais força chupe Duncan torceu meu braço para trás gritei Sean enfiou o pênis em minha boca chupe seu merdinha eu não conseguia respirar engasguei lágrimas e catarro escorreram pelo meu queixo achei que ia vomitar então ao longe ouvi a voz de um homem gritando ei o que vocês estão fazendo senti o aperto em minha cabeça afrouxar Sean deu um passo para trás tirando o pênis da minha boca e o metendo depressa na calça soltaram os meus braços perguntei o que diabos vocês estão fazendo pisquei rapidamente através das lágrimas vi um homem alto e pálido parado no limiar do parquinho o senhor Halloran ele pulou a cerca e caminhou em nossa direção vestia o uniforme habitual camisa grande e folgada calça jeans apertada e botas naquele dia usava um chapéu cinza o cabelo branco despontando na parte de trás sobre o chapéu seu rosto parecia feito de pedra como mármore os olhinhos pequenos pareciam queimar por dentro ele parecia furioso e muito assustador como um anjo vingador das histórias em quadrinhos nada não estávamos fazendo nada ouvi chão dizer menos arrogante agora só estávamos brincando só estavam brincando sim senhor os olhos do senhor Halloran se voltaram para mim e se suavizaram você está bem eu me levantei e assenti sim estou é verdade que vocês estavam apenas brincando olhei na direção de chão que me lançou um olhar eu sabia o que significava se eu contasse algo minha vida estaria arruinada eu nunca mais poderia sair de casa se eu ficasse calado talvez apenas talvez minha aprovação e meu castigo terminassem assenti de novo sim senhor apenas brincando ele manteve o contato visual baixei os olhos sentindo-me covarde idiota e pequeno finalmente ele se virou certo disse para os outros meninos não sei exatamente o que vi acontecendo aqui e só por isso não vou à delegacia agora caiam fora daqui antes que eu mude de ideia os três murmuraram em uníssono de repente mansos e amáveis como criancinhas sim senhor eu os observei enquanto montavam nas bicicletas e iam embora o senhor Halloran continuou a observar o grupo por um instante pensei que tivesse esquecido a minha presença mas ele se virou para mim você está bem mesmo algo em seu rosto em seus olhos até em sua voz me impediu de mentir balancei a cabeça quase as lágrimas achei que não os lábios deles se estreitaram não há nada que eu odeie mais do que valentões mas você sabe qual é o problema deles balancei a cabeça na verdade eu não sabia de coisa alguma naquele instante sentia-me fraco e abalado minha barriga e minha cabeça doíam e a vergonha tomava conta de mim tinha vontade de lavar a boca com detergente e me esfregar até a pele ficar em carne viva eles são covardes completou o senhor Halloran e os covardes sempre são castigados é o karma você sabe o que é isso? balancei a cabeça de novo agora meio querendo que o senhor Halloran fosse embora significa que você colhe o que planta você faz coisas ruins e elas acabam voltando e mordendo o seu traseiro um dia aquele garoto vai ter o que merece pode ter certeza disso ele apoiou a mão no meu ombro e o apertou consegui esboçar um leve sorriso essa é a sua bicicleta? sim senhor você está bem para ir para casa sozinho? eu queria dizer que sim mas na verdade ficar de pé por si só já parecia exaustivo o senhor Halloran me lançou um sorriso de simpatia meu carro está logo ali pegue a bicicleta vou te dar uma carona atravessamos a rua até o carro dele um princes azul não havia sombra no estacionamento quando ele abriu a porta um calor feroz um calor feroz emanou de dentro do veículo felizmente os assentos eram de tecido e não de plástico como no carro do meu pai de modo que não queimei as pernas ao sentar ainda assim senti a camiseta colada à pele o senhor Halloran ocupou o banco do motorista uau está um pouco quente não é? ele baixou o vidro fiz o mesmo do meu lado uma brisa leve invadiu o carro quando começamos a nos mover mesmo assim naquele espaço quente e fechado eu estava terrivelmente ciente do fedor de suor sujeira sangue e tudo mais em meu corpo minha mãe vai me matar pensei dava até pra imaginar a sua reação o que diabos aconteceu com você Ed? você andou brigando? você está imundo e olha só o seu rosto alguém fez isso com você? ela descobriria quem era o agressor iria até lá e armaria uma enorme confusão senti o estômago afundar lentamente até os dedos do pé o senhor Halloran me olhou de relance você está bem? minha mãe murmurei ela vai ficar furiosa mas o que aconteceu não foi culpa sua não importa se você contar pra ela não eu não posso contar tudo bem ela está muito estressada agora por causa de certas coisas ahn disse ele como se soubesse do que se tratava tive uma ideia que tal irmos até a minha casa para você se limpar um pouco ele desacelerou no cruzamento ligou o pisca-alerta mas em vez de dobrar a esquerda em direção a minha rua dobrou a direita demos mais umas voltas e paramos do lado de fora de um pequeno chalé pintado com cal ele sorriu vamos entrar Ed o interior do chalé estava fresco e escuro todas as cortinas estavam fechadas a porta da frente dava para uma pequena sala de estar não havia muita mobília apenas duas poltronas uma mesa de centro e uma pequena televisão em um banco o ambiente cheirava a alguma estranha erva aromática tinha um cinzeiro na mesa de centro com algumas guimbas brancas o senhor Halloran o pegou vou jogar isso fora o banheiro fica no alto da escada certo subi a escada estreita e encontrei um pequeno banheiro com mobília e chão verdes havia tapetes laranja claro perto do chuveiro e ao redor da privada tinha também um pequeno armário com um espelho instalado sobre a pia fechei a porta do banheiro e me olhei no espelho tinha catarro seco no nariz e riscas de sujeira nas bochichas fiquei feliz por minha mãe não ter me visto assim do contrário eu teria passado o resto das férias confinado ao meu quarto e ao jardim dos fundos de casa limpei o rosto com um pano que achei junto à pia mergulhando em água morna que ficou turva no final olhei de novo no espelho parecia melhor quase normal me sequei com uma toalha grande e áspera e saí do banheiro eu deveria ter descido imediatamente se tivesse descido logo tudo teria ficado bem eu teria voltado para casa e esquecido que aquela visita acontecera em vez disso me peguei olhando para as outras duas portas do andar de cima ambas fechadas eu me perguntei o que haveria por trás delas apenas uma olhadinha baixei a maçaneta da porta mais próxima e empurrei não era um quarto não havia móveis tinha um cavalete no centro do cômodo com a tela coberta por um lençol sujo ali havia vários quadros apoiados contra as paredes alguns feitos agis ou seja lá como o senhor Halloran chamava aquilo outros com tinta normal grossa e pesada aparentemente a maioria das pinturas retratava apenas duas garotas uma era pálida e loura muito parecida com o senhor Halloran era bonita mas parecia meio triste como se alguém tivesse lhe dito algo que não queria ouvir e ela forçasse uma expressão de coragem reconhecia a outra na hora era a garota do twister na primeira pintura ela estava com um vestido branco sentada de lado junto a uma janela embora estivesse de perfil dava para ver que era ela e ainda era linda a tela seguinte era um pouquinho diferente ela estava sentada em um jardim trajando um belo e longo vestido de verão um pouco mais voltada para o observador o cabelo castanho e sedoso cascateava sobre os ombros dava para ver a linha suave do queixo e um grande olho amendoado o terceiro quadro mostrava ainda mais o seu rosto ou melhor o lado do rosto que o pedaço de metal voador dilacerara no entanto não estava tão terrível porque o senhor Halloran suavizara todas as cicatrizes fazendo com que o conjunto parecesse mais com uma bela colagem multicolorida e colocara o cabelo meio que encobrindo o olho prejudicado ela quase parecia linda outra vez só que de uma maneira diferente olhei para a tela no cavalete acabei indo até ela levantei a ponta do lençol foi quando ouvi o rangido de uma tábua no assoalho Ed o que você está fazendo eu me virei paralisado de vergonha pela segunda vez naquele dia sinto muito eu só só queria dar uma olhada por um instante achei que o senhor Halloran me expulsaria mas ele sorriu tudo bem Ed eu deveria ter fechado a porta quase disse que ele tinha fechado mas percebi que ele estava me dando uma desculpa são muito bons falei obrigado perguntei apontando para o quadro da garota loura quem é? minha irmã Jenny isso explicava a semelhança ela é muito bonita sim ela era ela morreu faz alguns anos leucemia sinto muito eu não sabia pelo que sentia muito mas era isso que as pessoas diziam quando alguém morria tudo bem de certa forma as pinturas me ajudam a mantê-la viva suponho que você tenha reconhecido Elisa a garota do Twister a senti eu a visitei várias vezes no hospital e ela está bem? na verdade não está Ed mas vai ficar ela é forte mais do que ela mesma imagina fiquei calado tinha a impressão de que o senhor Halloran queria dizer algo mais espero que as pinturas a ajudem na covalescença uma menina como Elisa passou a vida inteira ouvindo que era linda quando isso é tirado pode dar a impressão de que não resta mais nada mas resta sim por dentro quero mostrar essa beleza para ela quero mostrar que ainda há algo a que vale a pena se apegar olhei de novo para o quadro de Elisa e meio que entendi ela não estava como era antes porém o senhor Halloran trouxera à tona um tipo de beleza diferente especial também entendi o que ele queria dizer com se apegar às coisas para que não se percam para sempre quase disse isso a ele mas quando me virei o senhor Halloran estava olhando para a pintura como se estivesse esquecido minha presença foi quando entendi outra coisa ele estava apaixonado por Elisa eu gostava do senhor Halloran mas mesmo assim me senti desconfortável o senhor Halloran era adulto não um adulto velho mais tarde descobrimos que ele tinha 31 anos mas adulto e a garota do Twister bem ela não era uma colegial nem nada mas ainda era mais jovem do que ele ele não podia estar apaixonado por ela não sem criar problemas muitos problemas de repente ele saiu do devaneio e percebeu que eu ainda estava no cômodo de qualquer modo aqui estou eu divagando é por isso que não ensino artes ninguém conseguiria terminar nada ele deu seu sorriso amarelo pronto para ir para casa? sim senhor mais do que tudo na vida o senhor Halloran estacionou no final da minha rua achei que você talvez não quisesse que sua mãe fizesse perguntas obrigado quer ajuda para tirar a bicicleta do porta-malas não está tudo bem eu consigo tirá-la sozinho obrigado senhor de nada Ed só mais uma coisa sim senhor vamos fazer um trato eu não conto para ninguém sobre o que aconteceu hoje se você também não contar especialmente sobre as pinturas elas são tanto pessoais não precisei pensar duas vezes não queria que ninguém soubesse o que tinha acontecido sim senhor quer dizer combinado que bom tchau Ed tchau senhor peguei a bicicleta pedalei pela rua entrei na garagem e a apoiei na porta da frente tinha um pacote no degrau com uma etiqueta em que se lia senhora M Adams perguntei-me por que o carteiro não tinha batido a porta ou talvez ele tenha batido e meus pais não ouviram peguei a caixa e a levei para dentro olá Ed cumprimentou meu pai da cozinha dei uma olhada rápida no espelho do corredor ainda tinha um hematoma na testa e minha camiseta estava meio suja mas não tinha jeito respirei fundo e entrei na cozinha meu pai estava sentado à mesa bebendo um grande copo de limonada ele olhou para mim e franziu o senho o que aconteceu com a sua cabeça eu caí do trepa trepa você está bem está se sentindo enjoado tonto não estou bem coloquei o pacote na mesa isso isso estava no degrau de entrada ah certo não ouvi a campainha ele se levantou e gritou escada acima Mary Ann chegou um pacote para você minha mãe gritou em resposta tá bom vou descer quer um pouco de limonada Ed perguntou meu pai obrigado disse depois de assentir ele foi até a geladeira e tirou uma garrafa da porta inspirei havia um cheiro estranho no ar minha mãe entrou na cozinha seus óculos estavam no topo da cabeça e ela parecia cansada oi Ed ela olhou para o pacote e o que é isso diga a você retrocou meu pai ela inspirou estão sentindo um cheiro estranho meu pai fez que não com a cabeça mas reconsiderou bem talvez um pouco minha mãe voltou a olhar para o pacote e disse com voz ligeiramente mais tensa Jeff pode me passar a tesoura meu pai abriu a gaveta e lhe entregou a tesoura ela cortou a fita adesiva marrom e abriu o pacote minha mãe não ficou muito abalada mas eu a vi recuar Jesus meu pai se inclinou Cristo antes que ele pudesse tirar a caixa dali olhei o que tinha dentro havia algo pequeno e cor de rosa coberto de gosme e sangue mais tarde descobri que era um feto de porco aninhado no fundo da caixa uma faca fina estava cravada no topo segurando um pedaço de papel com apenas três palavras impressas assassina de bebês 2016 ter princípios é algo bom se você puder bancá-los gosto de pensar que sou um homem de princípios mas no fim das contas a maioria dos homens acha que é o fato é que todos temos um preço todos temos botões que podem ser pressionados para nos levar a fazer coisas que não são de todo honradas princípios não pagam a hipoteca nem quitam nossas dívidas princípios são uma moeda sem valor na rotina do dia a dia em geral um homem de princípios é alguém que tem tudo o que quer ou não tem absolutamente nada a perder fiquei acordado por muito tempo e não apenas por causa da indigestão provocada pelo excesso de vinho e espaguete eu sei quem a matou um grande suspense Mickey sabia que teria esse efeito e é claro não disse nada além disso não posso contar agora antes preciso me certificar de algumas coisas até parece pensei no entanto a senti entorpecido pelo choque vou deixar você pensar a respeito disse Mickey ao sair ele não viera de carro e não me deixou chamar um táxi estava hospedado no Travelodge na periferia da cidade a caminhada me fará bem argumentou eu não tinha tanta certeza disso considerando como o equilíbrio dele parecia afetado mas concordei afinal não era tão tarde e Mickey é um homem adulto depois que ele foi embora coloquei a louça na máquina de lavar louça e me recolhi à sala de estar com uma grande taça de bourbon para refletir sobre a proposta posso ter fechado os olhos por um instante ou por vários soneca após o jantar a maldição da minha idade despertei ao som das tábuas do assoalho rangendo no andar de cima e ouvi passos na velha escada Chloe enfiou a cabeça no vão da porta oi olá ela estava com a roupa de dormir uma camiseta folgada uma calça de pijama masculina e meias largas o cabelo escuro estava solto estava sexy vulnerável e desleixada tudo ao mesmo tempo enterrei o nariz na taça de bourbon como foi perguntou ela refleti um pouco interessante ela entrou na sala e se sentou no braço do sofá conta tomei um gole de vinho Mickey quer escrever um livro talvez um roteiro para a televisão sobre o que aconteceu ele quer que eu trabalhe nisso com ele a trama se complica não é? e? e o que? bem imagino que você tenha aceitado ainda não dei uma resposta não sei se quero fazer isso por que não? porque há um monte de coisas a considerar como as pessoas em Underbury se sentiriam conosco desenterrando o passado por exemplo Gav e Ropo nossas famílias e Nick pensei será que ele falou com Nick? Chloe franziu o senho certo entendi mas e você? eu o que? ela suspirou e me olhou como se eu fosse uma criança particularmente lenta pode ser uma grande oportunidade e tenho certeza de que o dinheiro viria a calhar não é essa a questão além do mais tudo isso é hipotético projetos assim não costumam dar em nada sim mas às vezes é preciso arriscar você arriscaria? sim do contrário nunca se chega a lugar algum na vida a pessoa acaba se acomodando e virando fóssil em vez de viver de verdade ergo a taça bem obrigado sabe o conselho de alguém que está de fato levando uma vida muito animada trabalhando meio período em uma loja de roupa fajuta você realmente está indo além ela se levantou e bufou para a porta você está bêbado vou voltar para a cama o arrependimento tomou conta de mim eu tinha sido babaca um babaca classe A com diploma e honrarias desculpa esquece ela me lançou um sorriso amargo de qualquer modo você provavelmente nem vai se lembrar disso pela manhã Chloe vá dormir Ed vá dormir eu me deito de lado e me viro de costas seria um bom conselho se eu conseguisse dormir tento me apoiar nos travesseiros mas não adianta sinto uma dor forte e persistente no estômago devo ter alguns antiácidos em algum lugar talvez na cozinha relutante levanto da cama e desço a escada acendo a luz ofuscante da cozinha e ela fere os meus olhos doloridos vasculho uma das gavetas de quinquilharias durex massa adesiva canetas tesoura chaves e parafusos insondáveis e o antigo baralho enfim encontro os antiácidos escondidos à direita no fundo junto a uma lima de prego e a um velho abridor de garrafa ao pegá-lo descubro que só há uma pastilha no pacote deve bastar eu enfio na boca e a mastigo supostamente ela deveria ter gosto de frutas mas só sinto gosto de giz volto para o corredor e percebo algo bem na verdade percebo duas coisas há uma luz acesa na sala e um cheiro estranho vindo de algum lugar um tanto doce e enjoativamente rançoso podre familiar dou um passo à frente e piso em algo granuloso olho para baixo rastros de terra preta no chão do corredor pegadas como se algo tivesse se arrastado pelo corredor espalhando terra algo vindo das profundezas de um lugar frio e escuro repleto de besouros e vermes engulo em seco não não é possível é apenas a minha mente me pregando uma peça desenterrando um antigo pesadelo sonhado por um garoto de doze anos com uma imaginação hiperativa sonho lúcido é assim que chamam esse fenômeno um sonho que parece incrivelmente real você pode até fazer atividades no sonho que contribuem para a ilusão de realidade como conversar cozinhar tomar banho ou outras coisas isso não é real apesar da sensação muito real de terra entre os meus dedos do pé e o comprimido de giz em minha boca tudo que preciso fazer é despertar acorde acorde para minha infelicidade assim como o esquecimento que busquei antes a vigília parece igualmente difícil de alcançar sigo em frente e apoio a mão na porta da sala é claro que faço isso é um sonho e sonhos como esse sonhos ruins seguem um caminho um tanto inevitável um que é estreito e tortuoso através de florestas profundas escuras até a casa feita de doces no fundo de nossa psique abro a porta também está frio no cômodo não um frio normal não o frio moderado de uma casa à noite é um frio do tipo que se enrosca ao redor dos ossos e se acomoda como um bloco de gelo nos intestinos frio de medo e o cheiro fica mais forte avassalador mal consigo respirar quero sair da sala quero correr quero gritar em vez disso acendo a luz ele está sentado em minha poltrona o cabelo louro esbranquiçado grudado ao couro cabeludo como pegajosos fios de teia de aranha partes de osso e cérebros visíveis por baixo o rosto é uma caveira ornamentado frouxamente com pedaços de pele apodrecida como sempre está de camisa folgada calça jeans skinny e pesadas botas pretas as roupas estão puídas e rasgadas as botas arranhadas e cobertas de terra o chapéu surrado está no braço da cadeira eu deveria ter percebido o tempo do bicho papão de minha infância terminou agora sou adulto hora de enfrentar o homem de giz o senhor Halloran se volta para mim ele não tem olhos mas há algo naquelas cavidades oculares um vislumbre de compreensão ou reconhecimento e algo mais que me leva a não querer olhar para eles muito profundamente com medo de depois não conseguir tirar a mente dali de dentro olá Ed há quanto tempo não nos vemos Chloe já está acordada tomando café e comendo torrada na cozinha quando desço a escada sentindo-me claramente cansado às oito horas da manhã ela mexeu no dial e em vez da rádio quatro está tocando algo que soa como um homem gritando em desespero e tentando se matar batendo com uma guitarra na cabeça desnecessário dizer que isso em nada alivia o latejar na minha cabeça ela se vira e me avalia brevemente você está um lixo estou me sentindo assim que bom isso lhe cai bem obrigado pela empatia dor autoinfligida não merece empatia mais uma vez obrigado há alguma possibilidade de você baixar o volume do branquelo irritado com problemas com pai isso se chama rock vovô foi o que eu disse ela balança a cabeça porém baixa um pouco o volume vou até a cafeteira e me sirvo Chloe pergunta então quanto tempo você ficou acordado depois que fui dormir sento minha mesa não muito eu estava muito bêbado não diga desculpe ela gesticula com a mão pálida esquece eu não deveria ter me metido realmente não é da minha conta não bem quer dizer você estava certa aquilo que você disse mas às vezes as coisas não são tão claras ela toma um gole de café e diz tudo bem você tem certeza de que não ficou acordado mais tempo tem e você não se levantou durante a noite bem eu desci para pegar um antiácido só isso lembro-me de um fragmento de sonho olá Ed há quanto tempo não nos vemos afasta a lembrança sim por quê ela me lança um olhar estranho vem ver uma coisa ela se levanta e sai da cozinha relutante eu me levanto e a sigo Chloe para a porta da sala de estar só fiquei me perguntando se as coisas em sua mente ficaram tanto agitadas depois da conversa com seu amigo apenas mostre Chloe tudo bem ela abre a porta uma das poucas reformas que fiz na casa foi substituir a antiga lareira por um fogão a lenha sobre uma base de ardósia olho para ele a base está coberta de desenhos brancos que se destacam contra a pedra cinza várias dezenas deles sobrepostos como em algum tipo de frenesi homens de giz branco 1986 um policial veio a nossa casa nunca um policial tinha ido lá em casa até aquele verão acho que jamais tinha visto um de perto era um sujeito alto e magro tinha cabelo vasto e escuro e o rosto um tanto quadrado parecia uma peça de lego gigante só que não era amarelo seu nome era Thomas ele olhou para o conteúdo da caixa colocou-a em um saco de lixo e levou-a para a viatura em seguida voltou e se sentou na cozinha de modo desajeitado enquanto interrogava meus pais e fazia anotações em um caderninho espiral foi o seu filho que encontrou o pacote lá fora? minha mãe respondeu olhando para mim isso mesmo não foi, Eddie? assenti sim, senhor que horas foi isso? eram dezesseis e quatro respondeu minha mãe consultei o relógio antes de descer as escadas o policial fez mais anotações e você não viu ninguém saindo da casa ou na rua alguém perambulando por aí? fiz que não com a cabeça não, senhor certo mais anotações meu pai se remexeu na cadeira olha tudo isso é inútil disse ele todos sabemos quem deixou o pacote o policial Thomas lhe lançou um olhar estranho não muito simpático pensei sabemos, senhor sim é algum membro do grupinho do reverendo Martin eles estão tentando intimidar a minha mulher e a nossa família e é hora de alguém dar um basta nisso o senhor tem alguma prova? não mas é óbvio não é? talvez devêssemos deixar de lado as alegações infundadas por enquanto infundadas? dava pra ver que meu pai estava ficando furioso ele não costumava ficar com raiva mas quando ficava como no dia da festa realmente explodia não há nenhuma lei contra protestos pacíficos senhor foi quando percebi que o policial não estava do lado dos meus pais ele estava do lado dos manifestantes minha mãe retrucou calmamente você está certo um protesto pacífico não é ilegal mas intimidação assédio e ameaças com certeza são espero que vocês levem esse assunto a sério o policial Thomas fechou o caderninho claro se pudermos encontrar os culpados pode ter certeza de que terão a punição merecida ele se levantou com a cadeira rangendo ruidosamente no chão de ladrilhos agora se me dão licença ele saiu da cozinha a porta da frente bateu eu me voltei para minha mãe ele não quer ajudar? ela suspirou sim é claro que ele quer meu pai sorriu com desdém talvez ajudasse mais se a filha dele não fosse uma das manifestantes Jeff repreendeu minha mãe apenas deixe para lá está bem ele se levantou e não pareceu meu pai por um instante seu rosto estava tenso e irritado mas se a polícia não tomar uma providência vou cuidar disso eu mesmo antes do início das aulas todos nos reunimos uma última vez de forma apropriada como de costume foi na casa de Gav Gordo ele tinha o quarto maior e o melhor jardim da turma com balanço de corda e casa na árvore e sua mãe sempre nos mantinha bem abastecidos de refrigerante e batatas fritas sentamos na grama falamos besteira e debochamos uns dos outros apesar do acordo com o senhor Halloran contei a ele sobre parte do meu encontro com o irmão de Mickey em metal eu precisava contar porque o fato de Sean saber sobre os homens de giz significava que nosso jogo secreto estava arruinado na minha versão da história lutei bravamente e fugi é claro temia que Sean tivesse contado tudo para Mickey em metal que por sua vez adoraria me contradizer mas parece que o senhor Halloran meteria tanto medo em Sean que ele também não contou nada então seu irmão sabe sobre os homens de giz? questionou Gav gordo olhando feio para Mickey em metal você é um tremendo linguarudo eu não contei a ele protestou Mickey em metal Sean deve ter descoberto sozinho quer dizer desenhamos um monte deles por aí talvez ele tenha nos visto Mickey em metal estava mentindo mas eu não me importava com a maneira como Sean descobrira o fato é que descobrira e isso mudava tudo Roupo ponderou não muito animado mas sempre podemos inventar novas mensagens eu entendia como ele estava se sentindo agora alguém sabia e era o Sean estava tudo arruinado de qualquer modo era uma brincadeira idiota disse Nick afastando o cabelo olhei para ela magoado e um tanto irritado Nick estava estranha naquele dia às vezes ela ficava assim muito mal humorada e crítica não não era disse Gav Gordo mas acho que não tem por que continuarmos com ela se Sean já sabe de tudo além do mais as aulas começam amanhã sim o grupo soltou um suspiro coletivo todos estávamos um pouco desanimados naquela tarde nem Gav Gordo se animou a fazer uma das suas péssimas imitações o céu azul tinha desbotado para um cinza turvo as nuvens passavam inquietas como que impacientes por um bom aguaceiro Ropo disse acho que vou para casa minha mãe quer que eu corte lenha para o fogão assim como nós Ropo e a mãe tinham um péssimo fogão a lenha na velha casa geminada também tenho que ir disse Mickey Metal vamos tomar chá com minha avó hoje à noite cara vocês estão me deixando deprimido disse Gav Gordo sem muita sinceridade acho que também preciso ir admiti minha mãe tinha comprado um uniforme escolar novo para mim e queria que eu experimentasse antes do chá para o caso de precisar fazer algum ajuste nós nos levantamos e após uma pausa Nick também se levantou Gav Gordo desabou dramaticamente na grama andem vão logo vocês estão me matando analisando em retrospecto acho que foi a última vez que estivemos todos juntos assim relaxados amigos ainda uma gangue antes de as coisas começarem a rachar e a se partir Ropo e Mickey Metal foram embora em uma direção eu e Nick tínhamos que seguir na direção oposta o vicariato não ficava muito longe da minha casa e às vezes Nick e eu voltávamos juntos não com muita frequência Nick costumava ir embora primeiro acho que por causa do pai ele era muito rigoroso quanto a horários e eu tinha impressão de que não aprovava o fato de Nick andar conosco mas também acho que não pensávamos muito sobre isso ele era vigário e para nós isso já explicava tudo quer dizer vigários não aprovam nada certo então preparada para o início das aulas disse enquanto atravessávamos no sinal e nos afastávamos do parque ela me lançou um de seus olhares adultos eu sei sabe o que sobre o pacote eu não tinha contado sobre o pacote para os outros era muito complicado e confuso e eu achava que mencionar o incidente seria deslealdade com os meus pais de qualquer modo até onde eu sabia a denúncia não tinha dado em nada o policial não voltou e não ouvi falar da prisão de ninguém a clínica da minha mãe foi aberta e os manifestantes continuaram a circular do lado de fora como abutres a polícia foi falar com meu pai ah sim foi desculpe comecei a dizer por que você está se desculpando meu pai é um babaca é as pessoas morrem de medo de dizer qualquer coisa porque ele é vigário até o policial foi patético ela parou e olhou para os dedos da mão quatro deles envoltos em esparadrapos o que aconteceu com a sua mão ela demorou muito para responder por um instante pensei que não falaria então ela disse você ama seus pais? franziu o senho isso não era o que eu esperava que Nick dissesse claro que amo acho que sim bem eu odeio meu pai eu o odeio de verdade você não está falando sério? sim estou fiquei feliz quando seu pai deu um soco nele queria que tivesse batido mais ela me encarou e algo em seus olhos me fez sentir um leve calafrio queria que ele o tivesse matado Nick jogou o cabelo sobre o ombro e começou a andar em um passo rápido e determinado que me deixou em dúvida se ela queria ou não que eu a seguisse esperei até o cabelo ruivo desaparecer ao dobrar a esquina e me arrastei rua abaixo parecia que eu carregava o peso do dia nos ombros e só queria voltar pra casa quando entrei meu pai estava preparando a comida para o lanche meu prato favorito iscas de peixe com fritas posso ver TV? perguntei não ele pegou o meu braço sua mãe está na sala com uma pessoa vá se lavar e venha jantar quem? apenas vá se lavar atravessei o corredor a porta da sala estava entreaberta minha mãe estava sentada no sofá ao lado de uma garota loura a garota estava chorando e minha mãe a estava abraçando ela parecia familiar mas não consegui identificá-la foi somente após usar o banheiro e lavar as mãos que me dei conta era amiga loura da garota do Twister a que eu vira protestando do lado de fora da clínica eu me perguntei o que ela estava fazendo ali e por que estava chorando talvez tenha vindo pedir desculpas a minha mãe ou talvez estivesse com algum problema no fim das contas era a segunda opção mas o problema dela não era do tipo que eu imaginava eles encontraram o corpo em uma manhã de domingo três semanas depois do início das aulas de certa forma ainda que nenhum de nós admitisse voltar para a escola após as férias de verão não foi tão ruim quanto imaginávamos seis semanas de férias tinha sido ótimo mas se divertir e inventar coisas para fazer podia ser um pouco cansativo e aquelas férias de verão tinham sido esquisitas fiquei feliz por deixá-las para trás e voltar a desfrutar de alguma normalidade a mesma rotina as mesmas matérias os mesmos rostos bem tirando o Sr. Halloran ele não era meu professor o que era uma pena mas também um alívio eu sabia um pouco demais a respeito dele professores devem ser simpáticos e amistosos mas também devem manter certo distanciamento o Sr. Halloran e eu compartilhávamos um segredo o que era legal mas que também me fazia me sentir constrangido perto dele como se tivéssemos nos visto pelados ou algo assim obviamente todos o víamos na escola ele estava lá no almoço às vezes no horário de folga e certo dia deu aula para nossa turma quando a Sra. Wilkson nossa professora de inglês ficou doente ele era um bom professor engraçado interessante e muito bom em não deixar que a aula se tornasse um tédio tanto que logo a gente esquecia sua aparência o que não impediu que lhe desse um apelido no primeiro dia de aula Sr. Giz ou o Homem de Giz naquele domingo não estava acontecendo nada de especial o que para mim era bom era legal ficar entediado tipo normal meus pais também pareciam um pouco mais relaxados eu estava lendo no quarto no andar de cima quando a campainha tocou como acontece às vezes imediatamente soube que algo tinha acontecido algo ruim Ed chamou minha mãe do térreo Mickey e David estão aqui estou indo um tanto relutante desci a escada até a porta da frente minha mãe desapareceu na cozinha Mickey Metal e Roupo estavam esperando a porta com as respectivas bicicletas Mickey Metal estava corado e muito agitado um garoto caiu no rio é confirmou Roupo tem uma ambulância e viaturas com fitas de isolamento e merdas do tipo vamos dar uma olhada gostaria de dizer que na época achei o entusiasmo deles em ver um pobre garoto morto algo macabro e censurável mas eu tinha 12 anos é claro que queria dar uma olhada certo impaciente Mickey Metal disse vamos logo só vou pegar a bicicleta anda disse Roupo ou não vai ter nada para ver minha mãe enfiou a cabeça para fora da cozinha ver o que? nada mãe respondi você parece muito apressado para não ver nada são só algumas novidades legais no parquinho mentiu Mickey Metal que sempre foi um bom mentiroso bem não demore quero você de volta para o almoço certo peguei a bicicleta e saímos correndo pela rua onde está Geve Gordo? perguntei para Mickey Metal que normalmente o chamava primeiro foi fazer compras para a mãe respondeu azar o dele contudo como acabamos descobrindo o azar tinha sido de Mickey Metal havia um cordão isolando parte da margem do rio e um policial impedia as pessoas de se aproximarem adultos tinham formado grupos todos com expressões preocupadas paramos as bicicletas junto a um pequeno agrupamento de espectadores na verdade foi um pouco decepcionante além do cordão a polícia armara uma grande barraca verde não dava para ver nada você acha que o corpo está atrás daquilo? perguntou Mickey Metal roupa deu de ombros provavelmente está aposto que está todo inchado e verde e que os peixes comeram seus olhos que nojo disse roupo engasgando em seguida tentei afastar da mente a imagem criada por Mickey Metal mas ela se recusava a sumir que merda suspirou chegamos tarde demais calma aí falei estão trazendo algo percebemos um movimento os policiais tiraram com cuidado algo de trás da tela verde não um corpo mas uma bicicleta ao menos o que restava dela estava toda amassada e retorcida coberta de plantas gosmentas mas soubemos num instante em que a vimos todos soubemos era uma BMX de corrida vermelho brilhante com um crânio negro pintado no quadro quem acordasse cedo o bastante nas manhãs de sábado e domingo veria a Xan com a BMX de corrida atravessando a cidade entregando jornais mas naquele domingo quando foi pegar a bicicleta Xan descobriu que ela tinha sumido alguém a tinha roubado no ano anterior ocorreram uma série de roubos de bicicletas alguns garotos mais velhos da faculdade as estavam roubando e jogando no rio apenas por diversão como uma espécie de trote talvez seja por isso que Xan foi procurada primeiro no rio ele adorava a bicicleta mais do que qualquer coisa ao ver o guidão despontando da superfície do rio preso em alguns galhos soltos decidiu entrar para pegá-la mesmo sabendo que a correnteza era muito forte e que era um péssimo nadador mesmo assim quase conseguiu tinha praticamente soltado a bicicleta dos galhos quando o peso o fez cair de costas de repente a água estava na altura do peito o casaco e a calça jeans o puxavam para baixo e a correnteza estava muito forte como dezenas de mãos tentando puxá-lo para o fundo também estava frio muito frio Xan agarrou os galhos de árvore e gritou mas ainda era cedo e não havia sequer um passeador de cachorros solitário nos arredores talvez tenha sido nesse momento que Xan Cooper começou a entrar em pânico a correnteza envolveu seus membros e começou a puxá-lo para longe rio abaixo ele bateu as pernas com força para tentar voltar à margem mas ela se afastava cada vez mais a cabeça de Xan estava afundando e em vez de inspirar ar ele passou a inalar a fete da água marrom na verdade eu não sabia de nada disso descobri alguns detalhes mais tarde outros eu imaginei minha mãe sempre disse que eu tinha uma imaginação muito fértil isso não só me garantiu boas notas em inglês como também alguns bons pesadelos eu achava que não conseguiria dormir naquela noite apesar do leite quente que minha mãe tinha preparado antes de me deitar eu continuava imaginando o Sean Cooper todo verde inchado coberto de plantas gosmentas assim como a bicicleta algo mais permanecia espreita em minha mente algo que o Sr. Halloran dissera karma tudo que vai volta você faz coisas ruins e elas acabam voltando e mordendo seu traseiro um dia aquele garoto vai ter o que merece pode ter certeza disso mas eu não tinha certeza Sean Cooper podia ter feito coisas ruins mas será que foram tão ruins assim e quanto a Mickey Metal o que ele fizera o Sr. Halloran não viu o rosto de Mickey Metal ao perceber que a bicicleta era do irmão nem ouviu seu grito horrível de pesar nunca mais quero voltar a ouvir aquele som foi preciso que eu e Ropo o impedíssemos de correr até a tenda ele estava fazendo um escândalo tão grande que um dos policiais acabou se aproximando quando explicamos quem ele era o policial envolveu os ombros de Mickey com o braço e meio que andou meio que o carregou até a viatura alguns minutos depois o veículo se foi fiquei bastante aliviado ver a bicicleta de Sean era ruim ver Mickey Metal daquele jeito gritando enlouquecidamente era ainda pior você está bem Eddie meu pai puxou as minhas cobertas e se sentou na beirada da cama sua presença era pesada e reconfortante pai o que acontece quando a gente morre uau bem essa é complexa Eddie acho que ninguém sabe não com certeza não vamos para o céu ou para o inferno algumas pessoas pensam que sim mas muitas outras acham que o céu e o inferno não existem então não faz diferença se formos maus não Eddie não acredito que o que a gente faça nessa vida implique alguma diferença depois da morte bem ou mal mas faz uma grande diferença enquanto a gente está vivo para as outras pessoas é por isso que sempre devemos tratá-las bem refletir a respeito e assenti quer dizer eu achava um pouco frustrante passar a vida inteira sendo bom e não ir para o céu mas fiquei feliz quanto a outra implicação por mais que odiasse Sean Cooper eu não gostava da ideia de ele queimar no inferno por toda a eternidade Eddie o que aconteceu com Sean Cooper foi muito triste um acidente trágico mas foi só isso um acidente às vezes as coisas acontecem sem nenhum motivo a vida é assim a morte também pode ser acha que está pronto para dormir acho eu não estava mas não queria que meu pai me achasse um bebê certo Eddie luzes apagadas então meu pai se inclinou e me beijou na testa nos últimos tempos ele quase não fazia mais isso naquela noite fiquei feliz com o arranhar de sua barba bolorenta ele desligou a luz e o quarto se encheu de sombras eu tinha me desfeito do abajur havia alguns anos mas naquela noite desejei ainda tê-lo deitei a cabeça no travesseiro e tentei relaxar ao longe uma coruja piou um cão uivou tentei pensar em coisas alegres não em meninos afogados coisas como andar de bicicleta tomar sorvete e jogar pacman afundei a cabeça no travesseiro os pensamentos flutuavam em suas dobras macias após um tempo eu não estava pensando em mais nada o sono chegou e me puxou para a escuridão algo me despertou bruscamente um barulho como o ratatá de chuva ou granizo fiz uma careta e virei de lado ouvi de novo pedras na janela do quarto pulei da cama atravessei as tábuas nuas do assoalho e abri a cortina devo ter dormido por um bom tempo estava bem escuro lá fora a lua era um fio de prata como um corte de papel no céu de carvão forneci iluminação suficiente para que eu visse Sean Cooper ele estava de pé na grama perto da beirada do pátio vestia jeans e o casaco de beisebol azul que estava rasgado e sujo não estava verde nem inchado e os peixes não tinham comido seus olhos mas estava muito pálido e morto um sonho tinha que ser acorde pensei acorde 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 ei cara de merda ele sorriu meu estômago revirou com terrível e nauseante certeza percebi que não era um sonho era um pesadelo vá embora murmurei com os punhos cerrados as unhas cravadas nas palmas das mãos tenho um recado para você não quero saber gritei vá embora tentei parecer desafiador mas o medo estreitava minha garganta com força e as palavras saiam mais como um grito agudo olha só cara de merda se não descer vou aí buscar você um Sean Cooper morto no jardim já era ruim mas um Sean Cooper morto no meu quarto era ainda pior e aquilo era um sonho certo? eu só precisava seguir em frente até acordar ok só só um minuto peguei os tênis debaixo da cama e os calcei com as mãos trêmulas me arrastei até a porta do quarto segurei a maçaneta e abri não usei acender a luz tatiei ao longo da parede em direção à escada e desci de lado como um caranguejo finalmente cheguei ao pé da escada atravessei o corredor e entrei na cozinha a porta dos fundos se abriu saí o ar da noite pinicava minha pele através do fino algodão do pijama uma leve brisa despenteava meu cabelo eu sentia o cheiro de algo úmido azedo e podre pare de farejar o ar como um maldito cachorro cara de merda eu me assustei e me virei chancupra estava bem à minha frente de perto parecia pior do que visto do quarto sua pele tinha um estranho tom azulado dava pra ver as veias fininhas seus olhos estavam amarelos e murchos eu me perguntei se haveria um ponto a partir do qual simplesmente não se consegue mais sentir medo se houvesse acho que eu o tinha alcançado o que você está fazendo aqui eu já disse tenho um recado pra você qual cuidado com os homens de giz não entendi e você acha que eu entendi ele deu um passo em minha direção você acha que quero estar aqui você acha que quero estar morto você acha que quero feder assim ele apontou para mim com um braço que pendia estranhamente da articulação percebi que na verdade não estava encaixado tinha sido dilacerado na parte de cima um osso branco brilhava ao luar enevoado só estou aqui por sua causa por minha causa? isso é culpa sua cara de merda você começou tudo isso dei um passo em direção à porta desculpe sinto muito os lábios de chance retorceram em um grunhido bem por que não me pede desculpa ele agarrou o meu braço e a urina quente escorreu pela minha perna chupe o meu pau não eu me desvencilhei dele no exato momento em que a entrada da garagem foi inundada pela luz da janela da escada Ed você está acordado? o que está fazendo? Sean Cooper permaneceu ali por um instante brilhando como um enfeite de natal macabro a luz brilhando através do corpo então assim como todo bom monstro liberto das trevas ele aos poucos se desfez e caiu no chão em uma nuvezinha de poeira branca falei para baixo no lugar onde ele estiver havia outra coisa um desenho branquíssimo contra a escuridão da entrada da garagem um homem palito semi-submerso em ondas cruéis com o braço erguido como se estivesse acenando não pensei se afogando ele não está acenando e não era um homem palito era um homem de giz estremeci ed corri para dentro de casa e fechei a porta com o máximo de delicadeza que consegui está tudo bem mãe só vim beber um pouco de água você ouviu a porta dos fundos bater não mãe bem beba sua água e volte para a cama você tem aula amanhã certo mãe bom garoto tranquei a porta os dedos estavam tão trêmulos que tive de tentar várias vezes até conseguir rodar a chave na fechadura depois subi a escada e coloquei o pijama molhado no cesto de roupa suja vesti um pijama limpo e voltei para a cama mas permaneci um bom tempo acordado fiquei ali deitado esperando ouvir mais pedras contra a janela ou talvez o lento avançar de passos molhados na escada em algum momento assim que os pássaros começaram a cantar o lar nas árvores lá fora devo ter adormecido mas não por muito tempo acordei cedo antes dos meus pais imediatamente desci a escada e abri a porta dos fundos esperando que tudo aquilo tivesse sido um sonho não havia nenhum Sean Cooper morto não havia o homem de giz ainda estava ali ei cara de merda que tal um mergulho venha a água está de matar eu poderia ter deixado o desenho ali talvez devesse ter deixado em vez disso peguei uma bacia embaixo da pia e a enchi de água afoguei o homem de giz em água fria e restos de espuma de sabão tentei me convencer de que algum dos outros tinha desenhado aquilo talvez Gav Gordo ou Ropo uma espécie de piada de mau gosto apenas quando eu estava meio caminho da escola foi que me dei conta todos tínhamos uma cor de giz Gav Gordo era vermelho Mickey Metal azul Ropo verde Nick amarelo e eu era laranja ninguém da gangue era branco 2016 minha mãe telefona pouco antes do almoço ela costuma ligar nas horas mais inconvenientes e hoje não é exceção eu poderia ter deixado cair na caixa postal mas minha mãe odeia deixar mensagens de voz e isso só fará com que esteja irritada quando conversarmos por isso relutante pressionam aceitar alô oi Ed constrangido saio da sala de aula e vou para o corredor está tudo bem? pergunto claro que está porque não estaria minha mãe não é de ligar só para jogar conversa fora se está ligando é porque há um motivo não sei você está bem? como está o Gary? está muito bem acabamos de tomar um suco detox estamos nos sentindo muito vitalizados tenho certeza de que minha mãe jamais usaria palavras como vitalizado e nunca consideraria tomar um suco detox há alguns anos não com meu pai vivo culpo Gary por isso ótimo mãe estou meio ocupado então você não está no trabalho não é Ed? bem estamos em férias escolares eu sei mas atualmente isso é meio controvertido ela suspira não deixe eles explorarem você Ed há outras coisas na vida além do trabalho minha mãe também jamais teria dito algo assim há alguns anos o trabalho costumava ser a vida dela mas meu pai ficou doente e cuidar dele passou a ser a vida dela entendo que tudo que minha mãe está fazendo agora incluindo Gary é a sua maneira de recuperar os anos perdidos não há culpa por isso culpo a mim mesmo se eu tivesse me casado e constituído família talvez ela tivesse outras coisas com que preencher o tempo em vez de malditos sucos detox e talvez eu tivesse outras coisas com que preencher meu tempo em vez de trabalhar mas não é isso que minha mãe quer ouvir eu sei digo você está certa que bom você deveria experimentar pilates Ed é bom para o core vou pensar nisso não vou pensar mas não vou me alongar se você está ocupado só queria saber se você poderia me fazer um pequeno favor tudo bem Gary e eu estamos pensando em viajar de motorhome por uma semana muito legal mas a nossa cat sitter nos deixou na mão ah não Ed você adora animais adoro só que o Mittens me odeia absurdo ele é um gato ele não odeia ninguém ele não é um gato é um sociopata peludo você pode cuidar dele por alguns dias ou não dou um suspiro sim posso claro ótimo vou deixá-lo com você amanhã de manhã que bom termino a ligação e volto para a sala de aula um adolescente magro com uma lângida franja preta caindo no rosto está reclinado em uma cadeira com as botas na mesa digitando no smartphone e mascando chiclete Danny Myers frequenta minha aula de inglês é um garoto brilhante ao menos é o que todos me dizem nossa diretora e os pais dele que curiosamente são amigos da diretora e de diversos membros do conselho administrativo não duvido mas ainda estou para ver algo em seus trabalhos que reflita isso é claro que os pais de Danny e nossa diretora não querem ouvir esse tipo de coisa eles acham que o garoto precisa de atenção especial ele está sendo prejudicado pelo sistema de educação estatal padronizado é brilhante demais se distrai com muita facilidade é sensível demais blá 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 por isso Danny está agora no que chamamos de intervenção isso significa que está tendo aulas complementares durante as férias escolares e que eu supostamente devo inspirá-lo intimidá-lo e convencê-lo a tirar as notas que os pais acreditam que ele deveria estar tirando às vezes essas intervenções produzem resultados com alunos talentosos que não se saem tão bem em sala de aula em outras são um desperdício de tempo meu e acho que do aluno não gosto de pensar que sou derrotista e sim realista não sou o tipo de professor extremamente rígido resumindo quero dar aula para alunos que querem aprender alunos que estão interessados e envolvidos ou pelo menos aqueles que querem tentar melhor um D esforçado do que um C não estou nem aí desligue o celular e tire os pés da carteira digo ao me sentar à minha mesa ele tira os pés da carteira mas continua a digitar põe os óculos e procura o trecho do texto que estávamos discutindo quando você terminar talvez o senhor das moscas possa recuperar a sua atenção mais digitação Danny eu odiaria ter de sugerir aos seus pais que o embargo de todas as mídias sociais poderia ser o estímulo que as suas notas estão precisando Danny me encara por um instante sorrio educadamente em resposta ele gosta de discutir gosta de me provocar mas dessa vez desliga o celular e o guarda no bolso não considero isso uma vitória é mais como se ele tivesse me deixado ganhar essa tudo bem qualquer coisa que faça essas duas horas passarem mais depressa é bem-vinda às vezes gosto desses jogos mentais com Danny e de fato existe um sentimento de satisfação quando consigo que ele produza um trabalho escolar razoavelmente decente mas hoje não é dia disso estou cansado por causa do sono agitado da noite anterior estou no limite como que à espera de que algo aconteça algo ruim algo irreversível tento me concentrar no texto bem estávamos falando sobre o que representam os personagens principais Ralph Jack Jack Simon ele dá de ombros Simon foi um desperdício de espaço desde o início por quê? peso morto um idiota ele mereceu morrer mereceu? como assim? está bem ele não foi uma perda ok? Jack estava certo se eles pretendiam sobreviver na ilha tinham de esquecer toda essa besteira de civilização mas o ponto central do romance é que se recorremos à selvageria a sociedade desmorona talvez devesse desmoronar porque seja como for é tudo falso é isso o que o livro realmente quer dizer estamos todos fingindo ser civilizados quando no fundo não somos sorrio mas sinto um nó de desconforto se estreitando dentro de mim provavelmente é só mais uma indigestão bem esse é um ponto de vista interessante meu relógio apita sempre arma um alarme para indicar o fim de nossa aula certo bem isso é tudo por hoje recolho os livros espero ansiosamente ler sobre essa teoria em sua próxima redação Danny ele se levanta e pega a mochila até mais senhor mesmo horário na semana que vem enquanto ele se arrasta para sair da sala de aula eu me pego dizendo em sua nova versão de sociedade você seria um dos sobreviventes Danny claro que sim ele me lança um olhar estranho mas não se preocupe o senhor também seria voltar da escola pelo parque é pegar o caminho mais longo o dia nem está particularmente quente mas mesmo assim decido fazer uma digressão um pequeno passeio pela estrada da memória o caminho ao longo do rio é bonito com campos ondulantes de um lado e mais além uma vista distante da catedral que nesse momento está coberta em parte por andames o que já ocorre há vários anos sem ferramentas ou máquinas adequadas demorou 400 anos para construírem o famoso pináculo não consigo deixar de pensar que irá demorar mais tempo para restaurá-lo usando as maravilhas da tecnologia moderna apesar do cenário pitoresco sempre que caminho ao longo do rio meu olhar é atraído para o rápido fluxo de água marrom penso em como deve estar fria em como implacável deve ser sua correnteza em geral ainda penso em Sean Cooper afundando enquanto tentava alcançar a bicicleta a bicicleta que ninguém jamais admitiu ter roubado a minha esquerda fica a nova área de recriação dois meninos andam para cima e para baixo na pista em seus skates uma mulher empurra uma criança sorridente no gira-gira e há uma adolescente solitária sentada em um dos balanços está de cabeça baixa com o cabelo cobrindo o rosto como uma cortina brilhante cabelo castanho não ruivo mas a maneira como ela está ali sentada fechada em sua concha dura de compostura por um instante me lembra Nick isso me faz lembrar outro dia naquele verão um breve momento quase perdido na névoa confusa de outras lembranças minha mãe tinha pedido que eu fosse ao centro buscar umas compras eu estava voltando pelo parque quando vi Nick no parquinho ela estava sentada sozinha em um balanço olhando para o colo quase gritei oi Nick mas algo me deteve talvez o modo como ela se balançava silenciosamente para frente e para trás eu me aproximei Nick segurava alguma coisa algo prateado que cintilava a luz do sol reconheci o pequeno crucifixo de seu colar observei quando ela o ergueu e o cravou na carne macia da coxa várias vezes eu me afastei e corri para casa nunca contei para Nick nem para ninguém o que tinha presenciado naquele dia e que tinha ficado gravado em minha memória a maneira como ela cravou o crucifixo na perna várias vezes provavelmente tirando sangue e ela não emitiu nenhum som nem mesmo um gemido a garota no parque levanta a cabeça e ajeita o cabelo atrás da orelha diversas argolas prateadas brilham em seu lóbulo e uma grande argola de metal se destaca no nariz ela é mais velha do que imaginei provavelmente está na faculdade ainda assim estou ciente de que sou um homem de meia idade de aparência um tanto excêntrica observando uma adolescente no parquinho baixo a cabeça e caminho mais depressa meu celular vibra no bolso pego o aparelho esperando que seja minha mãe mas é Chloe sim boa saudação você deveria trabalhar mais nos seus modos ao telefone perdão só estou um pouco desculpe quem foi seu amigo esqueceu a carteira aqui Mickey sim achei debaixo da mesa do corredor logo depois que você saiu deve ter caído do casaco franzo o senho é hora do almoço com certeza Mickey percebeu a perda mas ele estava muito bêbado ontem à noite talvez ainda esteja dormindo no hotel ok bem vou ligar para ele e avisar obrigado está bem nesse momento algo me ocorre você poderia pegar a carteira e dar uma olhada no que tem dentro só um segundo eu a ouço se afastar e voltar ao telefone muito bem dinheiro umas 20 libras cartões de crédito cartões bancários recibos carteira de motorista o cartão do quarto do hotel ah sim isso também o cartão chave o cartão de que precisaria para entrar no quarto naturalmente um funcionário do hotel daria outro a Mickey com o maior prazer caso ele tivesse algum documento de identificação como que lendo os meus pensamentos Chloe diz isso quer dizer que ele não voltou para o hotel ontem à noite não sei ele deve ter dormido no carro mas por que não me ligou e mesmo que ele não quisesse me incomodar ontem à noite por que não ligou pela manhã espero que ele não esteja caído em alguma vala diz Chloe por que diabos você disse isso na mesma hora eu me arrependo por ter perdido a paciência quase dá pra ouvi-la se encrespar do outro lado da linha o que deu em você hoje levantou com o pé esquerdo desculpa digo só estou cansado tudo bem diz ela em um tom de voz que deixa claro que não está tudo bem o que você vai fazer em relação ao seu amigo vou ligar para ele se eu não encontrá-lo vou deixar a carteira no hotel vou ver se ele está bem vou deixar a carteira na mesa do corredor você vai sair? bingo Sherlock minha incrível vida social lembra? certo bem nos vemos mais tarde espero sinceramente que não ela desliga e fico me perguntando se o comentário foi apenas uma brincadeira ou uma expressão genuína de seu desejo de nunca mais ver um idiota mal-humorado como eu suspiro e ligo para o número do celular de Mickey mas caí direto na caixa postal oi aqui é o Mickey não posso atender agora então faça o que tem que fazer após o sinal não me dou o trabalho de deixar mensagem volto atrás saio do parque e pego o caminho mais curto de volta para casa tentando ignorar a leve inquietação que ressoa em meu estômago talvez não seja nada talvez Mickey tenha voltado ao hotel convencido os funcionários a lidarem outro cartão-chave e esteja dormindo para curar a ressaca quando eu chegar lá ele estará almoçando perfeitamente bem digo isso para mim mesmo diversas vezes cada vez com ainda mais convicção e cada vez acredito menos no que estou dizendo o Treve Lodge é um prédio feio e atarracado ao lado de um Little Chef decrépito era de se esperar que Mickey pudesse pagar por um hotel melhor mas acho que esse lhe convém a caminho do hotel tento ligar para ele mais duas vezes porém cai na caixa postal meu mau pressentimento aumenta aos poucos estaciono e entro na recepção atrás do balcão um jovem ruivo com rabo de cavalo arrepiado e furos de alargadores nas orelhas parece desconfortável em uma camisa muito apertada o nó da gravata está mal feito o crachá na lapela informa que seu nome é Dudes o que me parece mais uma admissão de falha crônica do que um nome olá vai fazer check-in na verdade não vim encontrar um amigo certo Mickey Cooper acho que ele deu entrada ontem certo ele continua me olhando com uma expressão alheia então elaboro você poderia ver se ele está aqui você não pode ligar para ele ele não atende e o problema é que ele esqueceu isso na minha casa ontem à noite tirou a carteira do bolso aqui estão o cartão chave do quarto dele e todos os cartões de crédito espero a ficha cair musgos brotam ao redor de meus pés geleiras se formam e derretem desculpe diz ele afinal não entendi estou perguntando se você poderia ver se ele chegou aqui em segurança ontem à noite estou preocupado com ele ah bem eu não trabalhei ontem à noite quem ficou na recepção foi a Georgia certo bem haveria algum registro no computador indico com a cabeça o velho PC em uma mesa bagunçada a um canto ele teria que ter solicitado um novo cartão chave será que há algum registro bem acho que posso verificar também acho que você pode o sarcasmo não o atinge ele se acomoda à mesa aperta algumas teclas e se vira para mim não nada bem você poderia ligar para a Georgia ele reflete sobre o meu pedido um pouco é então que percebo que levá-lo a fazer qualquer coisa ligeiramente fora de suas atribuições exige um esforço gigantesco para ser honesto parece até que respirar é um esforço gigantesco para Dudes por favor peço um suspiro profundo está bem ele pega o telefone alô Georgia espero um cara um cara chamado Mickey Cooper voltou sem o cartão chave ontem à noite e você teve que lidar outro certo está bem obrigado ele desliga o telefone e volta para o balcão e pergunto não seu amigo não voltou para cá ontem à noite 1986 sempre imaginei que enterros acontecessem em dias cinzentos e chuvosos com pessoas de preto amontoadas sobre guarda-chuvas o sol brilhava na manhã do enterro de Sean Cooper ao menos no início e ninguém estava de preto sua família pedira que as pessoas usassem azul ou vermelho as cores favoritas dele as cores da equipe de futebol da escola muitas crianças usaram um uniforme escolar minha mãe separou para mim uma camisa azul claro nova uma gravata vermelha e uma calça escura você precisa estar bem vestido Ed para mostrar respeito eu na verdade não queria mostrar respeito a Sean Cooper também não queria ir ao enterro dele eu nunca tinha ido a um antes não que eu me lembrasse aparentemente meus pais tinham me levado ao enterro do meu avô mas eu era bebê na época e além disso meu avô era velho era de se esperar que velhos morressem eles até cheiram como se já estivessem meio mortos um odor mofado e rançoso a morte acontecia com outras pessoas não com crianças como nós não com pessoas que conhecíamos a morte era abstrata e distante o enterro de Sean Cooper provavelmente foi a primeira vez que compreendi que a morte está apenas a um frio e azedo ofegar seu maior truque é nos fazer pensar que ela não está ali e a morte tem muitos truques sobre sua manga fria e escura a igreja ficava a uma caminhada de dez minutos da nossa casa desejei que fosse mais distante e eu arrastava os pés e puxava o colarinho da camisa minha mãe estava com o mesmo vestido azul que usara na festa de Geve Gordo mas com um casaco vermelho por cima para variar meu pai estava de calça comprida pelo que fiquei grato e camisa com flores vermelhas pelo que não fiquei chegamos ao portão da igreja ao mesmo tempo em que roupo e a mãe dele a não ser quando estava no carro a caminho de alguma faxina não costumávamos ver a mãe de roupo por aí naquele dia ela havia prendido o cabelo arrepiado em um coque usava um vestido azul folgado e sandálias velhas em péssimo estado é horrível dizer isso mas com aquela aparência fiquei feliz por ela não ser minha mãe roupo vestia uma camiseta vermelha calça azul do uniforme escolar e sapatos pretos o cabelo grosso e escuro tinha sido penteado para o lado ele não parecia o roupo de sempre não só por causa do cabelo e das roupas elegantes mas porque parecia tenso preocupado ele trazia Murphy na coleira olá David olá Gwen cumprimentou minha mãe eu não sabia que o nome da mãe de roupo era Gwen minha mãe sempre foi boa em gravar nomes meu pai nem tanto antes do mal de Alzheimer se agravar ele costumava brincar dizendo que esquecer o nome das pessoas não era novidade mesmo antes que ele começasse a ficar maluco olá senhor e senhora Adams cumprimentou o roupo olá disse a mãe dele com uma voz débil e fina ela sempre falava como se estivesse se desculpando como vai perguntou minha mãe com um tom educado que sempre usava quando na verdade não queria saber a mãe de roupo não entendeu a dica e respondeu não muito bem quer dizer tudo isso é tudo terrível e Murphy passou mal a noite inteira ah coitado comentou meu pai realmente comovido eu me inclinei para fazer carinho em Murphy desanimado ele abanou o rabo uma vez e afundou no chão parecia tão relutante em estar ali quanto o restante de nós meu pai perguntou foi por isso que vocês o trouxeram roupo assentiu não quisemos deixá-lo em casa ele faria bagunça e se o deixássemos no jardim ele pularia cerca e fugiria então pensamos em prendê-lo aqui fora meu pai assentiu parece uma boa ideia ele acariciou a cabeça de Murphy pobrezinho está ficando velho não é então disse minha mãe acho melhor entrarmos roupo se abaixou e abraçou Murphy o velho cão passou a língua grande e molhada em seu rosto bom menino sussurrou roupo tchau todos atravessamos o portão da igreja em direção à entrada mais pessoas se reuniam do lado de fora outras fumavam furtivamente vi gave gordo com os pais Nick estava na entrada da igreja ao lado do reverendo Martin elas seguravam um grosso maço de papéis hinos pensei fiquei tenso era a primeira vez que meus pais e o reverendo Martin se encontravam cara a cara desde a festa e o pacote ao nos ver o reverendo sorriu senhor e senhora Adams Eddie obrigado por comparecerem nesse dia terrivelmente triste ele estendeu a mão meu pai não apertou o sorriso permaneceu no rosto do reverendo mas dava para ver o relance de algo menos agradável em seu olhar por favor peguem uma folha de hinos e se acomodem lá dentro pegamos as folhas Nick meneou a cabeça breve e silenciosamente em minha direção e entramos devagar na igreja estava frio lá dentro o bastante para me fazer tremer de leve também estava escuro meus olhos demoraram um pouco para se ajustar algumas pessoas já estavam sentadas reconheci alguns garotos da escola alguns professores também e o senhor Halloran impossível deixar de notá-lo com um chocante cabelo branco para variar usava uma camisa vermelha naquele dia seu chapéu estava no colo quando me viu entrando com meus pais me lançou um sorriso discreto todos sorriam de um jeito estranho naquele dia como se ninguém soubesse o que fazer com o próprio rosto nós nos sentamos e esperamos até que Nick e o reverendo entraram e a música começou a tocar era uma melodia que eu já ouvira mas que não conseguia identificar não era um hino ou coisa do tipo uma canção moderna lenta embora fosse atual fiquei na dúvida se era adequada para Sean que gostava de Iron Maiden todos baixamos a cabeça enquanto o caixão era trazido para dentro da igreja Mickey Metal e os pais caminharam mais atrás foi a primeira vez que vimos Mickey Metal desde o acidente seus pais não o deixavam ir para a escola e depois tinham ido ficar na casa dos avós dele Mickey Metal não estava olhando para o caixão olhava diretamente para frente com o corpo todo rígido o esforço de caminhar respirar e não chorar parecia mobilizar toda a sua concentração estavam no meio da igreja quando ele parou o homem que vinha mais atrás quase trombou nele houve um momento de confusão e então Mickey Metal deu meia volta e saiu correndo da igreja todos se entreolharam exceto os pais dele que pareceram mal ter percebido a saída do filho os dois continuaram a se arrastar como zumbis presos no casulo de seu luto ninguém foi atrás de Mickey Metal olhei para minha mãe mas ela se limitou a balançar a cabeça de leve e a apertar a minha mão acho que foi isso que me atingiu voltar a ver Mickey Metal tão alterado por causa de um garoto que a maioria de nós odiava mas que ainda assim era irmão dele talvez Sean não tivesse sido sempre um valentão talvez quando pequeno ele brincasse com o irmão menor talvez ambos tivessem ido juntos ao parque compartilhado legos e a hora do banho agora Sean estava deitado em um caixão frio e escuro coberto de flores com um cheiro muito forte enquanto alguém tocava uma música que ele teria odiado e ele não podia dizer nada porque nunca mais diria nada a ninguém engoli em seco e pisquei rapidamente minha mãe cutucou meu braço e todos nos sentamos a música parou o reverendo Martin se levantou e falou sobre Sean Cooper e Deus a maior parte do que disse não fez muito sentido coisas sobre o céu ter mais um anjo e como Deus queria Sean Cooper mais do que as pessoas na terra ao olhar para seus pais abraçados e chorando tanto que pareciam a ponto de quebrarem em pedaços achei que não fosse o caso o reverendo Martin estava quase terminando quando ouvimos um grande estrondo e um deslocamento de ar que fez com que algumas folhas de hino caíssem no chão a maioria das pessoas olhou para trás inclusive eu as portas da igreja se abriram a princípio pensei que Mickey Metal tinha voltado mas distingui duas pessoas envoltas em uma auréola de luz à medida que avançaram pela igreja as reconheci a amiga loura da garota do Twister e o policial Thomas que tinha ido a nossa casa mais tarde descobri que o nome dela era Hannah e que o policial Thomas era o seu pai por um instante perguntei-me se a garota louro estava em apuros o policial Thomas segurava o seu braço com firmeza e meio que marchando praticamente a arrastou pelo corredor um burburinho tomou conta da igreja a mãe de Mickey sussurrou algo para o marido que se levantou seu rosto parecia tenso e irritado do púlpito reverendo Martin disse se vieram prestar suas homenagens ao falecido estamos prestes a ir para o cemitério o policial Thomas e a garota louro pararam ele olhou para o restante de nós ninguém fez contato visual todos nos sentamos calados e curiosos tentando disfarçar a garota louro só olhava para baixo como que desejando que o chão a engolisse o que estava prestes a acontecer com Sean Cooper homenagens questionou o policial Thomas lentamente não não vou prestar homenagens e cuspiu no chão bem diante do caixão não para o garoto que estuprou a minha filha o som das pessoas perdendo o fôlego subiu dos bancos até as vigas da igreja acho que até eu fiz um pequeno ruído estuprou eu não sabia muito bem o que significava estupro em vários aspectos acho que eu era muito ingênuo para 12 anos de idade mas sabia que era obrigar uma garota a fazer algo que ela não queria e eu sabia que isso era ruim seu bastardo mentiroso gritou o pai de Mickey Metal bastardo rosnou o policial Thomas vou lhe dizer o que é um bastardo ele apontou para a filha bastardo é a criança que ela carrega no ventre outra vez o som o rosto do reverendo Martin parecia prestes a escorrer do crânio ele abriu a boca mas antes que pudesse dizer qualquer coisa houve um enorme rugido e o pai de Mickey Metal se lançou contra o policial Thomas o pai de Mickey Metal não era grande mas era robusto e ágil e pegou Thomas desprevenido o policial balançou porém conseguiu manter o equilíbrio os dois oscilaram para frente e para trás agarrando os braços um do outro como se executassem uma horrível e estranha dança então o policial Thomas se afastou e fez a menção de dar um soco na cabeça do adversário de algum modo o pai de Mickey Metal se esquivou e revitou o golpe acertou o alvo e o policial Thomas cambaleou para trás viu o que estava prestes a acontecer um segundo antes de o fato se concretizar acho que a maioria dos presentes também ouviram-se gritos e alguém berrou não no exato momento em que o policial Thomas se chocou contra o caixão de Sean Cooper tirando-o do lugar diante do púlpito e arremessando-o no chão de pedra eu não sei se imaginei o que se seguiu porque com certeza a tampa devia estar bem fechada quer dizer ninguém queria que o caixão se abrisse quando estivesse sendo baixada a sepultura no entanto assim que o caixão atingiu o chão ouvi um som horrível de algo se partindo o que me fez pensar nos ossos de Sean Cooper chacoalhando ali dentro a tampa se abriu um pouco e tive um vislumbre fugaz da mão branca e pálida de Sean ou talvez não talvez fosse minha louca estúpida imaginação novamente tudo aconteceu muito depressa quase no mesmo instante em que o caixão atingiu o chão gritos ecoaram pela igreja e vários homens correram para erguê-lo e colocá-lo de volta no pedestal o policial Thomas se levantou sem equilíbrio o pai de Mickey Metal parecia tão desequilibrado quanto o adversário ele ergueu o braço como se fosse bater outra vez no policial Thomas mas em vez disso se virou se jogou sobre o caixão e começou a chorar compulsivamente o policial Thomas olhou em volta parecia um tanto atordoado como se estivesse acordando de um terrível pesadelo seus punhos se fecharam e se abriram ele passou a mão pelo cabelo escuro suado e despenteado um hematoma se formava junto ao olho direito a garota loura sussurrou papai por favor o policial Thomas olhou para ela agarrou sua mão outra vez e a puxou de volta pelo corredor da igreja ao chegar à porta ele se virou e grunhou isso ainda não acabou após isso os dois foram embora todo o incidente deve ter durado uns 3 ou 4 minutos porém pareceu ter demorado muito mais o reverendo Martin pigarreou alto mas ainda assim só se ouvia o pai de Mickey Metal chorando sinto muitíssimo por essa interrupção vamos prosseguir com o serviço se os presentes puderem ficar de pé ouviu-se mais música alguns parentes de Mickey Metal arrastaram o pai dele para longe do caixão e todos saímos da igreja para o cemitério eu mal tinha saído da igreja quando senti a primeira gota na cabeça olhei para cima o azul fora varrido do céu por nuvem cinza como palha de aço e a chuva pingava sobre o caixão e os enlutados ninguém tinha trazido guarda-chuva por isso todos nos amontoamos em nossas roupas vermelhas e azuis ombros curvados contra a garoa que aumentava estremeci de leve enquanto o caixão era baixado aos poucos as flores tinham sido retiradas como que para sugerir que nada vivo e colorido deveria entrar naquele buraco escuro e profundo achei que a briga na igreja tinha sido a pior parte do enterro mas estava errado aquilo era pior o chacoalhar e o raspar da terra na tampa de madeira do caixão o cheiro de terra úmida sob o calor minguante do sol de setembro olhar para aquele abismo aberto no chão e saber que não havia volta nenhuma desculpa nenhuma cláusula de exceção nenhum bilhete que sua mãe pudesse escrever para o professor a morte era final e absoluta e não havia nada que se pudesse fazer para mudar isso quando enfim terminou todos nos afastamos do túmulo o salão da igreja fora preparado para que as pessoas comessem sanduíches e bebessem após a cerimônia minha mãe me disse que isso se chamava vigília tínhamos quase chegado ao portão quando um conhecido dos meus pais parou para falar com eles Gave Gordo e sua família estavam logo atrás conversando com a mãe de roupo vi a família de Mickey mas não o próprio achei que ele devia estar em algum lugar ali perto de repente me peguei um tanto perdido ali parado na saída do cemitério Oi Ed eu me virei o senhor Halloran se aproximou ele tinha colocado o chapéu para não molhar a cabeça e segurava um maço de cigarros eu nunca o viro fumando mas me lembrei do cinzeiro no chalé Oi senhor como está se sentindo dei de ombros não sei direito ele tinha uma habilidade que a maioria dos adultos não tem a de nos fazer responder com sinceridade tudo bem você não precisa se sentir triste hesitei não sabia bem como responder aquilo não dá para se entristecer por todo mundo que morre ele baixou a voz Sean Cooper era um valentão o fato de ele estar morto não muda isso mas também não quer dizer que o que aconteceu com ele não tenha sido trágico porque ele era apenas um garoto não porque ele nunca teve a chance de mudar assenti e perguntei aquilo que o policial disse é verdade sobre Sean Cooper e a filha dele assenti de leve o senhor Halloran olhou para o maço de cigarros imagino que queria muito acender um mas provavelmente achou que não deveria fumar no cemitério Sean Cooper não era um bom rapaz algumas pessoas dariam esse mesmo nome ao que ele fez com você senti as bochichas corarem eu não queria pensar nesse assunto como que percebendo meu desconforto o senhor Halloran prosseguiu você me perguntou se acho que ele fez aquilo de que o policial o acusou não eu acho que não por quê? porque acho que aquela moça não fazia o tipo de Sean Cooper ah fiquei sem saber se tinha entendido direito o senhor Halloran balançou a cabeça esqueça e não se preocupe mais com Sean Cooper agora ele não pode mais machucar você pensei nas pedras em minha janela na pele azul acinzentada ao luar ei cara de merda eu não tinha tanta certeza mas respondi não senhor quer dizer sim senhor bom garoto ele sorriu e se afastou eu ainda estava tentando digerir tudo aquilo quando alguém agarrou meu braço quando me virei roupa estava diante de mim o penteado já estava desfeito e sua camisa meio para fora da calça segurava a guia e a coleira de Murphy mas Murphy não estava ali o que aconteceu? ele me encarou com olhos desesperados Murphy ele fugiu ele escapou da coleira? não sei ele nunca fez isso antes não estava frouxa nem nada você acha que ele voltou para casa? perguntei roupa balançou a cabeça não sei ele está velho a visão e o olfato não são tão bons dava para ver que roupa estava tentando não entrar em pânico mas ele é lento argumentei então não pode ter ido muito longe olhei em volta os adultos ainda conversavam e Geve Gordo estava muito longe para chamarmos a sua atenção eu ainda não tinha visto Mickey Metal mas vi outra coisa um desenho em uma pedra memorial plana junto aos portões da igreja já começava a ser apagado pela chuva mas mesmo assim chamou a minha atenção porque estava errado estava fora de lugar mas me parecia familiar eu me aproximei braços e pernas ficaram arrepiados e meu couro cabeludo pareceu muito pequeno para o meu crânio um homem de giz branco braços erguidos um pequeno ó no lugar da boca como se estivesse gritando e ele não estava sozinho ao seu lado alguém desenhara um cachorro de giz rudimentar de repente tive um mau pressentimento um pressentimento muito ruim cuidado com os homens de giz o que foi? perguntou Ropo nada eu me levantei depressa vamos atrás do Murphy agora David Eddie o que houve? meus pais e a mãe de Ropo se aproximaram Murphy ele fugiu falei a mãe de Ropo levou a mão ao rosto ah não Ropo Ropo apertou a coleira com mais força mãe temos que procurá-lo falei Eddie começou a dizer minha mãe por favor implorei vi que estava refletindo não parecia satisfeita estava pálida e tensa mas estávamos em um enterro meu pai pousou a mão no braço dela e meneou a cabeça de leve está bem respondeu minha mãe vá procurar o Murphy depois que achá-lo encontre com a gente no salão da igreja obrigado anda vai descemos a rua chamando por Murphy o que provavelmente era inútil já que o cachorro era bem surdo sugeri não acha melhor procurarmos na sua casa primeiro só por garantia Ropo assentiu acho que sim Ropo morava do outro lado da cidade em uma rua estreita de casas geminadas era o tipo de rua onde os homens se sentavam nos degraus da frente bebendo cerveja crianças de fralda brincavam no meio fio e sempre havia um cão latindo não me dei conta na época mas talvez fosse por isso que nunca ficávamos muito tempo na casa dele o restante do grupo morava em casas bem decentes a minha podia estar um tanto depauperada e antiquada porém ficava em uma rua agradável com calçadas gramadas árvores e coisas do tipo seria gentil dizer que a casa de Ropo era uma das melhores da rua mas não era cortinas amareladas pendiam das janelas a pintura da porta da frente estava descascando e havia uma variedade de potes quebrados anões de jardim e uma velha espreguiçadeira no pequeno quintal da frente o interior também era caótico lembro-me de ter pensado que para uma faxineira a mãe de Ropo não mantinha a própria casa muito limpa havia coisas empilhadas por toda a parte e tudo em lugares estranhos caixas de cereal barato empilhadas na TV da sala de estar rolos de papel higiênico formando um morrinho no corredor embalagem jumbo de água sanitária e caixas de veneno contra a lesma de jardim empilhadas na mesa da cozinha a casa também fedia a cachorro eu adorava o Murphy mas o cheiro não era sua melhor qualidade Ropo correu pela lateral da casa até o jardim dos fundos e voltou balançando a cabeça ok falei bem vamos procurar no parque ele pode ter ido para lá Ropo assentiu mas dava para ver que ele estava lutando contra as lágrimas ele nunca fez isso antes vai ficar tudo bem consolei o que foi uma coisa estúpida de dizer porque não ficou longe disso nós o encontramos encolhido sob um arbusto não muito longe do parquinho acho que deve ter tentado se abrigar a chuva caía com força agora o cabelo de roupo pendia em mechas grossas como algas e minha camisa estava grudada no corpo meus sapatos também estavam encharcados e eu chapinhava a cada passo enquanto corríamos em direção ao cachorro de longe Murphy parecia dormir apenas ao nos aproximarmos percebemos o difícil subir e descer de seu peito largo e ouvimos sua respiração áspera e ofegante ao chegarmos mais perto bem ao lado dele vimos o local em que tinha vomitado por toda a parte não era um vômito normal era grosso alcatroado e preto por causa de todo o sangue que continha e veneno ainda me lembro do cheiro e dos enormes olhos castanhos quando nos ajoelhamos ao seu lado estavam muito confusos e no entanto tão gratos como se fôssemos dar um jeito só que não podíamos pela segunda vez naquele dia entendi que há certas coisas que não dá para consertar tentamos erguê-lo e carregá-lo Ropo conhecia um veterinário mas Murphy era muito gordo e o pelo molhado deixou ainda mais pesado nem tínhamos saído do parque quando ele voltou a tossir e a sentir ânsia de vômito nós o deitamos na régua molhada e se eu corresse até o veterinário para chamar alguém sugeri Ropo apenas balançou a cabeça e disse com a voz roca e embargada não não vai adiantar ele afundou o rosto no pelo grosso encharcado de Murphy agarrando-se ao cão como se tentasse impedi-lo de partir de passar desse mundo para o próximo mas é claro que ninguém nem mesmo a pessoa que mais o ama no mundo é capaz de evitar que isso aconteça tudo o que pudemos fazer foi tentar confortá-lo sussurrar em suas orelhas flexíveis e tentar amenizar a dor no fim deve ter sido suficiente porque Murphy ofegou uma última vez e parou de respirar Ropo chorou sobre o corpo imóvel do cachorro tentei em vão conter as lágrimas e elas escorreram pelo meu rosto mais tarde eu perceberia que naquele dia choramos mais por um cachorro morto do que pelo irmão de Mickey Metal e isso também voltaria para nos assombrar por fim unimos forças para tentar levá-lo para a casa de Ropo foi a primeira vez que toquei de verdade em algo morto Murphy estava ainda mais pesado do que antes pensei peso morto demoramos quase meia hora com algumas pessoas parando para ver mas nenhuma se oferecendo para ajudar nós o deitamos em sua cama na cozinha o que você vai fazer com ele perguntei Ropo respondeu como se fosse óbvio enterrá-lo sozinho ele é o meu cachorro eu não sabia o que dizer por isso fiquei em silêncio você devia voltar para a vigília disse Ropo parte de mim sentia que eu devia me oferecer para ficar e ajudá-lo mas uma parte maior queria simplesmente fugir dali certo eu me virei Eddie sim quando descobrir quem fez isso vou matá-lo nunca esqueci a expressão em seu olhar ao dizer aquilo talvez tenha sido por esse motivo que não falei sobre o desenho do homem de giz com o cachorro ou sobre o fato de não ter visto Mickey em metal depois que saiu correndo da igreja 2016 não me considero alcólatra da mesma forma que não me considero acumulador compulsivo sou um homem que gosta de beber e colecionar coisas não bebo todo dia em geral não vou para a escola cheirando a bebida embora já tenha acontecido felizmente isso não chegou ao conhecimento da diretoria mas rendeu um conselho de um colega professor Eddie vá para casa tome um banho e compre um antisséptico bucal e no futuro limite-se a se embebedar no fim de semana na verdade bebo mais e em uma frequência maior do que deveria hoje estou sentindo vontade um aperto na garganta uma secura nos lábios que nenhuma quantidade de saliva vai dissipar não preciso apenas de uma bebida preciso beber uma sutileza gramatical uma enorme diferença em intenção vou ao supermercado e escolho dois tintos encorpados no corredor de vinhos pego uma garrafa de um bom bourbon e empurro o carrinho até o caixa automático conversa um pouco com a mulher que supervisiona as caixas registradoras e guarda as garrafas no carro volto para casa logo depois das seis da tarde seleciono alguns vinis antigos que não ouço já há algum tempo e sirvo a primeira taça de vinho nesse momento a porta da frente bate com força suficiente para estremecer os castiçais no console da lareira e a taça cheia balançar precariamente na mesa Chloe presumo que seja ela as portas estão trancadas e ninguém mais tem a chave no entanto Chloe não costuma bater portas ela levita como um gato ou algum tipo de névoa sobrenatural olho para a taça de vinho com ansiedade e com um suspiro ressentido me levanto e vou para a cozinha onde agora posso ouvi-la abrir e fechar a geladeira ruidosamente e bater copos há outro som também um som com o qual não estou muito habituado demora um instante então percebo que Chloe está chorando não sei lidar com lágrimas não choro muito não chorei nem no enterro do meu pai não gosto da bagunça do muco do barulho ninguém fica bonito chorando pior ainda se está chorando uma mulher quase sempre precisa de consolo também não sou bom nisso hesito a porta da cozinha e ouço Chloe dizer ah que merda sim Ed eu estou chorando ou você entra e lida com isso ou vai se fuder abro a porta Chloe está sentada à mesa da cozinha com uma garrafa de gin e um copo grande à sua frente nenhuma água tônica o cabelo está mais desgrenhado do que de costume e há riscos de rímel preto nas bochechas não vou me dar ao trabalho de perguntar se você está bem é bom mesmo porque senão posso enfiar essa garrafa de gin no seu rabo quer conversar a respeito na verdade não certo eu me aproximo da mesa há algo que eu possa fazer sentar e tomar um drink ainda que essa já fosse a minha intenção gin não é a minha bebida preferida mas sinto que a oferta não é negociável pego um copo no armário e deixo Chloe me servir uma dose caprichada vacilante ela empurra o copo pelo tampo da mesa imagino que esse não seja seu primeiro segundo ou terceiro drink o que é incomum Chloe gosta de sair gosta de beber mas acho que nunca a vi muito bêbada com a voz um pouco enrolada ela diz então como foi o seu dia bem tentei registrar o desaparecimento do meu amigo a polícia e apesar de não ter voltado para o hotel ontem à noite de estar sem a carteira e os cartões bancários e não estar atendendo ao celular ele só pode ser declarado oficialmente desaparecido após 24 horas não brinca brinco você acha que aconteceu alguma coisa com ele ela parece preocupada de verdade toma um gole de gin não sei talvez ele tenha voltado para casa talvez então o que você vai fazer bem acho que terei de voltar à delegacia amanhã ela olha fixamente para o copo amigos hein trazem mais problemas do que valem só não são tão ruins quanto parentes acho que sim comento cauteloso ah acredite em mim dos amigos dos amigos a gente pode se livrar dos parentes não eles estão sempre ali no fundo ferrando com a sua mente ela toma o gin e se serve de outra dose Chloe nunca falou sobre a sua vida pessoal e eu nunca perguntei é como com as crianças se querem dizer algo elas dizem se você perguntar elas recuam para dentro da concha na verdade andei me perguntando durante um tempo achei que a presença de Chloe em minha casa pudesse ter algo a ver com um namorado uma separação complicada afinal há diversas repúblicas de estudantes mais perto de onde ela trabalha com pessoas em idade mais próxima e com perspectivas parecidas não se escolhe morar em uma casa velha grande e assustadora com um homem estranho e solteiro a menos que se tenha um bom motivo para querer solidão e privacidade contudo Chloe nunca disse nada portanto nunca forcei a barra com medo de afugentá-la encontrar uma pessoa para ocupar o meu quarto de hóspedes é uma coisa encontrar uma companhia para preencher a minha solidão é outra completamente diferente tomo mais um gole de gin já sem tanta vontade de beber nada como lidar com outro bêbado para nos fazer mudar de ideia quanto a se embebedar bem digo tanto parentes quanto amigos podem ser complicados eu sou sua amiga Ed? a pergunta me derruba Chloe me encara com um olhar sério fora de foco os músculos faciais um tanto lânguidos os lábios separados engulam em seco espero que sim ela sorri que bom porque eu jamais faria algo que o magoasse quero que você saiba disso eu sei digo mesmo sem saber de verdade as pessoas podem nos magoar sem perceber Chloe me magoa um pouco a cada dia apenas pelo fato de existir e está tudo bem que bom ela aperta minha mão e fico alarmada ao ver seus olhos voltarem a se encher de lágrimas ela enxuga o rosto meu Deus sou tão idiota ela toma outro gole de bebida preciso contar uma coisa não gosto dessas palavras nada de bom pode sair de uma frase que começa assim é como a fatídica precisamos conversar Chloe digo mas sou literalmente salvo pelo gongo há alguém à porta não recebo muitas visitas muito menos do tipo que chega sem avisar quem diabos será? pergunta Chloe com a cordialidade e o bom humor habituais não sei eu me arrasto pesadamente até a porta da frente e a abro há dois homens de terno cinza do lado de fora antes mesmo de abrirem a boca sei que são da polícia há algo neles que me diz isso as expressões cansadas o cabelo mal cortado os sapatos baratos senhor Adams pergunto mais alto de cabelo escuro sim sou um inspetor furnes este é o sargento Dunks que você foi à delegacia hoje à tarde para registrar o desaparecimento de um amigo seu Mick Cooper eu tentei disseram que ele não estava oficialmente desaparecido certo sentimos muito por isso diz o mais baixo e calvo podemos entrar? penso em perguntar por que mas eles vão acabar entrando de qualquer maneira então não parece valer a pena eu me afasto é claro eles passam por mim entram no vestíbulo e fecho a porta por aqui por força do hábito eu os levo para a cozinha assim que vejo Chloe percebo que pode ter sido um erro ela ainda está com as roupas de balada um colete preto apertado decorado com caveiras uma minúscula mini saia de lycra meia calça arrastão e botas pesadas ela olha para os policiais ah companhia que bom esta é Chloe minha inquilina e amiga a dupla é profissional demais para erguer a sobrancelha mas sei o que estão pensando homem mais velho morando com uma bela jovem ou estou dormindo com ela ou sou apenas um velho devasso infelizmente trata-se da última alternativa posso lhe servir algo? chá? café? pergunto Chloe erre a garrafa gin? infelizmente estamos de serviço senhorita responde Fornes ok digo hum bem por favor sentem-se eles se entreolham na verdade senhor Adams seria melhor se conversássemos a sós olho para Chloe você se importa? ora perdão ela pega a garrafa e o copo estarei na porta ao lado se precisar de mim ela olha feio para os dois policiais e sai da cozinha eles arrastam as cadeiras e se sentam enquanto me acomodo desajeitadamente a cabeceira da mesa posso saber do que se trata exatamente? eu já disse tudo a sargento de plantão sei que pode parecer que o senhor está se repetindo mas poderia nos contar tudo de novo em detalhes? Dunks pega uma caneta bem Mickey saiu daqui ontem à noite perdão poderia voltar um pouco mais? por que ele veio? pelo que sei ele mora em Oxford certo? bem ele é um amigo de longa data que voltou a Underbury e quis encontrar comigo quantos anos? éramos amigos de infância e vocês mantiveram contato? na verdade não mas às vezes é bom colocar o papo em dia ambos assentiram de qualquer forma ele veio jantar a que horas? ele chegou às sete e meia veio de carro? não veio a pé o hotel em que ele está hospedado não fica muito longe e acho que ele queria beber quanto você diria que ele bebeu? bem lembro das garrafas de cerveja na lixeira sabe como é? estávamos comendo conversando talvez umas seis ou sete cervejas uma boa quantidade então creio que sim em que estado você diria que ele estava quando saiu? bem ele não estava caindo nem falando enrolado mas estava bem bêbado e o senhor o deixou voltar para o hotel? eu me ofereci para chamar um táxi mas ele me disse que a caminhada o ajudaria a ficar sóbrio certo isso foi mais ou menos a que horas? eram umas dez dez e meia nem era muito tarde e foi a última vez que o viu ontem? sim o senhor entregou a carteira dele à sargento? com muita dificuldade ela queria que eu ficasse com o objeto mas insisti sim como o senhor acabou de posse da carteira? Mickey deve tê-la esquecido quando foi embora porque não tentou devolvê-la ontem? só percebi hoje Chloe me ligou quando a encontrou a que horas foi isso? perto da hora do almoço tentei ligar para Mickey para avisar que tinha esquecido a carteira mas ele não atendeu mais anotações foi quando o senhor foi ao hotel para verificar se seu amigo estava bem? sim lá me disseram que ele não tinha voltado ontem foi quando decidi procurar a polícia mais meneares de cabeça então Furnes pergunta como o senhor diria que seu amigo estava ontem à noite? ótimo hum bem ele estava de bom humor? bem acho que sim qual foi o propósito da visita? posso perguntar se isso é relevante? todos esses anos sem contato e do nada ele vem visitar você é um pouco estranho como dizia Jim Morrison as pessoas são estranhas eles me encaram sem entender não são fãs de rock clássico explico olha foi um encontro social conversamos sobre um monte de coisas o que andamos fazendo trabalho nada realmente importante agora posso saber o porquê de todas essas perguntas aconteceu alguma coisa com Mickey? eles parecem considerar a minha pergunta então Dunks fecha o bloco de anotações um corpo que corresponde a descrição de seu amigo Mickey Cooper foi encontrado hoje um corpo Mickey tento assimilar a informação aquilo fica preso em minha garganta não consigo falar tenho dificuldade para respirar o senhor está bem? eu... eu não sei estou chocado o que aconteceu? resgatamos o corpo dele no rio aposto que ele está todo inchado e verde e que os peixes comeram seus olhos Mickey se afogou? ainda estamos tentando estabelecer as circunstâncias exatas da morte de seu amigo se ele caiu no rio o que há para estabelecer? algo parece se passar entre eles o Old Middles Park não fica na direção oposta a do hotel do seu amigo? bem fica assim então por que ele estava lá? talvez tenha decidido caminhar um pouco mais para ficar sóbrio ou talvez tenha pegado o caminho errado? talvez eles parecem céticos vocês acham que a morte de Mickey não foi acidental? pelo contrário temos certeza de que essa é a explicação mais provável no entanto precisamos explorar todas as outras opções tipo o senhor sabe de alguém que poderia querer mal ao Mickey? sinto um lado da cabeça começar a latejar quem poderia querer mal ao Mickey? bem sim consigo pensar em pelo menos um nome mas ele dificilmente teria condições de vagar pelos parques à noite e empurrar Mickey no rio não não consigo pensar em ninguém com uma voz um pouco mais firme acrescento Underbury é uma cidade tranquila não consigo imaginar ninguém ferindo Mickey os dois fazem que sim com a cabeça tenho certeza de que o senhor está certo provavelmente foi um acidente triste e infeliz assim como do irmão dele penso triste infeliz e um pouco semelhante demais lamento lhe dar essa notícia senhor Adams tudo bem é o trabalho de vocês eles afastam as cadeiras eu me levanto para acompanhá-los até a porta tem mais uma coisa claro sempre tem eu penso encontramos algo com seu amigo que nos deixou um tanto intrigados gostaríamos de saber se o senhor poderia nos dar alguma luz se eu puder Furniss tira um saco plástico transparente do bolso e o deixa na mesa dentro do saco há uma folha de papel com o desenho de um homem palito enforcado e um único pedaço de giz branco 1986 oh mulher de pouca fé às vezes meu pai falava isso para minha mãe quando ela não acreditava que ele conseguiria fazer algo acho que era uma piada interna porque minha mãe sempre olhava para ele e retrucava não eu não tenho nenhuma fé os dois riam acho que a graça era que meus pais não eram religiosos e ambos falavam muito abertamente a esse respeito creio que seja por isso que algumas pessoas da cidade os viam com certa reserva e porque muitos tomaram o partido do reverendo martin na questão da clínica mesmo quem apoiava minha mãe não declarava isso abertamente era como se estivessem discordando de deus ou algo do tipo minha mãe emagreceu naquele outono e ficou mais envelhecida também até então nunca tinha me ocorrido que meus pais eram mais velhos do que os outros pais talvez porque quando se tem 12 anos qualquer um com mais de 20 é muito velho minha mãe me teve aos 36 de modo que aquela altura já estava com quase 50 parte disso se devia ao fato de que estava trabalhando pesado ela voltava para casa cada vez mais tarde deixando para o meu pai a tarefa de preparar o lanche da tarde o que era sempre interessante embora nem sempre comestível mas a maior parte na minha opinião tinha a ver com os manifestantes que ainda cercavam a entrada da clínica todo dia agora vi uns 20 deles também vi cartazes nas janelas de algumas lojas da cidade escolha a vida parem os assassinatos diga não ao assassinato legal junte-se aos anjos de Underbury era assim que os manifestantes se intitulavam anjos de Underbury o que acredito ter sido ideia do reverendo Martin eles não se pareciam nada com anjos sempre pensei em anjos como criaturas calmas e serenas os manifestantes tinham rostos vermelhos furiosos gritavam e cuspiam analisando em retrospecto acho que assim como a maioria dos radicais eles acreditavam estar fazendo a coisa certa trabalhando em prol de um bem maior o que servia de desculpa para todas as coisas erradas que faziam em nome da causa estávamos em outubro o verão recolhera as toalhas de praia os baldes e as pás e foi embora até o ano seguinte os carrilhões das vans de sorvete já haviam sido substituídos pelo estrondo de fogos de artifício comprados ilegalmente o aroma de flores e churrasco pelo cheiro mais ácido das fogueiras mickey metal já não andava tanto conosco tinha mudado desde a morte do irmão ou talvez não soubéssemos mais como lidar com ele passou a ser um garoto mais frio mais duro ele que sempre fora sarcástico e malicioso agora estava ainda mais cáustico a aparência também estava diferente ele tinha crescido ainda que nunca viesse a ser alto os traços do rosto haviam se tornado mais retos e ele havia tirado o aparelho de certa forma não era mais o mickey metal nosso amigo de repente havia se tornado o mickey cooper irmão de sean cooper não obstante todos nos sentíssemos desconfortáveis perto dele mickey e roupo pareciam estar particularmente em conflito era o tipo de antagonismo crescente que fermenta aos poucos mas que a certa altura resulta em briga declarada e foi isso que aconteceu no dia em que nos reunimos para espalhar as cinzas de murphy acabou que roupo não enterraram o cachorro a mãe dele tinha levado o corpo de murphy ao veterinário para ser cremado roupo guardou as cinzas por um tempo e depois decidiu espalhá-las no local do parque em que murphy costumava se deitar e onde ele dera o último suspiro combinamos um encontro no parquinho às 11 horas de um sábado sentamos no gira-gira com roupo segurando a caixinha com as cinzas de murphy todos embrulhados em casacos e cachecóis fazia frio naquela manhã um frio que queimava o rosto e se infiltrava pelas luvas isso somado ao fato de estarmos ali por um motivo muito triste deixava todos deprimidos quando Mickey Metal chegou com 15 minutos de atraso roupo o interpelou onde você estava? Mickey Metal deu de ombros tive que fazer umas coisas respondeu ele com a agressividade de sempre agora que sou só eu lá em casa minha mãe tem me mandado fazer mais coisas é cruel falar isso mas tudo que ele dizia nos últimos tempos sempre remetia ao fato de o irmão ter morrido sim sabíamos que era triste e trágico e tudo mais porém todo mundo queria que ele parasse de insistir naquilo a cada minuto vi roupo ceder um pouco e relevar bem você está aqui agora retrucou ele em um tom de voz que deveria ter amenizado as coisas como roupo sempre fazia mas naquela manhã Mickey Metal não estava disposto a aturar nada não sei qual é o seu problema era só um cachorro idiota quase sentir o ar creptar Murphy não era só um cachorro é mesmo então o que ele sabia fazer conversava fazia truques com baralho Mickey Metal estava provocando roupo todos sabíamos disso roupo também mas só porque sabemos que alguém está tentando nos enfurecer não quer dizer que sejamos capazes de escapar da ramadilha mas roupo fez um bom trabalho ele era meu cachorro e significava muito para mim sim e meu irmão significava muito para mim Geve Gordo se levantou tudo bem nós sabemos mas isso é diferente sim todos vocês se importam com a morte de um cachorro idiota mas ninguém se importa com a do meu irmão todos olhamos para ele ninguém sabia o que dizer porque de certa forma ele estava certo viram só nenhum de vocês consegue falar sobre ele mas estamos aqui por causa de um vira-lata idiota empuguento retire o que disse exigiu roupo ou o que Mickey sorriu e deu um passo na direção de roupo roupo era muito mais alto do que Mickey além de mais forte no entanto assim como um irmão Mickey Metal tinha aquele brilho de loucura no olhar e não se pode lutar contra a loucura porque ela sempre vence ele era um vira-lata idiota pulguento e fedorento que se cagava o tempo todo seja como for não viveria por muito mais tempo alguém apenas o poupou do sofrimento virou por serrar os punhos mas ainda acho que ele não teria de fato batido em Mickey Metal se este não tivesse avançado e lhe dado um tapa arrancando a caixa de suas mãos a caixa caiu no chão de concreto do parquinho se abriu e as cinzas se espalharam em uma nuvenzinha Mickey Metal pisoteou as cinzas dizendo cachorro velho idiota e fedorento foi nesse momento que Ropo soltou um grito estranho e sufocado os dois caíram no chão e por alguns segundos trocaram socos e lutaram sobre a poeira cinzenta que outrora fora a Murphy Geve Gordo se meteu para tentar apartar a briga Mickey e eu ajudamos de algum modo conseguimos separá-los Geve Gordo segurou o Mickey tentei segurar a Ropo mas ele conseguiu se desvencilhar que há com você gritou ele para Mickey Metal meu irmão morreu ou você esqueceu ele olhou para nós vocês todos esqueceram ele limpou o sangue que pingava do nariz respondi não não esquecemos só queremos voltar a ser amigos amigos sim claro ele sorriu com sarcasmo para Ropo quer saber quem matou seu cachorro idiota fui eu para que você soubesse como é perder alguém que ama talvez todos vocês devessem saber Ropo gritou depois se desvencilhou de mim e socou Mickey Metal com força não sei bem o que aconteceu em seguida ou Mickey Metal se esquivou ou talvez Nick tenha tentado intervir só me lembro de me virar e ver Nick no chão com a mão no rosto na confusão Ropo sem querer a socou no olho Nick gritou seu filho da puta seu idiota filho da puta fiquei na dúvida se ela se referia a Ropo a Mickey ou se isso já não fazia diferença alguma a expressão de Ropo mudou de furiosa para horrorizada sinto muito sinto muito Gave Gordo e eu corremos para tentar ajudá-la ela nos deteve um tanto trêmula eu estou bem mas ela não estava o olho já estava inchando ficando roxo e entumecido aquela altura eu já sabia que era algo grave eu também estava com raiva com mais raiva do que já havia estado era tudo culpa de Mickey Metal naquele momento e apesar de eu não ser de briga fiquei com tanta vontade de quebrar a cara dele quanto Ropo mas não tive oportunidade quando levantamos Nick e Gave Gordo falou em levá-la até em casa para que sua mãe colocasse um saco de ervilhas congeladas no olho dela Mickey Metal já tinha ido embora ele estava mentindo o veterinário nos disse que Murphy fora envenenado pelo menos 24 horas antes do enterro talvez até mais Mickey Metal não matara Murphy mas não importava a presença dele se tornara seu próprio veneno contaminando a todos a seu redor o saco de ervilhas ajudou a desinchar um pouco o olho de Nick mas o hematoma ainda estava muito feio quando ela voltou para casa eu esperava que não tivesse problemas por causa daquilo disse para mim mesmo que ela provavelmente inventaria alguma história para o pai e as coisas ficariam bem mas eu estava errado naquela noite quando meu pai estava preparando o lanche ouvimos alguém bater a porta da frente minha mãe ainda estava no trabalho por isso meu pai enxugou as mãos na calça jeans e revirou os olhos foi até a porta e abriu o reverendo Martin estava do lado de fora vestia as roupas de vigário e um chapéuzinho preto parecia alguém saído de um quadro antigo também parecia furioso eu me detive no corredor posso ajudá-lo? perguntou meu pai de uma forma que soou como se essa fosse a última coisa que ele queria fazer sim você pode manter o seu filho longe da minha filha perdão? minha filha está com o olho roxo por causa do seu filho e de sua ganguezinha quase deixei escapar que na verdade eles não eram minha gangue mas também fiquei muito orgulhoso ao ouvi-los serem chamados assim meu pai se virou Ed constrangido arrastei-me até a porta com as bochechas ardendo foi um acidente ele olhou para o reverendo se meu filho diz que foi um acidente acredito nele os dois ficaram se encarando então o reverendo Martin sorriu o que eu poderia esperar quem sai aos seus não degenera vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira pregue o quanto quiser reverendo retrucou meu pai mas todos sabemos que você não pratica o que prega como assim essa não é a primeira vez que sua filha fica com o olho roxo não é isso é calúnia senhor Adams meu pai deu um passo à frente fiquei satisfeito ao ver o reverendo Martin estremecer de leve é mesmo porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz meu pai deu um sorriso desagradável sua igreja não protegerá para sempre reverendo agora saia da minha porta antes que eu chame a polícia a última coisa que vi foi a boca aberta do reverendo Martin antes de meu pai bater a porta na cara dele sentiu meu peito se encher de orgulho meu pai vencera ele o derrotara obrigado pai isso foi o máximo não sabia que você entendia da bíblia catequese a gente acaba gravando alguns trechos foi um acidente acredito em você Ed mas não pensei nada de mas os mas nunca eram bons e eu sentia que aquele seria particularmente ruim como Gav Gordo disse certa vez o mas é um pé no saco de um bom dia meu pai suspirou olha Ed talvez fosse melhor se apenas por um tempo você não visse a Nick mas ela é minha amiga você tem outros amigos Gavin David Mickey Mickey não ah vocês brigaram não respondi meu pai se inclinou e colocou as mãos em meus ombros ele só fazia isso quando o assunto era realmente sério não estou dizendo que você não pode ser amigo da Nick mas no momento as coisas estão complicadas e o reverendo Martin bem ele não é um homem muito agradável e daí talvez seja melhor você manter distância não afastei-me dele Ed isso não é o melhor você não entende você não entende nada mesmo sabendo que era uma reação estúpida infantil dei meia volta e saí correndo escada cima seu lanche está pronto não quero comer eu queria comer meu estômago estava roncando mas eu não conseguia engolir nada tudo estava dando errado todo o meu mundo quando se é criança seus amigos são seu mundo estava desmoronando afastei a minha cômoda e levantei as tábuas soltas do assoalho analisei o conteúdo e peguei uma caixinha de giz colorido escolhi um pedaço de giz branco e sem refletir comecei a rabiscar o chão várias vezes Ed uma batida à porta fiquei imóvel vai embora Ed olha não vou proibir você de ver a Nick aguardei com o giz na mão só estou pedindo está bem por mim e pela sua mãe pedir era pior e meu pai sabia disso fechei o punho esmagando o giz em pedaços o que você me diz eu não disse nada não consegui parecia que todas as palavras tinham entalado em minha garganta me sufocando por fim ouvi os passos pesados do meu pai descendo a escada olhei para os desenhos figuras de giz branco rabiscadas em frenesi diversas vezes algo se revirou em meu estômago logo as apaguei com a manga da camisa até restar apenas um borrão branco no assoalho mais tarde naquela noite jogaram um tijolo na janela da minha casa por sorte eu já estava no quarto e meus pais estavam ceando na cozinha porque se estivessem na sala da frente poderiam ter se ferido com estilhaço de vidro ou algo pior o tijolo abriu um grande buraco na vidraça e quebrou a TV como era de se esperar o objeto trazia uma breve mensagem presa com um elástico na época minha mãe não me contou o conteúdo da mensagem provavelmente achou que eu ficaria com medo ou preocupado mais tarde a revelou pare de matar bebês ou sua família será a próxima a polícia foi de novo lá em casa e um sujeito pregou uma ripa de madeira na janela depois ouvi meus pais discutindo na sala achando que eu já tinha voltado para a cama eu me agachei na escada ouvindo um pouco assustado meus pais nunca brigavam sim às vezes eles discutiam mas não era propriamente uma briga não com as vozes alteradas e ríspidas como as daquela discussão meu pai disse parecendo irritado e preocupado não podemos continuar assim assim como perguntou minha mãe tensa e objetiva você entendeu como se não bastasse você estar trabalhando até tarde e esses evangelistas idiotas estarem intimidando mulheres na porta da sua clínica agora isto ameaças contra sua própria família é apenas uma tática de intimidação e você sabe que não cedemos a táticas de intimidação dessa vez é diferente é pessoal são só ameaças isso já aconteceu antes eles vão acabar se cansando e se voltando para outra boa causa vai passar sempre passa mesmo sem poder vê-lo dava para imaginar meu pai balançando a cabeça e andando de um lado para o outro como fazia quando estava preocupado acho que você está errada e não sei se quero correr esse risco bem o que você quer que eu faça que largue o meu emprego o meu trabalho que fique surtando dentro de casa enquanto a gente tenta se virar com o seu salário de escritor freelancer isso não é justo eu sei desculpe você não pode voltar para Southampton e deixar outra pessoa cuidando de Underbury esse projeto é meu é o meu ela se deteve essa era minha oportunidade de mostrar competência competência em que? em virar alvo do ódio daqueles malucos? uma pausa não vou largar o meu emprego nem a clínica não me peça para fazer isso e Ed? Ed está bem é mesmo? considerando que você quase não tem visto ultimamente então você está dizendo que ele não está bem? estou dizendo que com a briga na festa de Gavin e com o que aconteceu com o filho do Scooper e com o cachorro de David Hopkins ele já teve uma dose suficiente de preocupações e decepções sempre dissemos que lhe daríamos segurança e amor e não quero que isso afete de algum modo se por um segundo eu achasse que algo poderia ferir Ed o que? você pararia? a voz do meu pai soou estranha um tanto amarga farei o que for preciso para proteger a minha família mas isso e prosseguir com o meu trabalho não são coisas incompatíveis bem esperemos que não ouvi a porta da sala se abrir e um farfalhar de roupas minha mãe questionou aonde você vai? dar uma volta a porta da frente bateu com força suficiente para fazer os corrimões estremecerem e uma nuvenzinha de pó de gesso cair da parede do patamar da escada meu pai deve ter saído para uma longa caminhada porque não ouvi voltar devo ter caído no sono mas ouvi algo que até então era inédito para mim minha mãe chorando 2016 eu me sento em um banco nos fundos da igreja como era de se esperar o lugar está vazio hoje as pessoas vão a outros lugares de adoração bares e shoppings televisão e mundos virtuais quem precisa da palavra de Deus quando se tem a palavra de uma estrela de reality show não entro na igreja de São Tomé desde o enterro de Sean Cooper embora tenha passado diversas vezes por ali é uma construção graciosamente antiquada não tão grande ou impressionante quanto a catedral de Underbury mas é bonita gosto de igrejas antigas porém apenas para olhar não para rezar em seu interior hoje é uma exceção apesar de eu não estar aqui para fazer uma oração não sei bem porque estou aqui do grande vitral São Tomé olha para mim benevolente santo padroeiro de sabe-se lá o que por algum motivo eu imagino como um santo descolado não um chato como Maria ou Mateus um tanto hipster até sua barba voltou à moda eu me pergunto se os santos precisam levar vidas completamente irrepreensíveis ou se é possível viver como pecador realizar alguns milagres aqui e ali e acabar sendo santificado parece que as coisas são assim na religião mate estupre e mutile mas tudo será perdoado caso você se arrependa isso nunca me pareceu justo mas afinal assim como a vida Deus não é justo além disso como destacou o próprio Senhor Cristo quem de nós é desprovido de pecado a maioria das pessoas faz coisas ruins em algum momento da vida coisas que gostariam de reverter coisas das quais se lamentam todo mundo erra todo mundo tem o bem e o mal dentro de si só porque alguém faz algo terrível isso deve ofuscar todas as coisas boas que fez anteriormente ou há coisas tão ruins que nenhum ato de bondade pode redimir penso no Senhor Halloran em seus lindos quadros na maneira como ele salvou a garota do Twister e em como de certa forma também salvou a mim e ao meu pai seja lá o que tenha feito depois não acredito que ele fosse um homem mau assim como Mickey não era uma criança má não de verdade sim às vezes ele podia ser um merdinha e não tenho certeza se gostei do adulto que ele se tornou mas será que alguém o odiava o bastante para matá-lo encaro Santomé não está ajudando muito não estou sentindo qualquer inspiração divina suspiro a situação toda me deixou muito abalado é quase certo que a morte de Mickey foi um acidente trágico e a carta em seu bolso apenas uma desagradável coincidência provavelmente obra de algum idiota que descobriu nossos endereços e quis pregar uma peça pelo menos é disso que tenho tentado me convencer desde a visita da polícia o problema é que quem quer que seja o remetente das cartas eles conseguiram eles abriram a caixa a que mantenho bem fechada trancada a sete chaves no fundo da mente e uma vez aberta a caixa de Ed assim como a de Pandora é um pouco difícil de ser fechada pior o que tem no fundo dela não é esperança é culpa tem uma música que ouvi uma que Chloe escuta com frequência e a qual me tornei relativamente tolerante cantada por um músico punk folk Frank Turner o refrão diz que ninguém é lembrado pelo que não fez mas isso não é de todo verdade minha vida foi definida pelas coisas que não fiz pelas coisas que não disse acho que o mesmo acontece com várias pessoas nem sempre o que nos molda são as nossas realizações e sim as nossas omissões não necessariamente as mentiras apenas as verdades que não dizemos quando a polícia me mostrou a carta eu deveria ter dito algo eu deveria ter mostrado a carta idêntica que tinha recebido mas não mostrei ainda não sei porquê assim como realmente não sei porquê nunca confessei as coisas que sabia ou que fiz há tantos anos nem sei como me sinto em relação a morte de Mickey toda vez que tento pensar nele tudo o que vejo é o jovem Mickey o de 12 anos com a boca cheia de metal e os olhos cheios de rancor só que ele era meu amigo e agora ele se foi já não é parte das minhas lembranças mas simplesmente uma lembrança eu me levanto e me despeço de Santomé quando me viro para sair vejo algo se mover a vigária uma mulher gorda e loura que gosta de usar botas com a bata sacerdotal já a vi pela cidade parece ser bem legal para uma vigária ela sorri e diz encontrou o que precisava talvez a igreja agora de fato pareça mais com um shopping center do que imaginei infelizmente meu carrinho continua vazio ainda não respondo ao chegar em casa vejo o carro da minha mãe estacionado do lado de fora merda lembro-me agora de nossa conversa sobre cuidar de Mittens também conhecido como Hannibal Lecter do mundo felino empurro a porta largo o casaco no cabideiro e entro na cozinha minha mãe está à mesa e felizmente Mittens está em uma caixa de transporte aos seus pés Chloe está na bancada fazendo café está vestida com relativa descrição para os seus padrões camiseta larga calça legging e meias listradas não obstante ainda posso sentir a desaprovação de minha mãe irradiando como uma aura ela não gosta de Chloe nunca esperei que gostasse ela também nunca gostou de Nick há algumas garotas de quem as mães nunca gostam e é óbvio são exatamente essas as garotas por quem sempre nos apaixonamos loucamente até que enfim Ed diz minha mãe onde você estava eu só fui dar um passeio Chloe se vira e diz e não se lembrou de me avisar que sua mãe vinha as duas olham feio para mim como se o fato de não se suportarem fosse culpa minha desculpem perdi a noção do tempo Chloe coloca uma caneca diante da minha mãe e diz para mim faça um pouco de café para você vou tomar um banho ela sai da cozinha e minha mãe me encara encantadora por que será que ela não tem namorado vou até a cafeteira talvez ela seja um pouco ranzinza é uma boa definição e antes que eu possa responder você está péssimo eu me sento obrigado recebi mais notícias ontem à noite é mesmo conto os acontecimentos das últimas 36 horas da forma mais concisa possível minha mãe sorve o café que triste e pensar que o irmão dele morreu do mesmo jeito isso é algo que tenho pensado e muito ela comenta às vezes o destino pode ser cruel mas de algum modo isso não me surpreende não? bem Mickey sempre me pareceu um menino sem muita sorte na vida primeiro o irmão então aquele terrível acidente com Gavin disparo indignado que foi culpa dele Mickey era o motorista e é Gavin quem está em uma cadeira de rodas por causa dele e essa é uma culpa e tanto para carregar olho para ela exasperado minha mãe sempre gosta de adotar o ponto de vista oposto o que não tem problema quando não diz respeito a você aos seus amigos ou as suas convicções ele não parecia carregar peso algum exceto uma camisa cara e um belo conjunto de dentes de porcelana minha mãe me ignora como costumava fazer quando eu era pequeno e dizia algo que ela considerava indigno de comentar ele ia escrever um livro digo ela baixa a caneca e fica mais séria sobre o que aconteceu quando vocês eram crianças sim ele queria que eu ajudasse e o que você respondeu? respondi que pensaria a respeito entendo tem mais uma coisa ele disse que sabia quem a matou ela me encara com seus olhos grandes e escuros mesmo aos 78 anos ainda são perspicazes e lúcidos você acreditou nisso? não sei talvez ele falou algo mais sobre as coisas que aconteceram naquela época? na verdade não por quê? só curiosidade mas minha mãe nunca fez uma pergunta só por estar curiosa minha mãe nunca faz nada por fazer o que foi mãe? ela hesita mãe ela coloca a mão fria e enrugada sobre a minha não é nada sinto muito por Mickey sei que você não via via há muito tempo mas vocês foram amigos imagino que esteja triste estou prestes a insistir no assunto quando a porta da cozinha se abre e Chloe entra preciso de mais café diz ela com a caneca na mão não estão interrompendo estou? olho para minha mãe ela responde não de modo algum eu já estava de saída antes de ir embora minha mãe deixa vários sacos grandes de ração que aparentemente são vitais para a contínua harmonia e bem-estar de Meetings com base em experiências anteriores acho que tudo de que Meetings precisa para sua contínua harmonia e bem-estar é um suprimento infinito de filhotes de pássaros e ratos para estripar geralmente em minha cama quando estou acordando de ressaca ou na mesa da cozinha enquanto estou tomando café da manhã eu solto da caixa de transporte e nos olhamos com desconfiança antes de ele saltar para o colo de Chloe e se espreguiçar com mal disfarçada presunção felina detesto crueldade contra animais mas poderia abrir uma exceção para Meetings deixo os dois acomodados no sofá felizes e ronronando Chloe ou Meetings não sei ao certo subo para o escritório onde destranco uma gaveta na escrivaninha e tiro um envelope pardo eu o guardo no bolso e volto a descer vou sair para fazer umas compras grito e antes que Chloe possa me dar uma lista capaz de rivalizar com guerra e paz ou servir de papel de parede para uma saleta me apresso em sair de casa é dia de feira portanto as ruas já estão lotadas de carros que não conseguiram vaga em um dos estacionamentos da cidade logo os ônibus chegarão e as calçadas estreitas ficarão repletas de turistas consultando google maps e apontando iphones para qualquer coisa com uma viga ou telhado de palha vou até a lojinha da esquina compro um maço de cigarros e um isqueiro em seguida atravesso a cidade até o Debu Cheryl está de serviço mas excepcionalmente Gav não está à mesa de sempre antes mesmo de eu chegar ao balcão ela me olha ele não está aqui Ed e ele já sabe encontro Gav no parquinho o antigo onde costumávamos ficar nos dias quentes e ensolarados comendo quebra-queixo e balas puxa-puxa o parquinho onde encontramos os desenhos que nos levaram ao corpo da garota ele está na cadeira de rodas perto do velho banco dali dá pra ver o brilho da água do rio e a fita do pessoal da perícia ainda tremulando ao redor das árvores no local de onde tiraram o corpo de Mickey o portão range ao abrir os balanços voltaram à posição tradicional enrolados no travessão a lixo e guimbas de cigarro pelo chão algumas mais suspeitas do que as outras já vi Danny Myers e sua gangue aqui à noite nunca de dia ninguém vem aqui de dia Gavin não se vira quando me aproximo mas deve ter ouvido o portão range sento no banco ao seu lado tem um saco de papel no colo que estende para mim dentro há uma variedade de doces retrô mesmo sem muita vontade pego um disco voador isso me custou três libras em uma daquelas lojas de doces elegantes diz ele lembra quando a gente comprava um saco grande por vinte pence lembro imagens difíceis de digerir igual a esses doces ele ri mas seu riso soa forçado Cheryl disse que você já sabe sobre o Mickey comento sim ele pega um rato branco e mastiga e não vou fingir que sinto muito eu acreditaria nele se seus olhos não estivessem vermelhos e sua voz um pouco embargada quando éramos crianças Gavin Gordo e Mickey Metal eram melhores amigos até tudo começaram a desmoronar e isso muito antes do acidente que foi o último prego enferrujado de um caixão já podre e lascado a polícia me procurou revelo fui a última pessoa a ver Mickey naquela noite não foi você que o empurrou na água certo? não rio se é que isso foi mesmo uma piada Gavin olha pra mim e franze o senho foi mesmo um acidente? é provável que sim provável quando tiraram o corpo do rio encontraram algo no bolso dele olha ao redor do parque não há muita gente e uma solitária passeadora de cães caminha pela calçada junto ao rio entrego a minha carta a ele uma igual a essa digo Gavin se inclina e espero ele sempre fez uma ótima cara de paisagem mesmo quando criança era capaz de contar uma mentira quase tão tranquilamente quanto Mickey sinto que ele está se perguntando se deve fazer isso agora parece familiar? questiono ele balança a cabeça e enfim diz em um tom de voz cansado sim eu recebi uma igual e roupo também roupo? espero a ficha cair e por um instante sinto um familiar e infantil ressentimento por eles não terem me contado nada por ter sido deixado de fora por que vocês não disseram nada? pergunto achamos que era uma piada de mau gosto e você? acho que pensei o mesmo faça uma pausa mas agora Mickey está morto bem foi uma boa piada Gavin enfia a mão no saco de doces tira uma garrafinha de refrigerante e a enfia na boca olho para ele por um instante por que você odeia tanto o Mickey? ele solta uma risada curta você realmente precisa perguntar? por isso? por causa do acidente? acho que esse é um bom motivo não? ele tem razão só que de repente tenho certeza de que ele está escondendo algo tiro o maço fechado de uma borulite do bolso Gavin me encara desde quando você voltou a fumar? eu não voltei ainda tem um sobrando? você não pode estar falando sério ele quase sorri abre o maço e tiro dois cigarros pensei que você também tivesse parado sim mas hoje parece um bom dia para transgredir eu lhe entrego o cigarro acendo o meu e passo o isqueiro o primeiro trago me deixa um pouco tonto um pouco enjoado e me faz sentir um pouco bem pra cacete Gavin solta a fumaça e diz caramba isso tem gosto de uma pilha de merda fedorenta ele olha para mim mas é uma merda ótima meu cara nós dois sorrimos então digo já que estamos transgredindo quer falar sobre o Mickey? ele baixa a cabeça e o sorriso desaparece você sabe sobre o acidente? ele balança o cigarro pergunta idiota é claro que sabe sei o que me contaram eu não estava lá ele franzi o senho tentando lembrar não você não estava onde você estava aliás? acho que estudando bem Mickey estava dirigindo naquela noite como sempre você sabe quanto ele adorava aquele Peugeot andava naquilo feito maluco exato é por isso que ele nunca bebia preferia dirigir quanto a mim eu preferia ficar bêbado éramos adolescentes é isso que se faz nessa idade só que eu propriamente não fazia não mesmo não naquela época como se vê tenho mais do que compensado desde então realmente peguei pesado naquela festa fiquei muito bêbado tive como alcoólico quando comecei a vomitar por toda parte Tina e Rich quiseram que eu fosse embora e convencer o Mickey a me levar pra casa mas Mickey também estava bebendo? parece que sim não me lembro de tê-lo visto com bebida mas a verdade é que não me lembro de muita coisa daquela noite ele estava acima do limite quando fizeram o teste do bafômetro? estava só que ele me disse que alguém deve ter batizado a bebida dele quando ele disse isso? ele foi me visitar no hospital nem chegou a pedir desculpas já foi logo explicando que não tinha sido culpa dele que alguém havia colocado bebida no copo dele e que se eu não estivesse tão bêbado ele não teria que me levar pra casa típico do Mickey sempre transferindo a culpa para outra pessoa entendo porque você ainda odeia não odeio olho para ele com cigarro a meio caminho dos lábios eu o odiei explica ele durante um tempo eu queria culpá-lo mas não podia não estou entendendo o acidente o acidente não é o motivo pelo qual não falo sobre Mickey nem porque nunca mais quis voltar a vê-lo então qual é o motivo? é porque isso me faz lembrar que mereci o que aconteceu mereço estar nessa cadeira é karma pelo que fiz de repente volto a ouvir a voz do Sr. Halloran karma você colhe o que planta você faz coisas ruins e elas acabam voltando para morder o seu traseiro o que você fez? eu matei o irmão dele 1986 além de fazer faxina em casas a mãe de roupo também limpava a escola primária o salão paroquial e a igreja foi assim que ficamos sabendo do reverendo Martin como de costume Gwen Hopkins chegou à igreja de Santo Tomé na manhã de domingo às seis e meia para esfregar varrer e lustrar antes do primeiro culto às nove e meia creio que o descanso dominical não se aplique aos reverendos os relógios ainda não tinham sido atrasados por isso estava bem escuro quando Gwen parou diante dos grandes portões de carvalho pegou a chave que guardava em um quadro em sua cozinha e a enfiou na fechadura as chaves de todos os lugares em que ela fazia faxina ficavam penduradas naquele quadro com os endereços dos proprietários não era uma prática muito segura ou inteligente sobretudo porque a mãe de roupa fumava à noite ela costumava sair pela porta dos fundos para fumar e às vezes se esquecia de trancá-la de novo mais tarde naquela manhã ela contaria à polícia e às jornalistas ter percebido que as chaves da igreja estavam no gancho errado ela não deu muita importância a isso nem ao fato de a porta dos fundos estar destrancada porque como disse ela era um tanto esquecida embora tivesse o hábito de colocar as chaves nos ganchos corretos o problema era que todos sabiam onde elas guardavam foi realmente um milagre que alguém já não as tivesse usado para roubar bastaria entrar escondido pegar uma delas e entrar em uma casa que estivesse vazia talvez o sujeito roubasse apenas algo pequeno que ninguém notasse como um enfeite ou uma caneta de uma gaveta algo que não fosse valioso e que as pessoas pensassem ter perdido talvez o sujeito fizesse isso se fosse o tipo de gente que gosta de levar coisas o primeiro indício de que havia algo errado foi quando Gwen encontrou a porta da igreja destrancada mas ela não deu importância e talvez o reverendo já tivesse entrado às vezes ele acordava cedo e Gwen o encontrava na igreja revisando os sermões foi somente ao entrar na nave que ela percebeu que algo estava errado muito errado a igreja não estava escura o suficiente normalmente os bancos e o púlpito no fundo da nave eram sombras sólidas e negras naquela manhã reluziam com traços brancos talvez ela tenha hesitado talvez os pelos em sua nuca tenham se eriçado um pouco um daqueles leves tremores de medo que a gente atribui a algum truque da imaginação quando na realidade a verdadeira ilusão é enganar a si mesmo que está tudo bem Gwen fez um leve sinal da cruz e acionou o interruptor de luz junto à porta as luzes nas laterais da igreja todas velhas algumas quebradas precisando ser substituídas piscaram e ganharam vida ela soltou um grito o interior da igreja estava coberto de desenhos o chão de pedra os bancos de madeira e o púlpito para onde quer que olhasse várias dezenas de homens palito desenhados com giz alguns dançando outros acenando uns bem mais profanos homens palito com pênis palito mulheres palito com seios enormes pior de tudo homens palito enforcados com cordas ao redor dos pescoços palito era estranho assustador mais do que assustador era extremamente horripilante Gwen quase se virou e correu quase deixou o balde cair ali mesmo e saiu correndo da igreja tão depressa quanto as suas pernas brancas e pálidas lhes permitiam se tivesse corrido talvez tivesse sido tarde demais no entanto ela hesitou e foi quando ouviu um ruído um leve gemido olá tem alguém aí outro gemido dessa vez um pouco mais alto um som que não podia ser ignorado um gemido de dor ela ela fez outra vez o sinal da cruz com afinco e convicção e caminhou pelo corredor com o couro cabeludo eriçado a pele arrepiada ela o encontrou atrás do púlpito encolhido no chão em posição fetal todo nu com exceção do colarinho clerical o pano originalmente branco estava manchado de vermelho ele fora violentamente espancado na cabeça segundo os médicos mais um golpe e ele estaria morto no entanto fora poupado da morte se é que se pode usar a palavra poupado contudo o sangue não era apenas da cabeça vinha também dos ferimentos nas costas talhadas a faca duas linhas enormes e irregulares indo das escápulas até as nádegas somente após limparem o sangue percebeu-se o que eram asas de anjo o reverendo martin foi levado para o hospital e ligado a um monte de tubos e aparelhos havia uma lesão no cérebro e os médicos tinham de descobrir a gravidade para saber se seria necessário operá-lo Nick ficou com uma das colegas de protesto do pai uma senhora mais velha com cabelo crespo e óculos de lentes grossas mas não por muito tempo um ou dois dias depois um carro estranho parou em frente ao vicariato um mini Cooper amarelo claro cheio de adesivos Greenpeace um arco-íris combata AIDS todo tipo de coisa não cheguei a vê-la quem me contou isso foi Gav que ouviu de seu pai que ouviu de alguém no pub uma mulher saiu do carro ela era alta com cabelo ruivo quase na cintura vestia macacão jaqueta verde militar e botas de paraquedista como uma daquelas ecofeministas radicais do Greenham Common mas descobriu-se que ela não era do Greenham Common vinha de Bornemouth e era a mãe de Nick ao contrário do que pensávamos ela não tinha morrido longe disso foi apenas o que o reverendo Martin dissera para todos inclusive para Nick ao que parece ela deixou a família quando Nick ainda era muito pequena eu não sabia bem por que não entendia como uma mãe podia simplesmente ir embora mas agora ela estava de volta e Nick passaria a morar com ela porque não tinha outros parentes e o pai não estava em condições de cuidar da filha os médicos fizeram a cirurgia e disseram que ele melhoraria talvez até conseguisse se recuperar completamente mas não havia certeza em se tratando de lesões na cabeça nunca se sabe ele conseguia ficar sentado sozinho na cadeira e com alguma ajuda comer, beber e ir ao banheiro mas não podia ou não queria falar e os médicos não sabiam se ele entendia o que lhe diziam ele foi levado para uma casa que cuidava de pessoas que não batiam muito bem para convalescer como disse minha mãe a igreja pagou as despesas o que provavelmente foi ótimo porque acho que a mãe de Nick não podia nem estava disposta a arcar com a dívida pelo que eu sabia ela nunca levou Nick para visitá-lo talvez essa tenha sido a sua maneira de pagar na mesma moeda durante todos aqueles anos ele disser a Nick que ela estava morta impedindo-a de ver a filha ou talvez a própria Nick não tenha querido ir eu não a julgava por isso apenas uma pessoa o visitava com regularidade sem nunca faltar todas as semanas e não era um fiel de sua congregação nem seus anjos devotos era minha mãe nunca entendi o motivo os dois se odiavam o reverendo Martin tinha dito coisas horríveis para minha mãe feito coisas horríveis um tempo depois ela me diria esse é o ponto Ed você precisa entender que ser uma pessoa boa não é cantar hinos ou orar para algum Deus não se trata de ostentar uma cruz ou ir à igreja todo domingo ser uma boa pessoa tem a ver com a maneira como você trata os outros as pessoas boas não precisam de religião porque sabem em seu íntimo que estão fazendo a coisa certa e é por isso que você o visita ela deu um sorriso estranho na verdade não eu o visito porque sinto muito fui junto com ela uma vez não sei porquê talvez eu não tivesse nada melhor para fazer talvez para aproveitar a companhia da minha mãe já que ela ainda trabalhava demais e não passávamos muito tempo juntos talvez fosse apenas curiosidade mórbida infantil a clínica se chamava Santa Madalena e ficava a uns 10 minutos de carro na estrada para Wilton era situada ao fim de uma estreita alameda cercada por muitas árvores parecia legal uma casa grande antiga com um gramado comprido e listrado e belas mesas e cadeiras brancas dispostas na frente da construção havia uma cabana de madeira em um dos lados e dois homens de macacão acho que jardineiros estavam ocupados no trabalho um deles andava para lá e para cá com um grande cortador de grama o outro podava galhos mortos de árvore com um machado e os jogava em uma pilha prontos para uma fogueira havia uma idosa sentada a uma das mesas do jardim usava um roupão florido e um chapéu extravagante ao passarmos ela acenou e disse que bom que você veio Ferdinand olhei para minha mãe ela está falando com a gente na verdade não Ed ela está falando com o noivo ah ele vem visitá-la duvido ele morreu há 40 anos estacionamos e subimos uma rampa de acesso pavimentada com brita até chegarmos a um grande portal o interior não era como imaginava ainda era agradável ou pelo menos houvera um esforço para deixá-lo agradável com paredes pintadas de amarelo enfeites quadros e coisas do tipo mas o lugar fedia a médicos um cheiro característico de desinfetante urina e repolho podre achei que vomitaria antes mesmo de chegarmos ao reverendo uma senhora com uniforme de enfermeira nos conduziu até uma sala comprida com muitas cadeiras e mesas uma tv tremeluzia a um canto com duas pessoas sentadas bem na frente assistindo uma mulher muito gorda que parecia meio adormecida e um jovem com óculos de lentes grossas e aparelho auditivo de vez em quando ele se levantava agitava os braços e gritava me chicotei Mildred era ao mesmo tempo divertido e um pouco constrangedor as enfermeiras pareciam não dar a menor bola o reverendo Martin estava sentado em uma cadeira junto às portas francesas com as mãos apoiadas nas pernas o rosto tão inexpressivo quanto de um manequim de vitrine ele fora posicionado de forma que pudesse olhar para o jardim não sei se ele de fato apreciava aquilo olhava vagamente para algo ou talvez para nada ao longe seus olhos não se moviam quando alguém passava nem quando o sujeito de aparelho auditivo gritava não tenho nem certeza de que piscava não saí correndo da sala mas foi por pouco minha mãe se sentou para ler para ele um livro clássico de algum autor morto pedi licença para sair e caminhar pelo jardim apenas para fugir dali e respirar um pouco de ar fresco a idosa de chapéu ainda estava sentada lá fora tentei passar despercebido mas quando me aproximei ela se virou Ferdinand não vem não é? não sei gaguejei seus olhos se concentraram em mim conheço você qual é o seu nome garoto? Ed Ed senhora corrigiu ela Ed senhora você veio visitar o reverendo? minha mãe veio ela assentiu quer saber um segredo Fred? pensei em dizer a ela que meu nome era Ed mas acabei desistindo havia algo um tanto assustador naquela senhora e não apenas porque ela era idosa embora isso contribuísse para que eu tivesse essa impressão para as crianças os idosos com a pele flácida as mãos enrugadas e as veias azuis salientes são um pouco monstruosos ela gesticulou com um dedo fino e esquelético sugerindo que eu me aproximasse a unha era amarela e recurvada parte de mim queria fugir mas que criança não quer saber um segredo? dei um passo à frente o reverendo ele engana todo mundo como? eu o vi à noite ele é o diabo disfarçado esperei que ela continuasse ela se recostou e franziu o senho conheço você meu nome é Ed repeti de repente ela apontou para mim sei o que você fez Ed você roubou uma coisa não é? eu me sobressaltei não não roubei devolva ou mandarei chicoteá-lo seu humilhante eu me afastei com os gritos dela ecoando atrás de mim devolva garoto devolva corri o mais depressa que pude e voltei para casa com o coração disparado e o rosto ardendo minha mãe ainda estava lendo para o reverendo fiquei sentado nos degraus de entrada até ela terminar mas antes devolvi a estatueta de porcelana que tinha tirado da sala comunitária tudo isso foi depois muito depois depois da visita da polícia depois de prenderem o meu pai e depois de o senhor Halloran ter sido forçado a pedir demissão da escola Nick tinha ido morar com a mãe em Bournemouth Gav Gordo procurou Mickey Metal uma ou duas vezes para tentar fazer as pazes mas em ambas as tentativas a mãe de Mickey Metal disse que ele não podia sair e bateu a porta na cara de Gav isso sim foi uma pilha de merda fedorenta disse Gav Gordo que mais tarde ele vira Mickey nas lojas com alguns garotos mais velhos garotos violentos que costumavam andar com seu irmão eu não me importava com quem Mickey andava fiquei feliz por ele não fazer mais parte da nossa gang mas fiquei sentido pela partida de Nick mais do que admitir para Ropo e Gav Gordo e essa não foi a única coisa que não admitir para eles nunca contei que ela tinha ido me ver uma última vez no dia em que foi embora eu estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha meu pai estava martelando em algum lugar e minha mãe passando o aspirador na casa o rádio estava ligado portanto foi um milagre eu ter ouvido a campainha esperei um instante e quando ficou claro que ninguém mais atenderia deslizei da cadeira atravessei o corredor e abri a porta Nick estava lá fora segurando o guidão da bicicleta sua pele estava pálida e o cabelo ruivo embaraçado a área abaixo do olho esquerdo ainda apresentava um hematoma azul amarelado parecia uma das pinturas abstratas do senhor Halloran um mosaico uma versão pálida de si mesma oi disse Nick e até a voz não soava como a dela oi respondi queríamos ter visitado você mas parei de falar na verdade não queríamos estávamos com muito medo do que dizer como aconteceu com o Mickey tudo bem disse ela mas não estava afinal éramos amigos dela você quer entrar? perguntei tomar uma limonada com biscoito? não posso minha mãe acha que estou fazendo as malas dei uma fugida você vai embora hoje? vou senti o coração apertado algo cedeu dentro de mim vou sentir muita saudade falei todos nós vamos preparei-me para receber uma resposta mordaz sarcástica em vez disso ela se aproximou e me abraçou foi tão apertado que não parecia um abraço mas um agarrar desesperado como se eu fosse a última balsa em um oceano escuro e tempestuoso eu me deixei agarrar inalei o cheiro dos cachos embaraçados baunilha e chiclete senti seu peito subir e descer os pequenos botões de seus seios através do pulover folgado desejei que pudéssemos ficar daquele jeito para sempre que ela nunca se afastasse mas Nick se afastou se virou de forma brusca e montou na bicicleta pedalou freneticamente pela rua o cabelo ruivo esvoaçando atrás dela como labaredas furiosas nem mais uma palavra nenhum adeus eu observei ir embora e percebi outra coisa ela não mencionara o pai nenhuma vez a polícia voltou a falar com a mãe de roupo Geve gordo perguntou para roupo enfiando um doce em forma de garrafa de refrigerante na boca eles já sabem quem é o culpado estávamos sentados em um banco no pátio da escola no lugar onde nós cinco sempre ficávamos à margem do campo perto das quadras de amarelinha agora havia apenas três de nós roupo balançou a cabeça acho que não perguntaram sobre a chave quem sabia onde ela ficava guardada também perguntaram sobre os desenhos na igreja isso chamou minha atenção os desenhos o que os policiais perguntaram se minha mãe já tinha visto algo parecido se o reverendo mencionou outras mensagens ou ameaças se alguém tinha algo contra ele fiquei inquieto cuidado com os homens de giz Geve gordo olhou para mim o que foi a de monstro hesitei não sei bem por que os dois eram meus amigos minha gang eu podia contar qualquer coisa para eles eu deveria ter falado sobre os outros homens de giz mas algo me deteve talvez porque apesar de ser divertido leal e generoso Geve gordo não era bom em guardar segredos talvez eu não quisesse contar para roupo sobre o desenho no cemitério porque precisaria explicar o motivo de não ter falado nada na época além disso ainda lembrava o que ele dissera naquele dia quando descobrir quem fez isso vou matá-lo nada respondi é só que a gente desenhava homens de giz não é? espero que a polícia não pense que fomos nós Geve gordo riu com desdém que besteira ninguém vai pensar que esmagamos a cabeça de um vigário seu rosto se iluminou aposto que foi algum satanista ou algo do tipo um adorador do diabo sua mãe tem certeza de que era giz e não sangue ele se levantou curvou as mãos em garras e deu uma gargalhada alta e maléfica nesse momento o sinal tocou indicando o início das aulas da tarde e o assunto foi posto de lado por um tempo quando cheguei da escola um carro estranho estava estacionado na entrada da garagem e meu pai estava sentado na cozinha com um homem e uma mulher trajando ternos cinza baratos os dois pareciam severos e nada amigáveis meu pai estava sentado de costas para mim mas pelo jeito como estava curvado na cadeira eu sabia que seu rosto estampava uma expressão preocupada com as densas sobrancelhas franzidas não pude ver muito mais porque minha mãe saiu da cozinha e fechou a porta ao passar ela me guiou pelo corredor quem são? perguntei minha mãe não era de mascarar a verdade detetive Zed da polícia? por que estão aqui? só vieram fazer algumas perguntas para o seu pai e para mim sobre o reverendo Martin olhei para ela com o coração já batendo um pouco mais depressa por que? é o procedimento padrão eles estão conversando com várias pessoas que o conhecem eles não conversaram com o pai de Geve Gordo e ele conhece todo mundo não seja insolente Ed vai ver TV enquanto terminamos minha mãe nunca sugeria que eu fosse assistir a TV em geral eu não podia assistir nada até terminar a lição de casa por isso soube na mesma hora que alguma coisa estava acontecendo eu ia pegar algo para beber eu levo para você olhei para ela mais um pouco tem alguma coisa errada mãe? eles acham que meu pai fez algo errado? seus olhos se suavizaram ela colocou a mão no meu braço e apertou de leve não Ed seu pai não fez absolutamente nada de errado está bem? agora vá leva um pouco de limonada para você certo fui para a sala de estar e liguei a TV minha mãe não me trouxe a limonada mas tudo bem logo depois os policiais foram embora meu pai foi com eles depois eu fiquei sabendo que as coisas não estavam bem nem um pouco acontece que meu pai de fato saíra para dar uma volta na noite do ataque ao reverendo mas foi apenas até o debul o pai de Gavigordo confirmou que ele esteve lá bebendo uísque meu pai não bebia muito mas quando bebia nunca pedia cerveja como os outros pais só uísque o pai de Gavigordo conversou com ele mas estava ocupado naquela noite e além disso como explicou a gente sabe quando o cliente quer ficar sozinho ainda assim já estava pensando em não servir mais nada para ele quando meu pai foi embora pouco antes de fechar meu pai não conseguia se lembrar de muita coisa depois disso no entanto sabia que tinha se sentado para tomar ar fresco em um banco do cemitério que ficava no caminho de casa alguém o tinha visto ali por volta da meia noite minha mãe disse para a polícia que ele tinha chegado em casa por volta de uma da manhã a polícia não sabia ao certo a que horas o reverendo Martin fora atacado mas acreditavam que fora em algum momento entre meia noite e três da manhã eles provavelmente não tinham provas suficientes para acusar meu pai mas a briga na festa e as ameaças contra minha mãe eram tudo de que precisavam para levá-lo à delegacia e interrogá-lo mais um pouco talvez eles o tivessem mantido preso se não fosse pelo senhor Halloran ele foi à delegacia no dia seguinte para contar que tinha visto meu pai dormindo em um banco do cemitério naquela noite preocupado em deixá-lo ali ele o acordara e o ajudara a caminhar até o portão de casa isso fora entre a meia noite e uma da manhã demoraram uns bons quarenta minutos apesar de em geral essa caminhada levar dez minutos porque meu pai estava em estado deplorável o senhor Halloran também contou para a polícia que meu pai não estava sujo de sangue nem nervoso ou violento estava apenas bêbado e um tanto emotivo isso praticamente livrou meu pai mas também levou a perguntas sobre o que o senhor Halloran estava fazendo vagando pelo cemitério aquela hora da noite e foi assim que todos descobriram sobre a garota do Twister 2016 achamos que queremos respostas mas o que de fato queremos são as respostas certas é a natureza humana fazemos perguntas esperando que nos digam a verdade que queremos ouvir o problema é que não podemos escolher nossas verdades a verdade tem o hábito de simplesmente ser a verdade a única escolha que temos é a de acreditar ou não nela você roubou a bicicleta de Sean Cooper pergunto para Gav eu sabia que ele a deixava na entrada da garagem à noite ele achava que era tão fodão que ninguém ousaria roubá-la então fui lá e roubei só para irritá-lo ele faz uma pausa nunca pensei que ele entraria no rio para tentar recuperá-la nem que acabaria se afogando acho que não mas todos sabíamos o quanto o Sean adorava aquela bicicleta deve ter passado pela cabeça de Gav gordo que roubá-la só poderia gerar problemas por que você fez isso? questiono Gav solta um anel de fumaça vi o que ele fez com você no parquinho naquele dia a revelação é como um soco em meu estômago faz 30 anos e minhas bochechas ainda queimam de vergonha ao me lembrar daquilo o asfalto áspero arranhando os meus joelhos o gosto azedo e suado em minha boca ele revela eu estava no parque vi a coisa toda acontecer e não fiz nada só fiquei ali parado vi o Sean Halloran se adiantar e me convenci de que estava tudo bem mas não estava não havia nada que você pudesse fazer eles simplesmente o atacariam mesmo assim eu deveria ter tentado amigos são tudo lembra? era o que eu sempre dizia mas na hora do vamos ver decepcionei você deixei Sean se safar como todo mundo nos dias de hoje Sean acabaria na cadeia por fazer algo assim mas naquela época todo mundo tinha medo dele ele me olha com uma expressão feroz Sean não era só um valentão era um maldito psicopata Gave tem razão em parte não sei se Sean Cooper era um psicopata com certeza era um sádico até certo ponto a maioria das crianças é sádica mas talvez ele tivesse mudado ao crescer penso no que o senhor Halloran me disse no cemitério ele nunca teve a chance de mudar você está calado observa Gave dou um trago mais forte o efeito da nicotina produz um zumbido em meus ouvidos na noite em que Sean morreu alguém desenhou um homem de giz na entrada da garagem da minha casa um homem de giz se afogando como um tipo de mensagem não fui eu então quem foi Gave amassa o cigarro no banco quem sabe quem se importa os malditos homens de giz é tudo que as pessoas se lembram daquele verão todo mundo se importa mais com aqueles desenhos idiotas do que com as pessoas que foram afetadas é verdade mas as duas coisas estavam irremediavelmente interligadas ovo e galinha quem veio primeiro os homens de giz ou as mortes Gave alerta você é a única pessoa que sabe Ed não vou dizer nada eu sei ele suspira você já fez algo tão ruim que não pôde contar nem para seus amigos mais próximos amassa o meu cigarro até o filtro tenho certeza de que a maioria das pessoas já fez algo assim sabe o que me disseram certa vez segredos são tipo o cu todo mundo tem só que alguns são mais sujos do que os outros é uma boa imagem mental sim ele ri que bela pilha de merda volto para casa no fim da tarde entro vou à cozinha e imediatamente franzo o nariz ao sentir o desagradável odor de cocô de gato olho a caixinha de areia não parece estar suja o que pode ser bom ou preocupante dependendo do nível de maldade em que mitens esteja operando hoje faço uma nota mental para dar uma olhada nos chinelos antes de calçá-los tentadora a garrafa de bourbon está na bancada da cozinha mas em vez disso cabeça lúcida e tudo mais pego uma cerveja na geladeira e subo a escada paro por um instante junto à porta do quarto de Chloe não ouço nada vindo de dentro mas sinto uma leve vibração na madeira do assoalho o que provavelmente significa que ela está ouvindo música com os fones de ouvido bom vou ao meu quarto na ponta dos pés e fecho a porta coloco a cerveja na mesa de cabeceira me agacho e afasto a cômoda junto à janela o móvel é pesado e arranha um pouco a assoalho antigo mas não estou muito preocupado com o barulho quando ouve música Chloe a coloca em um volume de estourar os tímpanos um pequeno terremoto lhe passaria despercebido pego uma velha chave de fenda que guardo na gaveta de cuecas e com ela solto as tábuas do assoalho quatro tábuas mais do que quando eu era criança agora tenho mais a esconder tiro uma das duas caixas escondidas no buraco levanto a tampa e olho para o conteúdo pego o item menor e desembrulho com cuidado o papel de seda há uma única argola de ouro não ouro de verdade uma bijuteria barata agora um pouquinho manchada seguro o objeto por um instante deixando o metal esquentar em minha mão acho que foi a primeira coisa que peguei dela no dia em que tudo começou na feira entendo como o gav deve se sentir se ele não tivesse roubado a bicicleta sean cooper ainda poderia estar vivo um pequeno ato de estupidez infantil acabou resultando em uma tragédia terrível não que gav pudesse ter previsto o que aconteceria eu também não tinha como prever mesmo assim sou tomado por uma sensação estranha uma sensação de desconforto não exatamente culpa mas sua irmã gêmea a sensação de responsabilidade por tudo aquilo eu tenho certeza de que Chloe me diria que me sinto assim porque eu sou um tipo de cara fechado daqueles que são obcecados por si mesmos e que acreditam que o mundo gira ao seu redor até certo ponto é verdade ser solitário pode levar à introspecção em contrapartida talvez eu nunca tenha dedicado tempo suficiente à introspecção ou à reflexão sobre o passado embrulho o brinco com cuidado e o guardo de volta na caixa talvez seja a hora de dar um passeio na boa e velha estrada da memória só que não será um passeio por um caminho ensolarado de lembranças queridas essa rota específica escura um emaranhado de mentiras segredos e buracos ocultos e ao longo do caminho há homens de giz 1986 a gente não escolhe por quem se apaixona foi o que o senhor Halloran me disse acho que ele estava certo o amor não é uma escolha é uma compulsão sei disso agora mas às vezes talvez a gente devesse escolher ou pelo menos escolher não se apaixonar lutar contra o sentimento afastá-lo se o senhor Halloran tivesse escolhido não se apaixonar pela garota do Twister tudo teria sido diferente isso foi depois que ele deixou a escola de vez quando escapulí e atravessei a cidade de bicicleta para vê-lo no pequeno chalé era um dia frio o céu estava de um cinza metálico e tão duro e inflexível quanto um bloco de concreto de vez em quando garoava aqui e ali um dia tão desanimado que nem mesmo chovia direito o senhor Halloran fora obrigado a pedir demissão não houve um comunicado oficial acho que esperavam que ele fosse embora discretamente mas todos sabíamos que ele estava indo e por que o senhor Halloran visitou a garota do Twister no hospital enquanto ela convalescia e continuou visitando-a depois de sua alta os dois se encontravam no parque ou para tomar café acho que devem ter sido bem discretos porque ninguém os tinha visto ou talvez tivessem visto e não perceberam a garota do Twister havia pintado o cabelo de outra cor uma tonalidade mais clara quase loura eu não sabia ao certo porque achava seu cabelo bonito antes mas talvez tivesse achado que precisava mudá-lo porque ela mesma tinha mudado agora ela andava com uma bengala e às vezes mancava acho que se alguém os visse provavelmente pensaria que o senhor Halloran estava sendo gentil com ela naquela época ele ainda era um herói isso tudo mudou quando descobriram que a garota do Twister estava frequentando o chalé do senhor Halloran à noite e que ele ia às escondidas à casa dela quando a mãe da garota do Twister estava fora foi por isso que ele estava passando pelo cemitério naquela noite foi quando a merda realmente foi jogada no ventilador porque a garota do Twister tinha só 17 anos e o senhor Halloran tinha mais de 30 e era professor as pessoas pararam de chamá-lo de herói e passaram a chamá-lo de pervertido e pedófilo os pais dos alunos foram à escola para esbravejar com a diretora mesmo que oficial ou legalmente ele não tivesse feito nada de errado a diretora não teve escolha se não pedir-lhe para se demitir eram a reputação da escola e a segurança das crianças que estavam em jogo começaram a circular histórias de que o senhor Halloran deixava cair borrachas em sala de aula para poder olhar por baixo das saias das alunas que rondava as aulas de educação física para olhar para as pernas das garotas e que certa vez tocou os seios de uma das cantineiras enquanto ela limpava sua mesa nada disso era verdade mas boatos são como germes se espalham e se multiplicam quase imediatamente e antes que você perceba todo mundo está contaminado gostaria de poder dizer que fiquei do lado do senhor Halloran e que defendi o seu nome perante as outras crianças mas isso não é verdade eu tinha 12 anos e estávamos na escola eu ria das piadas que faziam sobre ele e não dizia uma palavra quando as pessoas o xingavam ou espalhavam outro boato ultrajante eu nunca lhes disse que não acreditava em nada daquilo que o senhor Halloran era bom porque salvar a vida da garota do Twister assim como salvar o meu pai eu não podia lhes contar sobre os belos quadros que ele pintava ou sobre o dia em que ele me salvou de Sean Cooper ou como ele me ajudou a entender que devemos nos agarrar as coisas especiais agarrá-los com força acho que foi por isso que fui vê-lo naquele dia além de ter de renunciar ao emprego ele teve de entregar o chalé o aluguel do lugar era pago pela escola e o novo professor seu substituto se mudaria para lá em breve eu ainda estava um pouco assustado e constrangido quando apoiei a bicicleta do lado de fora da casa e bati a porta demorou um tempo para o Sr. Halloran atender eu já estava me questionando se deveria ir embora e se ele estava em casa apesar de seu carro estar estacionado na rua quando o Sr. Halloran abriu a porta de algum modo sua aparência estava diferente ele sempre fora magro mas agora parecia esquelético a pele estava ainda mais pálida se é que isso era possível o cabelo estava solto e ele vestia calça jeans e uma camiseta escura que deixava à mostra os braços vigorosos cuja única cor era o azul de suas veias surpreendentemente visíveis através da pele translúcida naquele dia ele de fato estava parecendo uma criatura estranha e desumana um homem de giz oi Ed oi Sr. Halloran o que você veio fazer aqui uma boa pergunta porque uma vez lá eu na verdade fiquei sem saber seus pais sabem que você está aqui bem não ele franziu de leve o senho saiu da casa e olhou em volta na época não entendi porquê mais tarde ficaria claro com todas aquelas acusações a última coisa que ele queria era ser visto convidando um garoto para entrar em sua casa acho que até chegou a pensar em me mandar embora porém depois olhou para mim e sua voz se tranquilizou entre Ed gostaria de beber algo limonada ou leite eu não queria beber nada mas seria uma grosseria não aceitar por isso respondi hum leite cairia bem certo seguiu o senhor Halloran até a pequena cozinha sente-se sente-me em uma das cadeiras bambas de pinho as bancadas da cozinha estavam cheias de caixas empilhadas a maior parte da sala também você vai se mudar? perguntei o que era uma pergunta idiota porque eu já sabia que ele ia sim respondeu o senhor Halloran pegando um pouco de leite da geladeira e verificando a data de validade antes de procurar um copo nas caixas vou ficar com a minha irmã na cornualha ah pensei que sua irmã tivesse morrido tenho outra irmã mais velha chama-se Kirstie ah o senhor Halloran me entregou o leite está tudo bem Ed? eu queria agradecer pelo que você fez pelo meu pai não fiz nada apenas disse a verdade sim mas não precisava dizer e se não tivesse dito deixei a frase no ar aquilo foi horrível mais horrível do que achei que seria eu não queria estar ali queria ir embora no entanto sentia que não podia o senhor Halloran suspirou Ed isso tudo não tem nada a ver com seu pai ou com você de todo modo eu pretendia ir embora em breve por causa da garota do Twister você quer dizer Elisa ah sim assenti bebendo leite que tinha um gosto meio estranho achamos que um novo começo seria melhor para nós dois então ela vai com você para a cornualha algum dia espero as pessoas estão dizendo coisas ruins sobre você eu sei não são verdade sei que não mas ele deve ter sentido que eu precisava de um pouco mais de persuasão pois continuou Elisa é uma garota muito especial Ed eu não queria que isso acontecesse eu só queria ajudá-la ser um amigo então por que você não foi apenas um amigo? quando você for mais velho entenderá melhor não podemos escolher por quem nos apaixonamos quem nos fará felizes mas ele não parecia feliz não como as pessoas apaixonadas ele parecia triste e um tanto perdido pedalei de volta para casa me sentindo confuso e um pouco perdido o inverno se aproximava e as três da tarde o dia esmorecia e se dissolvia em um crepúsculo empoeirado tudo parecia frio sombrio irremediavelmente alterado nossa gangue fora desmembrada Nick estava morando com a mãe em Balne Moth Nick tinha seus novos e desagradáveis parceiros eu ainda via Ropo e Gav Gordo mas não era a mesma coisa um trio criava novos problemas sempre pensei em Ropo como meu melhor amigo mas agora quando eu ia chamá-lo às vezes ele já tinha saído com Gav Gordo isso provocou um sentimento diferente ressentimento meus pais também estavam diferentes desde o ataque ao reverendo Martin os protestos diante da clínica de minha mãe tinham parado meu pai disse foi como cortar a cabeça do monstro embora minha mãe estivesse mais relaxada meu pai parecia mais nervoso e no limite talvez toda a história com a polícia o tivesse abalado ou talvez fosse outra coisa ele andava esquecido e irritado às vezes eu o pegava sentado em uma cadeira olhando para o nada como se estivesse apenas esperando por algo apesar de não saber bem o que essa sensação de espera parecia pairar sobre toda Underbury de algum modo tudo parecia pausado a polícia ainda não tinha acusado ninguém pelo ataque ao reverendo Martin então talvez parte disso se devesse à suspeita ao ato de ficar observando e imaginando se alguém que você conhecia seria capaz de fazer algo assim as folhas se curvaram enrugaram e enfim caíram das árvores uma sensação de ressecamento e morte parecia permear a tudo nada parecia fresco colorido ou inocente era como se a cidade inteira estivesse temporariamente suspensa na própria cápsula do tempo empoeirada como se viu estávamos mesmo esperando e quando a mão pálida da garota acenou de dentro de um monte de folhas secas foi como se a cidade inteira soltasse um longo e estagnado suspiro porque havia acontecido o pior finalmente chegara 2016 Acordo cedo na manhã seguinte ou melhor enfim desisto de dormir após horas revirando na cama interrompidas por sonhos dos quais me lembrava em parte em um deles o senhor Halloran estava no twister com a garota do twister mesmo sem cabeça tenho certeza de que era ela por causa das roupas a cabeça dela estava no colo do senhor Halloran e gritava toda vez que o funcionário da feira que percebia ser Sean Cooper os fazia dar mais uma volta gritem se quiserem mais depressa seus caras de merda eu disse gritem levanto da cama trêmulo e claramente cansado visto-me e desço a escada presumo que Chloe ainda esteja dormindo por isso mato o tempo preparando café lendo e fumando dois cigarros nos fundos da casa quando o relógio passa das nove e o horário parece quase razoável pego o telefone e ligo para a roupa a mãe dele atende olá senhora Hopkins David está quem é sua voz soa trêmula e frágil um contraste marcante com o tom seco e decidido da minha mãe assim como meu pai a mãe de roupa sofre de demência senil só que o mal de Alzheimer do meu pai começou mais cedo e progrediu mais depressa este é o motivo pelo qual roupa ainda mora na mesma casa onde cresceu ele cuida da mãe às vezes brincamos com o fato de que nós dois dois homens crescidos nunca tenhamos saído de casa é uma piada um tanto amarga sou eu Eddie Adams senhora Hopkins quem? Eddie Adams amigo do David ele não está ah a senhora sabe quando ele vai voltar uma longa pausa então ela diz mais incisiva não queremos nada disso já temos vidraças duplas ela desliga o telefone olho para o aparelho por um tempo sei que não devo dar muita atenção ao que Gwen diz meu pai costumava se perder nas conversas e dizer coisas completamente aleatórias ligo para o celular de roupo mas cai na caixa postal é sempre assim não fosse pelo fato de ele administrar um negócio aposto que nem ligaria o maldito aparelho engulo o restante do quarto café do dia e caminho pelo corredor está muito frio para meados de agosto e o vento sopra com força olho em volta em busca do meu sobretudo ele costuma ficar pendurado no suporte de casacos junto à porta não o uso há algum tempo porque o clima até então se manteve ameno mas agora que preciso dele não está ali franzo senho não gosto de perder coisas o início do declínio do meu pai foi assim e toda vez que perco as chaves tem um pequeno ataque de pânico primeiro você perde objetos depois começa a esquecer os nomes desses objetos ainda me lembro do meu pai olhando fixamente para a porta da frente de certa manhã a boca se movendo em silêncio as sobrancelhas franzidas em uma profunda carranca de repente ele bateu palmas como uma criança sorriu e apontou para a maçaneta da porta a caneta da porta a caneta da porta ele se voltou para mim achei que tivesse esquecido ele estava tão feliz tão satisfeito que não consegui contrariá-lo apenas sorri ótimo papai muito bom volto a procurar o casaco talvez o tenha deixado lá em cima mas não porque eu teria levado o casaco lá para cima mesmo assim subo e procuro no quarto atrás da cadeira que fica ao lado da cama não pendurado no gancho atrás da porta não guarda-roupa verifico a roupa pendurada nos cabides e encontro algo enrolado em um canto bem no fundo eu me agacho e o pego eu o analiso está enrugado amassado um tanto úmido tento pensar quando foi a última vez que o vi foi na noite em que Mickey veio me visitar lembro-me de ter pendurado seu caríssimo casaco esportivo no gancho ao lado do meu e depois não me lembro de tê-lo usado depois disso ou talvez tenha usado mais tarde naquela noite talvez eu o tenha vestido saído para respirar o ar fresco e levemente úmido da madrugada e... e o que? empurrei Mickey no rio? ridículo acho que eu me lembraria de ter empurrado meu velho amigo no rio no meio da noite é mesmo Ed por que você não se lembra de ter tecido e desenhado homens de giz na lareira não é mesmo? você bebeu muito e não tem ideia do que mais pode ter feito naquela noite calo a voz irritante eu não tinha nenhum motivo para ferir Mickey e ele estava me oferecendo uma grande oportunidade e se Mickey sabia quem de fato matou a garota do Twister e se isso pudesse inocentar o senhor Halloran eu ficaria feliz não é? então o que o casaco está fazendo amontoado no fundo do seu guarda-roupa Ed? olho para o casaco corro os dedos sobre a lã grosseira e reparo em algo no punho de uma das mangas vários respingos em um tom vermelho oxidado minha garganta se estreita sangue ser adulto é apenas uma ilusão pensando bem não tenho certeza se algum de nós de fato cresceu simplesmente ficamos mais altos e mais peludos às vezes ainda me espanto por ter permissão para dirigir um carro e por não ser expulso ao beber em um pub sob o verniz da idade adulta sob as camadas de experiência que acumulamos à medida que os anos avançam estoicamente ainda somos crianças com joelhos ralados e narizes escorrendo que precisam dos pais e dos amigos a van de roupa está estacionada do lado de fora da casa dele ao dobrar a esquina eu o vejo montado na velha bicicleta com dois sacos pendurados no guidão carregados de lenha e cascas de árvore e uma volumosa mochila às costas minha mente retorna aos dias ensolarados de verão quando muitas vezes voltamos juntos do bosque com roupo trazendo lenha e gravetos para a mãe apesar de tudo não consigo evitar um leve sorriso quando ele salta da bicicleta e a encosta ao meio fio Eddie o que você está fazendo aqui tentei ligar mas seu celular estava desligado ah sim eu estava no bosque o sinal lá não é bom faço que sim com a cabeça velhos hábitos são difíceis de abandonar ele sorri a memória da minha mãe pode estar falhando mas ela nunca me perdoaria se tivéssemos que comprar lenha de repente talvez por causa da expressão em meu rosto o sorriso dele desaparece o que houve? você soube do Mickey? o que ele fez agora? abro a boca minha língua trava mas enfim meu cérebro me força a dizer as palavras mais óbvias ele morreu morreu? engraçado como as pessoas sempre repetem essa palavra mesmo sabendo que é ouvir um direito uma espécie de negação atrasada após um tempo Roupo pergunta como? o que aconteceu? ele se afogou no rio meu Deus como irmão? não exatamente olha posso entrar? sim claro Roupo conduz a bicicleta pelo curto caminho até a entrada da casa eu o sigo e ele destranca a porta atravessamos um corredor estreito e escuro não visito a casa de roupo desde que éramos crianças e mesmo assim não ficávamos muito lá dentro por causa da bagunça de vez em quando brincávamos no jardim dos fundos mas nunca por muito tempo porque o espaço era pequeno não muito maior do que um quintal muitas vezes havia cocô de cachorro por ali alguns frescos outros já esbranquiçados a casa fede a suor comida azeda e desinfetante a minha direita através da porta aberta da sala vejo o mesmo sofá floral antigo o bordado branco que o cobre em um tom encardido de amarelo feito nicotina a um canto uma tv em outro um urinol e um andador a mãe de roupa está sentada em uma cadeira reclinável de espaldar alto ao lado do sofá olhando fixamente para um programa de perguntas e respostas Gwen Hopkins sempre foi pequena mas a doença e a idade parecem tê-la encolhido ainda mais ela parece perdida dentro de um vestido longo e florido e um casaco de lã verde seus pulsos despontam das mangas como pequenos e enrugados pedaços de carne seca roupa diz com delicadeza mãe Ed está aqui você se lembra do Ed Adams olá senhora Hopkins digo com a voz levemente mais alta que as pessoas sempre usam com os doentes e os idosos ela se volta devagar os olhos se esforçando para enxergar ou talvez seja a sua mente lutando para lembrar então sorri revelando a dentadura branca feito leite eu me lembro de você Ed você tinha um irmão Shan na verdade mamãe esse era o Mickey intervém roupo o Mickey tinha um irmão chamado Shan ela franzi o senho e sorri de novo ah claro Mickey como ele está roupo se apressa em responder ele está bem mamãe muito bem bom que bom você poderia me trazer um chá David querido claro mamãe ele olha para mim só vou colocar a chaleira para ferver fico à porta e sorrio constrangido para Gwen a sala fede um pouco fico na dúvida se o urinol foi esvaziado recentemente ele é um bom rapaz diz Gwen sim ele é ela franzi o senho quem é você Ed Ed amigo do David ah sim onde está o David ali na cozinha você tem certeza pensei que ele tivesse levado o cachorro para passear o cachorro Murphy certo não acho que ele não levou o Murphy para passear ela aponta um dedo trêmulo para mim você está certo Murphy morreu eu quis dizer Buddy Buddy era o cachorro que roupo teve depois de Murphy ele também já morreu ah claro meneio a cabeça ela também a sentimos de novo agora juntos ficaremos bem no banco traseiro de um carro ela se inclina para mim por sobre o braço da cadeira eu me lembro de você Ed sua mãe matava bebês sinto um nó na garganta Gwen continua a sentir e sorrir mas há algo diferente em sua expressão uma amarga curvatura no canto dos lábios uma súbita lucidez nos olhos azuis claros não se preocupe não vou contar para eles ela se inclina mais dá um tapinha no nariz e uma piscadela lenta e trêmula sei guardar segredos aqui está roupo reaparece trazendo uma xícara de chá tudo bem? olho para Gwen mas sua lucidez está se esvaindo com os olhos cada vez mais enevoados de confusão respondo tudo bem só estávamos conversando certo mamãe seu chá ele coloca a xícara na mesa lembre-se está quente sopre primeiro obrigado gordi gordi olho para a roupa meu pai sussurra ele ah meu pai não costumava confundir as pessoas mas às vezes ele me chamava de filho para disfarçar que tinha esquecido meu nome de novo Gwen se reclina na cadeira olhando para a tv mais uma vez perdida no próprio mundo ou talvez em algum outro como é tênue a trama entre as realidades penso talvez as mentes não se percam talvez simplesmente deslizem pelas brechas e encontrem outro lugar onde passear roupo me lança um sorriso breve e sombrio por que não vamos para a cozinha claro digo se ele tivesse sugerido nadar com tubarões eu teria concordado apenas para sair daquela sala quente e fedorenta a cozinha não está em estado muito melhor há pratos sujos empilhados na pia as bancadas estão abarrotadas de envelopes revistas velhas embalagens econômicas de suco a mesa foi esvaziada às pressas mas ainda dá para ver restos de um rádio antigo ou as entranhas de um motor não sou habilidoso com as mãos mas roupo sempre foi bom em montar e desmontar coisas sento-me numa das velhas cadeiras de madeira que range e cede um pouco chá café oferece roupo ah café obrigado roupo vai até a chaleira que pelo menos é nova e pega duas canecas do escorredor ele serve o café direto da garrafa e se vira para mim então o que aconteceu mais uma vez reconto os acontecimentos dos últimos três dias roupo ouve em silêncio sua expressão só muda quando chego ao último detalhe Gave me contou que você também recebeu uma carta ele assente e adiciona água quente ao café sim algumas semanas ele vai até a geladeira pega um pouco de leite cheira e depois acrescenta um pingo nas duas canecas achei que fosse uma brincadeira de mau gosto ele traz as canecas para a mesa e senta-se à minha frente mas a polícia acha que a morte de Mickey foi acidental fui um tanto vago a esse respeito mas agora digo por enquanto você acha que isso vai mudar eles encontraram a carta isso não necessariamente significa alguma coisa não como assim você acha que alguém vai começar a nos matar um por um como fazem nos livros eu não tinha pensado nisso dessa maneira mas agora ao ouvi-lo falar me parecia muito plausível e isso me fez pensar em outra coisa será que Mickey também recebeu uma carta ele explica estou brincando você mesmo disse que Mickey estava bêbado estava escuro não há iluminação naquele trecho do caminho provavelmente ele caiu gente bêbada vive caindo em rios ele está certo mas há sempre um mas um sujeito chato e irritante atando nós de escoteiro em nosso intestino tem mais alguma coisa quando Mickey veio me visitar naquela noite estávamos conversando e ele me contou que que sabia quem realmente matou Elisa conversa fiada bem foi o que pensei mas e se ele disse a verdade roupo toma outro gole de café você acha que o verdadeiro assassino empurrou Mickey no rio balança sua cabeça negativa não sei olha Mickey sempre foi bom em botar pilha parece que continua fazendo isso depois de morto ele faz uma pausa além disso você é a única pessoa com quem ele falou sobre essa teoria certo acho que sim então como o verdadeiro assassino descobriu que Mickey sabia quem ele era bem a menos que fosse se você eu o encaro respingos vermelho ferrugem sangue brincadeira diz ele claro tomo um gole de café claro voltando da casa de roupo pego o celular e ligo para Chloe ainda sinto que as coisas entre nós não estão bem como se houvesse algo mal resolvido isso me incomoda além de roupo e gave ela é a minha única amiga Chloe atende no terceiro toque alô oi sou eu aham contenha um entusiasmo estou tentando desculpe pela minha mãe ontem tudo bem sua mãe sua casa bem realmente sinto muito o que você está preparando para o almoço estou no trabalho ah pensei que fosse o seu dia de folga uma pessoa ficou doente certo bem olha desculpas aceitas Ed preciso ir cliente certo bem nos vemos mais tarde talvez ela desliga olho para o celular por um instante Chloe nunca facilita as coisas paro e acendo um cigarro refletindo se compro um sanduíche a caminho de casa então reconsidero Chloe pode estar trabalhando mas ainda deve fazer uma pausa para o almoço decido que não serei descartado com tanta facilidade eu me viro e vou ao centro da cidade nunca fui ver Chloe no trabalho devo confessar que uma loja de roupas rock gótico alternativo não é bem o meu ambiente habitual acho que tinha medo de constrangê-la e a mim mesmo não sei exatamente onde fica abro o caminho através do centro desviando de turistas e idosos e acabo encontrando-a a loja fica em uma rua transversal entre um brechó e uma loja de joias de prata e sinos de vento olho para a placa gear a folha de maconha no letreiro sugere mais do que apenas vestuário sentindo ter uns 100 anos de idade empurro a porta a loja é barulhenta e mal iluminada algo que pode ser música como também alguém sendo esquartejado berra dos alto-falantes acima de minha cabeça e logo meus tímpanos começam a doer alguns adolescentes magrelos pairam junto às roupas funcionários ou clientes não sei bem o que sei é que Chloe não está ali franzo senho atrás da caixa registradora há uma jovem magra com cabelo escarlate de um lado side cut do outro e muitos piercings no rosto ao se virar vejo que a camiseta que moldura seu corpo magro ostenta a declaração perfurado penetrado mutilado simpático vou até a caixa registradora a garota perfurada ergue os olhos e sorri oi posso ajudar ah na verdade estou procurando uma pessoa que pena eu rio um pouco nervoso minha amiga ela trabalha aqui Chloe Jackson ela franze o senho Chloe Jackson sim magra cabelo escuro sempre de roupa preta ela continua me encarando e percebo que essa descrição se encaixa a praticamente qualquer um na loja desculpe não conheço tem certeza de que ela trabalha aqui eu tinha mas agora estou começando a duvidar de mim mesmo talvez tenha entrado na loja errada a outra loja parecida com essa aqui andebury ela pondera na verdade não certo talvez ao ver a expressão em meu rosto e compadecendo-se do pobre confuso senhor de meia idade ela diz olha trabalho aqui há poucas semanas vou perguntar para o Mark ele é o gerente obrigado digo embora ela não tenha me dado nenhuma resposta Chloe disse que estava no trabalho hoje até onde eu sei ela tem trabalhado aqui nos últimos nove meses espero olhando olhando fixamente para uma fileira de relógios com crânios vermelhos sorridentes nos mostruários e uma prateleira de cartões de aniversário com cumprimentos impressos do tipo aniversário é o cacete e feliz aniversário seu babaca alguns minutos depois um jovem magrelo com a cabeça raspada e uma barba enorme e espessa se aproxima Oi sou o Mark o gerente Oi você está procurando pela Chloe sinto um pequeno alívio ele a conhece sim pensei que ela trabalhasse aqui trabalhava mas não trabalha mais é mesmo quando foi que ela saiu há mais ou menos um mês certo entendo embora realmente não entenda será que estamos falando da mesma Chloe magra cabelo preto quase sempre de Maria Chiquinha parece ser ela ele me olha com cautela ela é sua amiga pensei que fosse para ser honesto tive que mandá-la embora como assim ela tinha uma atitude agressiva era grossa com alguns clientes mais uma vez parece ser Chloe achei que isso fosse normal em uma loja como essa ele sorri indiferença sim não insultos ela teve uma discussão terrível com uma mulher que entrou na loja aí precisei interferir achei que iam cair na porrada depois disso eu a demiti entendo digerir tudo isso é difícil estou ciente de que ambos estão olhando para mim desculpe digo parece que me deram uma informação errada isso é uma forma educada de dizer que alguém que eu pensava conhecer mentiu para mim obrigado pela sua atenção vou em direção à porta e tenho meu momento columbo eu me viro e pergunto a mulher com quem Chloe discutiu como ela era magra atraente para uma mulher mais velha cabelo comprido e ruivo congelo com cada terminação nervosa em alerta cabelo ruivo sim vermelho feito fogo para ser sincero ela era bem gata você sabe o nome dela anotei ela na verdade não queria que eu anotasse mas precisava fazê-lo caso ela decidisse prestar queixa ou algo do tipo você ainda tem isso anotado quer dizer sei que é pedir muito mas é realmente importante bem gosto de ajudar os clientes ele franze o senho acaricia a barba e me olha de cima abaixo você é um cliente certo só que não vejo nenhuma sacola de compras claro nada vem de graça dou um suspiro recuo um pouco e pego o primeiro suéter preto estampado com crânios sorridentes que encontro pela frente eu o estendo para a garota perfurada vou levar esse aqui ela sorri abre uma gaveta e tira um pedaço de papel amassado ela o entrega para mim mal consigo decifrar os garranchos Nicola Martin como diz a letra de Happy Talk é preciso ter sonhos se não tivermos sonhos como teremos sonhos realizados é estranho como essa música sempre me vem à mente quando me lembro do dia em que a encontramos conheço várias canções de antigos musicais talvez porque sempre estavam tocando quando visitávamos meu pai na casa de saúde isso foi depois de minha mãe enfim entregar os pontos e admitir ser incapaz de cuidar dele em casa vi muitas coisas horríveis mas o terrível declínio de meu pai por causa do Alzheimer antes mesmo que ele pudesse se aposentar é o que ainda assombra os meus dias e me faz acordar soando frio há mortes violentas súbitas e sangrentas e há algo e há algo ainda pior se tivesse que escolher eu sei muito bem qual seria a minha decisão eu tinha 27 anos quando vi meu pai morrer eu tinha 12 anos 11 meses e 8 dias quando vi meu primeiro cadáver de certa forma eu estava esperando por aquilo desde o ataque ao reverendo Martin talvez desde o acidente de Sean Cooper e do primeiro homem de giz e também porque eu tiver um sonho no sonho eu estava no bosque nas profundezas dele as árvores se erguiam como velhos gigantes estendendo galhos rangentes para o céu uma lua pálida espreitava por entre seus dedos curvos e retorcidos eu estava em uma pequena clareira cercado por pilhas de folhas marrões apodrecidas sentia o ar úmido da noite impregnar minha pele e se aprofundar em meus ossos eu estava só de pijama tênis e um casaco com capuz estremeci e fechei o casaco gelado o metal do zíper tocava meu queixo real muito real havia outra coisa um cheiro enjoativamente doce e azedo ele invadia as minhas narinas e obstruía minha garganta certa vez topamos com um texugo morto no bosque estava podre e repleto de vermes o cheiro era o mesmo soube na mesma hora fazia quase três meses desde o acidente muito tempo enterrado muito tempo deitado em um caixão duro e brilhante enquanto as flores se transformavam em poeira e vermes marrões se retorciam e deslizavam em sua carne amolecida e começavam a abrir caminho pelo seu corpo eu me virei Sean Cooper ou o que restava dele sorriu pra mim com os lábios rachados e descascados emoldurando longos dentes brancos que sobressaiam de gengivas podres e ennegrecidas Oi, cara de merda no lugar dos olhos havia agora apenas órbitas escuras e vazias só que não completamente vazias ali dentro vi coisas se movendo coisas pretas e brilhantes deslizando diligentemente na carne macia das cavidades oculares o que estou fazendo aqui? Diga você, cara de merda Não sei Não sei por que eu estou aqui Não sei por que você está aqui A resposta é fácil cara de merda Sou a morte sua primeira e mais próxima experiência Parece que tenho estado muito presente em seus pensamentos Não quero pensar em você Quero que você vá embora Azar o seu Mas não se preocupe Em breve você terá outras coisas pesadas para lhe provocar pesadelos O quê? O que você acha? Olhei em volta Os troncos das árvores estavam cobertos de desenhos Homens de giz branco Em movimento Remexiam-se na casca das árvores como se dançassem em um estranho e terrível balé Seus braços e pernas palito se agitavam e acenavam Não tinham rosto Mas de algum modo eu sabia que sorriam E não de maneira agradável Minha pele se encrespou sobre os meus ossos Quem os desenhou? Quem você acha que os desenhou cara de merda? Não sei Ah Você sabe cara de merda Só que ainda não sabe Mesmo sem olhos ou pálpebras ele piscou e desapareceu Dessa vez não em uma nuvem de poeira mas em uma súbita chuva de folhas que caíram no chão e imediatamente começaram a se enroscar e a morrer Olhei para trás Os homens de giz tinham desaparecido O bosque também Eu estava no meu quarto tremendo de medo e frio com as mãos dormentes e formigando Enfiei-as bem fundo nos bolsos Foi quando percebi Meus bolsos estavam cheios de giz Nossa gangue completa não se reunia desde a briga Nick tinha se mudado e agora Mickey e Metal tinham novos parceiros Quando via Gave gordo Ropo e eu ele costumava nos ignorar Às vezes ouvíamos a gangue tentando conter o riso abafado enquanto passávamos e ouvíamos alguém murmurar viados bichonas ou algo mais pesado Naquela manhã quando entrei no parquinho mal o reconheci O cabelo crescera e clareara Assustadoramente ele estava começando a parecer o irmão Eu tinha certeza de que estava usando algumas roupas de chão Na verdade por um momento horrível pensei que fosse mesmo o irmão dele sentado no gira-gira esperando por mim Ei, cara de merda quer chupar meu pau? E dessa vez eu tinha certeza Bem quase certeza de que aquilo não era um sonho Para começo de conversa era dia e fantasmas e zumbis não existiam à luz do dia Só naquele sonolento intervalo entre a meia-noite e o amanhecer Desfazendo-se em poeira aos primeiros raios de sol Aos doze anos eu ainda acreditava nisso Então Mickey sorriu E era apenas ele mesmo Levantou-se do gira-gira onde estava sentado machucando chiclete e se aproximou Ei, Ed Monstro recebeu a mensagem? Eu recebera A vi desenhada com giz azul na entrada da garagem quando fui para o primeiro andar O símbolo que usávamos quando queríamos nos encontrar no parquinho seguido de três pontos de exclamação Um queria dizer que era muito urgente Dois que você precisava ir para lá imediatamente Três que era uma questão de vida ou morte Por que você quis se encontrar comigo? O que é tão urgente? Ele franziu o senho Eu? Não fui eu quem deixou a mensagem Você me deixou uma mensagem em azul Ele balançou a cabeça Não Recebi uma mensagem de roupo em verde Olhamos um para o outro Uau! A volta do filho pródigo Gavigordo entrou no parque O que está rolando? Perguntei Alguém deixou uma mensagem para que você viesse aqui? Sim Você deixou o bafo de pica Estávamos no meio dessa discussão quando Ropo chegou Então Perguntou Gavigordo Quem disse para você vir para cá? Ropo olhou com estranheza Foi você O que está acontecendo? Alguém queria que a gente se reunisse aqui Expliquei Por quê? Você sabe cara de merda Só que ainda não sabe Acho que alguém vai se ferir ou já se feriu Vai se ferrar Desdenhou Mickey Metal Olhei em volta em busca de outra mensagem Tinha certeza de que haveria alguma Comecei a circular pelo parquinho Os outros me observavam como se eu estivesse maluco De repente apontei Debaixo dos balanços de bebê Um desenho feito com giz branco Mas era diferente dos demais A figura tinha cabelo comprido e usava vestido Não era um homem de giz Mas uma garota Desenhada ao lado de várias árvores de giz Ainda me lembro claramente desse momento A nitidez do giz branco contra o asfalto preto O leve ranger do balanço de bebê velho enferrujado e o frio do ar matinal Mickey perguntou se aproximando Que merda é essa? Hope e Gave Gordo o seguiram Os três olharam para o desenho Temos que ir ao bosque falei Você não pode estar falando sério exclamou Gave Gordo sem passar muita convicção Mickey Metal disse Não vou ao bosque Vai levar séculos e pra que? Eu vou disse Ropo Mesmo sabendo que ele provavelmente disse aquilo só para irritar Mickey Fiquei feliz por seu apoio Gave Gordo revirou os olhos deu de ombros e então falou Tudo bem Estou dentro Mickey Metal ficou de lado contrariado com as mãos enfiadas nos bolsos olhei para os outros dois Vamos Atravessamos o parquinho e pegamos nossas bicicletas Esperem Mickey Metal se aproximou e olhou feio para nós É melhor não ser uma maldita brincadeira Não é Retruquei e ele assentiu Saímos pedalando do parquinho Olhei para os balanços Não tinha certeza se algum dos outros percebera Mas havia algo diferente na garota de Giz Ela estava quebrada As linhas do corpo não eram contínuas Os braços as pernas a cabeça não estavam unidos Estranhamente como quando acontece algo terrível e sentimos um desejo incontrolável de rir até não poder mais A corrida até o bosque naquela manhã foi mais emocionante e mais agradável do que nunca Com exceção de roupo que às vezes ia até lá para pegar madeira não íamos muito ao bosque no inverno Naquele dia o sol brilhava e o vento batia gelado em nosso rosto puxando nosso cabelo para trás Minha pele estava fresca e formigando Minhas pernas pareciam capazes de pedalar mais depressa do que nunca Nada poderia nos deter Eu queria que aquele passeio de bicicleta se estendesse indefinidamente mas é claro que isso não era possível Muito depressa a massa escura do bosque surgiu ao longe Mickey perguntou um pouco ofegante E agora? Descemos das bicicletas olhei em volta e vi Desenhado na cerca de madeira junto à escada Um único braço branco de giz com o dedo apontando diretamente para a frente Vamos nessa então disse Geve Gordo erguendo a bicicleta sobre a escada A expressão em seus olhos refletia como eu estava me sentindo Uma consciência expandida em uma espécie de empolgação quase histérica Não sei bem se algum de nós sabia exatamente o que estava procurando ou talvez soubesse e apenas não quisesse dizê-lo em voz alta Todo garoto quer encontrar um cadáver As únicas coisas que um garoto de 12 anos quer encontrar mais do que um cadáver são uma nave espacial um tesouro enterrado ou uma revista pornográfica Queremos achar algo ruim naquele dia e achamos Só não sei se alguém tinha noção de quão ruim seria Geve Gordo liderou o trajeto e lembro que isso me deixou irritado Aquela era para ser a minha aventura o meu negócio No entanto Geve Gordo sempre foi o nosso líder Por isso ele ir na frente de certa forma parecia certo A gangue estava novamente reunida Ou quase Percorremos um longo caminho através do bosque antes de encontrarmos outra mão palito no tronco de uma árvore Um tanto ofegante Geve Gordo disse Por aqui Mickey Metal disse Sim A gente também viu Hope e eu olhamos um para o outro e sorrimos Parecia que as coisas tinham voltado a ser como antes As discussões idiotas Mickey Metal fazendo comentários sarcásticos Saímos da trilha e nos aprofundamos no coração do bosque De vez em quando ouvíamos um ruído e um bando de andorinhas ou corvos alçava voo em meio às árvores Uma ou duas vezes pensei ter ouvido um farfalhar em meio à vegetação rasteira Talvez fosse um coelho embora às vezes víssemos raposas por ali Geve Gordo ordenou Parem E todos pararam Ele apontou para outra árvore bem na nossa frente No tronco vimos não um braço mas outra garota palito Abaixo havia uma enorme pilha de folhas Nos entreolhamos e depois voltamos a olhar para a pilha de folhas Algo despontava do topo Puta merda exclamou Geve Gordo Dedos As unhas eram curtas e limpas pintadas com um belo cor de rosa clarinho Não estavam lascadas quebradas ou algo do tipo Mais tarde a polícia diria que ela não reagiu ou talvez não tivesse tido a chance de reagir A pele estava mais pálida do que eu me lembrava O bronzeado de verão desbotado em um tom mais invernal No dedo médio usava um pequeno anel de prata com uma pedra verde no centro No instante em que o vi soube que o braço pertencia à garota do Twister Roupo se inclinou primeiro Eles sempre foram menos sensível Certa vez eu o vi abreviar o sofrimento de um pássaro ferido com uma pedra Ele afastou mais folhas Ai merda Murmurou Mickey Metal A extremidade serrilhada do osso era muito branca Destacava-se mais do que o sangue Depois de seco esse ficara com uma tonalidade escura de ferrugem quase se mesclando às das folhas que parcialmente ainda cobriam o braço Apenas o braço cortado à altura do ombro De repente Gave Gordo se largou no chão É um braço Murmurou É a merda de um braço Mickey provocou Bem observado Sherlock Mas até seu falso desdenso ou um tanto abalado Gave Gordo olhou para mim esperançoso Talvez seja uma brincadeira Talvez não seja de verdade É de verdade Falei O que a gente faz? Roupo respondeu Vamos chamar a polícia Sim Sim Murmurou Gave Gordo Quer dizer Talvez ela ainda esteja viva Mickey Metal retrucou Ela não está viva seu gordo idiota Ela está morta como o chão Não podemos afirmar Podemos sim Falei apontando para outra árvore com outro dedo de giz desenhado Há mais sinais para o que restou dela Roupo repetiu Temos que chamar a polícia Ele tem razão concordou Mickey Metal Vamos A gente tem que ir Todos a sentiram e demos os primeiros passos para ir embora quando Gave Gordo disse Alguém não deveria ficar? Para o caso Para o caso de quê? De o braço se levantar e sair correndo? Atacou Mickey Metal Não Não sei Apenas para garantir que nada vai acontecer com isso Todos nos entreolhamos Ele estava certo Alguém deveria ficar de guarda Mas ninguém queria ficar Ninguém estava disposto a permanecer no silêncio do bosque com um braço amputado ouvindo o sussurrado a vegetação rasteira se sobressaltando a cada revoada de pássaros se perguntando Eu fico Anunciei Depois que os outros foram embora sentei-me ao lado dela Hesitante estendi a mão e toquei-lhe os dedos Era o que ela parecia estar fazendo estendendo a mão implorando para que alguém a segurasse Eu esperava que sua mão estivesse fria como gelo mas na verdade ainda parecia macia e quase quente Sinto muito Falei Sinto muito Não sei bem por quanto tempo fiquei no bosque Provavelmente não mais do que meia hora Quando a gangue enfim voltou com os dois primeiros policiais minhas pernas estavam dormentes e acho que deve ter caído em um estranho transe Mesmo assim pude assegurar a polícia que ninguém tinha mexido no braço que estava exatamente como quando encontramos E isso era quase verdade A única diferença era um círculo um pouquinho mais claro ao redor do dedo médio no lugar onde antes houveram um anel Eles encontraram o restante do corpo debaixo de outras pilhas de folhas espalhadas pelo bosque Bem quase tudo Acho que foi por isso que demorou um tempo para descobrirem quem ela era É claro que eu já sabia Mas ninguém me perguntou isso Fizeram muitas outras perguntas O que estávamos fazendo no bosque Como encontramos o corpo Quando contamos a respeito dos desenhos de giz nas árvores eles ficaram muito interessados naquilo Mas quando tentei falar sobre os outros bonecos de giz sobre as mensagens fiquei na dúvida se tinham entendido Esse é o problema com os adultos Às vezes não importa o que você diga Eles só ouvem o que querem ouvir Para a polícia éramos apenas crianças brincando no bosque que toparam com o corpo depois de seguirem marcas de giz Não foi bem assim que aconteceu Mas creio que não ficou muito longe da verdade Acho que é assim que mitos e coisas do tipo ganham o corpo O passado é contado e recontado As coisas ficam tanto retorcidas e borradas Enfim a nova história se torna fato Naturalmente todos na escola queriam conversar conosco Foi um pouco como depois da feira Só que dessa vez as pessoas estavam ainda mais interessadas porque ela estava morta e esquartejada Nós nos reunimos em assembleia e um policial veio para nos dizer que deveríamos ter cuidado redobrado e não conversar com estranhos Claro que agora havia muitos estranhos na cidade Pessoas com câmeras e microfones falando em pé na rua ou junto ao bosque Não fomos autorizados a voltar lá Havia fitas de isolamento ao redor das árvores e policiais de guarda Gav Gordo e Mickey Metal tinham enorme prazer em descrever os detalhes macabros e aumentá-los Na maioria das vezes Hope e eu os deixávamos falar Quer dizer Foi emocionante e tal Mas eu também me senti um pouco culpado Não parecia certo se divertir à custa de uma garota morta E parecia injusto que a garota do Twister tivesse sobrevivido ao dia na feira e tivesse tido a perna salva apenas para ser cortada de novo Isso realmente era uma pilha de merda fedorenta Também me senti mal pelo Sr. Halloran Ele parecia muito triste na última vez que o vi Mesmo com a garota do Twister ainda viva e com os planos de os dois irem morar juntos Agora ela estava morta e não iria a parte alguma exceto para o mesmo lugar escuro e frio para onde for a Sean Cooper Tentei dizer isso para os meus pais certa noite durante o jantar Estou com pena do Sr. Halloran Do Sr. Halloran? Por quê? Perguntou o meu pai Porque ele a salvou e agora ela está morta Foi tudo em vão Minha mãe suspirou Você e o Sr. Halloran fizeram algo corajoso naquele dia Não foi em vão Você nunca deve pensar assim Não importa o que as pessoas digam O que as pessoas estão dizendo? Meus pais trocaram olhares adultos O tipo de olhar que os adultos acham que só pelo fato de sermos criança de algum modo não conseguimos perceber Minha mãe disse Ed Sabemos que você gosta do Sr. Halloran Mas às vezes não conhecemos as pessoas tão bem quanto pensamos conhecer Ele está na cidade há pouco tempo Nenhum de nós o conhece de verdade Olhei para eles As pessoas estão achando que ele a matou? Não dissemos isso, Ed Não precisavam dizer Eu tinha 12 anos mas não era idiota Sentia a garganta se estreitar Ele nunca a mataria Ele a amava Eles iam embora juntos Ele me disse Minha mãe franziu o senho Quando ele lhe disse isso, Ed Eu tinha me metido em uma enrascada Quando fui visitá-lo Você foi visitá-lo? Quando? Dei de ombros Algumas semanas Na casa dele? Sim Meu pai baixou a faca na mesa com força Ed Você nunca deve voltar lá Entendeu? Mas ele é meu amigo Não é mais, Ed Agora não sabemos o que ele é Você não deve mais vê-lo Por quê? Porque estamos mandando, Ed Disse minha mãe de forma brusca Minha mãe nunca falava assim Ela costumava dizer que não se pode dizer algo para uma criança e esperar que ela obedeça sem lhe dar o motivo Mas agora seu rosto assumia uma expressão que eu nunca tinha visto Nem quando o pacote chegou Nem quando jogaram um tijolo em nossa vidraça Nem mesmo quando fizeram aquelas coisas ruins com o reverendo Martin Ela parecia estar com medo Agora prometa Baixei os olhos e murmurei Prometo Meu pai colocou a mão grande e pesada em meu ombro Bom garoto Posso sair da mesa agora e ficar um pouco no meu quarto? Claro Deslizei da cadeira e subi a escada No meio do caminho descruzei os dedos 2016 Respostas Para uma pergunta que eu sequer tinha feito que nem mesmo havia pensado em fazer Chloe era tudo o que parecia ser? Ela estava mentindo para mim? Pensei no que o gerente falou para mim Tive que demiti-la Ela discutiu com uma cliente Nicky Vasculho as gavetas da cozinha remexendo antigos folders de delivery cartões de comerciantes e panfletos de supermercados tentando juntar os pedaços da minha mente bagunçada tentando pensar em uma explicação racional Talvez Chloe tenha arranjado outro emprego e simplesmente não me disse Talvez tenha ficado com vergonha por ter sido demitida embora isso não parecesse ser do seu feitio Talvez a discussão com Nicky tenha sido uma total coincidência Talvez nem fosse a Nicky que conheço ou conhecia Poderia ser outra mulher mais velha magra atraente e com cabelo vermelho como fogo chamada Nicola Martin Ah claro estou forçando a barra mas é possível Pensei em telefonar para Chloe algumas vezes mas não ainda não Primeiro preciso fazer outra ligação Fecho a gaveta e subo a escada Não vou para o meu quarto mas para o quarto de guardados Olho para as caixas empilhadas descartando algumas logo de cara Depois que se mudou Nicky enviou um cartão postal para todos nós com um novo endereço Cheguei a escrever para ela algumas vezes mas não recebi resposta Pego três caixas de uma das prateleiras de cima e as vasculho Não encontro o que procuro na primeira nem na segunda Desanimado Abro a terceira Quando meu pai morreu recebi outro cartão postal Apenas duas palavras Sinto muito N Dessa vez tinha um número de telefone Nunca liguei Meus olhos se fixam em um cartão postal amarrotado com uma foto do cais de Bournemouth Eu o pego e o viro Bingo Saco meu celular Chama várias vezes Pode até não ser mais o número dela Ela provavelmente trocou de linha Isso é Alô? Nicky? É o Ed Ed? Ed Adams Não Não Sei quem você é Só estou surpresa Já faz um tempo Faz sim Mas ainda consigo perceber quando ela está mentindo Nicky não está surpresa Ela está preocupada Eu sei Como você está? Boa pergunta Muitas respostas Escolho a mais fácil Já estive melhor Olha Sei que pode parecer um tanto repentino Mas será que a gente pode conversar? Pensei que já estivéssemos conversando Pessoalmente Sobre o que? Chloe Silêncio Um tão demorado que me pergunto se ela desligou na minha cara De repente Nicky diz Saio do trabalho às três O trem para Burnham chega às três e meia Passa a viagem fingindo ler De vez em quando folheando o livro mais recente de Holland Coben Quando o trem chega ao destino Saio da estação e me junto à multidão que se dirige a beira-mar Atravesso nas faixas de pedestre e vago pelo Bournemouth Gardens Apesar de ficar uns trinta quilômetros de distância raramente visito Bournemouth Não sou muito de praia Mesmo quando era criança eu ficava um pouco assustado com o quebrar das ondas e odiava a sensação da areia mole e granulosa entre os dedos dos pés o que só piorou depois que vi alguém enterrando restos de sanduíche na areia A partir de então nunca mais pisei em uma praia sem estar calçando chinelos ou tênis Hoje não é o dia mais quente do finzinho do verão mas ainda há um número razoável de pessoas passeando pelos jardins e jogando minigolf algo de que eu gostava quando garoto Chego ao calçadão Evito o local agora vazio onde outrora havia um cinema IMAX monstruoso que se deteriorou lentamente após anos sem uso Passo pelo fliperama e dobro à direita em direção aos cafés à beira-mar Sento-me à varanda de um deles fumando e acalentando um caputino morno Somente mais uma mesa está ocupada por um jovem casal Uma mulher com cabelo curto oxigenado e um homem com dreadlocks e vários piercings Sinto-me e com certeza aparento ser muito velho e muito careta Pego o livro mas de novo não consigo me concentrar na leitura Olho para o relógio Quase quatro e quinze Tiro outro cigarro do maço Terceiro em meia hora e me curvo para acendê-lo Ao ragueir os olhos vejo Nicky em pé diante de mim Vício repugnante Ela puxa uma cadeira e se senta Tem um sobrando? Empurro o maço e o isqueiro pela mesa Feliz por minha mão não estar trêmula Ela pega um cigarro e o acende Dando-me a oportunidade de observá-la Obviamente parece mais velha O tempo trouxe rugas para sua testa e canto dos olhos O cabelo ruivo está mais liso e com mechas louras Ela ainda é magra e veste calça jeans e uma camisa xadrez Sob a cuidadosa maquiagem vejo apenas um leve lampejo de sardas A menina sob a mulher Ela ergue os olhos Sim Envelheci E você também De repente me dou conta de como devo estar aos olhos dela Um homem macilento e desgrenhado com um casaco antiquado camisa amarrotada e gravata frouxa Meu cabelo está despenteado e estou com os óculos de leitura Estou surpreso que ela tenha me reconhecido Obrigado Digo Fico feliz por pularmos as gentilezas Ela me encara com os vívidos olhos verdes Sabe o que é mais estranho? Muitas respostas O que? Não fiquei surpresa quando você me ligou Na verdade acho que estava esperando por isso Eu não sabia se era o número certo Um garçom se aproxima Está vestido de preto e ostenta uma barba hipster que não parece condizente com a idade que aparenta e um daqueles topetes da moda que desafiam a gravidade Expresso duplo Pé de Nick O garçom se inclina apenas o suficiente para indicar que ouviu o pedido e volta a se afastar Então diz ela virando-se para mim Quem começa? Percebo que não faço ideia de por onde devo começar Olho para o caputino em busca de inspiração Nenhuma me ocorre Decido-me pelo óbvio Você ainda mora em Bournemouth? Passei um tempo fora trabalho mas voltei Certo Com o que você trabalha? Nada de emocionante Só trabalho de igreja Legal Não é legal Na verdade é muito chato Ah E você? Dou aula Sou professor agora Em Underbury? Sim Bom pra você? O garçom volta com o café de Nick Ela agradece Eu bebo o caputino Os movimentos parecem deliberados e exagerados Ambos estamos protelando Como vai sua mãe? Pergunto Ela morreu Câncer de mama Cinco anos atrás Sinto muito Não sinta A gente não se dava muito bem Saí de casa quando tinha 18 anos Não a vi muito desde então Eu encaro Sempre pensei que Nick tivera um final feliz O afastamento do pai A volta da mãe Acho que na vida real não há finais felizes Apenas finais confusos e complicados Ela sopra a fumaça Você ainda vê os outros? Faço que sim com a cabeça Sim, vejo Roupa é encanador Gave assumiu Debo Exito Você soube do acidente? Ouvi dizer Como? Ruth costumava escrever para mim Foi assim que soube da morte do seu pai Ruth Uma lembrança distante se agita Até que me lembro A amiga do reverendo Martin A mulher de cabelo crespo que ficou com Nick após o ataque E ela continuou visitando meu pai Depois de um tempo parei de ler as cartas que ela me enviava Mudei de endereço e não avisei Nick toma um gole de café Ele ainda está vivo Sabia? Eu sei Ah, sim Ela a sente Sua mãe A boa samaritana Irônico, não é? Dou um leve sorriso e pergunto Você nunca o visitou? Não Visitarei quando ele morrer Você nunca pensou em voltar a morar em Underbury? Muitas lembranças ruins E eu nem estava lá quando as coisas pioraram Não Ela não estava Penso Mas ainda assim ela fazia parte daquilo Nick se inclina para apagar o cigarro Então Já falamos amenidades Vamos ao que interessa? Por que você está perguntando sobre Chloe? De onde você a conhece? Ela me observa por um instante e depois diz Você primeiro Ela é minha inquilina Ela dispara com os olhos arregalados Merda Que tranquilizador Desculpe, mas Bem, é que Ela balança a cabeça Não acredito que ela tenha feito isso Encaro o Nick confuso Tenha feito o quê? Ela estende a mão E tira outro cigarro Do maço Sem pedir A manga de sua camisa sobe Revelando uma pequena tatuagem No pulso Asas de anjo Ela percebe que vi Em memória do meu pai Uma homenagem Mas ele ainda está vivo Não considero aquilo vida E não considero a tatuagem Uma homenagem É outra coisa Algo com que não sei bem Se me sinto inteiramente confortável De qualquer modo Diz ela Acendendo o cigarro E tragando com força Eu a conheci há pouco mais de um ano Quando ela me encontrou Encontrou você? Quem é ela? Minha irmã Você se lembra de Hannah Thomas? Demora um instante Para me lembrar A amiga loura Da garota do Twister Que participava dos protestos A filha do policial E... É claro A garota que Sean Cooper estuprou Engravidou Digo Só que ele não fez nada disso Revela Nick Era mentira Sean Cooper não estuprou Hannah Thomas E não era o pai do bebê Então quem era o pai? Eu a encaro confuso Nick olha para mim Como se eu fosse idiota Vamos lá, Ed Raciocina Raciocino E a ficha cai Seu pai? Seu pai? Seu pai a engravidou? Não fique tão chocado Aquelas manifestantes Eram o pequeno harem do meu pai Fanáticas Elas o adoravam Como a um astro de rock E meu pai? Bem Digamos que a carne é fraca Tento processar tudo isso Por que Hannah mentiu E disse que foi Sean Cooper? Porque meu pai pediu Que ela mentisse Porque o pai dela Não poderia matar Um garoto Que já estava morto Como você descobriu? Certa noite Ouvi os dois brigando Por causa disso Eles achavam Que eu estava dormindo Assim como achavam Que eu estava dormindo Enquanto trepavam Lembro-me da noite Em que vi Hannah Thomas Na sala de estar Com a minha mãe Ela foi procurar A minha mãe Digo Estava realmente abalada Minha mãe a estava Consolando Dou um leve sorriso Engraçado Como os princípios Vão para o espaço Quando o bebê indesejado É seu E é a sua vida Na verdade Ela queria ter o bebê Foi meu pai Quem quis Que ela se livrasse dele Olho para Nick Incrédulo Seu pai queria Que ela abortasse Depois de tudo Que ele fez Nick ergue a sobrancelha Engraçado Como as suas crenças Piedosas Vão para o espaço Quando é o seu filho Bastardo E a sua reputação Que estão em jogo Assinto Filho da puta Sim Muito Meu cérebro se agita Tentando processar Todas essas revelações Então Ela teve o bebê? Não me lembro A família se mudou O pai dela Foi transferido Ou algo assim O reverendo Martin Foi atacado Por isso não estava Em posição De manter contato Nick bate A cinza do cigarro No cinzeiro Que já está Começando a aparecer Um anúncio Do Ministério da Saúde Avance no tempo Quase trinta anos Diz ela E então Chloe aparece A minha porta Ainda não sei exatamente Como ela me localizou Disse que era filha de Hannah Minha meia-irmã A princípio não acreditei Disse para ela ir embora Mas ela me deu o número dela Eu não tinha intenção De ligar Mas Não sei Acho que fiquei curiosa Marcamos um almoço Ela levou fotos Me disse coisas Que me convenceram De que ela era mesmo Quem dizia ser Passei a gostar dela Talvez Chloe Lembrasse um pouco A mim mesma Quando eu era mais jovem Talvez seja por isso Que eu também gostei dela Penso Chloe me contou Que a mãe tinha morrido Câncer Continua Nick Ela não tinha um bom relacionamento Com o padrasto De novo Simpatizei com ela Nós nos encontramos Mais algumas vezes Certo dia Ela disse que precisava Sair do apartamento Onde estava E não conseguia arranjar Um lugar onde morar Falei que ela poderia Ficar comigo Por um tempo Se isso fosse ajudar O que aconteceu? Nada Durante três meses Ela foi a inclina Perfeita Quase perfeita Demais E depois Cheguei em casa Certa noite Chloe devia ter saído Ela deixou A porta do quarto Entre aberta E o laptop Aberto na mesa Você foi Bisbilhotar O quarto dela O quarto era meu E... Não sei Eu só estava Invadindo A privacidade Alheia Bem Fico feliz E tomo Um grande gole De café Percebo Que sua mão Está um pouco Trêmula Há quanto tempo Foi isso? Uns nove Dez meses Mais ou menos Na época Em que Chloe Apareceu A minha porta Agradecendo Por eu ter Disponibilizado O quarto Tão em cima Da hora O vento Sopra Sobre o calçadão Estremeço E levanto O colarinho Do casaco Apenas um pé De vento Nada mais Se você Não a vê Há meses O que motivou A discussão Na loja? Você soube Da discussão? Foi como Descobri que Vocês se conheciam Franz O senho Como você Descobriu Onde Chloe Trabalhava? Não há Muitos lugares Em Underburgh Que empregariam Chloe Verdade E fui falar Com ela Porque recebi Uma carta Meu coração Desacelera O enforcado E o pedaço De giz Ela me encara Como você sabe Porque também Recebi Além de Gav Ropo E Mickey Nick Franz O senho Ela mandou Uma pra Cada um De nós Ela Você acha Que foi Chloe Quem enviou As cartas É claro Que acho Bem Ela admitiu Isso Não Mas Quem mais Poderia ser Há uma pausa Penso Na Chloe Que conheço A pessoa Impertinente Engraçada E brilhante Que me acostumei A ter por perto Nada disso Faz sentido Não sei Mas prefiro Não tirar Conclusões Precipitadas Ela dá De ombros Bem É a sua Cabeça Em jogo Aproveitando A deixa Espero Ela tomar Um gole De café E digo Com mais Delicadeza Você Soube Do Mickey O que Tem ele Ed Adams Portador De alegria E boas Notícias Ele morreu Meu Deus O que Houve Ele caiu No rio Se afogou Ela Me encara O rio Em Underbury Sim O que Ele estava Fazendo Em Underbury Tinha Ido Me visitar Estava Pensando Em escrever Um livro Sobre os Homens De giz Queria Que eu O ajudasse Bebemos Um pouco Ele insistiu Em voltar Para o hotel A pé Mas não Chegou Lá Merda Sim Uma Merda Mas foi Um acidente Exito Ed Olha Sei que vai parecer Loucura Mas Antes de ir embora Naquela noite Mickey me disse Que sabia Quem de fato Matou Elisa Ela ri com desdém E você acreditou nele E se ele estivesse Dizendo a verdade Bem Essa teria sido A primeira vez Mas Se for Verdade Talvez a morte dele Não tenha sido Acidental Daí Quem se importa Por um instante Fico surpreso Eu me pergunto Se ela sempre Foi assim Tão dura Um doce Todo coberto Com a frase Vá se ferrar Você não está Falando sério Sim Estou falando sério Mickey passou a vida Fazendo inimigos Ele não era amigo De ninguém Mas você era Foi por isso Que vim conversar Com você Mas agora chega Ela afasta a cadeira Siga o meu conselho Vá para casa Mande Chloe Embora E siga com a sua vida Eu deveria ouvi-la Eu deveria Deixá-la Irem embora Eu deveria Terminar o caputino E pegar o trem Mas afinal Minha vida Sempre foi Uma longa sucessão De deverias Chocando-se Uns contra os outros Em um grande Amaranhado De arrependimentos Nick Espera O que? E o seu pai? Você não quer saber Quem foi o responsável? Eddie Deixa isso pra lá Por quê? Porque sei Quem foi o responsável Pela segunda vez Sou pego desprevenido Você sabe? Como? Porque ela me contou O trem de volta Para Underbury Está atrasado Tento atribuir isso A uma coincidência infeliz Mas vejo Que não consigo Caminho Inrequieto Pela plataforma Amaldiçoando A mim Por ter decidido Pegar o trem Em vez de vir de carro E também Por ter ficado no bar E bebido uma garrafa De vinho Em vez de pegar O trem mais cedo Olho sem parar Para o quadro De partidas Atrasado Poderia muito bem Estar escrito Determinado A ferrar com você Eddie Chego pouco depois Das nove da noite Com calor Amarrotado E com o lado Do corpo dormente Por ter sido esmagado Contra a janela Por um homem Que parecia ter jogado Rugby para os titães Os deuses Não a equipe Quando salto Do ônibus Que me trouxe Da estação E caminho Até em casa Estou me sentindo Cansado Nervoso E lamentavelmente Sóbrio Empurro o portão E subo A entrada da garagem A casa está Às escuras Chloe deve ter saído Talvez seja melhor assim Porque não sei Se estou pronto Para a conversa Que precisamos ter O primeiro dedo frio De desconforto Faz cócegas Em minha nuca Quando chego À porta da frente E vejo que está Destrancada Chloe pode ser Frustrantemente Irreverente Mas não costuma Ser irresponsável Ou negligente Fico imóvel Por um instante À entrada De minha própria casa Como um vendedor Indesejado E então Abro a porta Olá A única resposta É o silêncio Sem ar Da casa E um zumbido Fraco Vindo da cozinha Acendo a luz Do corredor E fico ali parado Com minhas chaves Desnecessárias Na mão Chloe Entro na cozinha Ligo a luz E olho em volta A porta dos fundos Está entreaberta E uma brisa Fresca Sopra em minha direção As bancadas Estão cheias Dos restos De um jantar inacabado Uma pizza De um lado Um pouco de salada Em uma tigela Uma taça de vinho Pela metade Na mesa O zumbido Que estou ouvindo Vem do forno Eu me curvo E o desligo O silêncio Aumenta Imediatamente O único som Que ouço agora É o pulsar Do sangue Nos ouvidos Chloe Dou um passo A frente Meu pé escorrega Em algo no chão Olho para baixo Meu coração Para de bater O rugido Em meus ouvidos Aumenta Vermelho Vermelho escuro Sangue Uma trilha Tênue Que leva até A porta dos fundos Que está aberta Sigo em frente Com o coração Ainda disparado A porta dos fundos Exito Está quase escuro Volto atrás Pego uma lanterna Na gaveta De quinquilharias E saio Chloe Você está aí? Vou com cautela Até os fundos Da casa E ilumino A vegetação rasteira Que se estende Até um grupinho De árvores Parte da grama alta Está amassada Alguém pisoteou O jardim Recentemente Sigo a trilha Ervas daninhas E urtigas Se agarram A minha calça A luz da lanterna Ilumina algo na grama Algo vermelho Rosa E marrom Eu me curvo E meu estômago Se contorce Como uma ginasta russa Merda Um rato Um rato E viscerado A barriga Foi cortada E os intestinos Estão para fora Como uma fieira De minúsculas Salsichas cruas Algo farfalha A minha direita Eu me sobressalto E me viro Dois discos verdes Brilham para mim Em meio a grama alta Mittens Pula para frente Com um sibilar gutural Tropeço para trás Com um grito Engasgado na garganta Merda Mittens Olha para mim Achando graça Eu assustei Hein Ed Então pega tranquilamente O que restou do rato Com os dentes brancos E afiados E some com ele Noite adentro Eu me permito Uma breve explosão De riso histérico Porra Mas que merda O sangue era do rato Somente um rato E um gato Filhos da puta Sinto um enorme alívio Aí uma voz Sussurra ao meu ouvido Mas o gato E o rato Não explicam A porta de trás Aberta Não é mesmo Ed E nem o jantar Abandonado No meio O que significa Isso tudo Volto para casa E grito Chloe Subo a escada Correndo até o quarto Dela Bato uma vez E depois Abro a porta Parte de mim Espera ver Uma cabeça Despenteada Despontando da cama Mas a cama Está vazia O quarto Está vazio Por impulso Abro o guarda-roupa Os cabides vazios Chocalham Abro as gavetas Da cômoda Vazia 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 Chloe se foi 1986 886 Cereal Cereal Ou torradas Nada De batatas Chips Ou chocolate Com amor Mary Ann Acho que meu pai nem leu Ele parecia mais distraído Do que nunca Ao abrir o armário Descobri que ele guardara o leite Em uma prateleira E o café na geladeira Balancei a cabeça E peguei uma tigela Na qual joguei um pouco de cereal E um pingo de leite Então a deixei no escorredor de pratos Com uma colher dentro Peguei um pacote De batatas chips Que comi rapidamente Na sala de estar Enquanto assistia Ao Saturday Superstore Depois desliguei a TV E fui na ponta dos pés Para o meu quarto No andar de cima Afastei a cômoda Peguei a caixa de sapatos E abri a tampa O anel estava aninhado Ali dentro Ainda estava um pouco sujo De lodo do bosque Mas eu não quis limpá-lo Se o fizesse O anel não seria mais dela Não seria especial Isso era importante Se quisesse agarrar alguma coisa É necessário se agarrar A cada parte dela Para se lembrar De seu tempo E lugar Mas havia outra pessoa Que precisava daquilo Mais do que eu Alguém que a amava Que não tinha nada Para se lembrar dela Quer dizer Ele tinha as pinturas Mas essas não faziam Parte dela Não haviam tocado A sua pele Ou seu corpo Enquanto ela esfriava Aos poucos No chão do bosque Embrulhei o anel Em um pouco De papel higiênico E o guardei Com um cuidado No bolso Naquele momento Acho que não sabia Bem o que pretendia fazer Na minha cabeça Tinha imaginado Procurar o Sr. Halloran Dizer a ele Quanto estava triste E entregar o anel Ele ficaria muito grato E assim Eu teria retribuído Todas as coisas boas Que ele fizera por mim Pelo menos Acho que era isso O que eu queria Ouvi movimento No cômodo ao lado Uma tosse O rangido Da cadeira Do meu pai E o zumbido Da impressora Empurrei a cômoda De volta Para o lugar E desci a escada Peguei o meu casaco De inverno E um cachecol E escrevi um breve bilhete Para o caso De meu pai descer E ficar preocupado Saí com o roupo Não quis atrapalhar você Ed De modo geral Eu não era uma criança Desobediente No entanto Era teimoso Obsessivo até Uma vez que tivesse uma ideia Eu não a tirava da cabeça Não posso dizer Que tive um momento De dúvida Ou apreensão Ao tirar a bicicleta Da garagem E sair pela rua Em direção ao chalé Do Sr. Halloran O Sr. Halloran Já deveria ter ido embora Para a Cornualha Porém a polícia Pediu que permanecesse Na cidade Por causa da investigação Eu não sabia Na época Mas eles estavam Muito perto De determinar Se tinham provas Suficientes Para acusá-lo Pelo assassinato Da garota do Twister Na verdade Eles tinham Pouquíssimas provas A maioria Era circunstancial E rumores Todos queriam Que ele fosse o culpado Porque isso seria Adequado Claro E compreensível Ele era um forasteiro E não apenas isso Um forasteiro Com uma aparência estranha Que já havia provado Ser um pervertido Ao corromper Uma jovem A teoria da polícia Era a de que A garota do Twister Quis terminar O relacionamento E o Sr. Halloran Em um surto A matou Quando ela lhe disse isso Essa versão Foi apoiada Em parte Pela mãe dela Que disse a polícia Que a filha Chegaria em casa Às lágrimas Na noite anterior Após uma discussão Com o Sr. Halloran O Sr. Halloran Confirmou Que os dois Tinham discutido Mas negou Que tivessem rompido Ele até admitiu Que haviam combinado De se encontrarem No bosque Na noite Em que ela foi morta Mas que depois Da discussão Ele não foi ao encontro Não tenho total certeza Sobre qual é a verdade E ninguém poderia Confirmar Ou negar Nenhuma dessas histórias Afora uma garota Que nunca mais Voltaria a falar Exceto em um lugar Onde sua voz Estaria abafada Pela terra E pelos vermes Era uma tranquila Manhã de sábado Uma daquelas Em que o dia Parece não querer Sair da cama Como um adolescente Mal-humorado Relutante em afastar A coberta da noite E abrir as cortinas Do amanhecer Às dez horas O tempo ainda Estava escuro E cinzento Com apenas Um ou outro Carro passando E oferecendo Iluminação esporádica Ao longo do caminho A maioria das casas Estava escuras Embora não faltasse Muito para o Natal Quase ninguém Decorara a fachada Acho que ninguém Se sentia muito No clima De comemoração Meu pai ainda Não tinha comprado Uma árvore de Natal E eu mal pensava No meu aniversário O chalé Se destacava Como um fantasma branco Com as bordas Borradas De leve Por causa da neblina O carro Do Sr. Halloran Estava estacionado Do lado de fora Parei a uma distância curta E olhei em torno O chalé Erguia-se solitário No final da Amoris Lane Uma ruela Com poucas casas Parecia não haver Ninguém por perto Mesmo assim Em vez de deixar A bicicleta Do lado de fora Da casa Do Sr. Halloran A escondi Em uma cerca viva Do outro lado Da rua Onde não seria vista Com facilidade Então Atravessei a rua Depressa E subi O caminho Da entrada As cortinas Estavam abertas Porém Não havia luz Ali dentro Bati a porta E esperei Nenhum som Ou movimento Tentei outra vez Ainda silêncio Bem Não exatamente silêncio Pensei ter ouvido algo Ponderei Achei que talvez Ele não quisesse Ver ninguém Talvez eu devesse Ir para casa Quase fui Mas algo Ainda não sei bem o que Pareceu me cutucar E dizer Apenas Abra a porta Levei a mão A maçaneta E a girei A porta se abriu Olhei para a escuridão Ali dentro Olá Sr. Halloran Nenhuma resposta Respirei fundo E entrei Olá Olhei em volta Ainda havia caixas Empilhadas Por toda a parte Porém tinha algo novo Na pequena sala de estar Garrafas Vinho Cerveja E duas mais volumosas Com o rótulo Jim Beam Franzi o senho Eu sabia que os adultos Às vezes bebiam Mas eram garrafas demais Ouvi som de água corrente No andar de cima Era esse o som fraco Que tinha ouvido antes Fiquei aliviado O Sr. Halloran Estava tomando banho Por isso não tinha Me ouvido à porta Obviamente Isso me deixou Em uma situação Constrangedora Eu não podia Simplesmente Subir a escada Ele podia estar nu Ou algo do tipo Além disso Ele saberia Que eu havia entrado Na casa Sem ser convidado No entanto Eu também não queria Esperar do lado de fora Porque alguém Poderia me ver Refleti E tomei uma decisão Entrei na cozinha Tirei o anel do bolso E o coloquei No centro da mesa Onde com certeza Seria visto Eu deveria ter deixado Um bilhete Mas não vi Nenhum papel Ou caneta Pulei para cima Havia uma estranha Mancha escura No teto Ocorreu-me que aquilo Somado ao som De água corrente Não parecia estar certo Nesse momento Ouvi o estouro Do escapamento De um carro Na rua Levei um susto O som inesperado Me lembrou De que eu estava Na casa De outra pessoa Além da advertência Dos meus pais Meu pai já poderia Ter terminado De trabalhar E se minha mãe Tivesse voltado Para casa Eu deixara um bilhete Para eles Mas sempre havia A possibilidade De ela suspeitar E ligar para a mãe De roupo Para confirmar Com o coração Disparado Saí do chalé Fechei a porta Atravessei a rua E peguei a bicicleta Voltei correndo Para casa O mais depressa Que pude Apoiei a bicicleta Na porta dos fundos Tirei o casaco E o cachecol E me atirei No sofá da sala Meu pai desceu A escada Uns 20 minutos Depois E enfiou a cabeça Pelo vão da porta Tudo bem, Eddie? Você saiu? Foi a casa de roupo Mas ele não estava Você deveria Ter me avisado Deixei um bilhete Eu não queria Atrapalhar você Ele sorriu Você é um bom garoto Que tal prepararmos Biscoitos Para quando Sua mãe chegar? Certo Eu gostava De assar biscoitos Com meu pai Alguns meninos Achavam que Cozinhar era Coisa de mulher Mas quando Era meu pai Quem cozinhava Eu não pensava assim Ele não seguia Nenhuma receita E colocava Coisas estranhas Na massa Seus biscoitos Ou ficavam ótimos Ou com um gosto estranho Mas era sempre Uma aventura Descobrir Minha mãe voltou Cerca de uma hora Mais tarde Quando tínhamos Acabado de tirar Do forno Biscoitos de passas Marmite E pasta de amendoim Meu pai gritou Estamos na cozinha Minha mãe entrou Na mesma hora Percebi que havia Algo errado Está tudo bem Na clínica? Perguntou meu pai O que? Sim Tudo resolvido Tudo certo Mas parecia Não estar tudo certo Minha mãe estava Preocupada E agitada Que foi mãe? Perguntei Ela olhou para mim E para o meu pai E enfim disse Passei em frente Passei em frente ao chalé Do Sr. Halloran A caminho de casa Eu fiquei bem tenso Ao ouvir isso Será que minha mãe Tinha me visto? Com certeza não Eu já estava em casa Havia séculos Ou talvez alguém Tivesse me visto E contado para ela Ou talvez ela Simplesmente soubesse Porque era minha mãe E tinha um sexto sentido Para detectar Quando eu tinha feito Algo de errado Mas na verdade Não era nada disso Havia policiais Do lado de fora E uma ambulância Uma ambulância? Disse meu pai Por quê? Ela respondeu Em voz baixa Estavam removendo Um corpo Em uma maca Suicídio A polícia Fora até lá Para prender O Sr. Halloran Mas em vez disso O encontraram No andar de cima Na banheira transbordante Que já estava Gerando bolhas De infiltração E vergando O teto Do andar de baixo A água Que pingava Na mesa da cozinha Era de um cor De rosa Clarinho Estava vermelho Escura na banheira Onde o Sr. Halloran Estava deitado Com os braços Profundamente cortados Do pulso Ao cotovelo No sentido Do cumprimento Não era um pedido De socorro Mas um grito De adeus Encontraram Um anel Ainda sujo Da terra do bosque Essa era a prova Substancial De que a polícia Precisava O Sr. Halloran Matara a garota Do Twister E depois Se suicidara Nunca confessei Sei que deveria Ter confessado Mas eu tinha Doze anos Estava com medo E de qualquer modo Não sabia Se alguém acreditaria Em mim Minha mãe pensaria Que eu estava Tentando ajudar O Sr. Halloran E a verdade Era que agora Ninguém poderia Ajudar nem a ele Nem a garota Do Twister De que adiantaria Dizer a verdade Não houve mais mensagens Homens de giz Acidentes terríveis Ou assassinatos brutais Acredito que a pior coisa Que aconteceu Em Underbury Nos anos Que se seguiram Foi alguns ciganos Terem roubado O cobre do telhado Da igreja Ah E obviamente Mickey ter batido Com o carro Em uma árvore Quase matando A si mesmo E ao Gav Isso não quer dizer Que as pessoas Logo esqueceram O assassinato E todas as outras Coisas que aconteceram Garantiram a Underbury Uma sinistra notoriedade Os jornais locais Exploraram aquilo Por semanas Certa noite Ouvi minha mãe Murmurar Em breve Darão pedaços De giz De brinde Junto com as edições De fim de semana Gav Gordo Me contou Que o pai Cogitara mudar O nome do pub Para O homem de giz Mais sua mãe O dissuadira Ela ponderou É recente demais Durante um tempo Viam-se grupos De gente estranha Na cidade Usavam casacos Impermeáveis E sapatos baixos E portavam câmeras E blocos de notas Entravam na igreja E caminhavam Pelo bosque Meu pai os chamava De abutres Tive de perguntar O que aquilo Significava Pessoas que gostam De olhar Para algo terrível Ou visitar O lugar Onde algo terrível Aconteceu Também conhecidas Como Cães farejadores Da morte Acho que preferia Segunda definição Farejadores Da morte Era com isso Que aquelas pessoas Pareciam com O cabelo escorrido O rosto flácido E o modo Como sempre estavam Com o nariz Grudado às janelas Ou curvado Junto ao chão Tirando fotos Com as máquinas Às vezes perguntavam Onde fica o chalé Do homem de giz Alguém o conheceu De verdade Alguém tem Um de seus desenhos Eles nunca faziam Perguntas sobre A garota do twister Ninguém fazia Certa vez A mãe de Elisa Deu uma entrevista Para os jornais Falou sobre Como ela gostava De música Disse que a filha Queria ser enfermeira Para ajudar pessoas Que também tinham Se ferido E contou Como ela fora Corajosa Após o acidente Mas aquilo Foi apenas Uma matéria Pequena Era quase Como se as pessoas Quisessem Esquecê-la Como se o fato De lembrarem Que ela era Uma pessoa De verdade Que morreu Estragasse A história Finalmente Até os farejadores Da morte Tiveram que voltar Para os seus canis Outros Acontecimentos Terríveis Passaram a ocupar A primeira página Dos jornais De vez em quando O assassinato Da garota Do Twister Era mencionado Em uma revista Ou requentado Em algum programa De crimes reais Na TV Sim Havia pontas Soltas Coisas estranhas Que não faziam Muito sentido Todos supunham Que o Sr. Halloran Atacara o reverendo Martin E desenhara As figuras Na igreja Mas ninguém Sabia explicar Por que O machado Que ele usou Para esquartejar O corpo Nunca foi encontrado E é claro Nunca encontraram A cabeça Da garota Do Twister Ainda assim Acredito que Embora nenhum De nós Concorde Em relação Ao dia Em que tudo Começou Todos achávamos Que a ocasião Da morte Do Sr. Halloran Foi o dia Em que tudo Acabou 2016 De certa forma O funeral Do meu pai Ocorreu Com vários Anos De atraso O homem Que eu conhecia Morrer Havia muito tempo Restava apenas Uma casca vazia Todas as coisas Que o faziam Ser quem era Compaixão Humor Afeto Até mesmo Suas péssimas Previsões Meteorológicas Tinham desaparecido Suas lembranças Também E talvez Isso fosse o pior Afinal Quem somos nós Além da soma De nossas experiências Das coisas Que aprendemos E colecionamos Ao longo da vida Sem isso Não passamos De um conjunto De pele Ossos E vasos Sanguíneos Se existe alma E ainda não estou Convencido disso Meu pai se foi Bem antes Que a pneumonia Finalmente o colocasse Gemendo e delirando Em uma cama De hospital Branca E esterilizada Ele era uma versão Encolhida Esquelética Do pai alto E cheio de energia Que eu conhecer A vida toda Eu não reconhecia Aquela concha De ser humano E sinto vergonha De confessar Que quando me disseram Que ele havia morrido A primeira coisa Que senti Não foi tristeza Mas alívio Um funeral discreto Foi realizado No crematório Só minha mãe E eu Alguns amigos Das revistas Para as quais Meu pai escrevia Ropo e a mãe Gave gordo E sua família Não me importei Acho que não devemos Julgar o valor De alguém Com base Na quantidade De pessoas Que aparecem Quando ela morre A maioria das pessoas Tem muitos amigos E uso o termo Amigos Informalmente Amigos Virtuais Não são amigos De verdade Amigos de verdade São outra coisa Amigos de verdade Ficam do seu lado A qualquer custo Amigos de verdade São pessoas Que você ama E odeia Na mesma medida Mas que são Parte de você Tanto quanto Você mesmo Depois da cerimônia Todos voltamos Para casa Minha mãe Preparara Sanduíches E aperitivos Mas a maioria Das pessoas Só bebeu Por mais que Meu pai Tenha ficado Internado Na casa de repouso Por mais de um ano Antes de morrer E mesmo que a casa Estivesse mais lotada Do que nunca Acho que aquela Foi a vez Em que pareceu Mais vazia Minha mãe E eu visitamos O crematório Juntos Todos os anos No aniversário Da morte Do meu pai Mas ela Deve visitá-lo Mais vezes Sempre há flores Frescas Junto a plaquinha Com o nome dele E uma ou duas Linhas No livro De recordações Encontro-a lá Hoje Sentado em um dos Bancos do jardim A luz do sol É irregular Nuvens cinza Deslizam pelo céu Apressadas por Uma brisa Constante Minha mãe Está vestindo Calça jeans E um casaco Vermelho Oi Oi mãe Eu me sento Ao seu lado Os pequenos Óculos redondos Estão apoiados No nariz E brilham Quando ela Se vira Para mim Você parece Cansado Ed É Foi uma Longa semana Desculpe Por você Ter precisado Interromper Suas férias Ela acena Com a mão Não precisei Preferi Além disso Se você viu um lago Uma vez Significa que já viu todos Mesmo assim Obrigado por ter voltado Bem Quatro dias com itens Provavelmente foram Suficientes para vocês dois Dou um sorriso forçado Então Você vai me dizer Qual é o problema? Ela olha para mim Do jeito que costumava fazer Quando eu era criança Me dando a impressão De que pode ver O âmago Das minhas mentiras Chloe foi embora Embora? Fez as malas Saiu Desapareceu Sem dizer nada? Uhum Não espero que Chloe Diga nada Na verdade Isso é mentira Nos primeiros dias Meio que tive esperança De que ela entrasse Em contato Que fosse chegar Casualmente em casa Fazer café E me olhar Com a sobrancelha Ironicamente erguida Enquanto me daria Uma explicação Lacônica e plausível Que me faria sentir Insignificante Tolo E paranoico Mas ela não voltou Agora Quase uma semana depois Seja lá como eu Tente encarar isso Realmente não consigo Pensar em nenhuma Explicação Que não seja A mais óbvia Ela é uma garota Desonesta Que me enganou Minha mãe diz Bem Nunca fui muito fã Daquela garota Mas isso não parece Típico dela Acho que não sei julgar Direito o caráter Dos outros Não se culpe Ed Tem gente que mente Muito bem Acho que sim É mesmo Você se lembra De Hannah Thomas Mãe? Ela franze o senho Lembro Mas não Chloe é filha De Hannah Thomas Por trás dos óculos Seus olhos Se arregalam um pouco Mas ela mantém A compostura Ah é? E foi ela Quem te contou? Não Foi Nick Você falou com Nick? Encontrei com ela Como ela está? Provavelmente igual A quando você A encontrou Uns cinco anos atrás E contou O que de fato Aconteceu com o pai dela Paira um silêncio Muito maior Minha mãe olha Para baixo Suas mãos São nodosas E pontilhadas De veias azuis Acho que nossas mãos Sempre nos traem Nossa idade Nosso estado De nervos As mãos Da minha mãe Faziam coisas Maravilhosas Soltavam os nós Do meu cabelo Acariciavam Delicadamente Meu rosto Lavavam E colocavam Esparadrapo Em um joelho ralado Mas essas mesmas mãos Também faziam Outras coisas Coisas que Algumas pessoas Podem achar Menos Palatáveis E ela disse Por fim Gary me convenceu A ir Contei tudo Para ele E foi bom Confessar Ele me mostrou Que eu devia A Nick Uma explicação E precisava Contar a verdade A ela E qual é A verdade? Ela sorri com tristeza Sempre falei Para você Nunca se arrepender Você toma Uma decisão E no momento Age Pelo motivo certo Mesmo se depois Ficar claro Que foi uma decisão Errada Você convive com isso Sem olhar para trás Isso Mas é mais fácil Dizer do que fazer Espero Ela suspira Hannah Thomas Era uma garota Vulnerável Era manipulada Com facilidade Sempre procurava Alguém para seguir Idolatrar Infelizmente Ela o encontrou O reverendo Martin? Minha mãe assente Ela encontrou Comigo uma noite Eu lembro Você lembra? Eu a vi na sala Com você Ela deveria ter Marcado uma consulta Na clínica Eu deveria ter insistido Mas ela estava Tão abalada Coitadinha Não sabia com quem Conversar Então a deixei entrar E preparei Uma xícara de chá Mesmo ela sendo Uma das manifestantes Sou médica Médicos não julgam Ela estava grávida De quatro meses Com medo De contar para o pai E Hannah Tinha só 16 anos Ela queria ter o bebê? Ela não sabia O que queria Era só uma menina E o que você disse a ela? O que dizia A todas as mulheres Que iam à clínica Expliquei as opções E, é claro Perguntei Se o pai do bebê Gostaria de ajudar O que ela respondeu? No início Não quis revelar Quem era Mas depois Desabafou Disse que ela E o reverendo Estavam apaixonados Mas que a igreja Queria impedi-los De se verem Ela balança a cabeça Dei o melhor Conselho possível E ela foi embora Um pouco mais calma Mas admito Que eu estava Preocupada Confusa Então Naquele dia No funeral Quando o pai dela Perdeu a linha E acusou Sean Cooper De tê-la estuprado Você sabia Verdade? Sabia Mas o que eu podia fazer? Eu não ia trair A confiança de Hannah Mas você contou Para o papai? Ela assente Ele já sabia Que Hannah Tinha ido me encontrar Naquela noite Contei tudo para ele Seu pai Queria ir à polícia À igreja Desmascarar O reverendo Martin Mas o convencia A ficar quieto Mas não foi O que ele fez Não é? Não Quando jogaram Tijolo em nossa janela Ele ficou furioso Nós discutimos Escutei a discussão Meu pai saiu E encheu a cara Sei o resto da história Mas deixo que ela termine O pai de Hannah E alguns amigos Estavam no bar Naquela noite Seu pai Bem Ele tinha bebido muito Estava furioso Ele contou Que o reverendo Martin Era o pai Do bebê de Hannah? Minha mãe assente Outra vez Você precisa entender Que ele não tinha Como adivinhar O que ia acontecer O que fariam Com o reverendo Martin Naquela noite Invadir a casa dele Arrastá-lo até a igreja E dar uma surra nele Como fizeram Eu sei Digo Entendo Assim como Gavin não tinha Como adivinhar O que aconteceria Quando roubou A bicicleta de chão Assim Como eu não tinha Como adivinhar O que aconteceria Quando deixei o anel Para o Sr. Halloran Por que você não disse Nada depois, mãe? Por que meu pai Não disse nada? Andy Thomas Era policial E não tínhamos Como provar nada Então foi isso? Vocês deixaram Que eles saíssem Impunes? Ela demora um tempo Para responder Não foi só isso Em memória do meu pai E algo mais Que ela disse Pouco antes de ir embora Quando perguntei Sobre os desenhos Meu pai adorava Aquela igreja Era a única coisa Que ele amava Aqueles desenhos Violando o seu Precioso santuário Esqueça a surra Era aquilo Que o mataria Sinto um frio Uma alufada Fresca e gelada Devem ter sido eles Digo Quem mais Poderia ter sido? Acho que sim Ela suspira Eddie Errei ao contar Para o seu pai Também errei Quando não revelei Quem realmente Atacou o reverendo É por isso Que você o visita Toda semana? Você se sente Irresponsável? Minha mãe a sente Talvez ele não tenha sido Um homem bom Mas todo mundo Merece ser perdoado Não por Nick Ela disse que vai visitá-lo Quando ele morrer Minha mãe franze o senho Estranho É uma palavra Que define bem Essa situação Digo Não Quer dizer É estranho Porque ela tem ido Visitá-lo Como assim? De acordo com as enfermeiras Faz um mês Que ela tem ido Todos os dias O mundo encolhe À medida que envelhecemos Nós nos tornamos Um Gulliver Em nossa própria Lilliput Lembro que o retiro De Santa Madalena Era um edifício Grandioso E antigo Uma mansão Imponente Ao fim de um longo E sinuoso Acesso de veículos Rodeada por hectares De gramados Verdes e listrados Hoje em dia O acesso de veículos É mais curto O gramado Não é maior Do que o de um grande jardim Do subúrbio Um pouco descuidado E desigual Não há sinal De um jardineiro Para mantê-lo E podar as plantas A antiga cabana Está empenada A porta Pende das dobradiças Revelando algumas ferramentas De jardinagem Abandonadas E velhos macacões Pendurados em ganchos Mais à frente No gramado Onde encontrei a senhora Com chapéu extravagante O mesmo conjunto De móveis de jardim Está com as pernas Enferrujadas Abandonado Às intempéries E aos dejetos De pássaros A casa parece menor As paredes brancas Precisam de pintura As velhas janelas De madeira Pedem com urgência Uma substituição Como alguns De seus moradores A construção Parece uma grande Dama do passado Mas decadente Agora nos últimos Anos de vida Toco a campainha Na porta da frente Há uma pausa Um estalido E uma voz feminina Diz com impaciência Pois não? Edward Adams Vim visitar O reverendo Martin Tudo bem A porta arranje E a empurro O interior da casa Não está tão diferente Do que eu lembrava As paredes ainda São amarelas Ou talvez a cor Esteja mais Para a mostarda Tenho certeza De que os quadros Pendurados São os mesmos O cheiro Também não mudou Fragrance A la institution Detergente Xixi E comida estragada No canto do corredor Há uma recepção vazia Um computador Exibe um trêmulo Protetor de tela E uma luz Pisca no telefone O livro de visitantes Está aberto Em cima do balcão Eu me aproximo Olho ao redor E passo o dedo Pela página Verificando nomes Datas Não há muito Para ver Ou os residentes Não têm família Ou como diria Chloe Elas os abandonaram Deixando-os afundar Lentamente Nos pântanos Enlameados Das próprias mentes Identifico imediatamente O nome de Nick Ela veio na semana passada Então por que mentiu? Posso ajudá-lo? Levo um susto O livro de visitantes Se fecha Uma mulher robusta De cara fechada E cabelo puxado Para trás Em um coque Em unhas postiças Chamativas Me observa Com as sobrancelhas Erguidas Pelo menos Acho que estão erguidas Podem ter sido Pintadas Na qual bate Com a unha pintada De um tom brilhante De roxo Nome Pessoa que você está visitando Amigo ou parente Está bem Pego uma caneta Escrevo meu nome E reverendo Martin Depois de hesitar Por um instante Escrevo Amigo A enfermeira me observa E pergunta Você já veio aqui? Hã? Minha mãe é quem Costuma vir Ela me observa Com mais atenção Adam Claro Marian Sua expressão Se suaviza Ela é uma boa pessoa Lê para ele Toda semana Ao longo de todos Esses anos De repente Franze a testa Ela está bem Não está? Está Quer dizer Está resfriada Por isso estou aqui A enfermeira sente O reverendo está no quarto Eu estava indo buscá-lo Para o chá da tarde Mas se você quiser Não quero Na verdade Agora que estou aqui A ideia de vê-lo De ficar perto dele Me enche de repulsa Mas não tenho escolha Claro Siga pelo corredor O quarto do reverendo O quarto do reverendo É a quarta porta à direita Ótimo Obrigado Caminho devagar Arrastando os pés Não vim aqui para isso Vim para descobrir Se Nick tinha visitado o pai Não tenho certeza Não tenho certeza do motivo Parecia importante Mas agora que estou aqui Bem Realmente não sei Por que estou aqui A não ser para dar continuidade A farsa Chego ao quarto do reverendo A porta está fechada Quase me viro E volto pelo corredor Mas algo Curiosidade mórbida Talvez Me detém Ergo a mão E bato Eu não estava esperando Por uma resposta Porém pareceu educado Bater Depois de um instante Abro a porta Se o restante da casa Tenta Sem sucesso Parecer mais do que apenas Um hospital Para pessoas com mentes Irremediavelmente doentes O quarto do reverendo Resiste com teimosia A esses toques domésticos É simples E austero Nenhum quadro Decora as paredes Não há nenhum vaso De flores Não há livros Enfeites Ou lembranças Apenas uma cruz Pendurada na parede Acima da cama Cuidadosamente arrumada E uma bíblia Na mesa de cabeceira A janela dupla Vidro simples Tranca de aparência frágil Não exatamente dentro Dos padrões de saúde E segurança Está voltada Para mais um trecho Descuidado do gramado Que se estende Até o limiar do bosque Uma bela vista Suponho Para quem tiver Condições de apreciá-la Mas duvido muito Que esse seja o caso Do reverendo O próprio reverendo Ou o que resta dele Está sentado Em uma cadeira De rodas Diante de uma Pequena televisão No canto Há um controle remoto No braço da cadeira Mas o aparelho Está desligado Fico na dúvida Se ele está dormindo Mas percebo Que seus olhos Estão abertos E vidrados Como antes O efeito É igualmente Desconcertante Sua boca Se move Bem devagar Dando a impressão De que está Em um monólogo Interno Com alguém Que só ele Consegue ver Ou ouvir Deus Talvez Eu me forço A entrar no quarto E paro Hesitante Parece uma intromissão Apesar de eu ter certeza De que o reverendo Mal notou a minha presença Por fim Eu me empolero Desajeitadamente Ao pé da cama Ao seu lado Oi Reverendo Martin Nenhuma resposta Mas afinal O que eu esperava? O senhor Provavelmente Não se lembra de mim Sou o Ed Adams Minha mãe Vem visitá-lo Toda semana Apesar Bem Apesar de tudo Silêncio Exceto pelo som baixo E ofegante De sua respiração Nem mesmo O tic-tac De um relógio Nada Para marcar A passagem das horas Mas talvez Isso seja A última coisa Que queiram Em um lugar assim Ser lembrado Da lentidão Com a qual O tempo se arrasta Olho para baixo Desviando do olhar Fixo do reverendo Por mais que eu seja Um homem adulto Esse olhar ainda Me deixa assustado E desconfortável Eu era só uma criança Quando o senhor Me viu pela última vez Tinha 12 anos Era amigo da Nick O senhor se lembra Dela? Da sua filha? Faço uma pausa Pergunta idiota Tenho certeza De que lembra Em algum lugar Aí dentro Faço outra pausa Eu não tinha intenção De dizer nada Mas Agora que estou aqui Acho que na verdade Quero falar Meu pai Ele teve alguns Problemas mentais Não como os do senhor O problema dele Era que Tudo lhe escapava Como um vazamento Ele não se apegava A nada Lembranças As palavras A ele mesmo Afinal Acho que com o senhor Acontece o oposto Está tudo trancado Em algum lugar No fundo Mas ainda está aí Ou então Tudo foi simplesmente Apagado Destruído para sempre Mas não acredito nisso Nossos pensamentos Nossas lembranças Tem que ir para algum lugar As lembranças Do meu pai Podem ter lhe escapado Mas minha mãe E eu tentamos Recolher o que pudemos Para lembrar No lugar dele Para manter os momentos Mais preciosos Em nossas mentes Só que À medida que envelheço Estou achando A recuperação Mais difícil Eventos Coisas que alguém disse O que vestiam A sua aparência Tudo isso Está ficando Mais indistinto O passado Está desaparecendo Como uma foto Antiga E por mais Que eu tente Não há nada Que possa fazer Para impedir Olho de volta Para o reverendo E quase caio Da cama Ele está olhando Diretamente Para mim Os olhos Cinza Lúcidos E severos Seus lábios Se movem E um sussurro Discreto Escapa Confesse Meu couro cabeludo Se arrepia O que? Ele agarra Meu braço De repente Para um homem Que passou Os últimos Trinta anos Incapaz De ir ao banheiro Sozinho Seu aperto É surpreendentemente Forte Confesse Confessar o que? Eu não Antes que possa Dizer qualquer outra coisa Eu me viro Ao ouvir Uma batida À porta Um reverendo Solta meu braço Uma enfermeira Enfia a cabeça Pelo vão da porta É diferente Da anterior E magra E loura Com uma expressão Amável Oi Ela sorri Só queria conferir Se está tudo bem Por aqui O sorriso vacila Está tudo bem Não está? Tento me recompor A última coisa Que quero É que alguém Dispare o alarme De pânico E eu seja expulso Sim Só estávamos Bem Eu estava conversando A enfermeira Sorri Sempre digo Que as pessoas Devem conversar Com os internos Faz bem Para eles Pode parecer Que não estão Ouvindo Mas eles entendem Mais do que você Imagina Forço Um sorriso Eu sei Eu sei Meu pai Tinha Alzheimer Muitas vezes Ele respondia A coisas Que eu achava Que não tinha Escutado Ela a sente Com compaixão Não compreendemos Muito as doenças Mentais Mas ainda Há pessoas Aí dentro Independentemente Do que tenha Acontecido Com isso aqui Ela dá um tapinha Na cabeça O coração Continua o mesmo Olho para o reverendo Seus olhos voltaram A ficar vidrados Confesse Talvez você tenha razão Vamos tomar um chá Na sala comunitária Diz ela Mais alegre Gostaria de trazer O reverendo Sim Claro Qualquer coisa Para sair daqui Pego a cadeira De rodas E o empurro Porta fora Avançamos Pelo corredor Nunca vi você Por aqui Comenta a enfermeira Geralmente É minha mãe Que vem Ah, Mary Ann É Ela está bem? Está gripada Ah, poxa Bem Espero que melhore logo Ela abre a porta Da sala comunitária A que minha mãe E eu visitamos E empurro O reverendo Para dentro Decido jogar verde Minha mãe Disse que a filha dele Tem visitado A enfermeira Fica pensativa Na verdade Na verdade Sim Recentemente Vi uma garota Com ele Magra Cabelo Preto Não Começa a dizer Nick é Então me detenho Mentalmente Dou um tapa Na testa Claro Nick não esteve aqui Seja lá Seja lá o que uma garota esperta Tem escrito no livro De visitantes O reverendo tem outra filha Chloe Chloe anda visitando o pai Desculpe Corrijo Sim Ela mesma A enfermeira sente Eu não sabia que ela era da família Bem Preciso servir o chá Claro Ela se afasta E algumas coisas se encaixam Aonde Chloe ia quando não estava trabalhando A visita da semana passada No mesmo dia em que voltou bêbada chorando Fazendo aqueles comentários estranhos sobre família Mas por que? Mais pesquisas? Revisitando o próprio passado? O que ela estaria tramando? Empurro o reverendo E o posiciono diante da televisão Onde está passando um episódio antigo de Diagnoses Murder Meu Deus Quem não está louco antes de vir pra cá Provavelmente vai pirar Vendo Dick Van Dyck e sua família todo dia Até que outra coisa chama minha atenção Além da televisão E dos internos refestelados em cadeiras de espaldar alto Há alguém frágil Sentado do lado de fora das portas francesas Está envolto em um casaco grosso de pele Com um turbante roxo Precariamente colocado na cabeça E mechas de cabelo branco Enfiadas por baixo A senhora do jardim Aqui me conta um segredo Mas isso faz quase 30 anos Não acredito que ela ainda esteja viva Acho que é possível que tivesse só 60 anos naquela época Mas isso a deixaria perto dos 90 agora Curioso Sigo em frente E abro as portas duplas O ar está fresco Mas o sol confere um calor discreto Olá A senhora do jardim se vira Seus olhos são leitosos E enevoados por cataratas Ferdinand? Não Meu nome é Ed Vim aqui uma vez Há muito tempo Com a minha mãe Ela se inclina para a frente E estreita os olhos na minha direção Seus olhos desaparecem Em um emaranhado de rugas marrões Feito um pergaminho velho e enrugado Eu me lembro de você O menino O ladrão Penso em negar, mas pra quê? Isso mesmo Digo Você devolveu? Devolvi Bom menino Posso me sentar? Aponto para o único outro lugar disponível Ela hesita E concorda com a cabeça Mas só por um instante Daqui a pouco Ferdinand chega Claro Eu me sento Você veio vê-lo Diz ela Ferdinand? Não Ela balança a cabeça com desdém O reverendo Olho para onde ele está sentado Curvado na cadeira de rodas Confesse Sim A senhora me falou que ele engana todo mundo O que quis dizer com isso? Pernas Como assim? Ela se inclina para a frente E aperta minha coxa com a mão branca e ossuda Estremeço Geralmente não gosto de ser tocado sem consentimento E hoje com certeza não é exceção Gosto de um homem com belas pernas Diz ela Ferdinand tem belas pernas Pernas fortes Entendo Não entendo Mas parece mais fácil concordar O que isso tem a ver com o reverendo? O reverendo? O rosto dela fica sombrio novamente A atenção se dispersa Quase consigo ver sua mente indo do presente ao passado Ela solta minha perna e me encara Quem é você? O que está fazendo no lugar de Ferdinand? Desculpe Eu me levanto Minha perna dói um pouco por causa do aperto dela Vá buscar Ferdinand Ele está atrasado Estou indo Foi bom vê-la outra vez Ela faz um gesto de desdém Entro pelas portas francesas A mesma enfermeira que me atendeu está ali perto Enxugando a boca de alguém Ela ergue os olhos Não sabia que você conhecia Penny Diz ela Nos conhecemos quando vim com a minha mãe Anos atrás Estou surpreso que ela ainda esteja aqui Noventa e oito anos E cada vez mais forte Pernas fortes E ainda esperando por Ferdinand? Ah, sim Acho que isso é que é amor de verdade Esperar o noivo durante todos esses anos Bem, seria A enfermeira se impertiga e me lança outro sorriso brilhante Só que aparentemente O noivo falecido dela Se chamava Alfred Volto depressa para casa Eu poderia ter ido de carro ao Santa Madalena Mas o lugar fica meia hora a pé da cidade E eu queria clarear meus pensamentos Contudo, para ser sincero Não está funcionando Palavras e frases continuam flutuando na minha cabeça Feito confetes em um globo de neve Confesse Pernas fortes O noivo falecido dela se chamava Alfred Alguma coisa ali Quase visível através do turbilhão Mas não consigo clarear meus pensamentos tumultuados para enxergar Ergo o colarim do casaco O sol se foi E nuvens cinzentas surgiram no lugar O crepúsculo está espreita Uma sombra escura atrás do ombro do dia Por mais que seja familiar Há algo estranho nas redondezas Como se eu fosse estrangeiro no meu próprio mundo Como se durante todo esse tempo Eu visse as coisas da maneira errada Não olhasse adequadamente Tudo parece mais nítido Sólido Tenho a impressão de que Se eu estendesse a mão para tocar uma folha de árvore Ela passaria direto pelos meus dedos Passo por um grande condomínio Que já demarcou o limite do bosque Perceba que estou olhando constantemente para trás Estremecendo com cada rajada de vento As únicas pessoas que vejo São um homem passeando com um labrador relutante E uma jovem mãe empurrando o carrinho de bebê Até o ponto de ônibus Mas isso não é bem verdade Algumas vezes tenho a impressão de ver alguém Ou algo escondido nas sombras que avançam às minhas costas Um relance de pele de marfim A borda de um chapéu preto E o brilho claro de cabelos brancos Se demorando por uma fração de segundo no canto do olho Chego em casa tenso e sem fôlego Encharcado de suor apesar do frio Coloco a mão pegajosa na maçaneta da porta Ainda preciso chamar um chaveiro para trocar as fechaduras Mas primeiro quero muito uma bebida Mais do que isso Preciso de uma bebida De várias Sigo pelo corredor e paro Acho que ouvi um barulho Mas poderia ter sido o vento ou a casa se acomodando Ainda assim Olho ao redor Há algo errado Alguma coisa na casa está diferente Um cheiro Um vago aroma de baunilha Feminino Fora de lugar E a porta da cozinha está entreaberta Não fechei antes de sair? Chloe! Grito Silêncio retumbante É claro Que idiotice É só porque estou nervoso Mais tenso que as cordas de um estradivários Jogo as chaves na mesa Depois quase bato a cabeça no teto Quando uma voz lacônica grita da cozinha Já era a hora! Dois mil e dezesseis Seu cabelo está solto Caindo nos ombros Ela o tingiu de louro Não combinou Está usando calça jeans Tênis com verse E uma camiseta velha dos Foo Fighters Seu rosto está sem a pesada maquiagem preta ao redor dos olhos Não parece Chloe Não a minha Chloe Mas de repente me dou conta de que ela nunca foi minha Visual novo? Pergunto Eu queria dar uma mudada Acho que eu preferia antes Eu sei Desculpe Não precisa se desculpar Não quis magoar você Não estou magoado Estou puto Ed! Para com isso Me dá um bom motivo Para não ligar para a polícia agora mesmo Porque não fiz nada de errado Perseguição Ameaças por carta E o assassinato Assassinato? Você seguiu Mickey naquela noite E o empurrou no rio Meu Deus, Ed! Ela balança a cabeça Por que eu mataria Mickey? Responda você Essa é a parte em que admito tudo Como acontece naqueles trilhos ruins? Achei que você tivesse voltado para isso Ela ergue a sobrancelha Na verdade deixei uma garrafa de gin na geladeira Fique à vontade para levá-la Ela vai até lá E pega a garrafa de Bombay Sapphire Quer? Que pergunta idiota Ela serve duas doses caprichadas Senta-se à minha frente E ergue o copo Saúde! Aqui estamos brindando Confissões? Confesse Tomo um grande gole E lembro que não gosto muito de gin Mas no momento Até uma garrafa de álcool puro cairia bem Certo Você começa Por que veio morar comigo? Talvez eu tenha uma queda por homens mais velhos Em outros tempos Isso teria feito um velho muito feliz E agora? Eu gostaria da verdade Tá bem Há pouco mais de um ano Seu amigo Mickey entrou em contato comigo Mickey? Não era a resposta que eu esperava Por quê? E como ele te encontrou? Ele não me encontrou Encontrou a minha mãe Achei que sua mãe Tivesse morrido Não Isso foi o que eu disse para Nick Outra mentira Impressionante Mas bem que ela poderia estar morta Não era exatamente uma boa mãe Passei metade da adolescência Aos cuidados de assistentes sociais Pensei que Hannah Tivesse encontrado Deus É Bem Mas depois ela encontrou a bebida A maconha E qualquer cara Que lhe pagasse vodka e cocaína Sinto muito Não precisa De qualquer forma Não demorou muito Para ela dizer a Mickey Quem era meu pai verdadeiro E por muito Me refiro a meia garrafa de Smirnoff Então Mickey encontrou você Isso Você sabia do seu pai? Ela sente Minha mãe me contou Alguns anos Quando estava bêbada Não dei a mínima O cara foi só um doador de esperma Um acidente biológico Mas acho que a visita de Mickey Despertou meu interesse Além disso Ele me fez uma proposta Se eu o ajudasse Com a pesquisa para o livro Que estava escrevendo Ele me daria parte do dinheiro Tenho uma deprimente sensação De déjà vu Bem a cara dele Pois é Mas ao contrário de você Insisti para receber um adiantamento Sorriu com tristeza Claro Olha só Não me sinto bem com o que fiz Mas me convenci De que também estava fazendo isso por mim Para descobrir sobre a minha família Sobre o meu passado E o dinheiro não cairia mal Não é? Ela faz uma careta O que você quer que eu diga, Ed? Quero que ela não diga nada do que está dizendo Quero que tudo isso não passe de um pesadelo terrível Mas a realidade é sempre mais difícil e cruel Basicamente Mickey pagou para você espionar Nick e a mim Por quê? Ele disse que talvez vocês se abrissem mais Seria um bom histórico Histórico Acho que é isso que sempre fomos para Mickey Não éramos amigos Só malditos históricos Então Nick descobriu o que você estava fazendo E a expulsou Basicamente Mas ela já vinha planejando se mudar Já arranjaram um trabalho em Underbury E eu tinha um quarto vazio No momento perfeito Perfeito demais, é claro Eu me perguntava por que o rapaz Que estava prestes a se mudar Um estudante de medicina muito nervosinho De repente desistiu E quis o depósito de volta Mas agora posso arriscar um palpite O que aconteceu com o meu outro inquilino? Pergunto para ela Ela passa o dedo na borda do copo Deve ter saído para beber com uma garota Que disse que você era um tremendo tarado Que tinha uma queda por estudantes de medicina E que, portanto Ele deveria trancar a porta do quarto à noite Que absurdo! Na verdade, fiz um favor para você Ele era meio babaca Balanço a cabeça Não há ninguém mais idiota Do que um velho idiota Exceto, talvez Um idiota de meia idade Pego a garrafa de gin E encho o copo Depois engulo metade de uma vez E as cartas? Não fui eu Então quem foi? Antes que ela possa falar qualquer coisa Respondo a minha própria pergunta Foi Mickey? Não foi? Bingo! Você ganhou o nosso grande prêmio! Claro Mexendo no passado Deixando a gente com medo É a cara dele Mas acho que o tiro acabou saindo pela culatra Você não o matou? Claro que não! Meu Deus, Eddie! Você realmente acha que eu mataria alguém? Ela fez uma pausa Mas você tem razão Fui atrás dele naquela noite Subitamente Algo no fundo da minha mente começou a fazer sentido Você pegou o meu casaco? Estava frio? Peguei quando estava de saída? Por quê? Ah! Fica melhor em mim Quer dizer Por que você o seguiu? Sei que provavelmente você não vai acreditar em mim Mas eu estava cansada de mentir Ouvi um pouco da conversa fiada que ele contou pra você E fiquei com raiva Por isso fui atrás dele Pra dizer que pra mim bastava E o que aconteceu? Ele riu da minha cara Disse que eu era sua amante E que ele não via a hora de incluir isso no livro Pra dar uma graça O bom e velho Mickey Chloe continua Dei um tapa na cara dele Talvez mais forte do que eu pretendia Escorreu sangue do nariz dele Que me xingou e cambaleou pra trás Na direção do rio? Não sei Não fiquei pra ver Mas não o empurrei E o meu casaco? Pergunto Estava sujo com o sangue de Mickey Eu não podia pendurá-lo Por isso enfiei no fundo do seu guarda-roupa Valeu Achei que você não sentiria falta E pensei em limpá-lo quando as coisas acalmassem Até agora tudo muito convincente Não estou aqui para convencer você, Eddie Acredite no que quiser Acredito nela Claro que ainda deixem aberto a questão do que aconteceu com Mickey Por que você foi embora? Pergunto Uma amiga da loja viu você entrar e ouviu que você estava procurando por mim Eles me ligaram Achei que se você descobrisse sobre Nick Descobriria que eu estava mentindo Eu não conseguia encarar você Não naquele momento Olho para a minha bebida Então você só estava fugindo? Eu voltei Por causa do gin Não só por causa do gin Chloe pega minha mão Suas unhas estão pretas como um esmalte descascado Nem tudo era mentira, Eddie Você é meu amigo Naquela noite, quando fiquei bêbada Eu quis contar toda a verdade Eu queria afastar minha mão Mas na verdade não sou tão orgulhoso assim Deixei seus dedos pálidos e frios Descansarem sobre os meus por um instante Antes que ela os retirasse E enfiasse a mão no bolso Olha Sei que não posso consertar tudo Mas achei que isso poderia ajudar Ela coloca um caderno preto na mesa O que é? O caderno de Mickey Como você conseguiu isso? Roubei do bolso do casaco dele Quando esteve aqui naquela noite Você não está me convencendo da sua honestidade Eu nunca disse que era honesta Só disse que nem tudo era mentira O que tem nele? Ela dá de ombros Não li muito Não fazia sentido pra mim Mas talvez faça pra você Folhei algumas páginas Os garranchos de Mickey São tão ilegíveis quanto os meus As frases sequer são coerentes Parecem mais anotações Pensamentos Nomes O meu, inclusive Fecho o caderno Pode ser alguma coisa ou nada Mas prefiro conferir depois Sozinho Valeu Digo De nada Há mais uma coisa que preciso saber Por que você visitou seu pai? Também foi para o livro de Mickey? Ela me encara Surpresa Também andou investigando? Um pouco Não tem nada a ver com Mickey Fui por conta própria Mas foi inútil, claro Ele não faz a menor ideia de quem sou Talvez seja melhor assim Não é? Ela se levanta E pega a mochila no chão Há uma barraca amarrada no topo O dinheiro de Mickey não paga um hotel cinco estrelas? Ela me olha com frieza Nenhum baratinho Se quer mesmo saber Vou usar o dinheiro para pagar um curso na faculdade ano que vem Ela coloca a mochila nas costas Com todo aquele peso Chloe parece muito magra e frágil Apesar de tudo, digo Você vai ficar bem, não é? Algumas noites acampando no bosque não vão me fazer mal No bosque? Você está falando sério? Não dá para ficar em um hostel ou algo assim? Ela me encara Está tudo bem Não é a primeira vez que faço isso Mas não é seguro Por causa do lobo mau Ou da bruxa e sua casa de doces? Tudo bem Pode debochar de mim É o que faço Ela se aproxima da porta Até mais, Ed Eu deveria ter dito alguma coisa Nem sonhando Até nunca mais Nunca se sabe Qualquer coisa Algo apropriado para terminar nosso relacionamento Mas não digo E o momento passa Caindo no grande abismo para se juntar a todos os outros momentos perdidos Os deveria Poderia E se ao menos Que formam o grande buraco negro no centro da minha vida A porta da frente bate Ergo o copo E percebo que está vazio A garrafa de gin também Eu me levanto Pego uma garrafa de bourbon E me sirvo de uma dose caprichada Depois me sento E abro novamente o caderno Quero só dar uma olhadinha Contudo Quatro doses caprichadas depois Ainda estou lendo Justiça seja feita Chloe estava certa Muita coisa não faz sentido Ideias aleatórias Fluxos de pensamento Muito ressentimento sem sentido Além disso A ortografia de Mickey Era ainda pior que sua caligrafia Mesmo assim Continuo voltando a uma página Quase no fim Quem queria matar Elisa? O homem de giz? Ninguém Quem queria machucar o reverendo Martin? Todo mundo Suspeitos O pai de Eddie? A mãe de Eddie? Nick? Hannah Thomas? Grávida do bebê de Martin O pai de Hannah? 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 Hannah, reverendo Martin Elisa, senhor Halloran Ligação? Ninguém queria machucar Elisa Importante Cabelo Sinto uma comichão no fundo do cérebro Mas não consigo alcançá-la para poder aliviar a coceira Por fim Fecho o caderno Fecho o caderno E o afasto É tarde E estou bêbado Ninguém nunca encontrou respostas no fundo de uma garrafa Obviamente não é para isso que elas servem A ideia é chegar ao fundo da garrafa para esquecer as perguntas Apago a luz E começo a me arrastar até o andar de cima Então reconsidero E cambaleio de volta até a cozinha Pego o caderno de Mickey E o levo comigo Uso o banheiro Deixo o caderno na mesa de cabeceira E desabo na cama Espero que o burbom me faça desmaiar Antes que eu caia no sono É uma diferença importante O sono alcoólico é diferente É a inconsciência total em um copo com gelo No sono de verdade Você deriva e sonha E às vezes acorda Meus olhos se abrem de repente Nenhum despertar gradual através das camadas de sono Meu coração está disparado Meu corpo está coberto por uma camada reluzente de suor E sinto como se meus olhos estivessem saltando das órbitas Algo me despertou Não Corrigindo Algo me arrastou para a vigília Olho ao redor do quarto Vazio Só que no escuro Nenhum quarto está realmente vazio Sombras espreitam nos cantos E se juntam no chão Pairando Mudando de lugar às vezes Mas não foi isso que me acordou Foi a sensação de que Segundos antes Havia alguém sentado na minha cama Eu me levanto A porta do quarto está escancarada Sei que a fechei ao ir para a cama O corredor mais além está iluminado por um feixe claro de luar Que entra pela janela do patamar da escada Lua cheia essa noite Pelo visto Apropriado Jogo as pernas para fora da cama Mesmo que a minúscula parte racional do meu cérebro Aqui ainda existe até quando estou sonhando Esteja me dizendo que esta é uma ideia muito ruim Uma das piores que já tive Preciso acordar Nesse instante Mas não consigo Não desse sonho Alguns sonhos Como certas coisas na vida Tem que seguir seu rumo E mesmo se eu acordasse O sonho voltaria É o que sempre acontece com esse tipo de sonho Até que se alcance o âmago E corte suas raízes podres Calço os chinelos Visto o roupão O amarro com firmeza ao redor da cintura E vou até o patamar da escada Olho para baixo A terra no chão E algo mais Folhas Eu me apresso descendo a escada rangente Atravessando o corredor e entrando na cozinha A porta dos fundos está aberta Uma lufada de ar frio Acarecia meus tornozelos nus Enquanto a escuridão lá fora Acena com dedos gelados Através do vão Não sinto o frescor do ar da noite Mas um aroma diferente Uma deterioração úmida e fétida Instintivamente tapo o nariz E a boca com a mão Ao fazer isso Olho para baixo No chão escuro de ladrilhos da cozinha Vejo um homem de giz Com um braço palito Apontando para a porta Claro Um homem de giz Indicando o caminho Assim como antes Espero um instante E lançando um último olhar Pesaroso para os confortos Familiares da cozinha Saio pela porta dos fundos Não estou na entrada da garagem Como costuma acontecer O sonho saltou para outro lugar O bosque As sombras farfalham E murmuram ao meu redor As árvores gemem e rangem Os galhos oscilam De um lado para o outro Feito em sonhos Atormentados por terrores noturnos Seguro uma lanterna Seguro uma lanterna Que não me lembro de ter pegado Ilumino ao redor E noto um movimento Em meio à vegetação Mais adiante Avanço Tentando ignorar As batidas frenéticas Do meu coração Concentrado em meus pés Que estalam E rangem No terreno irregular Não sei quão longe vou Parece ter se passado Bastante tempo Mas provavelmente Foram só alguns segundos Sinto que devo estar perto Mas perto de quê? Paro De repente a mata se abre Estou em uma pequena clareira Uma que reconheço É a mesma De tantos anos atrás Luz ou lanterna Para iluminar ao redor O lugar está vazio Exceto por pequenas pilhas De folhas Não folhas quebradiças Em tons de laranja E marrom Como antes Já estão mortas E enroladas Podres E acinzentadas E como uma nova sensação De horror Percebo que estão Se movendo Cada montinho Está se movendo Inquieto Ed 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 Não é mais A voz de Sean Cooper Nem do Sr. Halloran Tem uma companhia Diferente essa noite Companhia feminina A primeira pilha De folhas Explode E a mão pálida De alguém Agarra o ar Como um animal noturno Saindo da hibernação Contenham Um grito De outra pilha Um pé emerge E salta para fora Unhas pintadas De cor de rosa Dedos se flexionando Um toco de perna Ensanguentada Avança E por fim A pilha maior Eclode E um tórax Magro e bronzeado Rola para fora E começa a se arrastar Pelo chão Feita uma Edionda Lagarta Mas ainda falta Uma peça Olho fixamente Ao redor Enquanto a mão Avança Nas pontas Dos dedos Em direção A pilha De folhas Mais distante O membro Desaparece Ali embaixo E de forma Quase majestosa Ela se ergue Do monte De folhas Podres Cabelo Caindo no rosto Parcialmente Dilacerado Carregada Nas costas Da própria mão Amputada Mas ele decepou O braço dela Resmunga Minha mente Embora esse detalhe Não importe No cenário grotesco Minha bexiga Cheia de bourbon Perde a classe E a força E o xixi quente Escorre Pela perna Do pijama Mal percebo Só vejo Sua cabeça Avançando Na minha direção Pelo chão Do bosque O rosto Ainda coberto Por uma cortina De cabelo sedoso Cambaleio Para trás Meus pés Se enroscam Na raiz De uma árvore E caio Pesadamente De bunda No chão Seus dedos Apertam Meu tornozelo Quero gritar Mas minhas Cordas vocais Estão paralisadas O híbrido Mão-cabeça Sobe delicadamente Pela minha perna Desviando Da virilha molhada E descansa Por um momento Na minha barriga Estou além Do medo Além da repulsa E possivelmente Muito além Da sanidade Ed Ed Sussurra ela Ed Ed Sua mão rasteja Pelo meu peito Ela começa a erguer A cabeça Prendo a respiração Esperando que os olhos Acusadores Se fixem em mim Confesse Penso Confesse Sinto muito Sinto muito Seus dedos Acariciam Meu queixo E meus lábios Então percebo algo As unhas Estão pintadas De preto Isso não está certo Isso não é Ela joga O cabelo Recém-alourado Para trás Tingido de vermelho Pelo sangue Do pescoço Cortado E entendo Meu erro Acordo Em um Emaranhado De lençóis No chão Ao lado Da cama Meu cóccix Está dolorido Fico Deitado Ofegante Deixando A realidade Inundar Meus sentidos Mas não está Funcionando A proximidade Do sonho Continua Pairando Sobre mim Ainda vejo O rosto Dela Ainda sinto Seus dedos Tocando Meus lábios Levo a mão Ao cabelo De onde Tiro um pedaço De graveto Olho para os pés As bainhas Do meu pijama E as solas Dos chinelos Estão cobertos De terra E folhas Esmagadas Sinto o cheiro Ácido De xixi Engulo Em seco Há mais alguma coisa E preciso agarrá-la De pressa Antes que escape Outra vez Como a horrível Cabeça-aranha Do meu sonho Eu me forço A erguer o corpo E me debruço Na cama Ligo o abajur Da cabeceira E pego o caderno De Mickey Na mesa Eu folheio Com pressa Até chegar A última página Observo as anotações De Mickey E de repente Algo surge Com absurda Clareza Na minha mente Quase escuto O barulho Da lâmpada Está se acendendo É igual A quando Olhamos fixamente Para uma daquelas Imagens De ilusão De ótica E por mais Que tentemos Só conseguimos Ver uma série De pontos Ou de linhas Distorcidas Então De elisa Nos jornais Nas reportagens A mostrassem Antes do acidente Aquela imagem Aquela foto Se tornou elisa A garota Do bosque Mas não era A imagem real Não era a garota Que tivera a beleza Tão cruelmente Arrebatada Não era a garota Que o senhor Halloran E eu Havíamos tentado salvar E o mais importante Não era a elisa Que recentemente Decidira mudar O visual Que tingira O cabelo Que ao longe Nem ao menos Se parecia Com elisa Ninguém Queria machucar elisa Importante Cabelo 1986 A 90 Com uns 9 Ou 10 anos Eu era muito fã De Dr. Who Quando fiz 12 O seriado Desandou Na verdade Na minha sincera Opinião De 12 anos Tudo começou A ir por água abaixo Quando Peter Davidson Se regenerou Em Colin Baker Que nunca foi Tão legal Assim como Aquele terno Colorido Idiota E gravatas De bolinha De qualquer modo Até então Eu amara Cada episódio Especialmente Os com os Daleks E os em que Eles deixavam O final em aberto Um gancho Como chamavam O problema O problema é que O gancho Era sempre melhor Do que a solução Pela qual você havia Esperado ansiosamente A semana inteira O primeiro episódio Costumava deixar O doutor Em grande perigo Cercado por uma Horda de Daleks Prestes a exterminá-lo Ou em uma Espaçonave Prestes a explodir Ou confrontado Com algum monstro Enorme Do qual não havia Escapatória Mas ele sempre Escapava E isso geralmente Envolvia o que Gav Gordo Chamaria de Uma pilha De merda Fedorenta Uma escotilha De fuga Secreta Ou um resgate Repentino Pela Unit Ou algo Incrível Que o doutor Fazia com sua Chave de fenda Sônica Embora eu ainda Adorasse assistir A segunda parte Sempre ficava Um pouco decepcionado Como se de algum Modo eu tivesse Sido enganado Na vida real Não há truques Não escapamos De um destino Terrível Porque nossa Chave de fenda Sônica Opera na mesma Frequência Que o botão De autodestruição Dos Cybermen Não funciona assim No entanto Durante um tempo Depois de ficar Sabendo que o Sr. Halloran Tinha morrido Eu queria um truque Queria que o Sr. Halloran Não tivesse morrido Que ele aparecesse E dissesse a todos Na verdade Ainda estou vivo Não fiz aquilo E o que realmente Aconteceu Foi Suponho que Mesmo que Tivéssemos um desfecho Não seria o final certo Não seria um bom final Seria um anticlímax E aparecer que Faltava algo E algumas coisas Me incomodavam Acho Que Em se tratando De Doctor Who Poderíamos chamá-las De Furos na trama Coisas que Os autores Esperavam Que o espectador Não notasse Mas Que ele notou Mesmo Aos 12 anos Na verdade Principalmente Aos 12 anos Prestamos Muita atenção Para não sermos Enganados Quando temos 12 anos Quer dizer No fim Todo mundo Falou Que o Sr. Halloran Era maluco Como se isso Explicasse as coisas Mas Mesmo Que ele fosse Louco Ou um lagarto De 2 metros De altura Em Doctor Who Ainda era necessário Um motivo Para fazer Tudo aquilo Quando eu disse Isso para os outros Para Gav Gordo E Ropo Porque apesar De todo aquele negócio De termos encontrado O corpo juntos Não nos aproximamos Mais de Mickey E também não passamos Muito tempo Uns com os outros Gav Gordo Apenas me lançou Um olhar Exasperado Girou o dedo Ao lado da cabeça E disse Ele fez isso Porque ele era maluco Meu caro Doido de pedra Lunático Demente Totalmente pirado Ropo não falava Muito sobre esse assunto A não ser uma vez Quando Gav Gordo Perdeu a paciência E quase transformou Aquilo em uma discussão Então Acrescentou com calma Talvez tivesse Os motivos dele Mas não entendemos Esses motivos Porque não somos ele Suponho que Por baixo De tudo isso Ainda houvesse Um sentimento De culpa Por minha participação Naquilo Especialmente Por causa Do anel Idiota Se eu não tivesse Deixado o anel Lá naquele dia Será que todo mundo Ainda acharia Que o senhor Halloran Era culpado Bom Provavelmente sim Afinal Ele se matou Mas talvez Sem o anel Não o culpassem Tão rápido Pelo assassinato De Elisa Talvez não tivessem Encerrado o caso Tão depressa Talvez Tivessem continuado A procurar mais Provas A arma do crime A cabeça Nunca consegui Respostas satisfatórias Para essas perguntas Essas dúvidas Por isso Acabei deixando-as De lado Junto com as coisas Da infância Mas não tenho certeza Se realmente Deixamos Essas coisas de lado O tempo passou E os acontecimentos Daquele verão Começaram a esmaecer Em nossa memória Fizemos 14 15 16 anos Provas Hormônios E garotas Ocuparam nossos pensamentos Aquela altura Eu tinha outras coisas Em mente Meu pai começou A ficar doente A vida passou A se acomodar Na rotina Com a qual Eu me tornaria Miserávelmente Familiarizado Durante vários anos Durante o dia Estudar Depois Trabalhar A noite Lidar com a mente Cada vez mais Deteriorada Do meu pai E com a frustração Desamparada Da minha mãe Isso se tornou Meu padrão Gave gordo Começou a sair Com uma garota Bonita E ligeiramente gorda Chamada Cheryl E ele passou A perder peso Aos poucos No início Comia menos E andava mais De bicicleta Entrou para um Clube de corrida E embora a princípio Tenha tratado aquilo Como uma grande piada Logo estava correndo Cada vez mais De pressa E continuou Perdendo peso Era como se estivesse Se livrando Do seu antigo eu E acho que conseguiu Com o peso Perdeu também O comportamento bizarro As tiradas constantes Em vez disso Surgiu uma nova seriedade Um toque de rigidez Ele brincava menos E estudava mais E quando não estudava Estava com Cheryl Assim como Mickey Fizera antes dele Começou a se afastar Sobramos apenas Ropo E eu Tive algumas namoradas Mas nada muito sério E algumas paixões Impossíveis Incluindo uma professora De inglês Muito brava De cabelo escuro E olhos verdes Incríveis Senhorita Bareford Ropo Bem Ropo nunca pareceu Muito interessado Em namoradas Até conhecer Uma garota Chamada Lucy A que o trairia Com Mickey E provocaria A briga Na festa Que não fui Ropo se apaixonou De verdade Quando mais jovem Nunca entendi Quer dizer Ela era bonitinha Mas nada especial Chegava a ter cara De ratinha Cabelo castanho liso Óculos Também se vestia De um jeito Bastante esquisito Saias compridas Com franjas Botas grandes Camisetas desbotadas E toda aquela Merda hippie Não andava muito Na moda Só depois de um tempo Percebi quem ela me lembrava A mãe de Ropo De qualquer modo Eles combinavam E pareciam se dar bem Gostavam das mesmas coisas Apesar de eu achar Que todo mundo Ceda um pouco Nos relacionamentos E finge gostar De coisas Das quais não gosta Para agradar ao outro Amigos fazem A mesma coisa Eu não era muito Fã de Lucy Mas fingi gostar Dela Para agradar Naquela época Eu estava saindo Com uma garota Um ano mais nova Chamada Andy Tinha um cabelo Desgrenhado Com permanente E um corpo decente Eu não estava Apaixonado Mas gostava De Andy E ela era fácil Não no mau sentido Ainda que Para ser justo Ela também Não fosse difícil Era fácil De lidar Complacente Tranquila E com tudo Que estava acontecendo Com meu pai Eu precisava Daquilo Tivemos alguns Encontros Junto com Roupo e Lucy Não posso dizer Que Lucy e Andy Tinham muito em comum Mas Andy Era o tipo De garota Fável Que se esforçava Para se dar bem Com as pessoas O que era bom Porque significava Que eu não precisava Fazer isso Fomos ao cinema Ao pub Até que Em um fim de semana Roupo sugeriu Algo diferente Vamos à feira Estávamos no pub Quando ele disse isso Não no De Bull De jeito nenhum O pai de Gavigordo Nos deixaria Pedir canecas De cerveja Com sidra Em seu estabelecimento O pub em questão Era o De Witt's Reef Do outro lado Da cidade Onde o dono Não nos conhecia E para ser sincero Não teria se importado Se soubesse Que tínhamos Só 16 anos Era junho Portanto Nos sentamos Do lado de fora No jardim Que basicamente Era um pequeno quintal De fundos Mobiliado com algumas mesas E bancos Bambos de madeira Lucy e Andy Reagiram com entusiasmo Fiquei em silêncio Eu não tinha voltado A feira Desde o dia Do terrível acidente Não que eu evitasse Feiras Ou parque de diversões Intencionalmente Somente não sentia Vontade De visitá-los Mas isso era mentira Eu tinha medo Havia cancelado Uma viagem Para o Torpe Park No verão anterior Alegando estar mal Do estômago O que de certa forma Era verdade Meu estômago Se revirava Sempre que eu considerava Andar em algum brinquedo Eu só pensava Na garota do Twister Deitada no chão Com a perna pendurada E o rosto encantador Reduzido a cartilagens E ossos Ed Chamou Andy Apertando minha perna O que você acha? Vamos à feira amanhã? Um pouco embriagada Sussurrou no meu ouvido Deixo você me tocar No trem fantasma Por mais tentadora Que fosse a ideia Até o momento Eu só tinha tocado Andy Num ambiente Nada excitante Do meu quarto Tive que forçar Um sorriso Vamos Parece ótimo Não parecia Mas eu não queria Dar uma de covarde Não na frente de Andy E por algum motivo Não na frente de Lucy Que estava me olhando De um jeito estranho Não gostei Daquele olhar Ela até parecia saber Que eu estava mentindo No dia da feira Fazia calor Assim como antes E Andy cumpriu Sua palavra Contudo Nem mesmo aquilo Me deu o prazer Que achei que sentiria Embora Ao sair do trem fantasma Eu estivesse Com certa dificuldade Para andar Mas logo desanimei Quando vi onde estávamos Bem na frente Do Twister De algum modo Não devo tê-lo notado Talvez estivesse oculto Pela multidão Ou minha mente Estivesse concentrada Em outras coisas Como a minúscula Minissaia de Lycra De Andy E o que me aguardava Tentadoramente Alguns centímetros Abaixo Naquele instante Eu estava paralisado Observando as gôndolas Rodando Bon Jovi vociferava Nas caixas de som Em algum lugar Garotas gritavam De alegria Enquanto os funcionários Da feira Giravam as gôndolas Grite se quiser Ir mais rápido Roupo surgiu Ao meu lado E notou Para onde Eu estava olhando Oi Você está bem? Assenti Não querendo parecer Uma idiota Na frente das garotas Estou bem Sim Lucy sugeriu Entrelaçando O braço No de roupo Vamos ao Twister Agora? Ela disse aquilo Inocentemente Mas até hoje Tenho certeza De que havia Algo a mais Por trás Uma esperteza Uma astúcia Ela sabia E estava gostando De me provocar Achei que fôssemos Ao meteorito Respondi Podemos ir depois Vamos Ed Vai ser divertido Eu também odiava Que ela me chamasse De Ed Ed era meu apelido Quando criança Aos 16 anos Eu gostava Que me chamassem De Ed Acho o Twister Chato Dei de ombros Mas Se vocês quiserem Ir em um brinquedo Sem graça Por mim Tudo bem Ela sorriu O que você acha Andy? Eu sabia O que Andy diria E Lucy também Se é o que todo mundo quer Estou dentro E por um instante Desejei Que ela não estivesse Desejei Que ela tivesse opinião Que ela tivesse coragem Porque outra palavra Para fácil É Frouxa Ótimo Lucy sorriu Vamos Nós nos aproximamos Do Twister E entramos Na pequena fila Meu coração Estava disparado Minhas mãos Úmidas Achei que fosse Fumitar Nem sequer Tinha começado O passeio E eu já não Estava suportando As rotações Indutoras De vômito Os ocupantes Anteriores Saíram das gôndolas Ajudei Andy A subir Tentando parecer Cavaleiro Deixando-a ir Na frente Coloquei o pé Na plataforma Instável De madeira E de súbito Parei Algo me chamou Atenção Ou melhor Registrei brevemente Alguma coisa Com o canto Do olho E foi o suficiente Para me fazer virar Uma pessoa Alta e magra Ao lado Do trem Fantasma Totalmente Vestida De preto Usava Calça jeans Preta Apertada Camisa folgada E um chapéu De cowboy De abas Largas O homem Estava de costas Para mim Observando O trem Fantasma Mas eu conseguia Ver seu longo Cabelo louro Esbranquiçado Descendo Pelas costas Ainda está Comigo Andy? Loucura Impossível Não podia ser O Sr. Halloran Não podia ser Ele estava Morto Falecido Enterrado Mas afinal Sean Cooper Também estava Ed? Andy olhou Para mim Intrigada Você está bem? Eu Olhei novamente Para o trem Fantasma A pessoa Havia se mexido Viu uma sombra Escura Desaparecer Ao dobrar A esquina Desculpe Mas preciso Conferir uma coisa Pulei do Twister Ed? Você não pode Simplesmente Fugir Andy olhou Feio para mim Isso era O mais perto Que ela chegava De parecer Realmente brava Automaticamente Tive dúvida Se nosso encontro No trem Fantasma Seria o último Do qual eu Desfrutaria Durante algum tempo Mas naquele instante Não importava Eu precisava ir Eu precisava saber Desculpe Murmurei outra vez Voltei correndo Pela feira Dobrei a esquina Do trem Fantasma A tempo de ver A pessoa Desaparecer Atrás das barracas De balões E de algodão Doce Acelerei O passo Trombando Com gente No caminho Ouvindo reclamações E xingamentos Não importei Não sei direito Se acreditava Que a aparição Que eu estava Seguindo Era real Mas eu estava Acostumado Com fantasmas Mesmo adolescente E eu ainda olhava Pela janela Do quarto À noite Para verificar Se chão Estava espreitando Lá embaixo Eu continuava Achando que Qualquer mau cheiro Pudesse antecipar Um toque de mão Apodrecida Em meu rosto Passei rapidamente Pelos carrinhos Bate-bate E pelo orbital Que antes Era uma grande Atração Mas com a chegada Das montanhas russas E de brinquedos Mais emocionantes Já ficaram Bastante sem graça Eu estava Me aproximando Então o homem Parou Também parei Espreitando Atrás de uma barraca De cachorro quente Vi quando ele Enfiou a mão No bolso E pegou Um maço De cigarros Foi quando Percebi meu erro Suas mãos Não tinham Dedos finos E pálidos Mas grossos E morenos Com unhas Cumpridas E irregulares A pessoa Se virou Olhei para Seu rosto Abatido Rugas Tão profundas Que pareciam Talhadas A faca Olhos azuis Enterrados Em meio Às cicatrizes Uma barba Amarelada Descendo pelo queixo Quase chegando Ao peito Não era O senhor Halloran Nem ao menos Era um sujeito Jovem Mas um velho Um cigano Sua voz Soava como Cascalho Jogado em um Balde enferrujado O que você está Olhando Filho? Nada Eu Desculpe Dei-lhe as costas E saí correndo Dali o mais depressa Que minha dignidade Ou o que restava Dela Permitia Quando estava longe O bastante Para ficar Fora de vista Parei Tentando recuperar O fôlego E controlar As ondas de náusea Que ameaçavam Me engolir Balancei a cabeça E em vez de vomitar Um riso Saiu da minha boca Não era O senhor Halloran Não era O homem de giz E sim Um velho Funcionário Da feira Provavelmente Calvo Sob o chapéu De cowboy Louco 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 Como o anão De inverno de sangue Em Veneza Um filme Que tínhamos visto Ilicitamente Na casa de Gav Gordo Alguns anos antes Só porque Ouviramos dizer Que Donald Sutherland E Julie Christie De fato Transaram Na frente das câmeras Na verdade Foi decepcionante Pois não dava Para ver muito De Julie Christie Mas dava para ver Bastante da bunda Branca e magra De Sutherland O que está acontecendo Ed? Ergui os olhos E vi Ropo Correndo em minha direção Seguido pelas garotas Eles deviam ter Descido do Twister Lucy parecia Muito irritada Tentei parar De rir E parecer normal Achei que tinha Visto ele O Sr. Halloran O homem de giz O que? Você está brincando Neguei com a cabeça Mas não era ele Ué Claro que não Disse Ropo Franzinho do senho Ele morreu Eu sei Eu só Olhei para seus rostos Preocupados E intrigados E balancei lentamente A cabeça Eu sei Eu estava errado Idiota Ropo ainda Preocupado Disse Vamos Vamos beber Alguma coisa Olhei para Andy Ela abriu um sorriso Bobo para mim E estendeu a mão Eu tinha sido perdoado Muito facilmente Como sempre Ainda assim Segurei a mão dela Com gratidão Depois ela perguntou Quem é O homem de giz? Terminamos Pouco depois disso Acho que não Tínhamos muito em comum Não nos conhecíamos Assim tão bem Ou talvez Eu já fosse um rapaz Com história e bagagem E precisasse De uma pessoa especial Com quem dividir o fardo Talvez tenha sido por isso Que fiquei resolutamente solteiro Por tanto tempo Não encontrei essa pessoa Ainda não Talvez nunca encontre Ao sair da feira Me despedi de Andy Com um beijo E caminhei penosamente De volta para casa No calor de fim de tarde As ruas estavam Estranhamente desertas Os moradores procuravam Abrigo à sombra De jardins e quintais Até mesmo o trânsito Nas ruas era esporádico Pois ninguém queria Suar por muito tempo Dentro de uma Grande lata de metal Dobrei a esquina Da minha rua Ainda bastante perturbado Pelo incidente na feira Acho que também Me senti um pouco idiota E eu me assustara Com tanta facilidade Me convencera Tão depressa De que poderia ser ele Idiota Claro que não era Não podia ser Mais um truque Suspirei Me arrastei Pela entrada da garagem E abri a porta da frente Meu pai estava na sala Sentado em sua poltrona preferida Olhando fixamente para a TV Minha mãe estava na cozinha Preparando o jantar Seus olhos estavam vermelhos Como se tivesse chorado Mas minha mãe não chorava Não facilmente Acho que nesse ponto Puxei a ela O que houve? Perguntei Ela enxugou os olhos Mas não se incomodou Em me dizer Que não era nada Minha mãe também não mentia Ou, ao menos Era o que eu achava Naquela época Ela disse Seu pai Como se pudesse Ter sido outra coisa Às vezes E ainda acho Vergonhoso admitir isso Eu odiava meu pai Por estar doente Pelas coisas que aquilo O levava a fazer e dizer Pelo seu olhar Pelo seu olhar Vago Perdido Pelo modo como a doença dele Afetou a minha mãe E a mim Na adolescência O que você mais quer na vida É ser normal E nada em relação A nossa vida Com meu pai Era normal Mal conseguindo Esconder o desprezo Perguntei O que ele fez agora? Ele me esqueceu Respondeu minha mãe E vi novas lágrimas Brotarem em seus olhos Levei o almoço Para ele E por um instante Ele me olhou Como se eu fosse Uma estranha Ah, mãe Eu a puxei E abracei O mais forte Que consegui Como se pudesse Espremer Toda a dor Para fora dela Embora uma pequena Parte de mim Se perguntasse Se Às vezes Esquecer Não era um ato De bondade Talvez O que matasse Fosse lembrar 2016 Nunca suponha Disse meu pai Certa vez Supor Nos faz parecer Idiotas Quando o encarei Sem entender Ele prosseguiu Está vendo Essa cadeira? Você acha Que ela ainda Vai estar aqui Nesse mesmo lugar Amanhã de manhã? Vai Então você está Supondo Acho que sim Meu pai pegou A cadeira E a colocou Em cima Da mesa A única Maneira De ter certeza De que essa cadeira Vai ficar Exatamente Onde está É colando-a No chão Mas isso Atrapassa Sua voz Ficou mais séria As pessoas Sempre vão Trapassear Ed E sempre E sempre vão Mentir Por isso É muito importante Questionar Tudo Sempre tente Enxergar Além do óbvio A sentir Tudo bem A porta da cozinha Se abriu E minha mãe Entrou Olhou para a cadeira Depois para o meu pai E para mim E balançou a cabeça Não sei se quero saber Nunca supunha Questione tudo Sempre enxergue Além do óbvio Supomos coisas Porque é mais fácil Mais preguiçoso Isso nos impede De pensar demais Geralmente sobre coisas Que nos deixam desconfortáveis Mas não pensar Pode levar a mal entendidos E em alguns casos A tragédias Como a brincadeira imprudente De Gev Gordo Que terminou em morte Só porque ele era um garoto Que não pensou Nas consequências Como a minha mãe Que achou Que contar para o meu pai Sobre Hannah Thomas Não poderia causar Tanto mal Porque supôs Que o marido Guardaria segredo E como aquele menino Que roubou Um pequeno anel prateado E tentou devolvê-lo Porque achou Que estava fazendo A coisa certa Mas é claro Estava muito Muito errado Supor também pode Nos trair De outras maneiras Pode nos impedir De ver as pessoas Como de fato são E nos fazer Perder de vista Quem conhecemos Supus Que fora Nick Quem visitar O pai No Santa Madalena Mas fora Chloe Supus Estar perseguindo O Sr. Halloran Na feira Mas era apenas Um velho funcionário Até mesmo Penny A senhora do jardim Levara todos A suporem Que ela esperava Pelo noivo falecido Ferdinand Mas Ferdinand Não era o noivo E sim O coitado Do Alfred Ela passara Todos aqueles anos Esperando pelo amante Não é um caso Confusa Que espero que ela apague Sem ouvir Por fim Ligo para Chloe Não sei não Ed Preciso que você Faça isso Não falo com ele Há anos Não somos muito próximos É um bom momento Para retomar o contato Ela suspira Você está errado Pode ser que sim Pode ser que não Mas não preciso Nem lembrar Que você me deve uma Certo Só não entendo Por que é tão importante Porque agora Isso aconteceu Trinta anos atrás Pelo amor de Deus Por que não deixa Para lá Não posso Não é por causa Do Mickey É Porque você Certamente Não deve nada A ele Não Penso no Sr. Halloran E no Anel Roubado Mas talvez eu deva alguém E está na hora De pagar essa dívida O Elms É um pequeno condomínio Para aposentados Na periferia de Bournemouth Há dezenas de condomínios Assim espalhados Pela Costa Sul Na verdade A Costa Sul É praticamente Um condomínio Imenso Para aposentados Ainda que Algumas áreas Sejam um pouco Mais exclusivas Do que outras É justo Dizer que o Elms É um dos condomínios Menos privilegiados Um beco Sem saída De casinhas velhas Quadradas E bastante decadentes De um andar só Os jardins Continuam bem cuidados Mas a pintura Está rachando E descascando O revestimento Anda castigado Pelo clima Os carros Do lado de fora Também contam Sua própria história Veículos pequenos E brilhantes Aposto que Religiosamente Lavados Todo domingo Mas muito velhos Não é um lugar ruim Para se aposentar Por outro lado Não é muita coisa Depois de 40 anos De trabalho árduo Às vezes Acho que Em última instância Tudo que nos esforçamos Para conquistar Na vida É inútil Trabalha-se muito Para comprar Uma casa grande E agradável Para a família E dirigir O modelo mais moderno De 4x4 Destruidor De pastos Até que as crianças Crescem E se mudam Então o trocamos Por um modelo menor Ecológico Talvez com espaço Suficiente Para um cachorro Na parte de trás Depois nos aposentamos E a grande casa Da família Se torna uma prisão De portas fechadas E salas Empoeiradas O jardim Que era ótimo Para churrasco Dá muito trabalho E a essa altura Nossos filhos Já estão fazendo Os próprios churrascos Assim A casa também Fica menor E talvez Mais cedo Do que imaginamos É preciso cuidar De nós mesmos E nos convencemos De que foi bom Ter nos mudado Naquela época Porque como dos menores São mais difíceis De serem preenchidos Com solidão Se tivermos sorte Morreremos Antes de Mais uma vez Sermos limitados A ocupar Um único quarto Dormindo em uma cama Com grades de proteção Incapazes De limpar A própria bunda Com esses pensamentos Alegres Estaciono o carro No espacinho Do lado de fora Do número 23 Subo O curto caminho De entrada E toco a campainha Espero alguns segundos Estou prestes A tocar outra vez Quando através Do vidro fosco Vejo a tênue silhueta De uma pessoa Se aproximando Ouço o chocalhar De correntes E a porta é destrancada Uma mistura De preocupação E segurança Imagino Mas afinal Isso não é Nenhuma surpresa Considerando Sua antiga profissão Edward Adams Sim Ele estende a mão Depois de um instante De hesitação Eu a aperto A última vez Que vi pessoalmente O policial Thomas Foi a porta Da minha casa Trinta anos atrás Ele ainda é magro Mas não tão alto Quanto eu lembrava Obviamente estou Bem mais alto Mas a verdade é que Com a idade Diminuímos de tamanho Seu cabelo Que antes era escuro Agora está ralo E grisalho O rosto quadrado É menos vigoroso Mas abatido Ele ainda parece Uma peça gigante De Lego Ligeiramente derretida Digo Obrigado Por concordar Em me receber Vou admitir Que eu não tinha certeza Mas acho que Chloe Despertou minha curiosidade Ele se afasta da porta Entre Atravessa um corredor Pequeno e estreito Há um leve fedor De comida estragada E um cheiro forte Muito forte De aromatizador De ambiente A sala fica logo à frente À sua esquerda Continuo andando E empurra uma porta Que se abre Para uma sala Surpreendentemente grande Com sofás beige Surrados E cortinas floridas Escolha da falecida Dona da casa Imagino De acordo com Chloe Seu avô se aposentara E voltara para o sul Alguns anos Anos depois A esposa dele morreu Será que foi quando ele parou De caiar as paredes E cuidar do jardim? Thomas sinaliza Para que eu me sente No sofá menos surrado Quer beber alguma coisa? Hum, não Obrigado Acabei de tomar café Mentira Mas não quero tornar a visita Uma ocasião social Não com o que pretendo discutir Está bem Ele fica parado por um instante Um pouco perdido Acho que não recebe muitas visitas Ele não sabe como agir Com outra pessoa em sua casa Um pouco como eu Por fim Ele se senta Rígido As mãos apoiadas Nos joelhos Então O caso Elisa Handel Faz muito tempo Você foi um dos garotos Que a encontraram? Fui E agora Tem uma teoria Sobre quem realmente a matou? Isso Acha que a polícia errou? Acho que todos nós erramos Ele coça o queixo A evidência circunstancial Era convincente Mas não passava disso Circunstancial Se Halloran não tivesse se matado Acho que não seria suficiente Para abrirmos um caso A única prova sólida Era o anel Sinto as bochichas corarem Mesmo tanto tempo depois O anel O maldito anel Mas não havia arma do crime Ou sangue Thomas faz uma pausa E é claro Nunca encontramos a cabeça Ele me encara Com mais intensidade E é como se Trinta anos Lhe tivessem sido arrancados Como se uma luz Houvesse voltado A se acender Atrás de seus olhos Ele pergunta Inclinando-se para a frente Então Qual é a sua teoria? Posso fazer Algumas perguntas primeiro? Acho que sim Mas lembre que Não me envolvi muito no caso Eu era só um agente Não é sobre o caso É sobre sua filha E o reverendo Martin Ele fica tenso Não estou entendendo O que isso tem a ver Tudo Imagino Só me faça Só me faça esse favor Eu poderia pedir Que você fosse embora Sim Poderia Espero Pago para ver Dá para perceber Que ele quer me expulsar Dali Mas espero Que a curiosidade E seus antigos instintos De policial Prevaleçam Está bem Diz ele Vou lhe fazer esse favor Mas Por Chloe Assinto Entendo Não Você não entende Ela é tudo O que me resta E Hannah Perdi minha filha Há muito tempo E hoje É a primeira vez Que ouço falar Da minha neta Em mais de dois anos Se falar com você Significa que vou Vê-la outra vez É o que vou fazer Isso você entende? Quer que eu a convença A visitar você? Pelo visto Ela ouve o que você diz Não ouve muito Mas ainda me deve uma Vou fazer o que puder Ótimo Isso é tudo Que posso pedir Ele se recosta O que você quer saber? Como se sente Em relação Ao reverendo Martin? Ele bufa Acho que isso É muito óbvio E Hannah? Ela era minha filha Eu a amava Ainda amo E quando ela engravidou? Fiquei desapontado Qualquer pai ficaria Também fiquei com raiva Acho que foi por isso Que ela mentiu para mim Sobre quem era o pai Sean Cooper? Isso Ela não deveria Ter feito aquilo Eu me senti mal depois Por ter dito aquilo Sobre o garoto Mas naquela época Se ele não estivesse morto Eu o teria matado Da mesma forma Que tentou matar o reverendo? Ele teve o que mereceu Seu sorriso se estreita Acho que devo agradecer Ao seu pai por isso Imagino que sim Ele suspira Hannah Ela não era perfeita Só uma adolescente comum Tínhamos os desentendimentos normais Sobre o uso de maquiagem O tamanho das saias Fiquei contente Quando Hannah entrou Para o grupo de religiosas De Martin Achei que seria bom Para ela Ele dá uma risada amarga Errei feio Isso acabou com ela Antes éramos próximos Mas depois Passamos a só discutir Vocês discutiram No dia em que Elisa Foi assassinada? Ele assente Foi uma das nossas Piores discussões Por que? Porque ela tinha ido visitar O reverendo No Santa Madalena Para dizer que teria o bebê Que esperaria por ele Ela estava apaixonada Ela era uma criança Não sabia o que era amor Ele balança a cabeça Você tem filhos, Ed? Não Caro esperto Desde o momento em que nascem Os filhos enchem seu coração de amor E de pavor Especialmente as meninas Você quer protegê-las de tudo E quando não consegue Sente que falhou como pai Você se poupou de muito sofrimento Não tendo filhos Eu me remexo um pouco na cadeira Mesmo que a sala não seja Particularmente quente Sinto calor Falta de ar Tento retomar o assunto Então Você estava dizendo Que Hannah foi visitar O reverendo Martin No dia em que Elisa Foi assassinada? Ele se recompõe Isso Tivemos uma discussão terrível Ela saiu correndo Não voltou para jantar Por isso saí naquela noite Para procurar por ela Estava perto do bosque? Achei que ela pudesse ter ido para lá Eu sabia que era onde Costumavam se encontrar Ele franze o senho Tudo isso foi relatado na época O senhor Halloran e Elisa Também se encontravam no bosque Era onde vários jovens Se encontravam para fazer O que não deviam Jovens E pervertidos Ele cospe a última palavra Olho para baixo Eu idolatrava o senhor Halloran Digo Mas suponho que ele fosse Só mais um homem velho Contada por meninas mais novas Assim como o reverendo Não Thomas balança a cabeça Halloran não se parecia Em nada com o reverendo Não estou fazendo vista grossa Para o que ele fez Mas não era igual O reverendo era um hipócrita Um mentiroso Que espalhava a palavra de Deus Quando na verdade A usava para abusar Daquelas garotas Ele mudou o Hannah Fingiu encher minha filha de amor Mas o tempo todo Estava enchendo o coração dela De veneno E como se isso não bastasse Encheu o ventre dela Com um filho bastardo Seus olhos azuis brilham Uma saliva cremosa Se acumula nos cantos De seus lábios As pessoas dizem Que não há nada mais forte Do que o amor Estão certas Por isso as piores atrocidades São sempre cometidas Em seu nome Pergunta baixinho Foi por isso Que você fez aquilo? Fiz o que? Você entrou no bosque E a viu Não foi? Você a viu ali Parada Como ela ficava Enquanto esperava Para encontrar com ele Foi quando você surtou? Você a agarrou E a sufocou Antes mesmo Como que ela tivesse chance De se virar? Talvez você não suportasse Olhar para ela E ao fazer isso Ao perceber seu erro Era tarde demais Então voltou mais tarde E as quartejou Não sei por que exatamente Para esconder o corpo Ou talvez só para confundir as coisas De que diabo você está falando? Você matou Elisa Porque achou que fosse Hannah As duas tinham o corpo parecido Elisa até estava loura Erro fácil de cometer no escuro Quando se está alterado Furioso Você achou que Elisa fosse sua filha A que for envenenada Corrompida E que estava carregando Um filho bastardo do reverendo Não! Eu amava Hannah Queria que ela tivesse o bebê Sim Eu achava que ela deveria entregá-lo Para adoção Mas eu nunca a mataria Nunca! Ele se levanta abruptamente Eu não deveria ter concordado Em recebê-lo Achei que você pudesse saber Alguma coisa Mas vou pedir que vá embora Olho para ele Se esperava ver culpa ou medo Em seu rosto Me enganei Só vejo raiva e sofrimento Muito sofrimento Estou enjoado Me sentindo um merda E o pior de tudo Sinto que entendi tudo errado Sinto muito Eu Se olhar penetra Até meus ossos Sinto muito Por ter me acusado De matar minha própria filha Não sei se isso é suficiente Sr. Adams Não Acredito que não Eu me levanto E me aproximo da porta Ele diz Espere Eu me viro Ele anda na minha direção Você merece um soco Pelo que acabou de dizer Presinto um mas Ao menos é o que espero Mas identidade equivocada É uma teoria interessante E errada Talvez não totalmente errada Foi só direcionada Para a pessoa errada O que quer dizer com isso? Além de Halloran Ninguém tinha motivo Para machucar Elisa Mas Hannah? Bem O reverendo Martin Tinha muitas seguidoras Naquela época Se alguma descobrisse Sobre o relacionamento Dos dois Sobre o bebê Poderia morrer de ciúmes Talvez fosse louca O suficiente Para matar por ele Reflito Mas você tem ideia De onde essas seguidores Estão agora? Ele balança a cabeça Não Está bem Thomas coça o queixo Parece discutir algo Consigo mesmo Por fim Diz Naquela noite Enquanto eu procurava Hannah perto do bosque Vi alguém Estava escuro E a pessoa estava longe Mas usava um macacão Como um operário E mancava Não me lembro de ter ouvido Nada sobre outro suspeito Nunca foi investigado Por quê? Por que se preocupar Se já tínhamos um culpado E convenientemente Um culpado morto O que economizaria O custo de um julgamento Além disso Não era uma descrição Muito boa Para continuar investigando Ele tem razão Não ajuda muito De qualquer forma Obrigado Trinta anos É muito tempo Pode ser que você Nunca encontre as respostas Que está procurando Eu sei Ou pior Você pode encontrar Respostas Mas não são as que queria Sei disso também Ao voltar para o carro Estou tremendo Baixo o vidro E pego um cigarro Que acendo com urgência Eu tinha deixado o celular No silencioso Quando fui a casa Do policial Thomas Assim que o pego Vejo que há uma chamada Perdida Duas na verdade Nunca fui tão popular Ligo para a caixa postal E ouço duas mensagens Truncadas Uma de Ropo Outra de Gav Os dois dizem A mesma coisa Ed É sobre Mickey Já sabem Quem o matou 2016 Eles estão sentados À mesa de sempre Mas excepcionalmente Gav está com uma cerveja À sua frente Em vez de uma Coca Diet Mal me acomodo Com uma cerveja E ele joga o jornal À minha frente Na mesa Leio a manchete Jovens presos Por assalto no Rio Dois meninos De 15 anos Estão sendo interrogados Sobre o assalto Seguido de morte Do ex-morador Da cidade Mickey Cooper De 42 anos Os dois foram Apreendidos Há duas noites Após uma tentativa De assalto No mesmo trecho Da Costa Ribeirinha A polícia Está mantendo A mente aberta Quanto à ligação Entre os dois incidentes Dou uma olhada No restante da matéria Eu não ouvi A falar Sobre aquele assalto Mas afinal Eu tinha outras coisas Na cabeça Franz o senho Algo errado? Pergunta Gav A matéria Ele não diz Que foram esses garotos Que atacaram Mickey Observo Na verdade É só uma conjectura Ele dá de ombros E daí? Faz sentido Um assalto Que deu errado Nada a ver Com um livro De Mickey Ou com os homens De giz Só dois bandidinhos Tentando ganhar Uma grana fácil Acho que sim Eles sabem Quem são os garotos? Ouvi dizer Que um deles Estuda na sua escola Danny Myers Danny Myers Eu deveria estar surpreso Mas não estou Parece que nada mais Me surpreende Na natureza humana Mesmo assim Você não parece Convencido Diz Roupo Sobre Danny Ter assaltado alguém? Imagino ele fazendo Alguma coisa idiota Para impressionar Os colegas Mas Matar Mickey? Não estou convencido É conveniente demais Fácil demais Muito parecido com Supor nos faz Parecer idiotas E ainda tem outra coisa No fundo da minha mente O mesmo trecho Da costa ribeirinha Balança a cabeça Tenho certeza De que Gave está certo Provavelmente É a explicação Mais plausível Roupo diz Esses jovens De hoje em dia Hein? Pois é Retruco lentamente Faz saber Do que são capazes Há uma pausa Ela se prolonga Tomamos um gole De nossas cervejas Por fim Digo Mickey ficaria Muito irritado Por ter sido Chamado de Ex-morador Da cidade Ele certamente Esperava ao menos Auto-executivo De publicidade É verdade Bem Da cidade Provavelmente Não é a pior coisa Da qual ele já foi chamado Diz Gave Que em seguida Fecha a cara Ainda não acredito Que ele tenha pagado Para Chloe espionar você E que tenha nos mandado Aquelas cartas Acho que ele só queria Dar uma apimentada No livro Sugiro As cartas foram Uma forma de criar Um artifício narrativo Pois é Mickey sempre foi bom Em inventar coisas Com corda-roupo E remexer a merda Acrescenta Gave Vamos torcer Para que esse seja o fim Roupo ergue a caneca Um brinde a isso Estendo a mão Para pegar minha bebida Mas devo estar Um pouco distraído Porque bato na caneca Derrubando-a Consigo segurá-la E evitar que caia No chão e quebre Mas a cerveja Escorre pela mesa Molhando o colo de Gave Ele faz um gesto De desdém Não se preocupe Gave esfrega a mão Na calça jeans Limpando a cerveja Derramada Mais uma vez Fico impressionado Com o contraste Entre suas mãos fortes E os músculos Magros e inúteis De suas pernas Pernas fortes Sem serem solicitadas As palavras surgem Em minha mente Ele engana Todo mundo Eu me levanto Tão depressa Que quase derruba As outras canecas Era onde Costumavam Se encontrar Gave ampar A própria caneca Mas que porra É essa Eu tinha razão Digo Sobre o que? Olho para eles Eu estava errado Mas estava certo Quer dizer É loucura Difícil de acreditar Mas faz sentido Merda Tudo faz sentido O diabo disfarçado Confesse Roupo pergunta Não entendendo O que eu estava dizendo Eddie Do que você está falando? Sei quem matou A garota do Twister Elisa Sei o que aconteceu Com ela E o que foi? Um ato de Deus Foi o que eu disse Ao telefone Sr. Adams O horário de visitas Terminou E eu disse Que preciso vê-lo É importante A enfermeira A mesma enfermeira Brava e corpulenta Que me atendeu antes Olha fixamente Para nós três Roupo e Gavin Insistiram em vir A velha gangue Em uma última aventura Questão de vida ou morte Imagino Isso E não pode esperar Até de manhã Não O reverendo Não vai a lugar algum Eu não teria Tanta certeza disso Ela me lança Um olhar estranho E me dou conta Ela sabe Todo mundo sabe E ninguém nunca Disse nada Acho que não pega Muito bem Não é mesmo? Quando os internos Saem do asilo Quando vocês os encontram Vagando por aí Talvez seja melhor Esconderem Ainda mais se quiserem Que a igreja continue Financiando a instituição Os olhos dela se estreitam Você vem comigo Quanto a vocês dois Ela estala os dedos Para Roupo e Gavin Esperem aqui Ela me lança Outro olhar severo Cinco minutos Senhor Adams Eu a sigo pelo corredor Iluminado Por tiras de lâmpadas Florescentes Durante o dia O lugar consegue fingir Ser mais do que um hospital À noite não Porque não há noite Em uma instituição Sempre há luz Barulho Gritos e gemidos Portas rangendo E o barulho Do atrito de sapatos De sola macia No linoleo Chegamos à porta Do quarto do reverendo A enfermeira simpática Me lança um último olhar De advertência E ergue cinco dedos Antes de bater Reverendo Martin Tem visita para você Durante um instante De insanidade Espero que a porta Se abra E que o encontre de pé Sorrindo com frieza Para mim Confesse Mas é claro A única resposta É o silêncio A enfermeira me lança Um olhar presunçoso E abre a porta devagar Reverendo Noto a incerteza Em sua voz No momento em que Sinto uma lufada De ar fresco Não espero Passo na frente dela O quarto está vazio A janela Escancarada E as cortinas Estão esvoaçantes Por causa da brisa noturna Eu me viro Para a enfermeira Vocês não têm Trancas nas janelas? Nunca foi necessário Balbucia Ah é? Mesmo que ele já tenha saído? Ela olha fixamente para mim Ele só anda Quando está perturbado Então imagino Que hoje ele estivesse chateado Na verdade sim Ele recebeu uma visita E ficou agitado Mas ele nunca vai muito longe Corro até a janela E olho para fora Está anoitecendo depressa Mas ainda consigo ver A sombra escura do bosque Não é muito longe Para ir a pé E daqui Através do jardim Quem o teria visto? Ele nunca se machuca Continua ela Geralmente volta Por conta própria Eu me viro Você disse que ele recebeu Uma visita Quem era? A filha dele Chloe Ela veio se despedir Fico apavorado Algumas noites Acampando no bosque Não vão me fazer mal Preciso disparar o alarme Diz a enfermeira Não Você precisa chamar a polícia Agora Passo a perna pelo peitorio da janela Aonde você pensa que vai? Para o bosque? O lugar está menor Do que quando éramos crianças E essa não é uma percepção de adulto Aos poucos O bosque foi reduzido pelo condomínio Que cresceu mais depressa Do que os antigos carvalhos e figueiras ao lado Mas na noite de hoje Parece novamente enorme Imenso Um lugar escuro Repleto de perigos E coisas proibidas Dessa vez Lidera o caminho Os pés estalam e rangem no chão do bosque Com uma lanterna Relutantemente Emprestada pela enfermeira simpática Iluminando o caminho à frente Algumas vezes O feixe ilumina os círculos prateados Dos olhos de algum animal Antes que ele volte a se esconder na escuridão Há criaturas noturnas e diurnas Penso Apesar da insônia e do sonambulismo Não sou uma criatura noturna Não mesmo Você está bem? Sussurra a roupa atrás de mim E eu me sobressalto Ele insistiu em vir comigo Gav está esperando no asilo Para garantir que eles realmente chamariam a polícia Estou? Murmuro em resposta Eu só estava me lembrando de quando éramos crianças E brincavamos aqui Roupo sussurra É Eu também Não entendo por que estamos sussurrando Não tem ninguém aqui que possa nos ouvir Ninguém além das criaturas noturnas Talvez eu tenha errado Talvez ele não esteja aqui Talvez Chloe tenha me escutado E se hospedado em algum rosto por aí Talvez Um grito esganiçado ecoa pelo bosque As árvores parecem estremecer E uma nuvem de asas negras se agita no céu noturno Olho para Roupo E nós dois começamos a correr A luz da lanterna balançando freneticamente à nossa frente Nos esquivamos de galhos Pulamos eras emaranhadas E saímos em uma pequena clareira Como antes Assim como no meu sonho Paro E Roupo se choca contra as minhas costas Ilumino ao redor com a lanterna No chão à nossa frente Há uma pequena barraca individual Parcialmente arriada Diante dela Há uma mochila E uma pilha de roupas Ela não está aqui Sinto um alívio momentâneo E então Volto a iluminar o local com a lanterna A pilha de roupas é muito grande Muito volumosa Não são roupas É um corpo Não Corro E caio de joelhos Chloe Afasto o gorro do casaco Seu rosto está pálido Há marcas vermelhas ao redor do pescoço Mas ela está respirando Pouco Fraco Mas respirando Não está morta Ainda não Devemos ter chegado bem a tempo E por mais que eu gostaria de vê-lo De confrontá-lo Isso terá que esperar Por enquanto O mais importante É me certificar De que Chloe está bem Olho para a roupa Que perambula com insegurança Pelo limiar da clareira Temos que chamar uma ambulância Ele assente Pega o celular E franze o senho Quase nenhum sinal Ainda assim Ele leva o aparelho ao ouvido Que subitamente desaparece Não só o celular Mas a orelha Em seu lugar Surge um buraco Ensanguentado Vejo um lampejo Prateado Um jorro de sangue Vermelho escuro E de repente O braço dele Baixa até a cintura Pendurado Por apenas alguns músculos Ouço um grito Não de roupo Ele me encara em silêncio Depois simplesmente Desmorona no chão Com um gemido gutural O grito é meu O reverendo passa Pelo corpo caído De roupo Segura um machado Brilhante E sujo de sangue Ele está usando Um macacão de jardineiro Por cima do pijama Vestia um macacão Como um operário E mancava Ele arrasta a perna Enquanto avança Instável na minha direção Sua respiração está ofegante O rosto Pálido E abatido Parece um morto vivo Exceto pelos olhos Que estão muito vívidos E ardem com um brilho Que eu só vi uma vez Em Sean Cooper Iluminados pela loucura Eu me levanto Com dificuldade Cada terminação nervosa Do meu corpo Está me dizendo Para fugir Mas como posso deixar Chloe roupo? Mais especificamente Quanto tempo ainda resta A roupo Antes que ele sangre Até a morte Tenho a impressão De escutar sirenes Ao longe Talvez seja Minha imaginação Por outro lado Se eu conseguir Mantê-lo falando Você vai matar A todos nós? Assassinato Não é pecado Reverendo? A alma Que pecar Morrerá A justiça Do justo Não o livrará No dia da sua transgressão Já A impiedade Do ímpio Não cairá por ela No dia de sua conversão Eu me mantenho Onde estou Com as pernas Enfraquecidas E observo As gotas Do sangue De roupo Pingando Da lâmina Brilhante Por isso Você queria Matar Hannah? Porque ela Era uma pecadora Por uma meretriz O homem Se reduz A um bocado De pão E a adúltera Anda A caça De uma vida Preciosa Pode alguém Colocar fogo No peito Sem queimar a roupa? Ele se aproxima A perna coxa Arrastando folhas Mortas O machado Ainda em punho É como tentar Conversar com Um exterminador Bíblico Ainda assim Tento Desesperado Com a voz Falhando Ela estava Grávida Da sua filha E te amava Isso não significava Nada pra você Se a tua mão Te faz pecar Corta-a É melhor Entrares Na vida Aleijado Do que ir Para o inferno Para o fogo Inextinguível Com duas mãos Mas você sabe Disso Não é? E vamos admitir No fundo Você sabe Que Hannah Também era inocente Você é o pecador Reverendo Você é mentiroso Hipócrita E assassino Ele urra E gagueja No último minuto Eu me agacho E atinjo Seu abdômen Com o ombro Sinto um arquejo Gratificante Quando ele fica Sem fôlego E tropeça Para trás Depois Sofro um impacto Doloroso Quando o cabo De madeira Do machado Atinge com força A lateral Da minha cabeça O reverendo Cai no chão Levado por meu ímpeto Caio pesadamente Em cima dele Tento erguer o corpo Pegar o machado Mas minha cabeça Está latejando E minha visão Rodando O machado Está um pouco Além do alcance Da ponta Dos meus dedos Eu me estico E rolo Para o lado O reverendo Rola em cima de mim Ele agarra Meu pescoço Dou um soco Em seu rosto Tentando afastá-lo Mas meus braços Estão fracos E os golpes Não têm força Nós nos debatemos Um homem atordoado Lutando contra Um morto vivo Seus dedos Apertam ainda mais Desesperadamente Tento abri-los Meu peito Está prestes A explodir Meus globos Oculares Parecem carvões Em brasa Saltando das cavidades Meu campo visual Está se estreitando Como se alguém Estivesse fechando Lentamente As cortinas Não era Para terminar Desse jeito Raciocina Meu cérebro Ofegante Privado De oxigênio Este não é Meu grande final É uma fraude Uma roubalheira Isso é Subitamente Ouço um baque Abafado E os dedos Dele se afrouxam Consigo respirar Afasto Suas mãos Do meu pescoço Minha visão Minha visão fica Mais clara O reverendo Me encara Com olhos Arregalados E atônitos Ele abre a boca Confesse A palavra final Escorre junto Com um fio De sangue Vermelho escuro Seus olhos Continuam fixos Em mim Mas a luz Se apagou São apenas Globos De cartilagem E fluido Seja lá O que houvesse Atrás deles Finalmente Se foi Eu me esforço Para sair De debaixo Do corpo dele O machado Está cravado Em suas costas Ergo os olhos Nick está Em cima Do cadáver Do pai O rosto E as roupas Salpicadas De sangue As mãos Enluvadas De vermelho Ela olha Para mim Como se tivesse Acabado de notar Minha presença Sinto muito Eu não sabia Ela se agacha Ao lado do pai E as lágrimas Em seu rosto Se misturam Com sangue Eu deveria ter vindo Antes Deveria ter vindo Antes 2016 Há perguntas Muitas perguntas Consigo gerenciar Os Comos Ondes E os O quês Mas para os Porquês Não tem Todas as respostas Nem perto disso Aparentemente Nick veio de carro A Underbury Quando ouviu Minha mensagem Como eu não estava Em casa Ela tentou O pub Cheryl disse Para onde Tínhamos ido E as enfermeiras Contaram o restante Sendo quem é Nick foi atrás De nós Estou feliz Mais do que feliz Que tenha feito isso Chloe decidiu Visitar o pai Uma última vez Um erro E ainda mencionar Que estava acampando No bosque E ter tingido Cabelo de louro Acho que foi isso Que provocou tudo A súbita semelhança Com Hannah Foi um gatilho Para a mente Do reverendo Quanto a mente Do reverendo Os médicos Ainda estão Discutindo a respeito Será que a consciência O caminhar E o matar Foi uma aberração Temporária Do seu estado Quase catatônico Ou foi o contrário Sua invalidez Era apenas Uma farsa Durante todo Aquele tempo Ele entendia Tudo Mas ele morreu E agora Nunca saberemos Embora eu tenha Certeza De que alguém Vai ficar famoso E provavelmente Ganhar dinheiro Ao escrever um ensaio Ou um livro Sobre ele Mickey deve estar Se revirando No túmulo Minha teoria É a de que O reverendo Matou Elisa Achando que ela Fosse Hannah A prostituta Que carregava Seu filho bastardo E que em sua mente Perturbada Arruinar a sua reputação Mas por que Ele a esquartejou? Bem A única explicação Que tenho É o versículo Que ele recitou Para mim no bosque Se a tua mão Te faz pecar Corta É melhor Entrares na vida Aleijado Do que ir Para o inferno Para o fogo Inextinguível Com duas mãos Acho que Mutilar o corpo Foi sua maneira De garantir Que ela iria Para o céu Talvez Depois de perceber Seu erro Talvez Só por causa Disso Vai saber Deus pode ser O juiz Do reverendo Mas teria sido Ótimo vê-lo No tribunal Enfrentando A promotoria E os rostos Implacáveis Do júri A polícia Está falando Sobre a reabertura Do caso Elisa Handel Hoje em dia As técnicas Forenses São melhores Com o DNA E todas as coisas Modernas Que vemos na TV O que poderia provar Sem sombra de dúvida Que o reverendo Foi o responsável Pelo assassinato Mas não estou ansioso Depois da noite No bosque E da lembrança Das mãos do reverendo Ao redor do meu pescoço Duvido que eu volte A ficar ansioso Roupo se recuperou Quase totalmente Os médicos Enxertaram sua orelha Não ficou perfeita Mas ele deixa O cabelo Um pouco comprido Estão fazendo o melhor Que podem Com o braço dele Mas nervos São coisas complicadas Disseram que talvez Ele recupere O movimento parcial Ainda é cedo Para saber Gave o consolou Dizendo que agora Ele pode estacionar Onde quiser E ainda sobrou Um braço bom Para bater punheta Durante algumas semanas A imprensa Se tornou Uma presença Irritante E indesejável Na cidade E diante da porta Da minha casa Eu não quis falar Mas Gave Deu uma entrevista Na qual mencionou O próprio pub Diversas vezes Agora Quando vou até lá Percebo que o negócio Está prosperando Pelo menos Uma coisa boa Resultou de tudo isso Minha vida Voltou à rotina Exceto por algumas coisas Avisei à escola Que não vou voltar Depois das férias De outono E entrei em contato Com um corretor imobiliário Um rapaz Com um corte De cabelo caro E um terno barato Vem até a minha casa E dá uma olhada Mordo a língua Tentando conter A sensação De intromissão Enquanto ele confere Dentro dos armários Pisa forte Nosso alho Emite Uns E Uns Me diz que os preços Têm aumentado Consideravelmente Nos últimos anos E por mais que a casa Precise de Algumas reformas A avaliação dele Faz minhas sobrancelhas Se erguerem de leve A placa de Vende-se É colocada Alguns dias depois No dia seguinte Visto meu melhor Terno escuro Ajeito o cabelo E cuidadosamente Dou um nó Em uma gravata Cinza sóbria Estou prestes a sair Quando alguém bate A porta Resmungo Justo agora Atravesso o corredor Correndo E abro a porta Nick Está do lado de fora Ela me olha De cima a baixo Que elegante Obrigado Olho para seu casaco Verde claro Quer dizer que você não vem? Não Só vim aqui hoje Para falar com meu advogado Apesar de ter salvado Três vidas Nick ainda pode ser Processada Pelo homicídio do pai Não pode ficar Mais um pouco? Ela balança a cabeça Diga aos outros Que sinto muito Mas Tenho certeza De que vão entender Obrigada Ela estende a mão Eu só queria dizer Adeus Ed Olho para sua mão E assim como ela fez Tantos anos antes Dou um passo à frente E abraço Ela fica tensa por um instante Mas retribui meu abraço Sinto seu cheiro Não é de baunilha ou chiclete Mas almíscar e cigarro Não é apego É deixar ir Por fim Nos afastamos um do outro Algo brilha ao redor Do seu pescoço Franza o senho Está usando O seu velho colar? Ela olha para baixo Estou Sempre o guardei Ela toca O pequeno crucifixo De prata Acha estranho Preservar algo Tão ligado A mais lembranças? Balança a cabeça Na verdade não Algumas coisas A gente simplesmente Não pode deixar Para trás Ela sorri Cuide-se Você também Eu a observo Descer a entrada Da garagem E desaparecer Ao dobrar a esquina Se apegar Penso Deixar ir Às vezes São a mesma coisa Pego meu sobretudo Confiro O pequeno cantil De bebida no bolso E saio pela porta O ar de outubro É frio É frio E queima Meu rosto Entro no carro E ligo o aquecedor No máximo Mas só começa A ficar vagamente Morno Quando chego ao crematório Odeio funerais Quem não odeia Além dos agentes Funerários Mas alguns Há muita gente No velório Várias pessoas Conheciam Gwen Mas ela não tinha Muitos amigos Minha mãe está aqui Assim como Gav Cheryl E algumas das pessoas Para quem ela fazia faxina O irmão mais velho de Ropo Lee Não conseguiu Ou não quis Tirar licença Para comparecer Ropo está sentado Na frente Envolto em um casaco De malha Grande demais Para ele Com o braço Em uma tipoia De aparência industrial Ele perdeu peso E parece mais velho Faz só alguns dias Que recebeu alta Do hospital Ele ainda vai lá Para as sessões De fisioterapia Gav está na cadeira De rodas Ao lado dele E Cheryl Se acomodou No banco Do outro lado Eu me sento Atrás deles Perto da minha mãe Assim que me sento Ela segura Minha mão Como costumava fazer Quando era criança Eu a aperto A cerimônia é curta O que tanto é Um alívio Quanto um lembrete Oportuno De como 70 anos Nesse planeta Podem ser condensados Em um resumo De 10 minutos E algumas baboseiras Desnecessárias Sobre Deus Se alguém mencionar Deus quando eu morrer Espero que queime No fogo do inferno Ao menos na cremação Tudo termina Assim que as cortinas Se fecham Não há o lento Deslocamento Até o cemitério Não observamos O caixão Sendo baixado Em uma cova aberta Ainda me lembro Muito bem Do enterro de Chan Em vez disso Todos nós saímos E ficamos No jardim Das recordações Admirando as flores E nos sentindo Constrangidos Gav e Cheryl Vão fazer Uma pequena vigília No De Bull Mas acho que Nenhum de nós Está realmente Preparado para isso Converso com Gav Durante um tempo Depois deixo Minha mãe conversando Com Cheryl E fujo para a esquina A princípio Para fumar Um cigarro rápido E tomar um gole Da bebida No meu cantil Mas também Para ficar longe Das pessoas Alguém mais Teve a mesma ideia Roupa está perto De uma fileira De lápides pequenas Que marcam Onde as cinzas Foram enterradas Ou espalhadas Sempre achei Que as lápides No jardim Do crematório Pareciam versões Reduzidas da realidade Um cemitério Em miniatura Roupa ergue os olhos Enquanto me aproximo Oi Como você está? Ou essa é uma pergunta idiota? Estou bem Acho Mesmo sabendo Que estava por vir A gente nunca está preparado Não Nenhum de nós Está realmente preparado Para a morte Para algo tão definitivo Como seres humanos Estamos acostumados A controlar nossas vidas A estendê-las Até certo ponto Mas a morte Não aceita argumentos Nenhum apelo final Nenhum recurso Morte é morte E ela detém Todas as cartas Mesmo que a enganemos Uma vez Ela não vai nos deixar Blefar na segunda Sabe o que é pior? Diz Roupo Parte de mim Está aliviada Por ela ter morrido Por eu não ter mais Que cuidar dela Foi como me sentir Quando meu pai morreu Não fique mal Por causa disso Você não está feliz Por ela ter morrido Está feliz Porque a doença acabou Pego meu cantil E o ofereço Ele hesita Mas aceita E toma um gole Como você está? E o braço? Ainda não sinto Muita coisa Mas os médicos Disseram que vai demorar Claro Estamos sempre Nos dando tempo Até que Certo dia O tempo Simplesmente Acaba Ele me devolve O cantil Mesmo sentindo Uma pontada De avareza Gesticulo Para que ele Beba mais um pouco Ele toma outro gole E acendo um cigarro E você? Pergunta ele Pronto para a grande mudança Para Manchester? Pretendo trabalhar Como professor substituto Durante certo tempo Manchester parece estar A uma distância razoável Para que eu ganhe Alguma perspectiva das coisas De muitas coisas Mais ou menos Respondo Tenho a sensação De que as crianças Vão me comer vivo E Chloe? Ela não vai Pensei que vocês dois Negam com a cabeça Achei que seria melhor Continuarmos amigos Jura? Juro Por mais agradável Que seja imaginar Que Chloe e eu Pudéssemos ter um relacionamento A verdade é que ela Não me vê dessa maneira Nunca verá Não faço o tipo dela E ela não é a pessoa Certa para mim Além disso Depois de saber Que ela é a irmã Caçula de Nick Isso não me parece Correto As duas precisam Construir uma relação E não quero ser a pessoa Que vai atrapalhar Que isso aconteça novamente Seja como for Talvez eu encontre Uma garota bonita No norte Digo Coisas estranhas Acontecem Não é? Há uma pausa Dessa vez Quando o roupa Oferece o cantil De volta Eu aceito Acho que acabou Diz ele E sei que não está Se referindo apenas Aos homens de giz Acho que sim Mesmo que ainda Haja furos na trama Pontas soltas Você não parece Convencido Dou de ombros Ainda não entendo Algumas coisas Tipo o quê? Você nunca se perguntou Quem envenenou Murphy? Isso nunca fez sentido Quer dizer Tenho certeza De que foi Mickey Quem o soltou Da coleira Naquele dia Provavelmente Porque queria Magoar você Da mesma forma Que ele estava Magoado E o desenho Que encontrei Também deve ter sido Feito por Mickey Mas ainda não consigo Imaginá-lo Matando Murphy Você consegue? Ele demora muito Para responder Por um instante Acho que não vai Falar nada Até que diz Mickey não o envenenou Ninguém o envenenou Não de propósito Olho para ele Não estou entendendo Ele olha para o cantil Entrego para ele Outra vez Ele bebe Naquela época Minha mãe já estava Começando a ficar Um pouco distraída Ela perdia as coisas Ou guardava No lugar errado Certa vez Eu a flagrei Servindo cereal Em uma xícara de café E acrescentando Água quente Isso me parece Familiar Certo dia Talvez um ano Depois que Murphy Morreu Cheguei em casa E ela estava Preparando o jantar De Buddy Ela colocou Um pouco de comida Úmida em uma tigela E estava acrescentando Algo de uma caixa Que tinha pegado No armário Achei que fosse Comida seca Até que percebi Era veneno Para caracóis Ela confundiu As caixas Que merda Pois é Consegui impedir Que ela servisse E acho que até Fizemos piada Sobre o caso Mas aquilo me fez pensar E se ela tivesse Feito a mesma coisa Com Murphy Reflito Nada deliberado Apenas um erro Terrível Nunca Suponha Ed Questione Tudo Sempre Enxergue Além Do óbvio Eu rio Não consigo Evitar Tínhamos entendido Tudo errado Durante todo esse tempo Outra vez Desculpe Por não ter contado Antes Por que contaria? Bem Acho que agora Você conseguiu a resposta Uma delas Tem mais? Dou um trago Mais forte No cigarro A festa Na noite do acidente Mickey sempre disse Que alguém tinha Batizado a bebida dele Mickey sempre mentiu Não sobre isso Ele nunca bebia Se fosse dirigir Adorava aquele carro Nunca correria o risco De sofrer um acidente E daí? Acho que alguém Realmente batizou A bebida dele Naquela noite Alguém que queria Que ele sofresse Um acidente Alguém que o odiava Muito Mas que não imaginava Que Gav também Estaria no carro Mas então Essa pessoa Era uma bela Amiga da onça Acho que não era Amiga do Mickey Não naquela época Nem agora Como assim? Você encontrou Mickey Quando ele voltou Para Underbury No primeiro dia Você disse para Gav Que ele falou com você E daí? Todo mundo achava Que Mickey Tivesse ido Até o parque Naquela noite Porque estava bêbado Pensando no irmão morto Mas acho que não foi por isso Acho que ele pretendia Ir até lá Para encontrar alguém Bem E ele encontrou Dois assaltantes adolescentes Balança a cabeça Eles não estão sendo acusados Não há provas suficientes Além disso Os dois negam Ter ido ao parque Naquela noite Ele reflete Então talvez seja Como eu disse Logo no início Mickey estava bêbado E caiu no rio Aham Porque não tem iluminação Naquele trecho do caminho Foi o que você disse Quando contei que Mickey Tinha caído no rio E se afogado Não foi? Foi Fico desapontado Mas só por uma fração De segundo A menos que você Estivesse lá Como saberia Onde Mickey caiu? O rosto dele relaxa Por que eu mataria Mickey? Porque ele finalmente Descobriu que foi você Quem provocou O acidente de carro? Porque ele pretendia Contar para Gave Que ia relatar isso No livro? Você pode me dizer Depois Devolve o cantil Pressionando-o Com força No meu peito Às vezes Ed É melhor não saber Todas as respostas Duas semanas Depois É estranho Como nossa vida Parece pequena Quando a deixamos Para trás Após 42 anos Imaginei que meu espaço Na Terra Seria maior Que a marca Que deixei no tempo Fosse um pouco Mais ampla Mas não Como quase todas as pessoas A maior parte Da minha vida Ao menos A parte material Pode ser seguramente Acomodada Em uma grande Van De mudança Observe as portas Se fecharem Todos os meus Bens terrenos Encaixotados E etiquetados Ali dentro Bem Quase Todos Dou o que espero Ser um sorriso Jovial e amigável Para os homens Da mudança Tudo pronto Então? Tudo Responde o mais velho E experiente Da equipe Resolvido Que bom Olho de novo Para casa A placa de Vendida Ainda me encara Acusadoramente Como se me dissesse Que de algum modo Eu falhei Que eu admiti A derrota Achei que minha mãe Ficaria triste Ao saber da venda Da casa Mas tive a impressão De que ficou aliviada Ela insistiu Em não receber Um centavo Do lucro Você vai precisar Desse dinheiro Ed Para se estabelecer Um novo começo Todo mundo Precisa disso De vez em quando Ergo a mão Enquanto a van De mudança Se afasta Aluguei um apartamento De um quarto Portanto a maior parte Das minhas coisas Vai direto Para um depósito Volto caminhando Lentamente Para a casa Da mesma forma Que minha vida Parece menor Depois que meus bens Foram retirados Dali A casa Inevitavelmente Parece maior Paro um pouco Sem rumo No corredor E subo a escada Até meu quarto Há um trecho Mais escuro No chão Debaixo da janela Onde ficava Cômoda Vou até lá Me ajoelho E tiro uma pequena Chave de fenda Do bolso Eu a enfio Debaixo das tábuas Soltas E as levanto Só duas coisas Continuam ali dentro Ergo com cuidado A primeira Um grande recipiente De plástico Dobrado Embaixo Está a segunda Uma mochila Velha Minha mãe A comprou Para mim Depois que Perdi a pochete Na feira Já falei isso? Eu gostava Dessa mochila Tinha uma ilustração Das tartarugas Ninja E era mais legal E prática Do que uma pochete Também era melhor Para guardar coisas Eu estava com essa mochila Quando fui ao bosque Naquela manhã Clara e amarga Sozinho Não sei direito Por quê Ainda era muito cedo E eu não costumava Passear sozinho No bosque Principalmente no inverno Talvez tenha sido Intuição Afinal Nunca se sabe Quando podemos Encontrar uma coisa Interessante E naquela manhã Encontrei algo Muito interessante Literalmente Tropecei na mão Depois que o choque Passou E com um pouco Mais de persistência Encontrei o pé E a mão esquerda As pernas O tronco E por fim A peça mais importante Daquele quebra-cabeça humano A cabeça Estava em cima De uma pequena Pilha de folhas Olhando para a copa Das árvores A luz do sol Era filtrada Pelos galhos Formando poças Douradas No chão Do bosque Eu me ajoelhei Ao lado dela Em seguida Estendi a mão Ligeiramente Trêmula De ansiedade E toquei Seu cabelo Afastando-o Do rosto As cicatrizes Não pareciam Mais tão cruéis Do mesmo modo Que o Sion Halloran As suavizou Com os leves Movimentos Do seu pincel A morte A suavizara Com uma carícia De sua mão Fria e esquelética Ela estava linda Outra vez Embora triste E perdida Passei os dedos Em seu rosto E quase sem pensar A levantei Era mais pesada Do que eu tinha imaginado E depois de tocá-la Senti que não podia Largá-la Eu não podia Deixá-la ali Descartada Entre as folhas Desbotadas do outono A morte Não só A tornara Mais bonita Como também Especial E eu era o único Que percebia isso O único Que poderia Ficar com ela Com delicadeza E reverência Retirei Algumas folhas E a guardei Na mochila Estava quente E seco E ela não Precisava olhar Para o sol Eu também Não queria Que ela olhasse Para a escuridão Ou que pedaços De giz Entrassem Em seus olhos Por isso Estendi a mão E fechei Suas pálpebras Antes de sair Do bosque Peguei um pedaço De giz E indiquei O caminho Até o cadáver Para que a polícia Encontrasse E o restante Do corpo Não ficasse Desaparecido Por muito tempo Ninguém Falou comigo Ou me parou Na volta Talvez Se tivessem Feito isso Eu teria Confessado Entretanto Cheguei em casa Peguei a mochila Com minha nova E preciosa Posse Dentro E a escondi Debaixo das tábuas Do assoalho É claro Que Graças a isso Eu tinha um problema Sabia Que deveria Avisar Imediatamente A polícia Sobre o corpo Mas E se me Perguntassem Sobre a cabeça Eu não era Um bom mentiroso E se adivinhassem Que eu a pegara E se me prendessem Então tive uma ideia Peguei a minha caixa De giz E desenhei Homens de giz Para Ropo Gave Gordo E Mickey Mas misturei As cores Para confundir As coisas Dessa forma Ninguém saberia Quem tinha desenhado Desenhei também Meu próprio Homem de giz E fingi Até pra mim mesmo Que eu tinha Acabado de acordar E o encontrara Depois Pedalei até o parquinho Mickey já estava lá Os outros o seguiram Como eu sabia Que fariam Abro a tampa Do recipiente E olho lá dentro Suas órbitas vazias Me encaram de volta Alguns fios De cabelo Quebradiços Finos Como algodão doce Continuam presos No crânio amarelado Olhando de perto Ainda dá pra ver Pequenas ranhuras Na maçã do rosto Onde o metal Do brinquedo Dilacerou sua pele Ela não passou Esse tempo todo aqui Depois de algumas semanas O cheiro No meu quarto Ficou insuportável Quartos de adolescentes Fedem Mas nem tanto Cavei um buraco Em um canto do jardim E a deixei ali Por vários meses Mas depois A trouxe de volta Para mantê-la por perto Em segurança Estendo a mão Para tocá-la Mais uma vez Depois confiro o relógio Relutante Fecho a tampa Guardo o recipiente Na mochila E desço a escada Coloco a mochila No porta-malas Do carro E jogo vários casacos E outras bolsas Por cima Acho que não vou ser parado E questionado Sobre o que estou levando No carro Mas Nunca se sabe Seria constrangedor Estou prestes A me sentar No banco do motorista Quando me lembro Das chaves de casa O corretor imobiliário Tem um molho Com todas Mas antes de ir Eu pretendia Deixar o meu Para os novos proprietários Volto pela entrada Da garagem Pego as chaves E a jogo Através do Faço uma pausa Do que mesmo? Tento encontrar As palavras Mas quanto mais tento Mais depressa Elas fogem E se afastam Penso em meu pai Olhando para a maçaneta Da porta Incapaz de se lembrar Daquela palavra Tão óbvia Embora evasiva Com o rosto exibindo Frustração e confusão Pense, Ed Pense De repente Eu me lembro O buraco Da caixa do correio Isso O buraco Da caixa do correio Balanço a cabeça Diota Entrei em pânico Só isso Estou cansado Estressado Por causa da mudança Está tudo bem Não sou o meu pai Jogo as chaves Pela fenda na porta Ouço-as aterrissar Com um baque Volto para o meu carro E entro Buraco da caixa do correio Claro Ligo o motor E vou embora Para Manchester Para o meu futuro